PASTA 1 LEI 1 Não ofusque o brilho do mestre. Julgamento. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário. Inspirar medo e insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade e você alcançará o ápice do poder. A LEI TRANSGREDIDA Nicolas Fouquet, ministro das finanças de Luís XIV nos primeiros anos do seu reinado, era um homem generoso que gostava de festas pródigas, mulheres bonitas e poesia. Gostava também de dinheiro, visto o seu estilo de vida extravagante. Fouquet era inteligente e indispensável para o rei. Portanto, quando o primeiro-ministro, Jules Mazarin, morreu em 1661, o ministro das finanças esperava ser nomeado seu sucessor. Mas o rei decidiu abolir esse posto. Este e outros sinais levaram Fouquet a desconfiar de que estava perdendo prestígio. E ele então decidiu agradar ao rei organizando a festa mais espetacular jamais vista no mundo. Aparentemente, a festa era para comemorar o término da construção do castelo de Fouquet, Volvin Comte, mas a sua verdadeira função era prestar uma homenagem ao rei, convidado de honra. A nobreza mais ilustre da Europa e alguns dos grandes intelectuais da época, La Fontaine, La Rochefoucauld, Madame de Sevigny, estavam presentes. Molière escreveu uma peça para a ocasião, na qual ele mesmo deveria representar no encerramento da noite. A festa começou com um farto jantar de sete pratos, alguns vindos do Oriente e jamais provados na França, assim como outros criados especialmente para aquela noite. A refeição foi acompanhada de música encomendada por Fouquet para homenagear o rei. Depois do jantar, havia um passeio pelos jardins do castelo. Os pátios e fontes de Vaux, Léves e Comte seriam a inspiração para Versalhes. Fouquet acompanhou pessoalmente o jovem rei pelos canteiros de flores e arbustos alinhados geometricamente. Chegando aos canais dos jardins, eles assistiram a espetáculos de fogos de artifício, seguidos da representação da peça de Molière. A festa entrou pela noite adentro e todos concordaram que nunca tinham visto nada mais espantoso. No dia seguinte, Fouquet foi preso pelo chefe dos mosqueteiros do rei, D'Artagnan. Três meses depois, foi a julgamento sob a acusação de ter roubado o tesouro do país. Na verdade, a maior parte do roubo de que estava sendo acusado, ele havia cometido em benefício do rei e com a sua permissão. Fouquet foi considerado culpado e enviado para a prisão mais isolada da França, no Alto dos Pirineus, onde passou os últimos 20 anos da sua vida na solitária. Interpretação Luiz XIV, o rei Sol, era um homem orgulhoso e arrogante que desejava ser o centro das atenções sempre. Não suportava ser superado em prodigalidade por ninguém, e certamente não por seu ministro das finanças. Para o lugar de Fouquet, Luiz escolheu Jean-Baptiste Colbert, um homem famoso por sua parcimônia e por promover as festas mais insípidas de Paris. Colbert garantiu que todo o dinheiro liberado do tesouro fosse parar direto nas mãos de Luiz. Com o dinheiro, Luiz construiu um palácio ainda mais magnífico do que o de Fouquet, o glorioso Palácio de Versalhes. Ele usou os mesmos arquitetos decoradores e paisagistas. E em Versalhes, Luiz deu festas ainda mais extravagantes do que aquela que custou a Fouquet a sua liberdade. Vamos examinar a situação. Na noite da festa, quando Fouquet ia apresentando a Luiz um espetáculo após outro, cada um mais imponente do que o anterior, ele imaginava estar demonstrando a sua lealdade e devoção ao rei. Não só ele achava que a festa o faria cair de novo nas graças do rei, como pensava que ela mostraria o seu bom gosto, as suas relações e popularidade, tornando uma figura indispensável ao rei e provando que ele seria um excelente primeiro-ministro. Mas, cada novo espetáculo, cada sorriso de apreço dos convidados dirigido a Fouquet fazia Luiz achar que seus próprios amigos e súditos estavam mais encantados com o ministro das finanças do que com o próprio rei, e que Fouquet estava, na verdade, ostentando a sua riqueza e poder. Em vez de lisonjear Luiz XIV, a sofisticada festa de Fouquet ofendeu a vaidade do rei. Luiz não reconheceria isso diante de ninguém, é claro. Pelo contrário, ele encontrou uma desculpa conveniente para se livrar do homem que, inadvertidamente, o fizera se sentir inseguro. É este o destino, de uma forma ou de outra, de todos aqueles que desestabilizam a noção de identidade do mestre, cutucam a sua vaidade ou o fazem desconfiar da própria superioridade. No início da noite, Fouquet estava no topo do mundo. Quando ela terminou, ele estava no chão. Voltaire, 1694-1778. A lei observada No início do século XVII, o matemático e astrônomo italiano Galileu se viu numa situação precária. Ele dependia da generosidade dos grandes governantes para apoiar a sua pesquisa e, portanto, como todos os cientistas do Renascimento, às vezes presenteava com suas invenções e descobertas os principais patronos da época. Certa ocasião, por exemplo, ele ofereceu uma bússola militar que havia inventado ao duque de Gonzaga. Depois, dedicou um livro explicando o uso da bússola aos Médici. Ambos os governantes ficaram gratos e, por intermédio deles, Galileu conseguiu arranjar mais alunos. Mas não importava o tamanho da descoberta, seus patronos costumavam lhe pagar com presentes, não com dinheiro. Isto resultava numa vida de constante insegurança e dependência. Devia haver um jeito mais fácil, ele pensou. Galileu achou uma nova estratégia em 1610, quando descobriu as luas de Júpiter. Em vez de dividir a descoberta entre seus patronos, como havia feito no passado, dando a um telescópio que havia usado, dedicando a outro um livro e assim por diante, ele decidiu se concentrar exclusivamente nos Médici. Ele os escolheu por um motivo. Pouco depois de estabelecer a dinastia dos Médici, em 1540, Cosimo I tinha escolhido Júpiter, o mais poderoso dos deuses, como seu símbolo, um símbolo de poder que ia além da política e dos bancos, um símbolo que estava associado à Roma Antiga e às suas divindades. Galileu transformou a sua descoberta das luas de Júpiter num acontecimento cósmico, homenageando a grandiosidade dos Médici. Logo após a descoberta, ele anunciou que as estrelas brilhantes, as luas de Júpiter, se apresentaram nos céus, ao seu telescópio, ao mesmo tempo em que Cosimo II era entronizado. Ele disse que o número de luas, quatro, se harmonizavam com o número dos Médici. Cosimo II tinha treze irmãos e que as luas giravam em torno de Júpiter, como estes quatro filhos giravam em torno de Cosimo I, fundador da dinastia. Mais do que uma coincidência, isto mostrava que os próprios céus refletiam a ascendência da família Médici. Depois de dedicar a descoberta aos Médici, Galileu encomendou um emblema representando Júpiter sentado numa nuvem com as quatro estrelas girando em torno dele e o presenteou a Cosimo II como um símbolo do seu vínculo com as estrelas. Em 1610, Cosimo II nomeou Galileu filósofo e matemático oficial da corte com um ótimo salário. Para um cientista, este era o golpe da sua vida. Os dias de mendicância por um patrocínio tinham chegado ao fim. Interpretação De uma só tacada, Galileu ganhou mais com sua nova estratégia do que com todos os anos de mendicância. A razão é simples. Todos os mestres querem brilhar mais do que os outros. Eles não estão preocupados com a ciência ou a verdade empírica ou a mais recente invenção. Estão interessados é no seu próprio nome e na sua própria glória. Galileu deu aos médicos infinitamente mais glória associando o nome deles às forças cósmicas do que fazendo os patronos de alguma nova engenhoca ou descoberta científica. Os cientistas não estão livres dos caprichos da vida na corte e da proteção de um patrono. Eles também precisam servir a senhores que controlam os cordões da bolsa e os seus grandes poderes intelectuais podem fazer o senhor se sentir inseguro como se estivesse ali apenas para suprir fundos. Uma tarefa feia, ignóbio. O produtor de uma grande obra quer sentir que é mais do que apenas o financiador. Ele quer parecer criativo e poderoso e também mais importante do que a obra produzida em seu nome. Em vez de insegurança você deve lhe dar glória. Galileu não desafiou a autoridade intelectual dos Médici com a sua descoberta ou os fez se sentirem inferiores de alguma forma. Ao associá-los com as estrelas ele os fez resplandecer fulgurantes entre as cortes italianas. Ele não ofuscou o brilho do seu senhor ele o fez brilhar mais do que todos. as chaves do poder todos têm as suas inseguranças quando você se expõe ao mundo e mostra os seus talentos é natural que isso desperte todos os tipos de ressentimentos invejas e outras manifestações de insegurança. É de se esperar que isto aconteça. Você não pode passar a vida se preocupando com os sentimentos mesquinhos dos outros mas com quem está acima de você é preciso adotar outra abordagem. Quando se trata de poder brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro. Não se iluda pensando que a vida mudou muito desde a época de Luís XIV e dos Médici. Quem conquista um alto status na vida é como os reis e as rainhas quer se sentir seguro da sua posição e superior aos que o cercam em inteligência, perspicácia e charme. É uma falha de percepção mortal porém comum acreditar que exibindo e alardeando seus dons e talentos você está conquistando o afeto do Senhor. Ele pode fingir a preço mas na primeira oportunidade vai substituir você por alguém menos brilhante menos atraente menos ameaçador assim como Luís XIV substituiu o reluzente Fouquet pelo apagado Colbert e como no caso de Luís XIV ele não admitirá a verdade mas arranjará uma desculpa para se livrar da sua presença. Esta lei implica duas regras que você precisa entender. Primeiro é possível inadvertidamente brilhar mais do que o Senhor sendo simplesmente você mesmo. Existem senhores que são mais inseguros do que outros monstruosamente inseguros. Você pode naturalmente brilhar mais do que eles com seu charme e sua graça. Ninguém possuía mais talentos naturais do que Astorre Manfred príncipe de Faenza o mais belo de todos os jovens príncipes da Itália ele cativava seus súditos com sua generosidade e espírito liberal. Em 1500 César Borja citou Faenza quando a cidade se rendeu os cidadãos esperaram o pior do cruel Borja que entretanto resolveu poupá-la. Ele simplesmente ocupou a sua fortaleza não executou nenhum dos seus cidadãos e permitiu que o príncipe Manfred com 18 anos na época permanecesse com sua corte em total liberdade. Mas poucas semanas depois os soldados arrastaram Astorre Manfred para uma prisão romana. Passou-se um ano e o seu corpo foi pescado no rio Tibre com uma pedra amarrada no pescoço. Borja justificou o ato terrível com uma história inventada de traição e conspiração mas o verdadeiro problema foi que ele era notoriamente fútil e inseguro. O jovem brilhava mais do que ele sem fazer nenhum esforço. Devido aos talentos naturais de Manfred a sua simples presença fazia Borja parecer menos atraente e carismático. A lição é simples. Se não for possível evitar ser charmoso e superior você deve aprender a evitar esses monstros de vaidade. É isso ou descobrir um jeito de apagar as suas boas qualidades quando estiver na companhia de um César Borja. Segundo não imagine que pode fazer tudo o que quiser porque o senhor gosta de você. Livros inteiros poderiam ser escritos sobre favoritos que caíram em desgraça por considerar garantido seu status por ousar brilhar. No Japão do final do século XVI o favorito do imperador Hideyoshi era um homem chamado Seno Hikyu principal artista da cerimônia do chá que tinha se tornado uma obsessão da nobreza. Ele era um dos conselheiros de maior confiança de Hideyoshi tinha o seu próprio apartamento no palácio e era homenageado por todo o Japão mas em 1591 Hideyoshi mandou prendê-lo e condenou-o à morte. Hikyu preferiu se suicidar. A causa desta repentina mudança de sorte foi descoberta mais tarde. Parece que Hikyu antes um camponês e depois favorito da corte tinha mandado esculpir uma estátua de madeira retratando-o de sandálias sinal de nobreza e com uma pose arrogante. Ele tinha mandado colocar a estátua no templo mais importante dentro dos muros do palácio bem à vista da realeza que costumava passar por ali. Para Hideyoshi isto significava que Hikyu não tinha senso de limite presumindo ter os mesmos direitos da mais alta nobreza ele se esqueceu de que a sua posição dependia do imperador e chegou a acreditar que a havia conquistado por si próprio. Este foi um erro de cálculo imperdoável e ele pagou com a vida. Lembre-se do seguinte não considere garantida sua posição e jamais deixe que um favor recebido lhe suba a cabeça. Sabendo dos perigos de brilhar mais do que o seu senhor você pode tirar vantagem desta lei. Primeiro você precisa elogiar e cortejar o seu senhor. A bajulação explícita pode ser eficaz mas tem seus limites. É por demais direta e óbvia e causa má impressão nos outros cortesãos. Cortejar discretamente é muito mais eficaz. Se você é mais inteligente do que o seu senhor por exemplo aparente o oposto deixe que ele pareça mais inteligente do que você mostre ingenuidade faça parecer que você precisa da habilidade dele cometa erros inofensivos que não afetarão você a longo prazo mas lhe darão chance de pedir a sua ajuda. Os senhores adoram essas solicitações o mestre que não conseguir presenteá-lo com a sua experiência pode deixar cair sobre você a sua ira e a sua má vontade. Se as suas ideias são mais criativas do que as do seu mestre atribua-as a ele da maneira mais pública possível deixe claro que o seu conselho está simplesmente repetindo um conselho dele. Se você for mais esperto do que o seu mestre tudo bem representar o papel de bobo da corte mas não faça parecer frio e mal humorado em comparação. Apague um pouco o seu senso de humor se necessário e descubra como fazer parecer que é ele que está divertindo e alegrando os outros. Se você for naturalmente mais sociável e generoso do que seu senhor atenção para não ser a nuvem que vai toldar o seu brilho aos olhos dos outros. Ele deve parecer como o sol em torno do qual todos giram irradiando poder e brilho o centro das atenções. Se você for responsável por distraí-lo a exibição dos seus meios limitados conquistará a simpatia dele. Qualquer tentativa de impressioná-lo com a sua graça e generosidade pode ser fatal. Aprenda com o fuquê ou o arque com as consequências. Em todos estes casos não é fraqueza disfarçar a sua força se no final eles o levarem ao poder. Deixando que os outros empanem o seu brilho você permanece no controle da situação em vez de ser vítima da insegurança deles. Isto será muito útil no dia em que você decidir elevar o seu status inferior. Se, como Galileu, você conseguir que o seu senhor brilhe ainda mais aos olhos dos outros, então você é o enviado dos deuses e será imediatamente promovido. Imagem As estrelas no céu Só pode haver um sol de cada vez. Não ofusque a luz do sol, ou rivalize com seu brilho. Pelo contrário, vá desaparecendo no céu e descubra como tornar mais intensa a luz do mestre. Autoridade Evite brilhar mais do que o senhor. Toda superioridade é odiosa, mas a superioridade de um súdito com relação ao seu príncipe não só é estúpida como fatal. Esta é uma lição que as estrelas no céu nos ensinam. Elas podem ser aparentadas com o sol e tão brilhantes quanto ele, mas nunca aparecem em sua companhia. Baltasar Graciã 1601-1658 O inverso Você não pode ficar se preocupando em não aborrecer todas as pessoas que cruzam o seu caminho, mas deve ser seletivamente cruel. Se o seu superior é uma estrela cadente, não há perigo nenhum em brilhar mais do que ele. Não tenha misericórdia. Se seu senhor não teve escrúpulos na sua própria ascensão a sangue frio até o topo, calcule a força dele. Se for fraco, apresse discretamente a sua queda. Supere-o. Seja mais encantador, mais inteligente do que ele nos momentos-chave. Se ele for muito fraco e estiver prestes a cair, deixe a natureza seguir o seu curso. Não arrisque brilhar mais do que um superior frágil. Pode parecer crueldade ou despeito. Mas se o seu senhor está firme na sua posição e você sabe que é mais capaz do que ele, tenha paciência e espere um momento mais propício. O curso natural das coisas é o poder acabar enfraquecendo. O seu senhor cairá um dia e se jogar direito, você vai sobreviver e um dia brilhar mais do que ele. PASTA 2 LEI 2 Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. JULGAMENTO Cautela com os amigos. Eles o trairão mais rapidamente, pois são com mais facilidade levados à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos, mas contratem um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais o que temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, descubra um jeito de tê-los. A LEI TRANSGREDIDA Em meados do século IX, um jovem chamado Miguel III assumiu o trono do Império Bizantino. Sua mãe, a Imperatriz Teodora, fura banida para um convento e seu amante, Teoctisto, assassinado. Encabeçando a conspiração para depor Teodora e colocar no trono Miguel, estava o tio de Miguel, Bardas, homem inteligente e ambicioso. Miguel era agora um jovem e inexperiente soberano, rodeado de conspiradores, assassinos e devassos. Neste momento de perigo, ele precisava de alguém em quem pudesse confiar para seu conselheiro e pensou em Basílio, seu melhor amigo. Basílio não tinha nenhuma experiência em governo e política. De fato, ele era o chefe dos estábulos reais, mas tinha provado seu amor e gratidão diversas vezes. Os dois haviam se conhecido há poucos anos, quando Miguel estava visitando os estábulos, na hora em que um cavalo selvagem se soltou. Basílio, jovem cavalariço de uma família de camponeses da Macedônia, salvou a vida de Miguel. A força e a coragem do rapaz impressionaram Miguel, que imediatamente elevou Basílio da sua função obscura de treinador de cavalos para de chefe dos estábulos. Ele cobriu o amigo de presentes e favores e os dois se tornaram inseparáveis. Basílio foi mandado para a melhor escola de Bizâncio e o Rude Camponê se transformou num cortesão culto e sofisticado. Agora, Miguel era imperador e precisava de alguém fiel. A quem mais ele poderia confiar o posto de camareiro-mor e conselheiro-chefe, se não ao jovem que lhe devia tudo? Basílio poderia ser treinado para a função e Miguel o amava como a um irmão, ignorando os conselhos de quem recomendava Bardas, muito mais qualificado, Miguel preferiu o amigo. Basílio aprendeu bem e, em breve, estava aconselhando o imperador em todas as questões de Estado. O único problema parecia ser o dinheiro. Basílio nunca tinha o suficiente. A exposição aos esplendores da corte bizantina o tornaram ávido pelos privilégios do poder. Miguel dobrou, depois triplicou o seu salário, deu-lhe um título de nobreza e o casou com sua própria amante, Eudóxia Ingerina. Um amigo e conselheiro tão confiável valia qualquer preço. Mas os problemas não pararam por aí. Bardas estava chefiando o exército e Basílio convenceu Miguel de que o homem era ambicioso demais. Com a ilusão de que poderia controlar o sobrinho, Bardas havia conspirado para colocá-lo no trono e poderia conspirar novamente, desta vez para se livrar de Miguel e assumir ele mesmo a coroa. Basílio destilou veneno nos ouvidos de Miguel até que o imperador concordou em mandar assassinar o tio. Durante uma importante corrida de cavalos, Basílio se acercou de Bardas no meio da multidão e matou-o com uma apunhalada. Logo depois, Basílio pediu para substituir Bardas no posto de chefe do exército de onde poderia controlar o reino e sufocar as rebeliões e isso lhe foi concedido. Ora, o poder e a riqueza de Basílio só aumentavam e passado algum tempo Miguel em dificuldades financeiras por causa das suas próprias extravagâncias pediu ao amigo que lhe devolvesse parte do dinheiro que durante vários anos lhe emprestara. Para espanto de Miguel, Basílio recusou com tamanha desfaçatez que o imperador percebeu de repente a encrenque em que se metera. O ex-cavalarisso tinha mais dinheiro, mais aliados no exército e no senado e no final mais poder do que o próprio imperador. Passadas algumas semanas, depois de uma noitada bebendo muito, Miguel acordou cercado de soldados. Basílio ficou assistindo enquanto eles matavam apunhaladas o imperador e aí, proclamando-se imperador, ele atravessou a cavalo as ruas de Bizâncio brandindo a cabeça do seu ex-benfeitor e melhor amigo espetada numa lança. Interpretação Miguel III apostou o seu futuro na gratidão que ele achava que Basílio deveria sentir por ele. Sem dúvida, Basílio lhe serviria melhor. Ele devia ao imperador a sua fortuna, a sua educação e a sua posição. Depois, uma vez Basílio no poder, tudo o que ele precisasse era melhor lhe dar, reforçando os vínculos entre os dois homens. Só naquele dia fatídico, ao ver o sorriso descarado no rosto de Basílio, é que o imperador percebeu o erro fatal que tinha cometido. Havia criado um monstro, tinha permitido que um homem visse o poder de perto, um homem que depois quis mais, que pediu tudo e conseguiu, que se sentiu carregando o peso da caridade que recebera e simplesmente fez o que muita gente faz nessa situação. Esqueceu os favores que recebeu e imaginou ter conquistado o sucesso por seus próprios méritos. No momento da revelação, Miguel ainda poderia ter salvo a sua vida, mas a amizade e o amor cegam os homens e eles não enxergam o que é do seu próprio interesse. Ninguém acredita que um amigo possa trair e Miguel continuou não acreditando até o dia em que a sua cabeça foi parar na ponta de uma lança. Senhor, proteja-me dos meus amigos, que dos meus inimigos cuido eu. Voltaire, 1694-1778. A lei observada. Durante vários séculos após a queda da dinastia Han, 222 d.C., a história da China seguiu o mesmo modelo de violência e golpes sangrentos, um após o outro. O exército conspirava para matar um imperador fraco, depois o substituía no trono do dragão por um general forte. O general iniciava uma nova dinastia e se coroava imperador. Para garantir a própria sobrevivência, ele matava os generais, seus companheiros. Alguns anos depois, entretanto, o modelo voltava a funcionar. Novos generais se subelevavam e o matavam, ou matavam seus filhos. Ser imperador da China era ser uma pessoa solitária, cercada por um bando de inimigos. era o posto de menos poder, de menos segurança do reino. Em 959 d.C., o general Shao Ka Wang se tornou imperador Sung. Ele sabia das suas chances, da probabilidade de em um ano ou dois ser assassinado. Como romper com esse modelo? Logo depois de se tornar imperador, Sung ordenou um banquete para comemorar a nova dinastia e convidou os comandantes mais poderosos do exército. Depois de beberem muito vinho, ele dispensou os guardas e todos os outros, exceto os generais, que agora temiam que ele os assassinasse a todos de um só golpe. Em vez disso, ele falou, passo o dia inteiro com medo e me sinto infeliz tanto à mesa quanto na minha cama, pois quem de vocês não sonha em subir ao trono? Não duvido da sua aliança, mas se por acaso seus subordinados, em busca de riqueza e posição, insistirem em colocar sobre seus ombros um manto amarelo, como vocês poderiam recusar? Bêbados e temendo por suas vidas, os generais proclamaram sua inocência e fidelidade, mas Sung tinha outras ideias. A melhor maneira de viver é usufruir pacificamente de riquezas e homenagens. Se vocês estiverem dispostos a renunciar aos seus comandos, estou pronto para lhes dar as melhores terras e as moradias mais belas, onde poderão ter o prazer da companhia de cantores e de moças. Os atônitos generais perceberam que, em vez de uma vida de lutas e ansiedades, Sung estava lhes oferecendo riqueza e segurança. No dia seguinte, todos os generais entregaram os seus pedidos de demissão e se retiraram para as terras que Sung lhes deu. De um só golpe, Sung transformou um bando de lobos que se diziam amigos, mas provavelmente o teriam traído num grupo de dóceis ovelhas afastados de todo o poder. Nos anos seguintes, Sung continuou a campanha para garantir o seu governo. Em 971 d.C., o rei Liu de Han do Sul finalmente se rendeu depois de anos de rebelião. Para espanto de Liu, Sung lhe ofereceu um posto na corte imperial e o convidou a ir até o palácio para selar em convinho a nova amizade. Segurando o copo que Sung lhe oferecia, o rei Liu hesitou com medo de que estivesse envenenado. Os crimes de seu súdito certamente merecem a morte, gritou ele, mas eu imploro a sua majestade que poupe a vida do seu súdito. Na verdade, não ouso beber este vinho. O imperador Sung riu, pegou o copo de Liu e bebeu. Não estava envenenado. A partir daí, Liu se tornou o seu amigo mais leal e confiável. Na época, a China se dividir em muitos reinos menores. Quando Xien Shu, rei de um deles, foi derrotado, os ministros de Sung aconselharam o imperador a trancafiar este rebelde. Eles apresentaram documentos provando que ele ainda conspirava para matar Sung. Quando Xien Shu foi visitar o imperador, entretanto, em vez de prendê-lo, Sung o homenageou. Deu-lhe também um pacote que disse para o ex-rei abrir no caminho de casa. Xien Shu abriu o pacote na viagem de volta e viu que continha todos os documentos sobre a sua conspiração. Percebeu que Sung sabia dos seus planos assassinos, mas mesmo assim o havia poupado. Esta generosidade o conquistou e ele também passou a ser um dos súditos mais leais de Sung. Interpretação Um provérbio chinês compara os amigos aos dentes e mandíbulas de um animal perigoso. Se você não tomar cuidado, eles acabam mastigando você. O imperador Sung conhecia as mandíbulas por entre as quais estava passando ao assumir o trono. Seus amigos, entre aspas, no exército o mastigariam como um pedaço de carne e se ele conseguisse sobreviver, seus amigos no governo o jantariam. O imperador Sung não quis saber de truques com amigos. Subornou os colegas generais com esplêndidas terras e os manteve afastados. Esse foi um jeito bem melhor de enfraquecê-los sem os matar, o que só levaria os outros generais a buscar vingança. E Sung não quis nada com ministros amistosos. Com mais frequência, eles acabariam bebendo seu famoso copo de vinho. Em vez de confiar em amigos, Sung usou seus inimigos, um após o outro, transformando-os em súditos muito mais confiáveis. Enquanto um amigo espera receber cada vez mais favores e ferve de inveja, esses antigos inimigos não esperavam nada e conseguiram tudo. Um homem que se vê poupado de repente da guilhotina é um homem grato, não há dúvida, e fará o impossível pelo homem que o perdoou. Com o tempo, estes ex-inimigos se tornaram os amigos mais fiéis de Sung. E Sung conseguiu finalmente romper com o modelo de golpes, violências e guerras civis, a dinastia Sung governou a China por mais de 300 anos. Em um discurso pronunciado no auge da guerra civil, Abraham Lincoln se referiu aos sulistas como seres humanos, companheiros que estavam no caminho errado. Uma senhora idosa criticou por ele não os ter chamado de inimigos irreconciliáveis que precisavam ser destruídos. Por que, minha senhora? Lincoln respondeu não destruo os meus inimigos quando os torno meus amigos? As chaves do poder É natural querer entregar os amigos quando você mesmo está passando por dificuldades. O mundo é árido e os amigos os suavizam. Além do mais, você os conhece. Por que depender de um estranho quando se tem um amigo à mão? O problema é que nem sempre se conhece os amigos tão bem quanto se imagina. Eles costumam concordar para evitar discussões, disfarçam suas qualidades desagradáveis para não se ofenderem mutuamente, acham graça demais nas piadas uns dos outros. Visto que a honestidade raramente reforça a amizade, você talvez jamais saiba o que um amigo realmente sente. Eles virão que gostam da sua poesia, adoram a sua música, invejam o seu bom gosto para se vestir, talvez estejam sendo sinceros, com frequência não estão. Quando você decide contratar um amigo, aos poucos vai descobrindo as qualidades que ele ou ela estava escondendo. Curiosamente, é o seu ato de bondade que desequilibra tudo. As pessoas querem sentir que merecem a sorte que estão tendo. O recibo por um favor pode ser opressivo, significa que você foi escolhido porque é um amigo, não necessariamente porque merece. Existe quase que um toque de condescendência no ato de contratar os amigos que no íntimo os aflige. O dano vai surgindo lentamente, um pouco mais de honestidade, lampejos de inveja e ressentimento aqui e ali, e antes que você perceba, a amizade se foi. Quanto mais favores e presentes você distribuir para reavivar a amizade, menos gratidão receberá em troco. A ingratidão tem uma longa e profunda história. Ela tem demonstrado seus poderes há tantos séculos que é realmente interessante que as pessoas continuem subestimando-os. Melhor prestar atenção. Se você nunca espera a gratidão de um amigo, vai ter uma agradável surpresa quando eles se mostrarem agradecidos. O problema de usar ou contratar amigos é que isso inevitavelmente limitará o seu poder. É raro o amigo ser a pessoa mais capaz de ajudar você e, afinal, capacidade e competência são muito mais importantes do que sentimentos de amizade. Miguel III tinha um homem capaz de orientá-lo e mantê-lo vivo bem diante do seu nariz. Esse homem era bardas. Todas as situações de trabalho exigem uma certa distância entre as pessoas. você está tentando trabalhar, não fazer amigos. A amizade, real ou falsa, só obscurece esse fato. A chave do poder, portanto, é a capacidade de julgar quem é o mais capaz de favorecer os seus interesses em todas as situações. Guarde os amigos para a amizade, mas, para o trabalho, prefira os capazes e competentes. seus inimigos, por outro lado, são uma mina de ouro escondida que você deve aprender a explorar. Quando, em 1807, Talleyrand, o primeiro ministro de Napoleão, concluiu que seu chefe estava levando a França à ruína e que chegar a hora de se voltar contra ele, compreendeu os perigos de conspirar contra o imperador. Ele precisava de um parceiro, um confederado. Em que amigo lhe poderia confiar num projeto como esse? Ele escolheu Joseph Fouché, chefe da polícia secreta, seu inimigo mais odiado, um homem que até havia tentado fazer com que ele fosse assassinado. Ele sabia que o ódio antigo entre os dois criaria uma oportunidade para uma reconciliação emocional. Ele sabia que Fouché não esperaria nada dele, e de fato se esforçaria para provar que era merecedor da escolha de Talleyrand. Uma pessoa que tem algo a provar moverá montanhas por você. Finalmente, ele sabia que este relacionamento com Fouché se basearia num interesse pessoal mútuo e não estaria contaminado por sentimentos pessoais. A escolha se mostrou perfeita. Embora os conspiradores não conseguissem depor Napoleão, a união desses parceiros poderosos, mas improváveis, gerou muito interesse pela causa. Lentamente começou a se espalhar a oposição ao imperador, e a partir daí, Talleyrand e Fouché tiveram um proveitoso relacionamento de trabalho. Sempre que possível, faça as pazes com o inimigo e insista em colocá-lo a seu serviço. Como disse Lincoln, você destrói o inimigo quando faz dele um amigo. Em 1971, durante a Guerra do Vietnã, Harry Kissinger foi alvo de uma tentativa frustrada de sequestro, uma conspiração envolvendo, entre outros, os famosos padres antibelicistas, os irmãos Bergan, quatro outros padres católicos e quatro freiras. Em particular, sem informar ao Serviço Secreto ou ao Departamento de Justiça, Kissinger combinou um encontro num sábado de manhã com três dos supostos sequestradores. Explicando aos seus convidados que tiraria a maior parte dos soldados americanos do Vietnã em meados de 1972, ele os fascinou, ganhou deles uns botões com os dizeres sequestre Kissinger e um continuou seu amigo durante anos, visitando-o em diversas ocasiões. Esta não foi uma manobra isolada. A política de Kissinger era trabalhar com os que discordavam dele. Os colegas comentavam que ele parecia se dar melhor com seus inimigos do que com seus amigos. Sem inimigos à nossa volta ficaríamos preguiçosos. Um inimigo nos calcanhares aguça a nossa percepção, nos mantém concentrados e alertas. Às vezes, então, é melhor usar os inimigos como inimigos mesmo, em vez de transformá-los em amigos ou aliados. Mao Tse-tung viu o conflito como um elemento chave na sua abordagem ao poder. Em 1937, os japoneses invadiram a China, interrompendo a guerra civil entre os comunistas de Mao e seus inimigos, os nacionalistas. Temendo que os japoneses acabassem com eles, alguns líderes comunistas defendiam a ideia de deixar os nacionalistas lutando com os japoneses e usar esse tempo para se recuperar. Mao discordou. Os japoneses não poderiam derrotar e ocupar um país tão vasto quanto a China por muito tempo. Depois que eles saíssem, os comunistas estariam enferrujados se ficassem muitos anos fora de combate e estariam despreparados para reabrir a luta contra os nacionalistas. Enfrentar um inimigo formidável como os japoneses de fato seria o treinamento perfeito para o exército maltrapilho comunista. O plano de Mao foi adotado e funcionou. Quando os japoneses finalmente se retiraram, os comunistas tinham ganho a experiência de combate que os ajudou a derrotar os nacionalistas. Anos depois, um visitante japonês tentou se desculpar com o Mao porque o seu país tinha invadido a China, Mao interrompeu. Ao contrário, não deveria eu lhe agradecer. Sem um adversário à altura, explicou ele, um homem em um grupo não pode se fortalecer. A estratégia de constantes conflitos adotada por Mao tem vários elementos chave. Primeiro, certifique-se de que a longo prazo você vai sair vitorioso. Jamais entre em luta com quem você não tenha certeza de derrotar como Mao sabia que era o que ia acontecer no final com os japoneses. Segundo, se você não tiver nenhum inimigo aparente, às vezes será preciso definir um alvo conveniente, até mesmo transformar um amigo em inimigo. Mao usou essa tática várias vezes na política. Terceiro, use esses inimigos para esclarecer melhor ao público a sua causa, até estruturando-a como uma luta entre o bem e o Mao. Na verdade, Mao incentivou o desacordo da China com a União Soviética e os Estados Unidos. Sem inimigos definidos, ele acreditava, seu povo perderia a noção do que era o comunismo chinês. O inimigo nitidamente definido é um argumento muito mais forte a seu favor do que todas as palavras que você conseguir usar. Jamais deixe que a presença de inimigos o perturbe ou aflija. Você está muito melhor com um ou dois adversários declarados do que quando não sabe quem é o seu verdadeiro inimigo. O homem de poder aceita o conflito usando o inimigo para melhorar a sua reputação como um lutador seguro em que se pode confiar em épocas incertas. Ou inverso. Embora, em geral, seja melhor não misturar trabalho com amizade, há momentos em que um amigo pode ser mais eficaz do que um inimigo. Um homem de poder, por exemplo, frequentemente precisa fazer um trabalho sujo, mas para salvar as aparências é melhor deixar que outros façam isso por ele. Os amigos são os melhores visto estarem dispostos a se arriscar pelo afeto que sentem por ele. Além disso, se os seus planos gorarem por algum motivo, o amigo é um bode expiatório muito conveniente. Esta queda do favorito, entre aspas, era um truque usado com frequência por reis e soberanos. Eles deixavam que o seu melhor amigo na corte assumisse a responsabilidade por um erro, visto que o público não acreditaria que eles deliberadamente sacrificassem um amigo com esse propósito. É claro que depois de fazer essa jogada, você perdeu o seu amigo para sempre. É melhor, portanto, reservar o papel de bode expiatório para alguém chegado a você, mas não muito. Finalmente, o problema de trabalhar com amigos é que isso confunde os limites e as distâncias que o trabalho exige. Mas, se ambos os parceiros no arranjo compreendem os perigos envolvidos, um amigo pode ser muito eficaz. Você não deve jamais baixar a guarda nessa aventura. Entretanto, fique sempre atento a qualquer sinal de perturbação emocional, tal como inveja e ingratidão. Nada é estável no reino do poder e mesmo os amigos mais chegados podem se transformar nos piores inimigos. Imagem O perigo da ingratidão. Sabendo o que pode acontecer se você colocar o dedo na boca de um leão, é melhor não fazer isso. Com amigos, você não terá tanta cautela e se os contratar, eles o comerão vivo com a sua ingratidão. Autoridade Saiba tirar vantagem dos inimigos. Você precisa aprender que não é pela lâmina que se segura a espada, mas pelo punho para poder se defender. O sábio lucra mais com seus inimigos do que o tolo com seus amigos. Baltasar Graciã 1601-1658 Notas Para um bom inimigo escolho um amigo. Ele sabe onde atacar. Diane de Potier 1499-1566 Amante de Henrique II da França Sempre que ofereço um posto vago faço centenas de descontentes e um ingrato. Luiz 14 1638-1715 Assim, eu mesmo já fui mais de uma vez iludido pela pessoa a quem mais amava e em cujo amor acima de qualquer outra pessoa eu mais confiava. Acredito, portanto, que seja certo amar e servir a uma pessoa mais do que a todas as outras, segundo o mérito e o valor, porém, jamais confiar tanto nesta tentadora armadilha da amizade a ponto de ter de se arrepender mais tarde. Baldassar, Castiglione 1478-1529 A serpente, o fazendeiro e a garça Uma serpente perseguida pelos caçadores pediu a um fazendeiro que salvasse a sua vida. Para escondê-la de seus perseguidores, o fazendeiro se agachou e permitiu que a serpente rastejasse para dentro de sua barriga. Mas, quando o perigo passou e o fazendeiro pediu para a serpente sair, ela se recusou. Estava quente e seguro lá dentro. No caminho de casa, o fazendeiro viu uma garça, aproximou-se dela e lhe contou baixinho o que tinha acontecido. A garça lhe disse para se agachar e fazer força para botar o bicho para fora. Assim que a serpente espichou a cabeça, a garça agarrou-a com um bico e, puxando-a de lá de dentro, matou-a. O fazendeiro ficou preocupado com o medo de que o veneno da serpente ainda estivesse na sua barriga e a garça lhe disse que para curar veneno de cobra era preciso cozinhar e comer seis aves brancas. Você é uma ave branca? disse o fazendeiro. Para começar, serve. Agarrou a garça, colocou-a numa sacola e a levou para casa, onde a pendurou enquanto contava para a mulher o que tinha acontecido. Você me surpreende, disse a mulher. A ave é boa com você. O livro é de uma coisa ruim dentro da sua barriga. Na verdade, salva a sua vida e você atrasa até aqui para matá-la. E imediatamente soltou a garça que saiu voando. Mas, no caminho, lhe picou os olhos. Moral, se você vir o rio subindo o morro, é sinal de que alguém está retribuindo uma gentileza. Conto folclórico africano. Muita gente pensa que um príncipe sábio deveria, tendo oportunidade, incentivar astuciosamente uma inimizade, de forma que, ao eliminá-la, ele possa aumentar a sua grandeza. Os príncipes, especialmente os novos, encontraram mais fé e utilidade naqueles homens a quem, no início do seu poder, viam com suspeita do que naqueles em que começaram confiando. Pandolfo Petrute, príncipe de Siena, governou seu estado mais com aqueles de quem desconfiava do que com os outros. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Um brâmane, grande especialista nos Vedas e que também foi um ótimo arqueiro, oferece os seus serviços ao seu bom amigo, que agora é o rei. O brâmane grita ao ver o rei, reconheça-me, meu amigo. O rei lhe responde com desprezo e depois explica, sim, já fomos amigos, mas nossa amizade se baseava no poder que tínhamos. Eu era seu amigo, bom brâmane, porque era do meu interesse. Nenhum pobre é amigo do rico, nenhum tolo do sábio, nenhum covarde do corajoso. Um velho amigo, quem precisa dele? Só dois homens de igual riqueza e berço ficam amigos e se juntam, não um homem rico e outro pobre. Um velho amigo, quem precisa dele? Mahabharata, século III, provavelmente, antes de Cristo. Colha uma abelha por bondade e verá as limitações da bondade. Provérbio Sufi, os homens apressam-se mais a retribuir um dano do que um benefício, porque a gratidão é um peso e a vingança, um prazer, tácito, aproximadamente 55 a 120 depois de Cristo. Lucrando com os inimigos Aconteceu certa vez que o rei Riero, falando com um dos seus inimigos, foi recriminado por ter mau hálito. O rei, então, tanto constrangido, assim que chegou em casa, ralhou com a mulher. Como é que você nunca me falou sobre isso? A mulher, uma dama simples, casta e inofensiva, disse, Senhor, pensei que todos os homens tivessem o hálito com esse cheiro. É óbvio, portanto, que as faltas mais evidentes aos sentidos, vulgares e físicas ou notórias ao mundo, as ficamos sabendo mais rápido pelos inimigos do que por amigos e familiares. Plutarco, aproximadamente 46 a 120 depois de Cristo. PASTA 3 Lei 3 Oculte as suas intenções. Julgamento Mantenha as pessoas na dúvida e no escuro, jamais revelando o propósito de seus atos. Não sabendo o que você pretende, não podem preparar uma defesa. Leve-as pelo caminho errado até bem longe. Envolva-as em bastante fumaça e quando elas perceberem as suas intenções, será tarde demais. Parte 1 Use objetos de desejo e pistas falsas para enganar os outros. Se em algum momento da sua fraude as pessoas tiverem a mais leve desconfiança quanto às suas intenções, estará tudo perdido. Não lhes dê oportunidade de perceber o que você pretende. Disfarce colocando pistas falsas pelo caminho. Use a falsa sinceridade. Envie sinais ambíguos. Invente objetos de desejo desorientadores, incapazes de distinguir o falso do verdadeiro, elas não podem ver o seu objetivo real. A lei transgredida. Durante várias semanas, Ninon de Lenclos, a mais infame cortesã na França do século XVII, escutou pacientemente o marquês de Cévinet explicar o seu esforço para conquistar uma bela, porém difícil, jovem condessa. Ninon estava na época com 62 anos e era mais do que experiente em questões de amor. O marquês era um rapaz de 22 anos, simpático, arrojado, mas totalmente sem experiência em romances. No início, Ninon achou divertido ouvir o marquês contar os seus erros, mas acabou se cansando. Incapaz de suportar a inépcia em qualquer esfera, muito menos quando se tratava de seduzir uma mulher, ela resolveu colocar o rapaz sob as suas asas. Primeiro, ele tinha de compreender que esta era uma guerra e que a bela condessa era uma cidadela a qual ele deveria fazer o cerco com o mesmo cuidado de um general. Cada passo deveria ser planejado e executado com a maior atenção a detalhes e nuances. Instruindo o marquês para começar de novo, Ninon lhe disse para abordar a condessa com uma certa distância, com um ar de indiferença. Na próxima vez que os dois ficassem juntos, sozinhos, disse ela, ele deveria confiar na condessa como amiga, não como uma amante em potencial. Isso a despistaria. A condessa não teria mais como certo o interesse dele por ela. Talvez ele só estivesse interessado numa amizade. Ninon planejou com antecedência. Assim que a condessa se mostrasse confusa, seria a hora de despertar os seus ciúmes. No encontro seguinte, numa grande festa em Paris, o marquês surgiria acompanhado por uma bela e jovem mulher. Esta bela mulher tinha amigas igualmente belas, de forma que sempre que a condessa olhasse para o marquês, ele estaria rodeado pelas mulheres mais estonteantes de Paris. Não só a condessa se roeria de ciúmes, como passaria a ver o marquês como alguém que as outras desejavam. Foi difícil Ninon fazer o marquês compreender isso, mas com toda a paciência ele explicou que a mulher que está interessada num homem quer ver que outras mulheres têm o mesmo interesse. Não só isso confere a ele um valor imediato, como dá ainda mais satisfação arrancá-lo das garras delas. Tão logo a condessa ficasse com ciúmes, mas intrigada, seria a hora de distraí-la. Segundo as instruções de Ninon, o marquês deixaria de comparecer onde a condessa esperasse vê-lo. Depois, de repente, ele apareceria em salões que nunca frequentara antes, mas que a condessa costumava ir sempre. Ela não poderia prever os movimentos dele. Tudo isso a colocaria num estado de confusão emocional que é o pré-requisito para a sedução bem-sucedida. Tudo isso foi feito e levou várias semanas. Ninon monitorava o progresso do marquês. Com sua rede de espionagem, ela soube que a condessa estava rindo mais das suas piadas, ouvindo com mais atenção as suas histórias. Soube que, de repente, a condessa estava fazendo perguntas sobre ele. Suas amigas lhe disseram que, nas reuniões sociais, a condessa frequentemente procurava pelo marquês, acompanhando seus passos. Ninon tinha a certeza de que a jovem mulher estava caindo no feitiço do rapaz. Agora era uma questão de semanas, talvez um mês ou dois, mas se tudo corresse bem, a cidadela viria abaixo. Dias depois, o marquês foi à casa da condessa. Estavam sozinhos. De repente, ele era outro homem, desta vez seguindo seus próprios impulsos e não as instruções de Ninon. Ele segurou as mãos da condessa e lhe declarou o seu amor. A jovem mulher pareceu confusa, reação pela qual ele não esperava. Ela foi delicada, mas se desculpou afastando-se. Pelo resto da noite, ela evitou o seu olhar e não estava lá para se despedir quando ele foi embora. Nas poucas vezes em que ele voltou a visitá-la, disseram-lhe que ela não estava. Quando ela finalmente o recebeu, os dois se sentiram estranhos e constrangidos um com o outro, o feitiço se quebrara. Interpretação Ninon sabia tudo sobre a arte de amar. Os grandes escritores, pensadores e políticos da época tinham sido seus amantes, homens como la Rochefoucault, Molière e Richelieu. A sedução era um jogo para ela que devia ser praticado com habilidade. Quando ela ficou mais velha e a sua reputação mais conhecida, as famílias mais importantes da França lhe enviavam os filhos varões para serem instruídos em matéria de amor. Ninon sabia que o homem e a mulher são muito diferentes, mas quando se trata de sedução, ambos sentem a mesma coisa. Bem lá no fundo, quase sempre percebem que estão sendo seduzidos, mas sedem porque gostam da sensação de estarem sendo levados. É um prazer se entregar, deixando que o outro leve a passear por uma terra estranha. Tudo na sedução, entretanto, depende de sugestão. Você não pode anunciar suas intenções ou revelá-las diretamente com palavras, pelo contrário, precisa despistar. Para que alguém se entregue à sua orientação, deve estar adequadamente confuso. Você tem que embaralhar os seus sinais, aparentar interesse em outro homem ou mulher, a isca, depois sugerir estar interessado no alvo, aí fingir indiferença, repetidas vezes. Esses comportamentos não confundem apenas, eles excitam. Imagine esta história do ponto de vista da condessa. Depois de alguns movimentos do marquês, ela percebeu que ele estava fazendo uma espécie de jogo, mas o jogo a agradou. ela não sabia para onde ele a estava levando, mas era melhor assim. Os movimentos dele a intrigavam, cada um a mantinha na expectativa do próximo. Ela até gostou do ciúme, da confusão, porque às vezes qualquer emoção é melhor do que a monotonia da segurança. Talvez o marquês tivesse outros motivos. A maioria dos homens tem, mas ela estava disposta a esperar para ver e provavelmente se ele a tivesse feito esperar o bastante. O que ele estava pretendendo não teria importância. Assim que o marquês pronunciou a palavra fatídica, amor, entretanto, tudo mudou. Não era mais um jogo, era uma simples demonstração de paixão. Suas intenções se revelaram, ele a estava seduzindo e isto colocava tudo o que ele tinha feito sob uma nova luz, tudo o que antes foi encantador, agora parecia feio e conivente. A condessa se sentiu constrangida e usada, fechou-se uma porta para sempre. Não deixe que o vejam como um impostor, mesmo que hoje seja impossível não o ser. Que a sua maior esperteza esteja em dissimular o que parece ser esperteza. Baltasar Graciã, 1601-1658. A lei observada. Em 1850, o jovem Otto von Bismarck, na época com 35 anos de idade e representante no parlamento prussiano, passava por um momento decisivo na sua carreira. Os assuntos do dia eram a unificação dos muitos estados, inclusive a Prússia, em que a Alemanha estava então dividida, e uma guerra contra a Áustria, a poderosa vizinha ao sul que esperava manter a Alemanha fraca e em desvantagem, até ameaçando intervir se eles tentassem se unir. O príncipe Guilherme, o próximo na linha de sucessão ao trono da Prússia, era a favor da guerra e o parlamento cerrava fileiras em torno da causa, preparado para apoiar uma mobilização das tropas. Os únicos contrários à guerra eram o atual rei Frederico Guilherme IV e seus ministros que preferiam contentar os poderosos austríacos. Em toda a sua carreira, Bismarck foi um leal e até apaixonado defensor da força e do poder prussiano. Ele sonhava com a unificação alemã em declarar a guerra contra a Áustria e humilhar o país que durante tanto tempo manteve a Alemanha dividida. E, soldado, ele via a guerra como um negócio glorioso. Este, afinal de contas, era o homem que anos mais tarde diria. As grandes questões da época serão decididas não com discursos e resoluções, mas com ferro e sangue. Patriota, apaixonado e amante da glória militar, Bismarck, não obstante, no auge da febre da guerra, fez um discurso no parlamento que deixou todos atônitos. — Desgraçado o estadista, disse ele, que faz guerra sem uma razão ainda válida quando a guerra terminar. Depois da guerra, todos verão essas mesmas questões de uma outra forma. Terão coragem de recorrer ao camponês que contempla as cinzas da sua fazenda, ao homem que ficou aleijado, ao pai que perdeu seus filhos. Não só Bismarck seguiu falando sobre a loucura desta guerra, como, o que é mais estranho, elogiou a Áustria e defendeu suas ações. E isto era contrário a tudo que ele havia defendido. As consequências foram imediatas. Bismarck era contra a guerra. O que significava isso? Os outros representantes estavam confusos. Vários mudaram seus votos. No final, o rei e seus ministros ganharam e evitou-se a guerra. Pouco depois do notório discurso de Bismarck, o rei, agradecido por ele ter defendido a paz, nomeou ministro de gabinete. Passado alguns anos, ele se tornou premier da Prússia. Neste papel, ele conduziu seu país e o rei, amante da paz, a uma guerra contra a Áustria, arrasando o antigo império e fundando um poderoso estado alemão com a Prússia na chefia. Interpretação. Na época do seu discurso, em 1850, Bismarck fez vários cálculos. Primeiro, ele percebeu que o exército prussiano, que não acompanharam o ritmo dos outros exércitos europeus, não estava preparado para a guerra. Que a Áustria, de fato, poderia muito bem vencer um resultado desastroso para o futuro. Segundo, se Bismarck tivesse apoiado a guerra e eles perdessem, sua carreira estaria gravemente ameaçada. O rei e seus ministros conservadores queriam a paz. Bismarck queria o poder. A solução era despistar as pessoas apoiando uma causa que ele detestava, dizendo coisas de que ele riria se estivessem saindo da boca de outra pessoa. Enganou-se um país inteiro. Foi devido ao discurso de Bismarck que o rei o nomeou ministro, posição de onde, rapidamente, ascendeu-a de primeiro ministro, conquistando o poder necessário para reforçar o exército prussiano e conseguir o que ele sempre quis, humilhar a Áustria e unificar a Alemanha sob a liderança da Prússia. Bismarck foi, certamente, um dos estadistas mais astutos, um mestre da estratégia e da dissimulação. Ninguém desconfiou do que ele estava armando neste caso. Se ele tivesse anunciado suas verdadeiras intenções, argumentando que era melhor esperar e lutar mais tarde, não teria ganho à discussão, porque a maioria dos prussianos desejava guerra naquele momento e acreditava erroneamente que o seu exército era superior ao austríaco. Se tivesse bajulado o rei, pedindo para ser nomeado ministro em troca de apoio à paz, também não teria tido sucesso. O rei teria desconfiado da sua ambição e duvidado da sua sinceridade. Sendo totalmente insincero e enviando sinais falsos, entretanto, ele enganou todo mundo, escondeu seus propósitos e conseguiu tudo o que queria. Tal é o poder de se ocultar e intenções. As chaves do poder. As pessoas, na sua maioria, são como um livro aberto. Elas dizem o que sentem, não perdem oportunidade de deixar escapar opiniões e constantemente revelam seus planos e intenções. Elas fazem isso por vários motivos. Primeiro, é fácil e natural querer sempre falar dos próprios sentimentos e planos para o futuro. É difícil controlar a língua e monitorar o que se revela. Segundo, muitos acreditam que, sendo honestos e francos, estão conquistando o coração das pessoas e mostrando a sua boa índole. Eles estão imensamente iludidos. A honestidade é, na verdade, uma faca sem fio, mais sangra do que corta. A sua honestidade provavelmente vai ofender os outros. É muito mais prudente medir as suas palavras, dizer às pessoas o que elas querem ouvir em vez da verdade nua e crua que é o que você sente ou pensa. Mais importante, sendo despudoradamente franco, você se torna tão previsível e familiar que é quase impossível inspirar respeito ou temor e a pessoa que não desperta esses sentimentos não acumula poder. Se você deseja poder, põe imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre. Elementar para a habilidade de ocultar as próprias intenções é uma simples verdade sobre a natureza humana. Nosso primeiro instinto é sempre o de confiar nas aparências. Não podemos sair por aí duvidando da realidade do que vemos e ouvimos. Imaginar constantemente que as aparências ocultam algo mais nos deixaria exaustos e aterrorizados. Isto faz com que seja relativamente fácil ocultar as próprias intenções. Basta acenar com o objeto que você parece desejar, um objetivo que você parece querer alcançar diante dos olhos das pessoas e elas tomarão a aparência como realidade. Uma vez com os olhos fixos na isca, elas não notarão o que você está realmente pretendendo na sedução de sinais conflitantes tais como desejo e indiferença e você não só os despistará como inflamará o seu desejo de possuir você. Uma tática que funciona com frequência quando se quer armar uma pista falsa é parecer estar apoiando uma ideia ou causa que, na verdade, contraria o que você sente. Bismarck a usou com muita eficácia no seu discurso de 1850. A maioria vai achar que você mudou de ideia, visto não ser comum brincar com tamanha leviandade, com coisas tão carregadas de emoção como as suas próprias opiniões e valores. O mesmo se aplica a um objeto do desejo usado como chamariz. Pareça querer alguma coisa pela qual não está nem um pouco interessado e seus inimigos perderão o rumo calculando tudo errado. Durante a guerra da sucessão espanhola em 1711, o duque de Malbourg, chefe do exército inglês, queria destruir um forte francês importantíssimo que protegia uma estrada vital para a entrada na França. Mas ele sabia que, ao destruí-lo, os franceses perceberiam o que ele queria, avançar por aquela estrada. Em vez disso, ele simplesmente capturou o forte e o guarneceu com algumas das suas tropas, como se o desejasse para algum propósito particular. Os franceses atacaram o forte e o duque deixou que ele fosse reconquistado. Novamente, de posse do forte, entretanto, eles o destruíram, imaginando que o duque tinha alguma razão importante para querer ficar com ele. Agora, o forte não existia mais, o caminho estava livre e Malbourg pôde facilmente entrar na França. Use essa tática da seguinte maneira, não esconda as suas intenções, se fechando com o risco de parecer misterioso e deixar as pessoas desconfiadas, mas falando sem parar sobre seus desejos e objetivos, só que não os verdadeiros. Você matará três coelhos com uma só cajadada, vai parecer uma pessoa cordial, franca e confiável, ocultará suas intenções e deixará seus rivais atordoados, tentando achar inutilmente uma coisa que levará um tempo para descobrir. Outra ferramenta eficaz para colocar as pessoas desorientadas é a falsa sinceridade. Elas confundem facilmente sinceridade com honestidade. Lembre-se, o primeiro instinto é o de confiar nas aparências e como as pessoas valorizam a honestidade e querem acreditar na honestidade dos que a cercam, raramente irão duvidar de você ou perceber o que você está fazendo. Parecer que está acreditando no que você mesmo diz dá um grande peso às suas palavras. Foi assim que Iago enganou e destruiu Otelo diante da intensidade das suas emoções, da aparente sinceridade da sua preocupação com a suposta infidelidade de Desdêmona como Otelo poderia desconfiar dele. Foi assim também que o grande charlatão Yellow Kid veio, tapou os olhos das suas vítimas, parecendo acreditar tanto no objeto isca que acenava diante deles. Um cavalo falso, um cavalo de corrida apresentado como uma barbada, ficava difícil duvidar da sua realidade. Claro que é importante não exagerar nessa área. A sinceridade é uma arma traiçoeira. Aparente estar apaixonado demais e despertar as suspeitas. Seja uma pessoa comedida e em que se possa acreditar ou a sua artimanha parecerá a fraude que ela é. Para que a sua falsa sinceridade seja uma arma eficaz, ocultando as suas verdadeiras intenções, adote a fé na honestidade e na franqueza como valores sociais importantes. Faça isso da forma mais pública possível. enfatize a sua posição quanto a isso, divulgando ocasionalmente alguma ideia sincera, mas só aquela realmente sem importância ou irrelevante, é claro. O ministro de Napoleão, Talleyrand, era mestre em despertar a confiança das pessoas, revelando um suposto segredo. Esta confiança fingida, a isca, despertava em seguida a confiança verdadeira do outro. Lembre-se, os maiores impostores fazem de tudo para encobrir suas virtudes traiçoeiras. Cultiva um ar de pessoa honesta numa área para disfarçar a sua desonestidade em outras. A honestidade é simplesmente mais uma isca no seu arsenal. Parte 2 Disfarce as suas ações entre cortinas de fumaça. Trapacear é sempre a melhor estratégia, mas as melhores trapaças exigem uma cortina de fumaça para distrair a atenção das pessoas do seu verdadeiro propósito. O exterior afável, com uma inescrutável cara de pau, é quase sempre a cortina de fumaça perfeita, escondendo suas intenções por trás do que é confortável e familiar. Se você conduzir a vítima por um caminho conhecido, ela não perceberá que você a está levando para uma armadilha. A lei observada 1. Em 1910, um certo Sam Gesil, de Chicago, vendeu o seu armazém por aproximadamente um milhão de dólares. Acomodou-se numa semi-aposentadoria e ficou administrando as suas diversas propriedades, mas, lá no fundo, sentia saudades dos velhos tempos de negociante. Um dia, um jovem chamado Joseph Veil foi visitá-lo no seu escritório, querendo comprar um apartamento que ele estava vendendo. Gesil expôs os termos. O preço era oito mil dólares, mas ele queria apenas dois mil de entrada. Veil disse que ia pensar, mas voltou no dia seguinte e propôs pagar os oito mil dólares à vista em dinheiro. se Gesil esperasse uns dois dias até ele encerrar o negócio em andamento. Mesmo semi-aposentado, um negociante esperto como Gesil ficou curioso para saber como Veil arrumaria tanto dinheiro, mais ou menos uns cento e cinquenta mil dólares hoje, tão rápido. Veil parecia não querer dizer e mudava logo de assunto, mas Gesil insistiu. Finalmente, depois da garantia de sigilo, Veil contou a seguinte história. Seu tio era secretário de um grupo de financistas multimilionários. Estes ricaços tinham comprado um pavilhão de caça em Michigan há uns dez anos, pagando barato. Como não usavam o pavilhão há alguns anos, resolveram passá-lo adiante e pedir ao tio de Veil para vender pelo preço que conseguisse. Por razões, boas razões, pessoais, o tio vinha com raiva dos milionários há anos. Era sua chance de se vingar. teria propriedade por 35 mil dólares para um testa de ferro. Quem caberia ver e o descobrir? Os financistas eram ricos demais para se preocupar com um preço tão baixo. O testa de ferro, por sua vez, a venderia novamente pelo preço real, em torno de 155 mil dólares. O tio Veil e o terceiro homem dividiriam os lucros desta segunda venda. Era tudo legal e, por uma boa causa, a legítima desforra do tio. Geisel não quis saber de mais nada. Seria ele o testa de ferro. Veil relutava em envolvê-lo na história, mas Geisel não desistia. A ideia de um grande lucro somada a uma pequena aventura o fazia vibrar. Veil explicou que Geisel teria de dar os 35 mil dólares em dinheiro para fazer o negócio. Milionário, Geisel disse que conseguiria isso num estalar concordou em marcar um encontro com o tio, Geisel e os financistas em Galesburg, Illinois. No trem para Galesburg, Geisel conheceu o tio, um homem impressionante com quem discutiu avidamente sobre negócios. Veil também trouxe um companheiro, um homem meio barrigudo chamado George Gross. Veil explicou a Geisel que era um treinador de boxe e Gross era um dos futuros campeões que ele treinava garantir que o lutador se mantivesse em forma. Como futuro campeão, Gross não impressionava muito, tinha os cabelos grisalhos e uma barriga de chope, mas Geisel estava tão entusiasmado com o negócio que nem deu bola para a flacidez do sujeito. Chegando em Galesburg, Veil e o tio foram buscar os financistas enquanto Geisel esperava num quarto de hotel com Gross, que logo colocou a dar socos no ar, como se estivesse treinando com um adversário imaginário. Geisel estava tão distraído que não percebeu como o boxeador ficou ofegante minutos depois de começar o exercício, embora o seu estilo parecesse bastante real. Passou uma hora, veio e o tio voltaram com os financistas, um grupo majestoso e intimidante de homens muito bem vestidos. A reunião correu tranquila e os financistas concordaram em vender o pavilhão para Geisel, que já tinha entrado em contato com um banco local para conseguir os 35 mil dólares. Resolvida esta parte insignificante do negócio, os financistas voltaram a se sentar em suas cadeiras e começaram a caçoar das altas finanças, falando de JP Morgan como se conhecessem o homem. Finalmente um deles notou o boxeador num dos cantos da sala. Veio explicou o que ele estava fazendo ali. O financista falou que também tinha um boxeador no seu entorrage e disse o seu nome. Veio deu uma gargalhada e exclamou que o seu homem derrubava facilmente o deles. A conversa degenerou em discussão. Inflamado, Veio desafiou os homens para uma aposta. Os financistas concordaram logo e saíram para aprontar o seu homem para a luta no dia seguinte. Assim que eles saíram, o tio começou a gritar com Veio bem na frente de Gêzio. Eles não tinham dinheiro da aposta e quando os financistas descobrissem o tio iria para a rua. Veio desculpou-se por tê-lo colocado nessa confusão, mas ele tinha um plano. Conhecia bem o outro boxeador e com um pequeno suborno a luta estava ganha. Mas de onde viria o dinheiro para aposta? O tio retrucou. Sem ele estariam mortos. ofereceu seus próprios 35 mil dólares em dinheiro como parte da aposta. Se perdesse, conseguiria mais no banco e ainda lucrava com a venda do pavilhão. O tio e o sobrinho agradeceram. Com seus 15 mil dólares e os 35 mil de Gêzio, teriam bastante para aposta. Naquela noite, enquanto olhava os dois boxeadores ensaiando o arranjo no quarto do hotel, Gêzio ia calculando mentalmente a disputa foi num ginásio no dia seguinte. Veio, administrou o dinheiro que, por segurança, foi trancado num cofre. Tudo estava acontecendo como planejado no quarto do hotel. Os financistas olhavam sombrios o péssimo desempenho do seu lutador e Gêzio sonhava com dinheiro fácil que estava prestes a ganhar. Mas aí, de repente, uma lateral violenta do lutador dos financistas atingiu o Gros firme no rosto, jogando-o no chão. Ao cair na lona, o sangue jorrava da sua boca. Um dos financistas, médico aposentado, conferiu o pulso. Estava morto. Os milionários entraram em pânico. Tinham que sair dali antes que a polícia chegasse. Todos eles poderiam ser acusados de assassinato. Aterrorizado, Gêzio escapuliu correndo do ginásio, voltando logo para Chicago, largando para trás os 35 mil dólares de que se esqueceu com muito gosto, pois lhe parecia pouco para se livrar do envolvimento num crime. Não quis mais ver Veio ou qualquer um dos outros novamente. Depois que Gêzio saiu correndo, Gross se levantou sozinho. O sangue que tinha esguichado da sua boca era de uma bola cheia de sangue de galinha e água quente que ele esconderam por Veio, melhor conhecido como o Yellow Kid, um dos charlatões mais criativos da história. Veio dividiu os 35 mil dólares com os financistas e os boxeadores, todos impostores, um lucro bem razoável por alguns dias de trabalho. Interpretação Yellow Kid tinha escolhido Gêzio como a vítima perfeita muito antes de montar a farsa. Ele sabia que a luta de boxe seria o ardil perfeito para separar Gêzio rápido e definitivamente do seu dinheiro, mas sabia também que se tivesse começado tentando interessar Gêzio pela luta de boxe, teria falhado redondamente. Ele tinha de ocultar as suas intenções e desviar a atenção, criar uma cortina de fumaça, neste caso, a venda do pavilhão de caça. No trem e no quarto do hotel, a cabeça de Gêzio tinha estado totalmente ocupada com um negócio iminente, o dinheiro fácil, a chance de privar com homens ricos. Ele não tinha notado que Gross estava fora de forma e passado da idade, tal é o poder de distração de uma cortina de fumaça. Envolvido no negócio, a atenção de Gêzio foi facilmente desviada para a luta de boxe, mas só quando já era tarde demais para ele notar os detalhes que denunciariam Gross. A luta, afinal de contas, dependia agora de um suborno e não das condições físicas do boxeador. Gêzio ficou tão distraído no final com a ilusão da morte do lutador que se esqueceu completamente do seu dinheiro. Aprenda com Yellow Kid, a fachada invisível familiar é a cortina de fumaça com uma ideia que pareça bastante comum, um negócio, uma trama financeira. A mente da vítima se distrai, a sua desconfiança se aquieta, é aí que você o guia gentilmente para a estrada secundária, a rampa escorregadia por onde ele cai de vez na sua armadilha. A lei observada 2. Entre 1920 e 1930, os poderosos senhores da guerra na Etiópia, começaram a perceber que um jovem nobre, chamado Aile Selassie, também conhecido como Ras Tafari, estava vencendo todos eles e prestes a poder se proclamar seu líder, unificando o país pela primeira vez em muitas décadas. A maioria dos seus rivais era incapaz de compreender como este homem fino, tranquilo e delicado tinha conseguido assumir o controle, mas em 1927, Selassie conseguiu convocar os comandantes dos exércitos, um de cada vez, para ir a Adisabéba, jurar fidelidade e reconhecê-lo como líder. Alguns se apressaram, outros hesitaram, mas só um. Dejasmash, Baucha, de Sidamo, ousou desafiar Selassie totalmente. Homem tempestuoso, Baucha era um grande guerreiro e considerava o novo líder fraco e indigno. De propósito, ele se manteve longe da capital. Finalmente, Selassie, da sua maneira gentil, porém firme, ordenou que Baucha se apresentasse. O comandante resolveu obedecer, mas viraria a mesa desse pretendente ao trono etíope. Seguiria para Adisabéba no seu próprio ritmo e com um exército de 10 mil homens, força suficiente para se defender, talvez até para iniciar uma guerra civil. Estacionando a sua formidável tropa num vale a cerca de 5 quilômetros da capital, ele esperou, como faria um rei, Selassie teria que ir até ele. Selassie enviou emissários, convidando Baucha para um banquete em sua homenagem. Mas Baucha, que não era nenhum tolo, conhecia a história. Sabia que antigos reis e senhores da Etiópia tinham usado banquetes como armadilha. Uma vez lá e bêbado, Selassie o mandaria prender ou matar. Para mostrar que tinha compreendido o que estava acontecendo, ele aceitou, mas com a condição de poder levar a sua guarda pessoal, 600 dos seus melhores soldados armados e prontos para defender a ele e a si próprios. Para surpresa de Baucha, Selassie respondeu com toda cortesia, dizendo que era uma honra a recepcionar tais guerreiros. A caminho do banquete, Baucha avisou seus soldados para não beber e montar guarda. No palácio, Selassie foi gentilíssimo, tratou Baucha com respeito, como se precisasse desesperadamente, da sua aprovação e cooperação. Mas Baucha se recusou a ser seduzido e avisou Selassie que se ele não voltasse ao acampamento ao anoitecer, seu exército tinha ordens para atacar a capital. Selassie reagiu como se tivesse ficado magoado com a sua desconfiança. Durante a refeição, na hora das canções tradicionais em homenagem aos líderes etíopes, ele fez questão de que se cantassem apenas as que homenageavam o general de Sidamo. A Baucha pareceu que Selassie estava com medo, intimidado por este grande guerreiro a quem ninguém conseguia enganar. percebendo a mudança, Baucha acreditou que ele é quem daria as cartas no futuro. Ao fim da tarde, Baucha e seus soldados começaram a marcha de volta ao acampamento em meio a aplausos e salvas de artilharia. Olhando por sobre os ombros para a capital, ele planejou a sua estratégia, como seus marchariam pelas ruas da capital em triunfo dentro de semanas e Selassie seria colocado no seu devido lugar à prisão ou o cadafalso. Quando ia se aproximando do acampamento, entretanto, Baucha percebeu que havia algo de muito errado por ali, onde antes se erguiam tendas coloridas a perder de vista, agora não havia nada, apenas a fumaça de fogueiras extintas. Que magia infernal era essa? Uma testemunha contou o que tinha acontecido. Durante o banquete, um grande exército, comandado por um aliado de Selassie, tinha entrado no acampamento de Baucha por uma estrada secundária que ele não tinha visto. Este exército não viera para lutar, sabendo que o general escutaria os ruídos de uma batalha e voltaria correndo com os 600 homens de sua guarda pessoal, Selassie armou as suas próprias tropas com cestos de ouro e dinheiro. Elas cercaram o exército de Baucha decididas a comprar até a última das suas armas. Quem se recusasse era facilmente intimidado? Dentro de poucas horas, toda a força de Baucha estava desarmada e espalhando-se por todas as direções. Percebendo que estava em perigo, Baucha resolveu marchar para o sul com seus 600 soldados para se reorganizar, mas o mesmo exército que desarmara seus soldados tinha bloqueado o caminho. A outra saída era marchar para a capital, mas Selassie tinha armado um grande exército para defendê-la. Como um jogador de xadrez, ele previu os movimentos de Baucha e lhe deu um cheque-mate. Pela primeira vez, Baucha se rendeu em sinal de arrependimento por seu orgulho e ambição, ele concordou em ingressar no mosteiro. Interpretação Durante todo o longo reinado de Selassie, ninguém conseguiu entendê-lo. Os etíopes gostam de seus líderes violentos, mas Selassie, que vestia a fachada de um homem gentil, amante da paz, durou mais do que qualquer um deles. Jamais angado ou impaciente, ele atraía suas vítimas com sorrisos amáveis, seduzindo-os com charme e subserviência antes de atacar. No caso de Baucha, Selassie jogou com a prudência do homem a sua desconfiança de que o banquete fosse uma armadilha, o que de fato foi. Mas não a que ele estava esperando. A sua maneira de acalmar os temores de Baucha, deixar que ele levasse os seus guarda-costas ao banquete, dar-lhe ampla publicidade, permitir que ele achasse que estava controlando a situação, criou uma espessa cortina de fumaça, escondendo a ação real que acontecia a quilômetros de distância. Lembre-se, os paranoicos e desconfiados são os mais fáceis de enganar. Conquiste a sua confiança numa área e você terá cortina de fumaça que turva a visão deles em outra, deixando que você se aproxime de manso e os arrase com um golpe devastador. Um gesto prestativo ou aparentemente honesto ou que sugira a superioridade do outro, estas são táticas diversionistas perfeitas. Adequadamente montada, a cortina de fumaça é uma arma poderosíssima. Ela permitiu que o gentil Selassie destruísse totalmente o seu inimigo sem disparar uma só bala. Não subestime o poder de Tafari. Ele se move furtivamente como um rato, mas tem mandíbulas de leão. As últimas palavras de Baucha antes de entrar para o mosteiro. As chaves do poder. Se você acha que trapaceiros são aquela gente pitoresca que ilude com mentiras elaboradas e histórias incríveis, está muito enganado. Os maiores impostores são os que utilizam uma fachada suave e invisível que não chama a atenção. Eles sabem que gestos e palavras extravagantes levantam logo suspeita. Pelo contrário, eles envolvem o seu objetivo numa aura familiar, banal, inofensiva. nas negociações de Yellow Kid veio com Sanguesil. O familiar é um negócio. No caso Etíope, foi a subserviência ilusória de Selassie, exatamente o que Baucha esperaria de um general mais fraco. Depois que você tiver atraído a atenção das suas vítimas para o familiar, elas não notarão a fraude que está ocorrendo pelas suas costas. A origem disso está numa verdade muito simples. as pessoas só conseguem focalizar uma coisa de cada vez. É realmente muito difícil para elas imaginar que a pessoa suave e inofensiva com quem estão lidando está ao mesmo tempo tramando outra coisa. Quanto mais cinza e uniforme a fumaça da sua cortina, melhor ela esconde as suas intenções. Nas iscas e pistas falsas discutidas na parte 1, você distrai ativamente as pessoas. Na cortina de fumaça, você ilude a sua vítima atraindo-a para a sua teia. Por ser tão hipnótica, esta é com frequência a melhor maneira de dissimular suas intenções. A forma mais simples de cortina de fumaça é a expressão facial. Por trás de um exterior brando e legível podem estar sendo tramados todos os tipos de ações violentas e prejudiciais sem serem percebidas. esta é uma arma que a maioria dos homens poderosos na história aprendem a usar à perfeição. Dizia-se que ninguém era capaz de ler o rosto de Franklin D. Roosevelt. O barão James Rothschild teve por hábito durante toda sua vida disfarçar o que estava realmente pensando com sorrisos afáveis e olhares indefiníveis. Stendhal escreveu a respeito de Tyler Lehan. Jamais um rosto serviu tão pouco de barômetro. Harry Kissinger fazia seus adversários numa mesa de negociação chorar de tédio com seu tom de voz monótono, seu olhar inexpressivo, seus detalhamentos intermináveis. E aí, quando já estavam com o olhar esgaziado, eles os atingiam de repente com uma relação de termos ousados. Apanhados desprevenidos intimidavam-se facilmente. Como explica o manual de pôquer, na sua vez de jogar, o bom jogador raramente é um ator. Pelo contrário, ele pratica um comportamento frio que minimiza os padrões legíveis, frustra e confunde o adversário e permite mais concentração. Um conceito adaptável, a cortina de fumaça pode ser praticada em vários níveis, todos jogando com os princípios psicológicos da distração e da desorientação. Uma das cortinas de fumaça mais eficazes é o gesto nobre. As pessoas querem acreditar que gestos aparentemente nobres são autênticos porque é uma crença agradável. Elas raramente notam como eles enganam. O comerciante de peças de arte Joseph Duvain se viu certa vez diante de um terrível problema. Os milionários que pagavam tão bem por seus quadros não tinham mais tanto espaço nas suas paredes e com os impostos sobre heranças subindo cada vez mais parecia pouco provável que continuassem comprando. A solução foi a National Gallery of Art em Washington D.C. que Duvain ajudou a criar em 1937 conseguindo que Andrew Mellon doasse a sua coleção. A National Gallery era a fachada perfeita para Duvain. Num só gesto seus clientes fugiam aos impostos abriam espaço nas paredes para novas aquisições e reduziam o número de quadros no mercado mantendo a pressão que aumentava o seu preço. Tudo isto enquanto os doadores aparentavam ser benfeitores da sociedade. Outra cortina de fumaça eficaz é o padrão quando se estabelece uma série de ações que seduzem a vítima e a fazem acreditar que as coisas continuarão sempre da mesma maneira. O padrão joga com a psicologia da expectativa. Nosso comportamento se encaixa no padrão ou assim gostamos de pensar. em 1878 o barão ladrão americano Jay Gould criou uma empresa que começou a ameaçar o monopólio da companhia de telégrafos Western Union. Os diretores da Western Union resolveram comprar a empresa de Gould foi preciso dispor de uma quantia considerável mas eles achavam que tinham conseguido se livrar de um irritante adversário. Poucos meses depois entretanto Gould estava lá de novo queixando-se de que fora tratado injustamente. Ele abriu uma segunda empresa para competir com a Western Union e a sua nova aquisição. A mesma coisa voltou a acontecer. A Western Union comprou a empresa para fazer com que ele calasse a boca. Logo o padrão voltou a se repetir pela terceira vez mas agora Gould atacou na jugular. De repente ele iniciou e logo conseguiu uma sangrenta tomada de controle hostil da Western Union. Ele tinha estabelecido um padrão que iludia os diretores da empresa fazendo-os achar que o seu objetivo era ser comprado por um preço razoável. Depois de comprar eles relaxavam e não percebiam que estavam na verdade apostando mais alto. O padrão funciona muito bem porque a pessoa se ilude esperando o contrário do que você está realmente fazendo. Outra fraqueza psicológica que serve de base para se construir uma cortina de fumaça é a tendência que as pessoas têm de confundir a aparência com realidade. A ideia de que se alguém parece fazer parte do seu grupo é porque faz realmente. Este hábito faz da camuflagem uma fachada muito eficaz. O truque é simples. Você simplesmente se mistura com as pessoas ao seu redor. Quanto mais você se misturar menos suspeito se tornará. Durante a Guerra Fria das décadas de 1950 e 1960 como hoje se sabe muitos funcionários públicos britânicos passaram informações secretas para os soviéticos. Ninguém descobriu nada durante anos porque eles eram aparentemente sujeitos honestos tinham frequentado boas escolas e se adequavam perfeitamente ao modelo da rede de ex-alunos de escolas de prestígio. A mistura é a cortina de fumaça perfeita para espionagem. Quanto mais você se misturar melhor conseguirá disfarçar suas intenções. Lembre-se é preciso paciência e humildade para apagar as suas cores brilhantes e colocar a máscara da pessoa insignificante. Não se desespere por ter de usar esta máscara apagada. Quase sempre a sua ilegibilidade que atrai os outros e faz você parecer poderoso. Imagem A pele da ovelha A ovelha não saqueia A ovelha não engana A ovelha é magnificamente tola e dócil Com a pele da ovelha nas costas a raposa entra direto no galinheiro Autoridade Já ouviu falar de um general muito hábil que pretende surpreender uma cidadela anunciando seus planos ao inimigo Oculte os seus propósitos e esconda o seu progresso Não revele a extensão dos seus objetivos até ser impossível se opor a eles Até terminar o combate Conquiste a vitória antes de declarar a guerra Em resumo imite aqueles guerreiros cujas intenções ninguém sabe exceto o país destruído por onde eles passaram Minon de Lenclos 1623-1706 O inverso Não há cortina de fumaça pista falsa insinceridade ou outra tática diversionista qualquer que disfarce as suas intenções se você já tiver fama de impostor Com a idade e o sucesso que você vai alcançando se torna cada vez mais difícil disfarçar a sua esperteza Todos sabem que você é dissimulado Continue bancando ingênuo e corra o risco de parecer um grande hipócrita o que limitará seriamente seu espaço de manobra Nesses casos é melhor assumir aparentar ser um patife honesto ou melhor um patife arrependido Não só vão admirá-lo por sua franqueza como o que é mais estranho e maravilhoso você vai conseguir continuar com as suas artimanhas À medida que ia ficando mais velho P.T. Barnum o rei da fraude no século XIX foi aprendendo a aceitar a sua reputação de grande impostor Num determinado momento ele organizou uma caça a búfalos em Nova Jersey completa com índios e alguns búfalos importados Ele divulgou a caçada como sendo autêntica mas o resultado foi tão artificial que a multidão em vez de ficar zangada e pedir o dinheiro de volta se divertiu muito Eles sabiam que Barnum trapaceava o tempo todo era o segredo do seu sucesso e gostavam dele por isso Aprendendo a lição Barnum parou de esconder as suas artimanhas chegando até a revelar suas fraudes numa autobiografia Como escreveu Kierkegaard o mundo quer ser enganado Finalmente embora seja mais sábio distrair a atenção dos seus propósitos apresentando um exterior suave familiar há momentos em que o gesto colorido visível é a tática diversionista correta Os grandes charlatões saltimbancos da Europa nos séculos 17 e 18 usavam o humor e o divertimento para iludir suas plateias Deslumbrado com o espetáculo o público não percebia as verdadeiras intenções dos charlatões Assim o próprio astro charlatão aparecia na cidade numa carruagem negra puxado por cavalos negros Palhaços funâmbulos e artistas de espetáculos de variedade o acompanhavam atraindo o povo para suas demonstrações de elixires e poções milagrosas O charlatão fazia o divertimento parecer o assunto do dia quando na verdade o assunto do dia era a venda dos elixires e poções milagrosas Espetáculos e divertimentos são nitidamente excelentes artifícios para dissimular as suas intenções mas não podem ser usados indefinidamente O público se cansa e desconfia e acaba percebendo o truque Pessoas poderosas com exteriores afáveis por outro lado os Talleyrand os Rothschild os Selassie podem praticar suas dissimulações no mesmo lugar a vida inteira Seu ato não se desgasta e raramente levanta suspeitas A cortina de fumaça colorida deve ser usada com cautela portanto e só na ocasião certa Notas Jeú rei de Israel finge adorar o ídolo Baal Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse Acabe serviu pouco a Baal Jeú porém muito o servirá Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes não falte nenhum porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal todo aquele que faltar não viverá porém Jeú fazia isto com astúcia para destruir os servidores de Baal disse mais Jeú consagrai-me uma assembleia solene a Baal e a proclamaram também Jeú enviou mensageiros por todo Israel vieram todos os adoradores de Baal e nenhum homem deles ficou que não viesse entraram na casa de Baal que se encheu de uma extremidade a outra entrou Jeú na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal examinai me vede bem que não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor mas somente os adoradores de Baal e entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos Jeú preparou da parte de fora oitenta homens e disse-lhes se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele sucedeu que acabado o oferecimento do holocausto ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães entrai feri-os que nenhum escape feriram-nos ao fio da espada e os guardas e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal e tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram também quebraram a própria coluna de Baal e derrubaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje assim Jeú exterminou de Israel a Baal Velho Testamento segundo Reis 10 18 28 fuja atravessando o oceano a plena luz do dia isto significa criar uma fachada que acaba se tornando imbuída de uma atmosfera ou impressão de familiaridade dentro do qual o estrategista pode manobrar sem ser visto enquanto todos os olhos são treinados para ver familiaridades óbvias The Japanese Art of War Thomas Cleary 1991 pasta 4 lei 4 diga sempre menos do que o necessário julgamento quando você procura impressionar as pessoas com palavras quanto mais você diz mais comum aparenta ser e menos controle da situação parece ter mesmo que você esteja dizendo algo banal vai parecer original se você o tornar vago amplo e enigmático pessoas poderosas impressionam e intimido falando pouco quanto mais você fala maior a probabilidade de dizer uma besteira a lei transgredida Gnaeus Marcius também conhecido como Coriolano foi um grande herói militar da Roma Antiga na primeira metade do século V a.C. ele venceu muitas batalhas importantes salvando várias vezes a cidade de uma catástrofe como passava a maior parte do tempo nos campos de batalha poucos romanos o conheciam pessoalmente o que o tornava portanto uma espécie de figura lendária em 454 a.C. Coriolano decidiu que era hora de explorar a sua reputação e entrar para a política concorreu às eleições para o alto posto de cônsul tradicionalmente os candidatos a este cargo faziam um discurso público no início da disputa e a primeira coisa que Coriolano fez ao aparecer diante do povo foi exibir as dezenas de cicatrizes acumuladas durante 17 anos de lutas por Roma poucos na multidão realmente ouviram um longo discurso que se seguiu aquelas cicatrizes, provas de valor e patriotismo comoveu o povo até as lágrimas a eleição de Coriolano parecia certa no dia da votação entretanto, Coriolano entrou no fórum escoltado por todo o Senado e pelos patrícios pela aristocracia os plebeus que assistiram a isso ficaram incomodados com a bombástica demonstração de segurança num dia de eleição e aí Coriolano falou de novo dirigindo-se principalmente aos cidadãos ricos que o acompanhavam suas palavras foram arrogantes e insolentes afirmando a certeza da vitória na eleição ele se vangloriou das suas proezas nos campos de batalha fez piadas impertinentes que agradaram apenas aos patrícios pronunciou acusações iradas contra seus adversários e especulou sobre as riquezas que traria para Roma desta vez o povo escutou não tinham percebido que o lendário soldado era também um fanfarrão comum as notícias sobre o segundo discurso espalharam-se rápido por toda Roma e o povo compareceu em peso para garantir que ele não fosse eleito derrotado Coriolano voltou para o campo de batalha amargurado e jurando-se em vingar dos plebeus que haviam votado contra ele semanas depois um grande carregamento de grãos chegou em Roma o Senado estava disposto a distribuir o alimento para o povo de graça mas quando eles estavam se preparando para votar a questão Coriolano surgiu em cena e tomou a palavra a distribuição argumentou ele teria um efeito nocivo sobre a cidade em geral vários senadores pareceram se convencer disso e a proposta de distribuição foi posta em dúvida Coriolano não parou por aí seguiu condenando o próprio conceito de democracia defendeu a ideia de se livrar dos representantes do povo os tribunos e entregar o governo da cidade aos patrícios quando as palavras do último discurso de Coriolano chegaram aos ouvidos do povo a sua ira não teve limites os tribunos foram enviados ao Senado para exigir que Coriolano se apresentasse diante deles Coriolano recusou rebeliões estouraram por toda a cidade o Senado temendo a ira do povo finalmente votou a favor da distribuição dos grãos os tribunos se tranquilizaram mas o povo continuou exigindo que Coriolano falasse com eles e pedisse desculpas se ele se arrependesse e concordasse em guardar para si mesmo as suas opiniões teria permissão para voltar ao campo de batalha Coriolano se apresentou mais uma vez diante do povo que o escutou em extasiado silêncio ele começou devagar e suave mas conforme o discurso prosseguia foi ficando cada vez mais grosseiro e novamente lá estava ele insultando com veemência seu tom era arrogante sua expressão desdenhosa quanto mais ele falava mais o povo se zangava finalmente gritaram tanto que ele teve de se calar os tribunos conferenciaram condenaram Coriolano a morte e ordenaram que os magistrados o levassem imediatamente ao alto da rocha tarpeia e o jogassem lá de cima a multidão encantada apoiou a decisão os patrícios entretanto conseguiram intervir e a sentença foi transformada em degredo perpétuo quando o povo soube que o grande herói militar de Roma nunca mais voltaria a cidade saiu comemorando pelas ruas na verdade ninguém jamais viu comemoração semelhante nem mesmo depois da derrota de um inimigo estrangeiro interpretação antes de entrar para a política o nome de Coriolano evocava respeito seus feitos nos campos de batalha o mostravam como um homem de grande bravura como ele era pouco conhecido pelos cidadãos de Roma lendas de todos os tipos foram sendo acrescentadas ao seu nome mas assim que ele apareceu diante dos cidadãos romanos manifestando suas opiniões toda essa grandeza e mistério se foi ele se gabava e esbravejava como um soldado comum insultava e injuriava o povo como se sentisse ameaçado e inseguro de repente ele não era aquilo que o povo imaginava a discrepância entre a lenda e a realidade foi uma decepção muito grande para os que gostariam de acreditar nele como um herói quanto mais Coriolano falava menos poderoso parecia a pessoa que não consegue controlar suas palavras mostra que não tem controle sobre si mesma e não merece respeito se Coriolano tivesse falado menos as pessoas não teriam tido motivo para se ofender jamais teriam conhecido seus verdadeiros sentimentos ele teria conservado a sua aura poderosa teria certamente sido eleito cônsul e realizado seus objetivos antidemocráticos mas a língua humana é um animal selvagem que poucos conseguem dominar está sempre se esforçando para sair da jaula e se não for domesticado vira uma fera e vai lhe dar problemas não acumula poder quem joga fora a riqueza das suas palavras a ostra se abre totalmente na lua cheia quando o caranguejo a vê joga uma pedrinha ou alga marinha ela não pode mais se fechar e serve de alimento para ele tal é o destino de quem abre demais a boca e se coloca portanto à mercê do seu ouvinte Leonardo da Vinci 1452-1519 fim de nota a lei observada na corte do rei Luís XIV nobres e ministros passavam dias e noites discutindo questões de estado conferenciavam discutiam faziam e desfaziam alianças e discutiam de novo até que finalmente chegava um momento crítico dois eram escolhidos para representar os diferentes lados do problema para Luís que era quem ia decidir o que fazer depois que estas pessoas eram escolhidas todos discutiriam mais um pouco como falar o que agradaria a Luís o que o aborreceria em que hora do dia os representantes deveriam procurá-lo e em que parte do palácio de Versalhes que expressão teriam em seus rostos e aí depois de tudo definido era a hora crítica os dois homens se aproximavam de Luís sempre um problema delicado e quando finalmente conseguiam a sua atenção falavam sobre o que tinham discutido explicando as opções em detalhes Luís escutava em silêncio uma expressão enigmática no rosto no final quando os dois terminavam as suas apresentações e lhe pediam a sua opinião o rei olhava para eles e dizia verei e se afastava os ministros e cortesãos não ouviam mais nenhuma palavra do rei sobre o assunto simplesmente viam o resultado semanas depois quando ele tomava uma decisão e agia ele não se preocupava em consultá-los de novo interpretação Luís XIV era um homem de pouquíssimas palavras sua observação mais famosa é letá semoa o estado sou eu nada poderia ser mais enérgico no entanto mais eloquente seu infame verei era uma das várias frases extremamente curtas que ele usava para todos os tipos de solicitação Luís nem sempre foi assim quando jovem era conhecido por falar muito encantado com a própria eloquência posteriormente ele mesmo se impôs essa taciturnidade uma representação a máscara que ele usava para deixar em suspenso todos que estavam abaixo dele ninguém sabia exatamente o que ele pensava ou seria capaz de prever as suas reações ninguém podia tentar enganá-lo dizendo o que achavam que ele desejava ouvir porque ninguém sabia o que ele desejava ouvir enquanto falavam e falavam para o silencioso Luís revelavam cada vez mais sobre si mesmos informações que ele mais tarde usaria contra eles com um grande proveito no final o silêncio de Luís mantinha as pessoas ao seu redor aterrorizadas e sob o seu domínio como Saint-Simon escreveu ninguém como ele sabia vender suas palavras seus sorrisos até seus olhares tudo nele era valioso porque ele criava diferenças e sua majestade se acentuava com a escassez de suas palavras para um ministro é ainda mais prejudicial dizer tolices do que cometê-las cardeal de Hetz 1613-1679 as chaves do poder o poder é de várias maneiras um jogo de aparências e quando você diz menos do que necessário inevitavelmente parecerá maior e mais poderoso do que é o seu silêncio deixará as outras pessoas pouco à vontade os seres humanos são máquinas de interpretar e explicar precisam saber o que o outro está pensando se você controla cuidadosamente o que revela eles não conseguirão penetrar nas suas intenções ou nos seus pensamentos as respostas curtas que você der e o seu silêncio os colocarão na defensiva e eles nervosos se apressarão a preencher o silêncio com diversos comentários que acabam revelando informações valiosas sobre eles mesmos e suas fraquezas eles sairão de uma reunião com você sentindo-se roubados e irão para casa pensar em todas as palavras que você disse esta atenção extra às suas parcas observações só aumentará o poder que você tem dizer menos do que é necessário não é só para os reis e estadistas em quase todas as áreas da vida quanto menos você diz mais profundo e misterioso parece quando jovem o artista Andy Warhol teve a revelação de que era impossível convencer as pessoas a fazer o que se queria delas apenas conversando elas se voltariam contra você subverteriam seus desejos desobedeceriam a você por simples perversidade certa vez ele disse a um amigo aprendi que na verdade você tem mais poder quando fica de boca fechada no final da sua vida Warhol usava esta estratégia com grande sucesso suas entrevistas eram exercícios de discurso oracular ele dizia coisas vagas e ambíguas e ao entrevistador se contorcia tentando entender imaginando a ver nas suas frases quase sempre sem sentido algo profundo Warhol raramente falava de seu trabalho deixava a interpretação para os outros dizia ter aprendido esta técnica com o mestre do enigma Marcel Duchamp outro artista do século XX que cedo percebeu que quanto menos falava de seu trabalho mais as pessoas falavam sobre ele e quanto mais elas falavam mais valiosas as suas obras ficavam falando menos do que o necessário você cria a aparência de significado e de poder também quanto menos você diz menor é o risco de falar uma bobagem ou até algo perigoso em 1825 um novo czar Nicolau I subiu ao trono da Rússia imediatamente houve uma rebelião liderada por liberais que exigiam que o país se modernizasse que suas indústrias e estruturas civis se igualassem a do resto da Europa esmagando brutalmente esta revolta a insurreição de dezembro Nicolau I condenou a morte um de seus líderes Kondrati Rileyev no dia da execução Rileyev subiu ao patíbulo a corda no pescoço o alçapão se abriu mas quando Rileyev ficou suspenso no ar a corda se rompeu e ele foi ao chão na época essas ocorrências eram sinal de providência ou vontade divina e quem se salvasse da morte dessa forma costumava ser perdoado quando Rileyev se levantou sujo e arranhado mas acreditando que estava com o pescoço a salvo gritou para a multidão estão vendo na Rússia não sabem fazer nada direito nem mesmo uma corda um mensageiro seguiu imediatamente para o palácio de inverno com a notícia do enforcamento que não tinha acontecido apesar de irritado com essa reviravolta frustrante Nicolau I começou a assinar o perdão mas aí Rileyev disse alguma coisa depois deste milagre o Kizar perguntou ao mensageiro senhor o mensageiro respondeu ele disse que é na Rússia não se sabe nem fazer uma corda nesse caso disse o Kizar vamos provar o contrário e rasgou o perdão no dia seguinte Rileyev foi para a forca de novo desta vez a corda não se partiu aprenda a lição as palavras depois de pronunciadas não podem ser tomadas de volta mantenha-as sob controle cuidado particularmente com o sarcasmo a satisfação momentânea que se tem dizendo frases sarcásticas será menor do que o preço que se paga por ela imagem o oráculo de Delfos quando as pessoas consultavam o oráculo a sacerdotisa pronunciava algumas palavras enigmáticas que pareciam muito importantes e significativas ninguém desobedecia as palavras do oráculo elas tinham poder sobre a vida e a morte autoridade não abra a boca antes dos seus subordinados quanto mais você permanecer calado mais rápido os outros começam a dar com a língua nos dentes quando eles movem os lábios e dão com a língua nos dentes eu posso compreender suas verdadeiras intenções se o soberano não é misterioso os ministros terão oportunidade de se aproveitar Hanfei Tse filósofo chinês século 3 a.C. ou inverso há momentos em que não é sensato ficar calado o silêncio pode despertar suspeitas e até insegurança especialmente nos seus superiores um comentário vago e ambíguo pode expor você a interpretações com as quais não contava ficar em silêncio e dizer menos do que é necessário são técnicas que devem ser praticadas com cautela portanto e na ocasião certa ocasionalmente é mais sensato imitar o bobo da corte que se faz de tolo mas sabe que é mais esperto do que o rei ele fala e fala e distrai todo mundo ninguém desconfia de que ele não é tão tolo assim às vezes as palavras também funcionam como uma espécie de cortina de fumaça quando você quer enganar os outros enchendo seus ouvintes com palavras você os distrai e hipnotiza quanto mais você falar menos eles desconfiam de você a verborragia não é percebida como maliciosa e manipuladora mas como sinal de incompetência e ingenuidade isto é o inverso da política do silêncio utilizada pelos poderosos falando mais e parecendo mais fraco e menos inteligente do que é você pratica dissimulação com muito mais facilidade notas sem sorte o roteirista de cinema Michael Arlen foi para Nova York em 1944 para afogar suas tristezas ele foi visitar o famoso restaurante 21 no saguão ele cruzou com Sam Goldwyn que lhe deu o conselho um tanto quanto pouco prático de comprar cavalos de corrida no bar Arlen encontrou Louis B. Meyer velho conhecido que lhe perguntou sobre seus planos para o futuro acabei de falar com Sam Goldwyn começou Arlen quanto ele lhe ofereceu interrompeu Meyer não o bastante respondeu ele evasivo aceitaria 15 mil para trabalhar 30 semanas perguntou Meyer não houve hesitação desta vez sim disse Arlen The Little Brown Book of the Dots Clifton Fadman edição de 1985 uma história muito contada sobre Kissinger sobre um relatório no qual Winston Lord passara dias trabalhando depois de entregá-lo a Kissinger Lord recebeu de volta com anotação é o melhor que você pode fazer Lord Redigiu tudo de novo e finalmente reapresentou o relatório lá voltou ele com a mesma breve pergunta depois de redigi-lo mais uma vez e mais uma vez ler a mesma pergunta de Kissinger Lord retrucou diabos é sim é o melhor que eu posso fazer ao que Kissinger respondeu ótimo acho que desta vez vou ler Kissinger Walter Isaacson 1992 o rei Luís XIV guarda o mais impenetrável sigilo sobre questões de Estado os ministros participam das reuniões de conselho mas ele só lhes confessa seus planos depois de muito refletir e chegar a uma decisão definitiva gostaria que vocês vissem o rei sua expressão é inescrutável seus olhos como os de uma raposa jamais discute questões de Estado com seus ministros em conselho quando fala com as pessoas da corte refere-se apenas as suas respectivas prerrogativas ou deveres até a sua frase mais banal soa como um oráculo prime Visconti citado em Luís XIV Luís Betga 1928 as palavras irreverentes de um súdito com frequência lançam raízes mais profundas do que a lembrança de maus atos o falecido conde de Essex disse a rainha Elizabeth que suas condições eram tão enviesadas quanto a sua carcaça mas isso lhe custou a cabeça o que a sua insurreição não lhe teria custado não fosse esse discurso Sir Walter Halley 1554-1618 fim de notas pasta 5 lei 5 muito depende da reputação dê a própria vida para defendê-la julgamento a reputação é a pedra de toque do poder com a reputação apenas você pode intimidar e vencer um deslize entretanto e você fica vulnerável e será atacado por todos os lados torne a sua reputação inexpugnável esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam enquanto isso aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações depois afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles a lei observada 1 durante a guerra dos três reinos na china 207 e 265 depois de cristo o grande general shuku liang chefiando as forças do reino shu despachou o seu enorme exército para um campo distante enquanto descansava numa cidadezinha junto com um punhado de soldados de repente os sentinelas chegaram correndo com a notícia alarmante de que um exército inimigo com mais de 150 mil homens liderados por cima e se aproximava com apenas uma centena de homens para defendê-lo a situação de shuku liang era desesperadora o inimigo finalmente ia capturar o famoso líder sem lamentar o seu destino ou perder tempo tentando imaginar como tinha sido apanhado liang ordenou as suas tropas que arriassem as bandeiras abrissem os portões da cidade e se escondessem ele então se sentou na parte mais visível do muro da cidade vestido com um manto taoísta acendeu incenso dedilhou seu alaúde e começou a cantar minutos depois viu-se aproximando o exército inimigo uma falange interminável de soldados fingindo não ter percebido nada ele continuou cantando e tocando o alaúde logo o exército estava diante dos portões da cidade à frente vinha Sima Yi que na mesma hora reconheceu o homem no muro ainda assim com os soldados impacientes para atravessar os portões abertos da cidade desprotegida Sima Yi hesitou conteve-os e estudou liang sobre o muro em seguida ordenou a rápida e imediata retirada interpretação choco liang era conhecido como dragão adormecido suas façanhas na guerra dos três reinos eram lendárias certa vez um homem dizendo ser um tenente inimigo descontente apareceu no seu acampamento oferecendo ajuda e informação liang na mesma hora viu que era uma armadilha o homem era um falso desertor e deveria ser decapitado no último minuto entretanto o machado já ia descendo liang suspendeu a execução e propôs poupar a vida do homem se ele concordasse em ser um agente duplo agradecido e aterrorizado o homem concordou e começou a fornecer informações ao inimigo liang venceu batalha atrás de batalha em outra ocasião liang roubou um selo militar e forjou documentos despachando as tropas do inimigo para localidades distantes as tropas dispersas ele conseguiu capturar três cidades e assim controlar todo o corredor do reino inimigo ele também levou o inimigo certa vez a acreditar que um dos seus melhores generais era um traidor forçando o homem a fugir e juntar forças com liang o dragão adormecido cultivou cuidadosamente a sua reputação de homem mais astuto da china aquele sempre com um truque escondido na manga eficaz quanto qualquer outra arma esta reputação amedrontava o inimigo sima e tinha lutado contra chucu liang dezenas de vezes e o conhecia bem quando ele chegou a cidade vazia com liang rezando em cima do muro ficou atordoado o manto taoísta o canto o incenso aquilo tinha que ser um jogo de intimidação o homem evidentemente estava brincando com ele desafiando-o a cair numa armadilha o jogo era tão óbvio que por um momento ii chegou a pensar que liang estava realmente sozinho e desesperado mas ele tinha tanto medo de liang que não ousou se arriscar assim é o poder da fama capaz de colocar um enorme exército na defensiva até forçá-lo a bater em retirada sem atirar uma única flecha pois como diz cícero até os que condenam a fama querem os seus nomes no título dos livros que escrevem contra ela e esperam se tornar famosos por desprezá-la tudo mais está sujeito a barganha permitimos que nossos amigos fiquem com nossos bens e nossas vidas se for necessário mas é raro dividirmos nossa fama e darmos de presente para alguém a nossa reputação Montaigne 1533-1592 A Lei Observada 2 Em 1841 o jovem P.T. Barnum tentando estabelecer a sua reputação como principal empresário teatral nos Estados Unidos decidiu comprar o American Museum em Manhattan e transformá-lo numa coleção de curiosidades que garantiriam a sua fama o problema era que ele não tinha dinheiro estavam pedindo 15 mil dólares pelo museu mas Barnum conseguiu redigir uma proposta que atraiu os donos da instituição apesar de substituir o dinheiro vivo por dezenas de garantias e referências os proprietários chegaram a um acordo verbal com Barnum mas no último minuto o principal sócio mudou de ideia e o museu e sua coleção foram vendidos para os diretores do Pieles Museu Barnum ficou furioso mas o sócio explicou que negócio era negócio o museu tinha sido vendido a Pieles porque Pieles tinha reputação e Barnum não Barnum imediatamente decidiu que se ele não tinha uma reputação para bancá-lo o seu único recurso era arruinar a do Pieles por conseguinte ele iniciou uma campanha pelos jornais com cartas que chamavam os proprietários de um bando de diretores de banco falidos que não tinham ideia do que era dirigir um museu ou entreter as pessoas ele alertou o público contra a compra de ações do Pieles visto que a compra de mais de um museu pela empresa invariavelmente reduziria mais ainda os seus recursos a campanha funcionou as ações caíram e sem confiar mais no passado e na reputação do Pieles os donos do American Museum descumpriram o acordo e venderam tudo para Barnum levou anos para Pieles se recuperar e eles jamais esqueceram o que Barnum tinha feito o próprio Piel decidiu atacar Barnum criando uma reputação de entretenimentos para intelectuais promovendo os programas do seu museu como mais científicos do que os do seu vulgar concorrente o mesmerismo hipnotismo era uma das atrações científicas do Pieles e por um tempo atraiu grandes multidões e teve bastante sucesso para revidar Barnum decidiu atacar mais uma vez a reputação do Pieles Barnum organizou uma sessão de hipnotismo rival em que ele mesmo aparentemente colocava em transe uma menina assim que ela pareceu estar em sono profundo ele tentou hipnotizar outros membros da plateia porém por mais que tentasse nenhum dos espectadores cedeu ao seu feitiço e muitos começaram a rir um Barnum frustrado finalmente anunciou que para provar que o transe da menina era real cortaria um dos seus dedos sem que ela percebesse mas enquanto ele afiava a faca a menina regalou os olhos e saiu correndo para deleite da plateia ele repetiu esta e outras paródias durante várias semanas em breve ninguém mais conseguia levar a sério os espetáculos de Pili e a frequência caiu em poucas semanas o espetáculo fechou nos anos seguintes Barnum estabeleceu uma reputação de ousadia e consumado domínio de cena que durou pelo resto da sua vida a reputação do Pili ao contrário jamais se recuperou interpretação Barnum usou duas táticas diferentes para arruinar a reputação do Pili a primeira foi simples semeou dúvidas quanto a estabilidade e solvência do museu a dúvida é uma arma poderosa quando você a levanta com boatos insidiosos seus adversários ficam num dilema terrível por um lado eles podem negar a boataria podem até provar que partiu de você mas uma camada de suspeita permanece porque tanto desespero para se defender talvez o boato tenha alguma verdade se por outro lado eles tomarem um caminho mais fácil e ignorarem você as dúvidas não refutadas aumentarão ainda mais feito corretamente espalhar boatos pode enfurecer e desestabilizar tanto seus rivais que defendendo-se eles cometerão inúmeros erros esta é a arma perfeita para quem não pode começar contando com a própria reputação quando já tinha sua própria fama ele usou a segunda tática mais suave a sessão de hipnotismo de mentira e ridicularizou a do rival esta também teve muito sucesso quando você já tem uma sólida base de respeito ridicularizar o seu adversário ao mesmo tempo o coloca na defensiva e melhora a sua própria reputação a difamação e o insulto flagrante são fortes demais neste ponto eles são feios e podem magoar você mais do que ajudar farpas gentis e chacotas no entanto sugerem que você tem noção suficiente do seu próprio valor para dar umas boas risadas às custas do seu rival uma fachada humorística pode mostrar você como um artista inofensivo enquanto vai minando a reputação do seu rival é mais fácil suportar uma consciência pesada do que a má reputação Friedrich Nietzsche 1844-1900 As chaves do poder as pessoas que nos cercam até nossos melhores amigos serão sempre até um certo ponto misteriosas e inescrutáveis suas personalidades possuem nichos secretos que elas não revelam se ficarmos pensando muito nisso o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas portanto preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência pelo que é mais visível aos nossos olhos roupas gestos palavras atos na esfera social as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos e você não deve se iludir acreditando em outra coisa um escorregão em falso uma estranha ou repentina mudança na sua aparência pode se mostrar desastroso esta é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo essa reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências distraindo os olhos inquisidores dos outros e impedindo que eles saibam como você é realmente e dando a você um certo controle sobre como o mundo o julga uma posição poderosa a reputação tem um poder mágico com um só golpe da varinha ela pode dobrar a sua força pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis depende inteiramente da reputação de quem as praticou na antiga corte chinesa do reino Wei havia um homem chamado Mitsuhissiya que tinha fama de suprema civilidade e gentileza ele se tornou o favorito do governante a lei em Wei dizia que aquele que viajar escondido na carruagem do governante terá os pés cortados mas quando a mãe de Mitsuhissiya ficou doente ele usou a carruagem real para visitá-la fingindo ter autorização para isso quando o governante descobriu disse como Mitsuhissiya é cumpridor dos seus deveres por sua mãe ele até se esqueceu de que estava cometendo um crime que o faria perder os pés em uma outra ocasião os dois estavam passeando num pomar Mitsuhissiya começou a comer um pêssego que ele não ia conseguir comer inteiro e deu ao governante a outra metade o governante observou você me ama tanto que até se esquece do gosto da própria saliva e me deixa comer o resto do pêssego mais tarde entretanto os cortesãos invejosos espalhando o boato de que Mitsuhissiya era dissimulado e arrogante conseguiram prejudicar a sua reputação o governante passou a ver as suas atitudes sob uma nova luz este sujeito certa vez viajou na minha carruagem sob a falsa alegação de que estava autorizado por mim ele contou aos cortesãos com raiva e de outra feita me deu um pêssego comido pela metade pelas mesmas atitudes que tinha encantado o governante quando ele era o favorito Mitsuhissiya agora teve que pagar o destino dos seus pés dependia unicamente da força da sua reputação no início você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante seja generosidade honestidade ou astúcia esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você aí então faça com que o maior número possível de pessoas conheça a sua reputação sutilmente entretanto tome cuidado para construí-la aos poucos e sobre bases firmes e veja como ela se espalha como fogo selvagem uma sólida reputação aumenta sua presença e exagera sua força sem que você precise gastar muita energia ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito até medo nas lutas no deserto da África do Norte durante a segunda guerra mundial o general alemão Erwin Rommel tinha fama por sua astúcia e pelas manobras dissimuladas que era um terror de todos que o enfrentavam mesmo quando suas forças ficaram reduzidas e os britânicos tinham cinco vezes mais tanques do que ele cidades inteiras eram evacuadas com a notícia da sua aproximação como se diz a sua fama inevitavelmente chega antes e se ela inspira respeito grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena ou pronunciar uma simples palavra o seu sucesso parece predestinado por seus triunfos no passado grande parte do sucesso da diplomacia de vai e vem de Harry Kissinger baseava-se na sua fama de nivelador de diferenças ninguém queria parecer tão irracional que Kissinger não pudesse controlar um tratado de paz parecia um fato consumado assim que o nome de Kissinger era envolvido nas negociações faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica esta única qualidade na eficiência digamos ou a sedução torna-se uma espécie de cartão de visita que anuncia a sua presença e enfeitiça os outros a fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraudes Casanova usava sua reputação de grande sedutor para abrir caminho para suas futuras conquistas as mulheres que escutavam falar de seus poderes ficavam cheias de curiosidade e queriam descobrir por elas mesmas o que o fazia ter tanto sucesso no amor talvez você já tenha manchado a sua reputação e não possa mais criar outra sendo assim é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contrapõe à sua usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu é difícil por exemplo limpar a reputação de desonesto sozinho mas um modelo de honestidade pode ajudar quando Pete e Barnum quis limpar a sua fama de promover espetáculos vulgares ele trouxe a cantora Jane Lind da Europa a sua reputação era de alta classe estelar e a turnê pela América patrocinada por Barnum melhorou muito a imagem dele da mesma forma os grandes barões ladrões na América do século XIX durante muito tempo não conseguiram se livrar da fama de crueldade e mesquinharia só depois que começaram a colecionar peças de arte e nomes como Morgan e Frick se tornaram permanentemente associados aos de Da Vinci e Rembrandt eles conseguiram melhorar a sua imagem desagradável reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado especialmente quando você está começando deve protegê-la rigidamente prevendo todos os ataques quando ela estiver sólida não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores de seus inimigos isso revela insegurança falta de confiança na sua reputação pegue o caminho mais fácil e jamais demonstre desespero na hora de se defender por outro lado o ataque a reputação de outro homem é uma arma poderosa particularmente se você tem menos poder do que ele ele tem muito mais a perder numa disputa como essa e a sua própria reputação ainda pequena é um alvo pequeno quando ele tenta atirar de volta Barnum usou essas campanhas com grande eficácia no início da carreira mas esta tática deve ser praticada com habilidade você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo estará inadvertidamente arruinando a sua Thomas Edison considerado o inventor que controlou a eletricidade acreditava que um sistema viável deveria se basear na corrente contínua DC quando o cientista sérvio Nikola Tesla pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada AC Edison ficou furioso ele decidiu acabar com a reputação de Tesla fazendo o público acreditar que o sistema AC era inerentemente inseguro e Tesla responsável por promovê-lo com este objetivo ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e os eletrocutou matando-os com uma corrente AC não bastando isso em 1890 ele conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York procedessem a primeira execução de um condenado a morte com choque elétrico usando uma corrente AC mas todas as experiências de eletrocutição realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas a carga era muito fraca e o homem ficou só meio morto na execução que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo estado no país o procedimento teve de ser repetido foi um espetáculo horrível embora a longo prazo o que subsistiu foi o nome de Edison na época sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla ele se retraiu a lição é simples não exagere em ataques como este porque chamará mais atenção para a sua própria índole vingativa do que para a pessoa que você está difamando quando a sua própria reputação é sólida use táticas mais sutis como a sátira e o ridículo para enfraquecer o seu adversário enquanto você se mostra um charmoso brincalhão o poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho qualquer outra atitude prejudicaria a sua temível reputação imagem a mina de diamantes e rubis você cava e encontra e sua riqueza está garantida proteja com a própria vida ladrões e assaltantes surgirão de todos os lados não considere garantida sua riqueza e renove-a constantemente o tempo diminuirá o seu brilho e enterre aonde não possa ser vista a autoridade portanto eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor inerente com habilidade e astúcia e garantisse que onde quer que chegue como estrangeiro seja precedido por uma boa reputação pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem o qual em seguida é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas Baldassari Castiglione 1478 1529 O inverso não há inverso a reputação é crítica não há exceções a esta lei talvez não se importando com o que as pessoas pensem a seu respeito você ganhe fame de insolente arrogante mas esta por si só é uma imagem valiosa Oscar Wilde a usou com grande proveito visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia nada se ganha negligenciando a própria reputação quando você não se preocupa com a maneira como as pessoas o veem está deixando que os outros decidam isso por você seja dono do seu próprio destino e também da sua reputação Notas Os animais atingidos pela peste Uma assustadora epidemia enviada à terra pela intenção divina de manifestar a sua fúria a um mundo pecador nomeando-a corretamente a peste aquele frasco de virulência de Acheronte caiu sobre todos os animais nem todos morreram mas todos estavam quase mortos e nenhum mais tentava encontrar novo combustível que alimentasse as chamas bruxuleantes da vida nenhum alimento excitava os seus desejos lobos e raposas não vagavam mais em busca de presas inofensivas e indefesas e o pombo não se acasalava com a pomba pois o amor e a alegria tinham desaparecido o leão tomou a palavra dizendo caros amigos não duvido que seja pelos altos designos celestes que sobre nós pecadores a desgraça deva cair que o mais pecador entre nós seja vítima do vingativo espírito celestial e possa ele alcançar a salvação por todos nós pois a história nos ensina que nestas crises devemos fazer sacrifícios sem ilusões e com um olhar severo examinemos nossas consciências conforme recordo para acalmar meu apetite devorei muitas ovelhas que nenhum mal me haviam feito e até no meu tempo eram conhecidas por ensaiar a flauta pastoril se necessário for portanto morrerei mas suspeito que outros devam ter também os seus pecados é justo que todos façam o possível para definir o mais culpado senhor o senhor é um rei bom demais começou a raposa tais escrúpulos são muito delicados eu juro comer ovelha esse rebanho profano e vulgar isso é pecado não senhor basta para tal súcia ser devorada por alguém como o senhor enquanto dos pastores podemos dizer que eles mereceram tudo de pior que já tiveram deles é o grupo que sobre nós animais conspira uma frágil e sonhada influência assim falou a raposa e aplausos bajuladores se fizeram ouvir sonoros enquanto ninguém ousava olhar friamente para as ofensas mais imperdoáveis do urso do tigre e de outras eminências cada um deles não importa de que raça viu era realmente um santo todos concordavam aí veio o burro dizer eu me lembro de uma vez estar cruzando os prados de uma abadia quando a fome a vegetação e a abundância e ademais não tenho dúvida um ímpeto de ganância tomou conta de mim e eu arranquei uma porção de grama qual francamente eu não tinha nenhum direito todos sem demora marcaram cerrada perseguição ao burro um lobo com alguma instrução testemunhou que aquele animal amaldiçoado merecia o desprezo deles aquele autor imprudente dos seus lamentáveis apuros merecia nada menos do que ser enforcado que vilania sequestrar a grama alheia só com a morte ele poderia espiar um crime tão hediondo como ele fica sabendo muito bem o tribunal seja você rico ou pobre o pintará sucessivamente de branco ou de preto as melhores fábulas de la fontaine gerando la fontaine 1621 1695 pasta 6 lei 6 chame atenção a qualquer preço julgamento julga-se tudo pelas aparências o que não se vê não conta não fique perdido no meio da multidão portanto ou mergulhado no esquecimento destaque-se fique visível a qualquer preço atrai as atenções parecendo maior mais colorido mais misterioso do que as massas tímidas e amenas parte 1 cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo chame a atenção sobre você criando uma imagem inesquecível até controvertida faça escândalo faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor não discrimine os diferentes tipos de atenção qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder que falem mal mas falem de você a lei observada P.T. Barnum o principal empresário de espetáculos teatrais da América no século XIX começou a sua carreira como assistente do dono de um circo Aaron Turner em 1836 o circo parou em Anápolis Maryland para uma série de apresentações no dia da estreia de manhã Barnum saiu para dar um passeio vestindo um terno preto novo as pessoas começaram a segui-lo alguém na multidão que ia crescendo gritou que ele era o reverendo Efraim K. Avri famoso por ter sido absolvido da acusação de assassinato mas que a maioria dos americanos considerava culpado a turba enraivecida rasgou a roupa de Barnum e estava prestes a linchá-lo depois de apelos desesperados Barnum finalmente os convenceu a segui-lo até o circo onde ele mostraria sua identidade uma vez lá o velho Turner confirmou que tudo tinha sido uma piada ele mesmo tinha espalhado o boato de que Barnum era Ávri a multidão se dispersou mas Barnum que escapou de morrer não achou graça ele queria saber o que teria levado seu patrão a fazer essa brincadeira meu caro Barnum respondeu Turner foi tudo pelo nosso bem lembre-se o que precisamos para garantir o sucesso e a notoriedade e na verdade todos na cidade estavam comentando a farsa e o circo ficou abarrotado de gente naquela noite e em todas as outras que permaneceram em Anápolis Barnum aprendeu uma lição para o resto da vida a primeira grande aventura de Barnum sozinho foi o America Museum uma coleção de excentricidades localizada em Nova York um dia um mendigo se aproximou de Barnum na rua em vez de dinheiro Barnum resolveu lhe dar um emprego voltando com ele ao museu deu ao homem cinco tijolos e lhe disse para percorrer devagar vários quarteirões em determinados pontos o sujeito deveria colocar um tijolo na calçada ficando sempre com um na mão no percurso de volta ele deveria ir substituindo o tijolo que estava na rua pelo que tinha na mão o tempo todo ele deveria se manter sério e não responder a nenhuma pergunta de volta ao museu ele deveria entrar dar uma volta lá dentro depois sair pela porta de trás e refazer o mesmo circuito de distribuição de tijolos na primeira passagem do homem pelas ruas várias pessoas observaram seus movimentos misteriosos lá pelo quarto circuito os observadores se aglomeraram ao redor dele discutindo o que ele estava fazendo todas as vezes que ele entrava no museu era seguido por pessoas que compravam tiquete de entrada para continuar observando muitos que se distraíam olhando as coleções do museu ficavam lá dentro no final do primeiro dia o homem dos tijolos tinha atraído mais de mil pessoas ao museu dias depois a polícia mandou que ele parasse e desistisse das suas caminhadas as multidões estavam impedindo o trânsito a brincadeira dos tijolos parou mas milhares de nova-iorquinos tinham entrado no museu e muitos se converteram em fãs de Pete e Barnum Barnum colocava uma banda de músicos num balcão que dava para a rua sob um enorme estandarte dizendo música de graça para milhões que generosidade pensavam os nova-iorquinos ao se aglomerarem para ouvir os concertos gratuitos mas Barnum se esforçava para contratar os piores músicos que pudesse encontrar e assim que a banda atacava as pessoas se apressavam para comprar entradas para o museu onde ficariam longe do barulho da banda e das vaias da multidão uma das primeiras curiosidades de Barnum a excursionar pelo país foi Joyce Hatt uma mulher que ele dizia ter 161 anos de idade e anunciava como uma escrava que tinha sido babá de George Washington depois de vários meses as multidões começaram a encolher então Barnum enviou uma carta anônima aos jornais dizendo que Hatt era uma fraude Joyce Hatt escreveu ele não é um ser humano mas um autômato feito de barbatana de baleia borracha e inúmeras molas quem ainda não tinha se interessado em vê-la ficou logo curioso e os que já tinham visto pagaram para vê-la de novo e descobrir se o boato era verdade ou não em 1842 Barnum comprou a carcaça do que se supunha ser uma sereia a criatura parecia um macaco com corpo de peixe mas a cabeça e o corpo estavam perfeitamente ligados era realmente uma maravilha depois de algumas pesquisas Barnum descobriu que a criatura tinha sido hábilmente montada no Japão onde a peça já tinha causado um grande rebuliço não obstante ele publicou artigos nos jornais de todo o país dizendo que a sereia tinha sido capturada nas ilhas Fiji enviou também aos jornais xilogravuras retratando sereias quando ele exibiu espécime no seu museu um debate nacional havia se instalado sobre a existência destas criaturas míticas meses antes da campanha de Barnum ninguém sabia nem se interessava em saber o que eram as sereias agora todos falavam delas como se fossem reais multidões se reuniam em inúmeros recordes para ver a sereia de Fiji e para ouvir debates sobre o assunto poucos anos depois Barnum excursionou pela Europa com um general pequeno polegar um anão de 5 anos de idade de Connecticut que Barnum dizia ser um menino inglês de 11 anos e que ele tinha treinado para fazer coisas notáveis nesta turnê o nome de Barnum chamou tamanha atenção que a rainha vitória modelo de sobriedade requisitou uma audiência privada com ele e o seu talentoso anão no palácio de Buckingham a imprensa inglesa pode ter ridicularizado Barnum mas vitória se divertiu regiamente com ele e depois disso ele nunca deixou de respeitá-la interpretação Barnum compreendeu a verdade fundamental de como chamar atenção quando o olhar das pessoas se volta para você você tem uma legitimidade especial para Barnum despertar interesse significava despertar uma multidão como ele escreveu mais tarde toda multidão tem um raio de esperança e as multidões tendem a agir em conjunto se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua outras farão o mesmo elas se juntam como chumaços de poeira há então um empurrãozinho e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show para criar uma multidão você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica qualquer tipo de curiosidade serve pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável e uma vez tendo conquistado a atenção dela não a abandone se ela se desviar para outras pessoas fará isso às suas custas Barno absorvia impiedosamente a atenção de seus adversários sabendo o artigo valioso que ela é no início da sua ascensão até o topo portanto use toda sua energia chamando a atenção mais importante a qualidade da atenção é irrelevante não tinha importância se a crítica aos seus shows era negativa ou como o ataque às suas mistificações era caluniosamente pessoal Barno jamais se queixava se o crítico de um jornal fosse muito agressivo ele o convidava para uma estreia e lhe dava o melhor lugar da casa ele até escrevia cartas anônimas atacando seu próprio trabalho só para o seu nome aparecer nos jornais do ponto de vista de Barno a atenção negativa ou positiva era o principal ingrediente do seu sucesso a pior coisa do mundo para o homem que quer a fama a glória e é claro o poder é ser ignorado se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa deve assegurar que o seu cavalo esteja belamente ageasado que ele mesmo esteja adequadamente vestido com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção com tamanha certeza quanto o ímã atrai o ferro Baldassar Castiglione 1478-1529 As chaves do poder brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata tem de se aprender a chamar a atenção com tanta certeza quanto o ímã atrai o ferro no início da sua carreira você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade uma imagem que o destacará dos outros esta imagem pode ser algo como um estilo de se vestir característico ou um cacoete da personalidade que diverte as pessoas e elas comentam uma vez estabelecida a imagem você tem uma aparência um lugar no céu para a sua estrela é um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica que ser atacado é uma coisa ruim nada está mais longe da verdade para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro você não deve discriminar entre tipos diferentes de atenção no final todos lhe serão favoráveis Barnum já vimos recebeu bem os ataques pessoais e não sentiu necessidade de se defender ele deliberadamente atraiu para si a imagem do charlatão na corte de Luís XIV havia muitos escritores e artistas talentosos grandes beldades homens e mulheres de virtude impecável mas ninguém era mais falado do que o singular duque de Lauzun o duque era baixo quase um anão e inclinado aos tipos mais insolentes de comportamento dormia com amante do rei e insultava abertamente não só os outros cortesãos como o próprio rei Luís entretanto se divertia tanto com as excentricidades do duque que não suportava suas ausências da corte era simples a estranheza da personalidade do duque chamava a atenção uma vez enfeitiçados por ele queriam-no por perto a qualquer custo a sociedade gosta de figuras exageradas pessoas que se colocam acima da mediocridade geral não tenha medo portanto das qualidades que o tornam diferente dos outros e chamam a atenção para você corteja controvérsia até o escândalo é melhor ser atacado até caluniado do que permanecer ignorado todas as profissões obedecem a esta lei e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista o grande cientista Thomas Edison sabia que para conseguir dinheiro tinha de permanecer visível ao público a qualquer custo quase tão importante quanto as próprias invenções era a forma como ele as apresentava ao público e chamava a atenção Edison projetava experiências visualmente estonteantes para exibir suas descobertas com a eletricidade falava de futuras invenções que pareciam fantásticas na época robôs e máquinas que poderiam fotografar o pensamento nas quais ele não tinha nenhuma intenção de gastar a sua energia mas que fazia o público falar dele ele fazia tudo para conseguir mais atenção do que o seu grande rival Nikola Tesla que na verdade talvez fosse mais brilhante porém cujo nome era um bem menos conhecido em 1915 espalhou-se o boato de que Edison e Tesla naquele ano dividiriam um prêmio Nobel de física o prêmio acabou indo para um par de físicos ingleses só mais tarde se descobriu que a comissão julgadora tinha realmente procurado Edison mas ele recusou não querendo compartilhar o prêmio com Tesla nessa época a sua fama estava mais garantida do que a de Tesla e ele achou melhor recusar a honra do que permitir que o seu rival recebesse a atenção que os dois teriam igualmente se dividissem o prêmio se você se encontrar numa posição inferior com pouca oportunidade de chamar atenção um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível a mais famosa a mais poderosa que encontrar quando Pietro Aretino jovem criado doméstico ou humano do início do século XVI quis chamar a atenção como versejador decidiu publicar uma série de poemas satíricos ridicularizando o papa e o seu afeto por um elefante domesticado o ataque tornou Aretino conhecido imediatamente um ataque difamador a uma pessoa em posição de poder teria um efeito semelhante lembre-se entretanto de usar essas táticas raramente depois de chamar a atenção do público para não desgastá-la uma vez em evidência você deve sempre renovar adaptar e variar o seu método de chamar a atenção de outra forma o público se cansa se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela o jogo requer constante vigilância e criatividade Pablo Picasso jamais se deixava misturar com o pano de fundo se o seu nome se tornava associado demais a um determinado estilo ele deliberadamente confundiu o público com uma nova série de quadros contrariando todas as expectativas melhor criar algo feio e perturbador acreditava ele do que deixar que os espectadores se acostumassem demais com o trabalho dele compreenda as pessoas se sentem superiores aquelas cujas ações elas são capazes de prever se você lhes mostrar quem está no controle jogando contra suas expectativas ao mesmo tempo infunde respeito e retes os fios da atenção que estão escapulindo imagem luzes da ribalta o ator que se coloca sob as luzes dos refletores acentua sua presença todos os olhos estão sobre ele só há espaço para um ator de cada vez sob esse estreito raio luminoso faça o que for necessário para ficar em foco mova-se com gestos tão amplos divertidos e escandalosos que a luz continue sobre você enquanto os outros atores ficam na sombra autoridade ostente e seja visto o que não é visto é como se não existisse foi a luz que deu brilho a toda a criação a exibição preenche muitos espaços vazios encobre deficiências e faz tudo renascer especialmente se apoiada pelo mérito autêntico Baltasar Graciá 1601-1658 parte 2 crie um ar de mistério em um mundo cada vez mais banal e familiar o que parece enigmático chama logo a atenção nunca deixe claro demais o que você está fazendo ou vai fazer não revele todas as suas cartas um ar de mistério acentua sua presença também cria expectativa todos estarão olhando para ver o que acontecerá em seguida use o mistério para enganar seduzir até assustar a lei a lei observada em 1905 começar a se espalhar boatos por toda Paris a respeito de uma jovem oriental que dançava numa casa particular envolta em véus que ia aos poucos descartando um jornalista local que a vira dançar relatou que uma mulher do extremo oriente tinha vindo para a Europa carregada de perfumes e joias para introduzir algumas das riquezas da cor e da vida oriental na sociedade já saciada das cidades europeias em breve todos sabiam o nome da dançarina Matahari no início daquele ano no inverno pequenas e selecionadas plateias se reuniam num salão cheio de estátuas indianas e outras relíquias enquanto uma orquestra tocava músicas inspiradas em melodias indianas e javanesas depois de manter todos aguardando e imaginando o que ia acontecer Matahari aparecia de repente numa roupa estonteante um corpete de algodão branco coberto de joias do estilo indiano tiras revestidas de joias na cintura sustentando um sarong que revelava tanto quanto escondia braceletes nos braços e aí Matahari dançava num estilo que ninguém tinha visto antes na França o corpo todo oscilando como em transe ela contava sua plateia excitada e curiosa que suas danças falavam de histórias da mitologia indiana e do folclore javanês em breve a nata de Paris e embaixadores de terras distantes competiam por um convite para o salão onde corria a boca pequena que Matahari na verdade executava danças sagradas nua o público queria saber mais a seu respeito ela disse aos jornalistas que a sua origem era holandesa mas fora criada na ilha de Java falava também do tempo que passara na Índia como tinha aprendido as danças indianas sagradas e como as mulheres indianas eram capazes de atirar cavalgar calcular logaritmos e conversar sobre filosofia no verão de 1905 embora poucos parisienses tivessem mesmo visto Matahari dançar seu nome estava em todas as bocas como Matahari continuava dando entrevistas a história das suas origens estava sempre mudando ela tinha sido criada na Índia sua avó materna era filha de uma princesa javanesa ela tinha vivido na ilha de Sumatra onde se distraía cavalgando de arma na mão e arriscando a vida ninguém sabia nada ao certo sobre a sua vida mas os jornalistas não se incomodavam com as alterações na sua biografia eles a comparavam a uma deusa indiana uma criatura das páginas de Baudelaire o que fosse que suas imaginações quisessem ver nesta mulher misteriosa do oriente em agosto de 1905 Matahari se apresentou pela primeira vez em público as multidões que afluíram para vê-la na noite de estreia provocaram um tumulto ela agora era uma figura venerada gerando muitas imitações um crítico escreveu Matahari personifica toda a poesia da Índia o seu misticismo a sua voluptuosidade o seu encanto hipnotizante outro observou se a Índia possui tais tesouros inesperados então os franceses emigrarão para as margens do Ganges em breve a fama de Matahari e de suas danças indianas sagradas se alastrou para fora de Paris ela era convidada para ir a Berlim Viena Milão durante os anos seguintes ela se apresentou por toda a Europa misturou-se com os círculos mais altos da sociedade e ganhou uma renda que lhe deu uma independência que poucas mulheres tinham naquela época então quase no fim da Primeira Guerra Mundial ela foi presa na França julgada condenada e finalmente executada como espiã alemã somente durante o julgamento a verdade veio à tona Matahari não era de Java ou da Índia não crescera no Oriente não tinha uma só gota de sangue oriental nas veias seu nome verdadeiro era Margareta Zelli e viera do norte da apática província de Friesland na Holanda interpretação quando Margareta Zelli chegou a Paris em 1904 tinha meio franco no bolso era uma das milhares de jovens bonitas que vinham em bando todos os anos aceitando trabalhar como modelos para os artistas dançarinas de cabarés ou atrizes de espetáculos de vaudeville nos Folies Berger em poucos anos eram inevitavelmente substituídas por outras mais jovens e quase sempre acabavam nas ruas prostituindo-se ou voltavam para a cidade de onde tinham vindo mais velhas e castigadas a ambição de Zelli era maior ela não tinha experiência como dançarina e jamais se apresentara num teatro mas quando menina tinha viajado com a família e assistido a danças locais em Java e Sumatra Zelli compreendeu claramente que o importante no seu ato não era a dança em si ou mesmo seu rosto ou corpo mas a sua habilidade para criar um ar de mistério a seu respeito o mistério que ela criou não estava apenas na sua dança ou nas suas roupas ou nas histórias que contaria ou nas suas infindáveis mentiras sobre suas origens estava numa atmosfera que envolvia tudo o que ela fazia não havia nada que se pudesse dizer com certeza sobre ela estava sempre mudando sempre surpreendendo a sua plateia com novas roupas novas danças novas histórias este ar de mistério deixava o público sempre querendo saber mais sempre imaginando qual seria o seu próximo movimento Matahari não era mais bonita do que muitas das outras jovens que iam para Paris e não era particularmente uma boa dançarina o que a distinguia da massa o que a traía e segurava a atenção do público e a fez famosa e rica foi o seu mistério as pessoas se enfeitiçam com o mistério porque ele convida constantes interpretações elas nunca se cansam o que é misterioso não pode ser compreendido e o que não se pode agarrar e consumir cria poder as chaves do poder no passado o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas doenças desastres déspotas caprichosos o próprio mistério da morte o que não podíamos compreender reimaginávamos na forma de mitos e espíritos com o passar dos séculos todavia conseguimos por meio da ciência e da razão dar luz a escuridão o que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável mas esta luz tem um preço num mundo cada vez mais banal sem mais espaço para os seus mistérios e mitos nós intimamente ansiamos por enigmas pessoas ou coisas que não possam ser instantaneamente interpretadas compreendidas consumidas este é o poder do misterioso ele convida várias interpretações excita nossa imaginação nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso o mundo se tornou tão familiar e seus habitantes tão previsíveis que aquilo que estiver envolto em mistério quase sempre atrai a luz dos refletores e nos faz olhar não imagine que para criar um ar de mistério você tenha de ser magnífico e espantoso o mistério que está entremeado no seu comportamento diário e é sutil tem esse poder de fascinar e atrair atenção lembre-se as pessoas em sua maioria são francas são como um livro aberto raras se preocupam em controlar suas palavras ou imagem e são irremediavelmente previsíveis contendo-se apenas ficando em silêncio pronunciando de vez em quando frases ambíguas aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade você emanará uma aura de mistério e as pessoas ao redor tentando constantemente interpretar você ampliarão essa aura artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse o conde Victor Lustig aristocrata escroc sabia muito bem fazer esse jogo estava sempre fazendo coisas diferentes ou que pareciam não ter sentido apresentava-se nos melhores hotéis numa limusine dirigida por um motorista japonês ninguém tinha visto um motorista japonês antes portanto isto parecia exótico e diferente Lustig vestia-se com roupas muito caras mas sempre com alguma coisa fora de propósito uma medalha uma flor uma abraçadeira pelo menos em termos convencionais isto não era visto como deselegância mas como um toque excêntrico e intrigante nos hotéis ele era visto recebendo telegramas a toda hora um após outro que o seu motorista japonês vinha lhe trazer telegramas que ele rasgava com o maior descaso de fato eram falsos totalmente em branco ele se sentava sozinho na sala de jantar lendo um livro grande e impressionante sorria para as pessoas mas continuava distraído dentro de poucos dias é claro todo o hotel estava alvoroçado querendo saber quem era aquele homem estranho toda esta atenção permitia a Lustig atrair facilmente as suas vítimas elas imploravam pela sua confiança e companhia todos queriam ser vistos como aquele misterioso aristocrata e diante deste enigma perturbador nem percebiam que estavam sendo roubados um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo fez Matahari uma mulher de aparência e inteligência medianas parecer uma deusa e a sua dança divinamente inspirada uma aura de mistério em torno de um artista torna a sua arte imediatamente mais intrigante um truque que Marcel Duchamp usava com grande efeito é muito fácil fale pouco sobre o seu trabalho provoque e excite com comentários sedutores até contraditórios depois recue e deixe que os outros tentem entender pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior a de tentar entendê-las em graus controláveis elas também evocam o medo que envolve tudo que é incerto ou desconhecido todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama a atenção e cria uma presença intimidante Mao Tse Tung por exemplo cultivou inteligentemente uma imagem enigmática ele não se preocupava em parecer incoerente ou se contradizer a própria contraditoriedade de seus atos e palavras significava que ele estava sempre no domínio da situação ninguém nem mesmo a sua própria esposa jamais sentiu que o compreendia e ele portanto parecia uma figura exagerada isto também significava que o público estava sempre prestando atenção nele sempre ansioso para testemunhar o seu próximo movimento se a sua posição social o impede de envolver totalmente seus atos em mistério você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio de vez em quando haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você assim você mantém as pessoas ao seu redor na expectativa provocando o tipo de atenção que o torna poderoso feita corretamente a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo durante a segunda guerra púnica 219 a 202 antes de cristo Aníbal o grande general cartaginês ia destruindo tudo na sua marcha sobre Roma Aníbal era conhecido por sua esperteza e duplicidade sob a sua liderança o exército cartaginês embora menor do que o de Roma vinha constantemente vencendo em estratégia e habilidade numa ocasião entretanto as sentinelas avançadas de Aníbal cometeram um engano terrível levando suas tropas para um terreno pantanoso com um mar na retaguarda o exército romano bloqueou as passagens pela montanha que levavam ao interior e o seu general Fábio ficou em êxtase finalmente Aníbal caíra na armadilha colocando suas melhores sentinelas nessas passagens ele arquitetou um plano para destruir as forças de Aníbal mas no meio da noite as sentinelas viram lá embaixo uma cena misteriosa uma enorme procissão de luzes dirigia-se para a montanha milhares e milhares de luzes se era o exército de Aníbal tinha de repente sem duplicado as sentinelas discutiram exasperadas o que seria aquilo reforços vindos do mar tropas que estavam escondidas naquela área fantasmas nenhuma explicação fazia sentido enquanto observavam fogueiras se acenderam por toda a montanha e uma barulhada terrível veio lá de cima como o som de um milhão de cornetas demônios eles pensaram as sentinelas as mais corajosas e sensatas do exército romano abandonaram seus postos em pânico no dia seguinte Aníbal tinha escapado do pântano qual foi o truque? teria ele invocado realmente os demônios? na verdade o que ele fez foi mandar amarrar feixes de galhos nos chifres de milhares de bovinos que viajavam com suas tropas como bestas de carga os galhos foram então acesos dando a impressão de tochas de um enorme exército subindo a montanha quando as chamas começaram a queimar a pele dos animais eles dispararam em todas as direções berrando enlouquecidos e ateando fogo por toda a encosta a chave para o sucesso desse artifício não foram as tochas o fogo ou o barulho mas o enigma criado por Aníbal que chamou a atenção das sentinelas e gradativamente as aterrorizou do alto da montanha era impossível explicar aquela visão bizarra se as sentinelas tivessem achado a explicação teriam permanecido em seus postos se você se vir numa armadilha encurralado e na defensiva tente uma experiência simples faça algo que não possa ser facilmente explicado ou interpretado escolha uma ação simples mas execute-a de uma forma que desestabilize o seu adversário com muitas interpretações possíveis tornando obscuras as suas intenções não seja simplesmente imprevisível embora esta tática também possa dar certo Verley 17 como Aníbal cria uma cena que não possa ser entendida vai parecer que sua loucura não tem propósito é sem perna em cabeça sem nenhuma explicação possível se você fizer isso certo vai deixar todos tremendo de medo e as sentinelas abandonarão seus postos chame a isso de tática da loucura fingida de Hamlet pois Hamlet a usa com grande efeito na peça de Shakespeare assustando o padrasto Cláudio com seu comportamento enigmático o misterioso faz a sua força parecer maior o seu poder mais aterrorizante imagem a dança dos véus os véus envolvem a dançarina o que eles revelam excita o que eles escondem aumenta o interesse a essência do mistério autoridade quando você não se declara imediatamente cria expectativas misture um pouco de mistério em tudo e o próprio mistério despertará a veneração e quando você explicar não seja muito explícito desta maneira você imita o jeito divino quando faz os homens ficarem observando maravilhados Baltasar Gracia 1601-1658 O inverso no início da sua subida ao topo você deve chamar atenção a todo custo mas durante a subida você deve ir constantemente se adaptando não canse o público sempre com a mesma tática um ar de mistério funciona como uma maravilha para aqueles que precisam desenvolver uma aura de poder e se fazer notados mas deve parecer uma atitude comedida e controlada Matahari exagerou muito nas suas invenções embora falsa a acusação de ser uma espia na época a hipótese pareceu razoável porque todas as suas mentiras a fizeram parecer suspeita e nefasta não deixe que o seu ar de mistério se transforme lentamente numa reputação de trapaceiro o mistério que você criar deve parecer um jogo divertido e inofensivo reconheça quando está indo longe demais e recue há momentos em que a necessidade de atenção deve ser adiada e quando a última coisa que se quer é o escândalo e a notoriedade a atenção que você chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você não de maneira alguma se eles estiverem seguros comparado com eles você não só parecerá mesquinho como desesperado é uma arte saber quando chamar a atenção e quando se retrair Lola Montez foi uma das grandes mestras na arte de conseguir a atenção ela ascendeu de uma origem de classe média irlandesa para o status de amante de Franz Liszt e depois amante conselheira política do rei Ludovico da Bavária no final da vida entretanto ela perdeu as medidas em Londres em 1850 ia ver uma apresentação de Macbeth a peça de Shakespeare com o maior ator da época Charles John Kim compareceriam todas as pessoas importantes da sociedade inglesa disseram que até a rainha Vitória e o príncipe Alberto iam aparecer em público o costume daquele período exigia que todos já estivessem sentados quando a rainha chegasse portanto todos chegaram um pouco mais cedo e quando a rainha entrou no camarote real a plateia inteira obedeceu ao protocolo ficando de pé e aplaudindo o casal real esperou depois cumprimentou o público todo mundo se sentou e as luzes foram se apagando aí de repente todos os olhos se voltaram para um camarote oposto ao da rainha Vitória uma mulher surgiu das sombras e tomou seu lugar depois da rainha era Lula Montez ela usava uma tiara de diamante sobre os cabelos escuros e o longo casaco de pele sobre os ombros as pessoas sussurraram pasmas quando o casaco de arminho caiu revelando um vestido decotado de veludo vermelho girando a cabeça a plateia podia ver que o casal real deliberadamente evitava olhar para o camarote de Lula a plateia seguiu o exemplo de Vitória e pelo resto da noite Lula Montez foi ignorada depois daquela noite ninguém da sociedade elegante ousou ser visto em sua companhia todos os seus poderes magnéticos se inverteram as pessoas fugiam ao vê-la seu futuro na Inglaterra estava encerrado por conseguinte não parece estar excessivamente querendo atenção porque isso é sinal de insegurança e insegurança afasta o poder compreenda que existem momentos em que não é interessante para você ser o centro das atenções na presença de um rei ou rainha por exemplo ou o equivalente incline-se e fique na sombra não entre em competição notas a vespa e o príncipe uma vespa chamada rabo de agulha há muito procurava algo para fazer que a tornasse famosa para sempre um dia ele entrou no palácio do rei e picou o príncipezinho que estava na cama o príncipe acordou gritando muito o rei e seus cortesãos correram para ver o que tinha acontecido o príncipe gritava e a vespa continuava picando os cortesãos tentaram pegar a vespa e cada um por sua vez também foi picado todos no palácio real correram para lá rápido a notícia se espalhou e as pessoas vieram em bando a cidade estava em polvorosa todos os negócios suspensos disse a vespa para si mesma antes de morrer de tanto esforço um nome sem fama é como fogo sem chama nada como chamar atenção a qualquer preço fábula indiana mesmo quando ralham comigo tenho a minha cota de fama pietro aretino 1492 1556 o artista da corte a obra apresentada voluntariamente a um príncipe estaria destinada a parecer especial de alguma forma o próprio artista poderia também tentar atrair a atenção da corte com seu comportamento no julgamento de vassari Sodoma era famoso tanto por suas excentricidades como por sua reputação de bom pintor como ao Papa Leão X agradavam esses indivíduos estranhos e levianos ele nomeou Sodoma Cavaleiro fazendo com que o artista perdesse completamente a cabeça Van Mander achou esquisito que os produtos das experiências de Cornelis Quetel com pinturas feitas com a boca e o pé fossem compradas por pessoas notáveis devido a sua estranheza mas Quetel estava apenas acrescentando uma variação a experiências semelhantes de Tiziano Hugo de Carpe e Palma Giovanni que segundo Boschini pintaram com os dedos porque desejava imitar o método usado pelo supremo criador Van Mander relata que Gossaert chamou a atenção do imperador Carlos V ao usar uma fantástica roupa de papel ao fazer isso ele estava adotando as táticas usadas por dinocrates que para ter acesso a Alexandre o Grande dizem que apareceu disfarçado de Hércules nu quando o monarca estava sendo julgado The Court Artist Martin Wank 1993 pasta 7 lei 7 faça os outros trabalharem por você mas sempre fique com o crédito julgamento use a sabedoria o conhecimento e o esforço físico dos outros em causa própria não só essa ajuda lhe economizará um tempo e uma energia valiosos como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez no final seus ajudantes serão esquecidos e você será lembrado não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você a lei transgredida e a lei observada em 1883 um jovem cientista sérvio chamado Nikola Tesla estava trabalhando para a divisão europeia da Continental Edson Company ele era um brilhante inventor e Charles Bachelore gerente da fábrica e amigo pessoal de Thomas Edson convenceu-o a tentar a sorte na América dando-lhe uma carta de recomendação para o próprio Edson assim teve início uma vida de desgostos e tribulações que duraram até a sua morte quando Tesla se encontrou com Edson em Nova York o famoso inventor o contratou na hora Tesla trabalhava 18 horas por dia descobrindo maneiras de melhorar os dínamos primitivos de Edson acabou se oferecendo para desenhar tudo de novo para Edson parecia uma tarefa monumental que poderia levar anos sem que se chegasse a uma conclusão mas ele falou para Tesla você tem 50 mil dólares para fazer isso se conseguir Tesla batalhou dia e noite no projeto e já em um ano apresentou uma versão bem melhorada do dínamo completa com controles automáticos ele foi contar a novidade para Edson e receber os seus 50 mil dólares Edson gostou das melhorias pelas quais ele e a sua empresa ficariam com o crédito mas quanto ao dinheiro ele disse ao jovem sérvio Tesla você não compreende o nosso humor americano e ofereceu em vez disso um pequeno aumento a obsessão de Tesla era criar um sistema de corrente alternada AC de eletricidade Edson acreditava no sistema de corrente contínua DC e não só se recusou a apoiar a pesquisa de Tesla como mais tarde fez o possível para sabotá-lo Tesla voltou-se para o grande magnata de Pittsburgh George Westinghouse que tinha aberto a sua própria empresa de eletricidade Westinghouse custeou totalmente a pesquisa de Tesla e lhe ofereceu um acordo generoso de direitos autorais baseado em lucros futuros o sistema AC que Tesla desenvolveu ainda é o padrão usado hoje em dia mas depois de registrar as patentes em seu nome outros cientistas se apresentaram reivindicando o crédito da invenção alegando terem feito o trabalho inicial para ele seu nome se perdeu na confusão e o público passou a associar a invenção ao próprio Westinghouse um ano depois Westinghouse perdeu o controle da empresa para J. Pierpont Morgan que o fez rescindir o generoso contrato de direitos autorais que tinha assinado com Tesla Westinghouse explicou ao cientista que a sua empresa não sobreviveria se tivesse que lhe pagar direitos autorais plenos ele convenceu Tesla a aceitar a compra das suas patentes por 216 mil dólares uma grande quantia sem dúvida porém muito menor do que os 12 milhões que valiam na época os financistas tinham despojado o Tesla do dinheiro das patentes e essencialmente do crédito pela maior invenção da sua carreira o nome de Guglielmo Marconi ficou para sempre associado a invenção do rádio mas poucos sabem que para produzir a sua invenção ele enviou um sinal através do canal da Mancha em 1899 Marconi usou uma patente que Tesla havia registrado em 1897 e que o seu trabalho dependeu da pesquisa de Tesla mais uma vez Tesla não recebeu nenhum dinheiro e nem crédito Tesla inventou o motor a indução assim como o sistema de energia AC e ele é o verdadeiro pai do rádio mas nenhuma dessas descobertas traz o seu nome já velho ele viveu na pobreza em 1917 durante os anos em que viveu pobre disseram a Tesla que ele receberia a medalha a Edison conferida pelo American Institute of Electrical Engineers ele recusou a medalha os senhores estão propondo disse ele me homenagear com uma medalha que eu vou prender no casaco e ficar me exibindo para os membros do seu instituto durante uma simples hora vão decorar o meu corpo e continuar deixando morrer a míngua por falta de reconhecimento a minha mente e os seus produtos criativos que forneceram a base principal para a existência do seu instituto interpretação muitos alimentam a ilusão de que a ciência por lidar com fatos está acima de rivalidades mesquinhas que atrapalham o resto do mundo Nikola Tesla era um desses ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com a fama ou a riqueza mais velho entretanto isto arruinou o seu trabalho científico sem estar associado a nenhuma descoberta em particular ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro outros roubavam as patentes que ele já havia desenvolvido e ficavam com a glória ele queria fazer tudo sozinho mas só conseguiu se exaurir e empobrecer Edson era o oposto de Tesla ele não era propriamente um grande pensador científico ou inventor certa vez disse que não precisava ser um matemático porque podia contratar um esse era o principal método de Edson ele era na verdade um homem de negócios e marketing identificava as tendências e oportunidades onde elas estivessem e depois contratava os melhores da área para trabalhar para ele se necessário roubava dos concorrentes mas o seu nome é muito mais conhecido do que o de Tesla e está associado a um número muito maior de invenções temos aí duas lições primeiro o crédito por uma invenção ou criação é tão importante se não mais importante do que a própria invenção você deve garantir para si próprio o crédito e impedir que outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas para isso você deve se manter vigilante e implacável guardar silêncio sobre a sua invenção até ter certeza de não haver nenhum abutre voando por perto segundo aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em causa própria o tempo é precioso e a vida é curta se tentar fazer tudo sozinho você vai se desgastar desperdiçar energias e se queimar é muito melhor conservar as suas forças deitar as garras no trabalho que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele todos roubam no comércio e na indústria eu mesmo roubei muito mas eu sei como roubar Thomas Edison 1847 1931 as chaves do poder a dinâmica do mundo do poder é a da selva aos que vivem caçando e matando e há também um vasto número de criaturas hienas abutres que vivem do que os outros caçam estes últimos tipos menos imaginativos com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder eles compreendem desde cedo entretanto que se esperarem bastante sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles não seja ingênuo agora mesmo enquanto você se esforce em algum projeto existem abutres ao redor tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade é inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado como fez Tesla melhor se proteger e aprender a jogar uma vez tendo estabelecido uma base de poder torne-se você mesmo um abutre e poupe um bocado do seu tempo e energia dos dois polos deste jogo um pode ser ilustrado com o exemplo do explorador Vasco Nunes de Balboa Balboa tinha uma obsessão a descoberta de Eldorado uma cidade lendária de grandes riquezas no início do século XVI depois de inúmeras dificuldades e vários esbarrões com a morte ele encontrou evidências de um grande rico império no sul do México no atual Peru conquistando este império o Inca e roubando seu ouro ele se tornaria o segundo Cortês o problema é que assim que descobriu isso a notícia se espalhou entre centenas de outros conquistadores ele não sabia que metade do jogo era ficar quieto e observar atentamente ao redor poucos anos depois de descobrir o local do império Inca um soldado do seu próprio exército Francisco Pizarro ajudou para que ele fosse decapitado por traição Pizarro se apossou do que Balboa tinha passado tantos anos tentando encontrar o outro polo é o do artista Rubens que no final da carreira se viu inundado de pedidos de quadros ele criou um sistema no seu grande estúdio ele empregava dezenas de grandes pintores um especializado em mantos outro em fundos e assim por diante ele criou uma vasta linha de produção em que um grande número de telas eram feitas ao mesmo tempo quando um cliente importante o visitava no estúdio Rubens dava folga aos seus pintores contratados enquanto o cliente ficava observando de um balcão Rubens trabalhava num ritmo incrível com inacreditável energia o cliente saia maravilhado com este homem prodigioso capaz de pintar tantas obras de arte em tão pouco tempo esta é a essência da lei aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com o crédito e parecerá que você tem energia e poder divinos se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho não irá muito longe e vai sofrer o destino dos Balboa e Tesla da vida encontre gente com as habilidades e a criatividade que você não tem contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar na frente dos nomes deles ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você quem fez a criatividade deles portanto se torna sua e o mundo verá como um gênio existe uma outra aplicação desta lei que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos use o passado um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria Isaac Newton chamou isso de subir nos ombros de gigantes ele queria dizer que ao fazer suas descobertas ele tinha se baseado em conquistas alheias a grande parte da sua aula de gênio ele sabia podia ser atribuída a sua sagaz habilidade para aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade medievais ou renascentistas Shakespeare pediu emprestado enredos caracterizações e até diálogos de Plutarco entre outros autores pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sutil psicologia e nas citações espirituosas quantos outros autores depois por sua vez tomaram emprestado plagiaram de Shakespeare nós sabemos como é raro os políticos atualmente escreverem os seus próprios discursos suas próprias palavras não lhes conquistariam um só voto sua eloquência e sagacidade se ela existe se deve a um redator de discursos outras pessoas fazem o trabalho eles ficam com o crédito o avesso é que esse tipo de poder está disponível para todos aprenda a usar o conhecimento do passado e você parecerá um gênio mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador escritores que se aprofundaram na natureza humana antigos mestres da estratégia historiadores da estupidez e loucura humana reis e rainhas que aprenderam da maneira mais difícil a lidar com o peso do poder o conhecimento deles está acumulando poeira esperando que você suba nos seus ombros a sagacidade deles pode ser a sua sagacidade a capacidade deles pode ser a sua capacidade e eles não virão dizer que você não tem nada de original você pode batalhar cometer erros sem fim gastar tempo e energia tentando fazer coisas a partir da sua própria experiência ou pode usar os exércitos do passado como disse Bismarck certa vez os tolos dizem que aprendem pela experiência eu prefiro aproveitar a experiência dos outros imagem o abutre de todas as criaturas na selva ele é o que tem a vida mais fácil o trabalho difícil dos outros é o seu trabalho o fracasso dos outros em sobreviver se torna o seu alimento fique de olho no abutre enquanto você está se esforçando ele sobrevoa não lute contra ele junte-se a ele autoridade há muito o que saber a vida é curta e a vida não é vida sem conhecimento é por conseguinte um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo assim enquanto os outros suam você ganha a reputação de um oráculo Baltazar Graciã 1601-1658 inverso há momentos em que ficar com o crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato se o seu poder não está solidamente estabelecido vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores para ser um brilhante explorador de talentos a sua posição tem de ser inabalável ou você será acusado de fraude tenha certeza de saber quando é interessante você dividir o crédito com os outros é muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior a histórica visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originalmente ideia dele mas jamais teria se realizado não fosse a hábil diplomacia de Henry Kissinger nem teria tido tanto sucesso sem a habilidade de Kissinger não obstante na hora de ficar com o crédito Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão sabendo que a verdade acabaria se revelando ele teve o cuidado de não colocar em risco a sua posição no curto prazo apropriando-se das luzes Kissinger jogou com esperteza ficou com o crédito pelo trabalho dos que estavam abaixo dele enquanto graciosamente deu o crédito do seu próprio esforço aos que estavam acima é assim que se joga notas a tartaruga o elefante e o hipopótamo um dia a tartaruga encontrou o elefante que trombeteou sai do meu caminho sua fracota posso pisar em você a tartaruga não teve medo e continuou onde estava então o elefante pisou nela mas não conseguiu esmagá-la não se vanglorie senhor elefante sou tão forte quanto o senhor disse a tartaruga mas o elefante riu então a tartaruga convidou-o para ir até a sua montanha na manhã seguinte no dia seguinte antes de o sol nascer a tartaruga desceu correndo a montanha até o rio onde encontrou o hipopótamo que ia para a água depois da sua refeição noturna senhor hipo vamos brincar de cabo de guerra aposto que sou tão forte quanto o senhor disse a tartaruga o hipopótamo riu dessa ideia ridícula mas concordou a tartaruga trouxe uma corda comprida e disse ao hipopótamo para segurá-la com a boca até ela gritar ei aí a tartaruga correu para cima do morro onde encontrou o elefante que já estava impaciente ela lhe deu a outra ponta da corda e disse quando eu disser ei puxe e verá quem de nós é o mais forte depois desceu metade do morro até um lugar onde não pudesse ser visto e gritou ei o elefante e o hipopótamo puxaram e puxaram mas um não conseguia mover o outro do lugar suas forças eram iguais ambos concordaram que a tartaruga era tão forte quanto eles não faça nunca o que os outros podem fazer por você a tartaruga deixou que os outros trabalhassem por ela e ficou com o crédito fábula do Zaire certamente se o caçador confia na segurança do seu carro usa as pernas dos seus seis cavalos e faz Wang Liang segurar as rédeas então ele não se cansa e acha fácil pegar animais ligeiros agora suponha que ele despreze as vantagens do carro desista das pernas úteis dos cavalos e da habilidade de Wang Liang e desça para correr atrás dos animais então mesmo que suas pernas sejam tão rápidas quanto as de Lu Shi ele não chegaria a tempo para pegar os animais de fato quando se usa bons cavalos e bons carros bastam simples criados e criadas para pegar os animais Han Fei Tzu filósofo chinês do século 3 antes de Cristo a galinha cega uma galinha que ficou cega já estava acostumada a ciscar o chão à procura de alimento apesar de não enxergar continuava ciscando ativamente de que servia isso para a tola trabalhadora outra galinha de boa visão que poupava seus pés delicados não saia do seu lado e se aproveitava sem ciscar do resultado do seu trabalho pois sempre que a galinha cega ciscava um grão de centeio a companheira atenta o devorava Fabulous Gotold Lessing 1729-1781 fim de notas pasta 8 lei 8 faça as pessoas virem até você use uma isca se for preciso julgamento quando você força os outros a agir é você quem está no controle é sempre melhor fazer o seu adversário vir até você abandonando seus próprios planos no processo seduza-o com a possibilidade de ganhos fabulosos depois ataque é você quem dá as cartas a lei observada no congresso de Viena em 1814 as principais potências da Europa se reuniram para dividir o que sobrara do império de Napoleão a cidade estava alegre e os bailes foram os mais esplêndidos de que se tem memória pairando sobre os procedimentos entretanto estava a sombra do próprio Napoleão em vez de ser executado ou exilado para bem longe ele fora mandado para a ilha de Elba não muito distante da costa da Itália mesmo preso numa ilha um homem corajoso e criativo como Napoleão Bonaparte deixava todo mundo nervoso os austríacos planejavam matá-lo em Elba mas decidiram que seria arriscado demais Alexandre I o czar temperamental da Rússia aumentou ainda mais a ansiedade tendo um ataque quando lhe negaram uma parte da Polônia cuidado eu solto o monstro ele ameaçou todos sabiam que ele estava falando de Napoleão de todos os estadistas reunidos em Viena só Tyler Hunt ex-ministro das relações exteriores de Napoleão parecia calmo e despreocupado. Era como se ele soubesse de algo que os outros desconheciam. Enquanto isso, na ilha de Elba, a vida de Napoleão era um arremedo da sua antiga glória. Como rei de Elba, permitiram-lhe formar uma corte. Havia uma cozinheira, uma roupeira, um pianista oficial e um punhado de cortesãos. Tudo tinha como objetivo humilhar Napoleão, e parecia estar funcionando. Naquele inverno, entretanto, ocorreu uma série de episódios tão estranhos e dramáticos que poderiam constar do roteiro de uma peça de teatro. Elba foi cercada por navios britânicos, com os canhões apontando para todos os pontos de saída possíveis. Mas, de alguma maneira, em plena luz do dia, no dia 26 de fevereiro de 1815, um navio com 600 homens a bordo, pegou Napoleão e se pôs ao mar. Os ingleses saíram atrás, mas um navio conseguiu escapar. Esta fuga, quase impossível, deixou as pessoas atônitas em toda a Europa e aterrorizou os estadistas no Congresso de Viena. Embora fosse muito mais seguro sair da Europa, Napoleão não só preferiu voltar à França, como se arriscou ainda mais marchando sobre Paris com um exército mínimo, na esperança de reconquistar o trono. Sua estratégia funcionou. Gente de todas as classes se atirou aos seus pés. Um exército, sob as ordens do marechal Ney, correu para Paris a fim de prendê-lo. Mas, quando os soldados viram seu amado ex-líder, mudaram de lado. Napoleão foi declarado novamente imperador. Voluntários inchavam as fileiras de seu novo exército. O delírio tomou conta do país. Em Paris, as multidões estavam enlouquecidas. O rei que tinha substituído Napoleão fugiu do país. Nos cem dias que se seguiram, Napoleão governou a França. Em breve, porém, a vertigem passou. A França estava na bancarrota, seus recursos quase exauridos, e não havia muito o que Napoleão pudesse fazer a respeito. Na batalha de Waterloo, em junho daquele ano, ele foi finalmente derrotado de vez. Agora, seus inimigos tinham aprendido a lição. Ele foi exilado para a ilha árida de Santa Helena, na costa oeste da África. Dali, ele não tinha mais esperanças de escapar. Interpretação. Somente anos depois, os fatos da dramática fuga de Napoleão da ilha de Alba foram esclarecidos. Antes de se decidir a cometer este ato de ousadia, ele recebeu a visita de pessoas que lhe disseram que ele continuava mais popular do que nunca na França e que o país o aceitaria de novo. Um desses visitantes foi o general austríaco Kohler, que convenceu Napoleão de que, se ele escapasse, as potências europeias, Inglaterra inclusive, o receberiam de volta ao poder. Napoleão foi informado secretamente de que os ingleses o deixariam sair, e, na verdade, a sua fuga se deu no meio da tarde, bem à vista das lunetas inglesas. O que Napoleão não sabia é que, por trás disso tudo, estava um homem manipulando as cordas, e que este homem era o seu ex-ministro, Tarleirã, e Tarleirã estava fazendo tudo isso não para trazê-lo de volta aos seus dias de glória, mas para acabar de uma vez por todas com Napoleão. Considerando a ambição do imperador, que desestabilizava a Europa, ele havia se voltado contra ele há muito tempo. Quando Napoleão foi exilado para a Elba, Tarleirã protestou. Napoleão devia ser mandado para mais longe, argumentou ele, ou a Europa jamais teria paz. Mas ninguém escutou. Em vez de forçar a sua opinião, Tarleirã esperou. Trabalhando em silêncio, ele acabou convencendo Kastler-Rigg e Metternich, os ministros do exterior da Inglaterra e da Áustria. Juntos, estes homens jogaram a isca e Napoleão engoliu. Até a visita de Kolar, para sussurrar a promessa de glória aos ouvidos do exilado, fazia parte do plano. Como um perito jogador de cartas, Tarleirã imaginou tudo com antecedência. Ele sabia que Napoleão cairia na sua armadilha. Previu também que Napoleão levaria o país a uma guerra, a qual, dada a situação de debilidade em que se encontrava a França, só poderia durar poucos meses. Um diplomata em Viena, que compreendeu que Tarleirã estava por trás de tudo, disse, ele tocou fogo na casa para salvá-la da peste. Quando eu lanço a isca para o servo, não atiro na primeira corsa que aparece, mas aguardo até que todo o rebanho esteja reunido. Otto von Bismarck, 1815-1898. As chaves do poder Quantas vezes este cenário se repetiu na história? Um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, o seu poder chega a um ponto máximo e, em breve, tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem, tentando manter o seu poder. Ele se esgota, indo de um lado para o outro e, inevitavelmente, entra em colapso. O motivo para este padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que um ou dois movimentos adiante. Não pode ver as consequências deste ou daquele movimento ousado. Como está constantemente sendo forçada a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos, e, às consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias, sua energia agressiva se volta contra ela. Na esfera do poder, você deve se perguntar de que adianta correr daqui para ali, tentando solucionar problemas e derrotar inimigos, se nunca me sinto no controle? Por que tenho sempre de reagir aos acontecimentos em vez de direcioná-los? A resposta é simples. A sua ideia de poder está errada. Você confunde atitudes agressivas com atitudes eficazes. E, quase sempre, o que funciona melhor é ficar parado, manter a calma e deixar que os outros se frustrem com as armadilhas que você coloca para eles, jogando para conquistar o poder a longo prazo e não para alcançar uma vitória rápida. Lembre-se, a essência do poder é a capacidade de ter a iniciativa, fazer com que os outros reajam aos seus movimentos, deixar o seu adversário e as pessoas ao seu redor na defensiva. Quando você faz as pessoas virem até você, de repente, é você que está no controle da situação. E quem controla tem o poder. Duas coisas precisam acontecer para colocar você nesta posição. Você mesmo tende a aprender a dominar suas emoções e jamais se deixar levar pela raiva. Enquanto isso, deve aproveitar a tendência natural das pessoas de reagir com raiva quando forçadas e enganadas. A longo prazo, a capacidade de fazer as pessoas virem até você é uma arma muito mais poderosa do que qualquer ferramenta agressiva. Veja como o Ty Lehan, o mestre nesta arte, executou este truque delicado. Primeiro, ele superou a urgência de tentar convencer seus camaradas estadistas de que tinham de banir Napoleão para bem longe. É natural querer convencer as pessoas defendendo as suas ideias, impondo a sua vontade com palavras. Mas isto quase sempre é negativo para você. Poucos eram os contemporâneos de Ty Lehan que acreditavam que Napoleão ainda era uma ameaça. Portanto, se ele tivesse gasto muita energia tentando convencê-los, só teria passado por tolo. Em vez disso, ele segurou a língua e as emoções. Mais importante de tudo, ele armou para Napoleão uma doce e irresistível armadilha. Conhecia os pontos fracos do homem, a sua impetuosidade, a sua necessidade de glória e do amor das massas, e se aproveitou muito bem disso. Quando Napoleão mordesse a isca, não haveria perigo de ter sucesso e virar a mesa, prejudicando Ty Lehan, que melhor do que ninguém sabia o estado de esgotamento em que se encontrava a França. E mesmo que Napoleão tivesse conseguido superar estas dificuldades, as suas próprias chances de sucesso aumentariam se ele pudesse escolher o seu tempo e lugar para agir. Montando a armadilha certa, Ty Lehan teve nas suas mãos o tempo e o lugar. Todos nós temos um limite para nossas energias, e há um momento em que elas estão no auge. Quando você faz com que a outra pessoa venha até você, ela se desgasta, desperdice energia pelo caminho. Em 1905, a Rússia e o Japão estavam em guerra. Os japoneses tinham apenas começado a modernizar seus navios de guerra, de forma que a frota russa era mais forte. Mas, divulgando informações falsas, o marechal japonês Togo Heihashiro atraiu os russos para fora das suas docas, no mar Báltico, fazendo-os acreditar que conseguiriam destruir de uma vez os navios dos japoneses. Os russos não podiam chegar ao Japão pelo caminho mais rápido, atravessando o estreito de Gibraltar, o canal de Suez, e entrando no Oceano Índico, porque este estava sendo controlado pelos britânicos, e os japoneses eram aliados da Grã-Bretanha. Tiveram de costear o Cabo da Boa Esperança na extremidade sul do continente africano, acrescentando mais de 6 mil milhas à viagem. Depois que a frota passou pelo Cabo, os japoneses espalharam outra história falsa e iam contra-atacar. Assim, os russos fizeram toda a viagem até o Japão em estado de alerta para o combate. Quando chegaram, os marujos estavam tensos, exaustos e sobrecarregados de trabalho, enquanto os japoneses tinham ficado esperando tranquilamente. Apesar das desvantagens e da falta de experiência na moderna arte da guerra naval, os japoneses esmagaram os russos. Uma outra vantagem em fazer o adversário vir até você, como os japoneses descobrindo com os russos, é que isso o força a operar no seu território. Estar em terreno hostil o deixa nervoso e quase sempre ele se afobe e comete erros. Em negociações ou reuniões, é sempre mais sensato atrair os outros para o seu território ou para o território que você escolher. Você tem os seus referenciais, enquanto ele não vê nada familiar e fica sutilmente colocado na defensiva. A manipulação é um jogo perigoso. Quando alguém desconfia de que está sendo manipulado, fica cada vez mais difícil de controlar. Mas quando você faz o seu adversário chegar até você, cria a ilusão de que é ele que está no controle. Ele não percebe os cordões que o puxam, assim como Napoleão imaginou que era ele o mestre da sua ousada fuga e retorno ao poder. Tudo depende da sua vidade e da sua isca. Se a sua armadilha é suficientemente atraente, a turbulência das emoções e desejos dos seus inimigos não os deixarão ver a realidade. Quanto mais gananciosos, melhor poderão ser conduzidos. O grande barão ladrão do século XIX, Daniel Drew, era mestre em jogar na bolsa de valores. Quando queria que uma determinada ação fosse comprada ou vendida, fazendo subir ou baixar os preços, ele raramente recorria a um método direto. Um dos seus truques era passar correndo por um clube exclusivo perto de Wall Street, obviamente a caminho da bolsa de valores, e tirar do bolso o seu costumeiro lenço vermelho para secar o suor da testa. Um pedacinho de papel caía e ele fingia não perceber. Os membros do clube estavam sempre tentando prever os movimentos de Drew e pulavam em cima do papel, que invariavelmente continha uma dica sobre uma ação. A notícia se espalhava e os membros em bando compravam ou vendiam as ações, dançando nas mãos de Drew. Se você conseguia que as pessoas cavem em suas próprias sepulturas, por que gastar o seu suor? Os batedores de carteira são mestres nisto. A chave para bater uma carteira é saber em que bolso ela está. Batedores experientes costumam exercer o seu ofício em estações de trem e outros lugares, onde existem cartazes em que se lê claramente. Cuidado com os batedores de carteira. Os transeuntes, ao verem o cartaz, invariavelmente colocam a mão no bolso da carteira para ver se ela ainda está lá. Para os batedores atentos, isto é cair a sopa no mel. Sabe-se até que eles mesmos colocam os cartazes de cuidado com os batedores de carteira para garantir o seu sucesso. Quando você faz as pessoas virem até você, às vezes é melhor deixar que elas saibam que você está forçando. Você troca de simulação pela manipulação declarada. As ramificações psicológicas são profundas. A pessoa que faz os outros irem até ela parece poderosa e exige respeito. Filippo Brunelleschi, o grande artista e arquiteto do Renascimento, era um grande mestre na arte de fazer os outros irem até ele como um sinal do seu poder. Certa ocasião, ele estava envolvido nas obras de reforma da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença. A incumbência era importante de prestígio. Mas quando os administradores da cidade contrataram um segundo homem, Lorenzo Ghiberti, para trabalhar com Brunelleschi, o grande artista intimamente fechou a cara. Ele sabia que Ghiberti tinha conseguido emprego por intermédio de pessoas conhecidas, que não trabalharia nada e ainda ficaria com metade do crédito. Em um momento crítico da obra, portanto, Brunelleschi contraiu uma doença misteriosa. precisou parar de trabalhar, mas fez ver aos administradores que eles tinham contratado Ghiberti, que poderia continuar o trabalho sozinho. Em breve, ficou evidente que Ghiberti era um inútil e os administradores foram implorar a Brunelleschi que voltasse. Ele os ignorou, insistindo que Ghiberti tinha que terminar o projeto, até que finalmente eles perceberam qual era o problema. Despediram Ghiberti. Como por milagre, Brunelleschi se recuperou em poucos dias. Não precisou ter um ataque de cólera ou passar por idiota. Simplesmente praticou a arte de fazer os outros virem até você. Se numa determinada ocasião você considerar uma questão de honra as pessoas virem até você e conseguir que elas venham, elas continuarão fazendo isso mesmo depois de você parar de tentar. Imagem. A armadilha do pote de mel, o caçador de ursos não caça a sua presa. É quase impossível pegar um urso que sabe que está sendo caçado e ele fica feroz e encurralado. Em vez disso, o caçador coloca armadilhas com iscas de mel. Ele não se exaure nem arrisca a sua vida. Coloca a isca e fica esperando. Autoridade. Os bons guerreiros fazem os outros irem até eles e não vão até os outros. Este é o princípio do vazio e do cheio na relação do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles se esvazia. Desde que você não vá até eles, a sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Zanguio. Comentarista do século XI sobre a arte da guerra. O inverso. Embora, em geral, seja mais sensato fazer os outros se exaurirem correndo atrás de você, há casos inversos em que atacar repentina e agressivamente o inimigo o desmoraliza tanto que suas energias se esvaiem. Em vez de fazer os outros virem até você, você vai até eles, insiste, toma liderança. O ataque rápido pode ser uma arma assustadora, pois força a outra pessoa a reagir sem tempo para pensar ou planejar. Sem tempo para pensar, as pessoas cometem erros de julgamento e se colocam na defensiva. Esta tática é o oposto de esperar e colocar a isca, mas tem a mesma função. Você faz o seu inimigo reagir segundo seus próprios termos. Homens como César Borgia e Napoleão usar a velocidade para intimidar e controlar. Um movimento rápido e imprevisto apavora e desmoraliza. Você deve escolher suas táticas de acordo com a situação. Se tiver o tempo a seu favor e souber que você e os seus inimigos estão no mínimo em igualdade de forças, então esgote a força deles, fazendo-os vir até você. Se o tempo não estiver a seu favor, seus inimigos são mais fracos e a espera só lhes dará a chance de se recuperar. Não lhes dê essa oportunidade. Ataque rapidamente e eles não terão para onde ir. Como diz o pugilista Joe Lewis, ele corre, mas não se esconde. PASTA 9 LEI 9 VENÇA POR SUAS ATITUDES NÃO DISCUTA JULGAMENTO Qualquer triunfo momentâneo que você tenha alcançado discutindo é, na verdade, uma vitória de pirro. O ressentimento e a má vontade que você desperta são mais fortes e permanentes do que qualquer mudança momentânea de opinião. É muito mais eficaz fazer os outros concordarem com você por suas atitudes sem dizer uma palavra. Demonstre. Não explique. A LEI TRANSGREDIDA Em 131 a.C., o cônsul romano Publius Crassus Divis Lucianos, ao pôr cerco à cidade grega de Pergamo, viu que precisava de um ariete para derrubar as muralhas da cidade. Ele tinha visto uns dois mastros de navio pesados num estaleiro em Atenas, alguns dias antes, e mandou que o maior deles lhe fosse enviado imediatamente. O engenheiro militar que recebeu pedido em Atenas tinha certeza de que o cônsul queria, na realidade, um mastro menor. Ele discutiu sem parar com os soldados que entregaram a requisição. O mastro menor, ele lhes dizia, era muito mais apropriado para a tarefa e, na verdade, seria mais fácil de transportar. Os soldados alertaram o engenheiro de que o seu chefe não era homem com quem se discutisse, mas ele insistiu que o mastro menor era o único que funcionaria com a máquina que estava construindo. Ele traçou o diagrama após diagrama e chegou até dizer que o técnico era ele e eles não sabiam do que estavam falando. Os soldados conheciam o seu líder e acabaram convencendo o engenheiro de que seria melhor engolir a sua técnica e obedecer. Depois que eles saíram, entretanto, o engenheiro continuou pensando. Qual o sentido, ele se perguntava, de obedecer a uma ordem que vai levar ao fracasso? E então ele enviou o mastro menor, confiando que o cônsul veria que ele funcionava muito melhor e o recompensaria justamente. Quando o mastro menor chegou, Lucianos pediu aos soldados uma explicação. Eles contaram que o engenheiro não parara de discutir dizendo que o mastro menor era melhor, mas, no final, tinha prometido mandar o maior. Lucianos ficou furioso. Não conseguia se concentrar no cerco ou considerar a importância de abrir uma brecha na muralha antes que a cidade recebesse reforços. Só conseguia pensar no engenheiro desaforado que ele mandou buscar imediatamente. Chegando poucos dias depois, o engenheiro explicou satisfeito ao cônsul, mais uma vez, a razão do mastro menor. Ele falava e falava, usando os mesmos argumentos de antes com os soldados. Disse que era sensato ouvir os especialistas nestas questões e, se o ataque fosse tentado com o ariate que ele tinha enviado, o cônsul não se arrependeria. Lucianos deixou-o terminar. Depois mandou que o despissem diante dos soldados e o fustigou e açoitou até a morte. Interpretação O engenheiro, cujo nome não ficou na história, passou a vida desenhando mastros e pilares e era respeitado como o melhor engenheiro numa cidade que se destacara nessa ciência. Ele sabia que estava certo. Um ariate menor permitiria mais velocidade e carregaria mais força. O maior não é necessariamente o melhor. É claro que o cônsul entenderia sua lógica e acabaria compreendendo que a ciência é neutra e a razão é superior. Como o cônsul insistia na sua ignorância se o engenheiro lhe mostrava diagramas detalhados e explicava as teorias que sustentavam seu conselho? O engenheiro militar era a quintessência do argumentador, um tipo muito encontrado entre nós. O argumentador não compreende que as palavras não são neutras e que, ao discutir com um superior, ele coloca em dúvida a inteligência de alguém mais poderoso do que ele. Ele também não percebe com quem está falando, visto que todo homem acredita que está certo e palavras raramente o convencerão do contrário. O raciocínio do argumentador cai em ouvidos surdos. Se encurralado, ele só faz acrescentar mais argumentos cavando seu próprio túmulo. Depois de fazer a outra pessoa se sentir insegura e inferior na sua crença, nem a eloquência de Sócrates salva a situação. Não se trata apenas de evitar discutir com quem está acima de você. Todos nós acreditamos que somos mestres no reino das opiniões e dos raciocínios. Você precisa tomar cuidado. Portanto, aprenda a demonstrar a certeza das suas ideias indiretamente. A lei observada Em 1502, em Florença, na Itália, havia um enorme bloco de mármore no departamento de obras da Igreja de Santa Maria del Fiore. Tinha sido antes um magnífico pedaço de pedra bruta, mas um escultor desajeitado fez um furo por engano onde deveriam ficar as pernas da figura, mutilando-a. Piero Soderini, prefeito de Florença, pensou salvar o bloco colocando-o nas mãos de Leonardo da Vinci ou algum outro mestre, mas desistiu porque todos concordavam que a pedra estava arruinada. Portanto, apesar do dinheiro gasto com ela, estava lá acumulando poeira nos corredores escuros da igreja. As coisas estavam neste pé quando alguns amigos florentinos do grande Miguel Ângelo resolveram escrever ao artista que vivia na época em Roma. Só ele, diziam, poderia fazer alguma coisa com o mármore que continuava sendo uma magnífica matéria bruta. Miguel Ângelo foi até Florença, examinou a pedra e chegou à conclusão que, de fato, poderia esculpir uma bonita figura adaptando a pose para a forma como a pedra tinha sido mutilada. Soderini argumentou que era perda de tempo, ninguém seria capaz de salvar tal desastre, mas finalmente concordou em deixar que um artista trabalhasse nela. Miguel Ângelo decidiu que retrataria Davi Jovem, empunhando a funda. Semanas mais tarde, quando Miguel Ângelo estava dando os últimos retoques na escultura, Soderini entrou no estúdio. Fazendo-se de conhecedor, ele analisou enorme peça e disse a Miguel Ângelo que, embora achasse um trabalho magnífico, o nariz, ele julgava, estava grande demais. Miguel Ângelo percebeu que Soderini estava em pé, bem debaixo da figura gigantesca e não tinha uma boa perspectiva. Sem dizer uma palavra, acenou para Soderini acompanhá-lo subindo no estrado. Alcançando o nariz, ele pegou cinzel e um punhado de pó de mármore que ficara depositado sobre as tábuas. Com Soderini apenas poucos centímetros abaixo dele no estrado, Miguel Ângelo começou a bater levemente com o cinzel, deixando cair aos poucos o pó que tinha na mão. Na verdade, ele não fez nada para mudar o nariz, mas aparentou estar trabalhando nele. Passado alguns minutos, nesta charada, ele se afastou. Olhe de novo. Ficou melhor, respondeu Soderini. Você lhe deu vida. Interpretação. Miguel Ângelo sabia que, alterando o nariz, poderia arruinar toda a escultura. Mas Soderini era um patrono que se orgulhava do seu julgamento estético. Ofender um homem como este, discutindo com ele, não traria nenhum benefício para Miguel Ângelo e ainda colocaria em risco futuras encomendas. Miguel Ângelo era esperto demais para discutir. Sua solução foi mudar a perspectiva de Soderini, literalmente aproximá-lo mais do nariz, sem que ele percebesse que esta era a causa da sua má percepção. Felizmente, para a posteridade, Miguel Ângelo encontrou um jeito de manter inalterada a perfeição da estátua e, ao mesmo tempo, deixar que Soderini acreditasse que ele a havia melhorado. Esse é o duplo poder de vencer com atitudes e não discutindo. Ninguém se ofende e você prova que está certo. As chaves do poder. Na esfera do poder, você deve aprender a julgar seus movimentos por seus efeitos a longo prazo sobre as outras pessoas. O problema em tentar provar que está certo ou conseguir uma vitória com argumentos é que, no final, você nunca tem certeza de como isso afeta as pessoas com quem está discutindo. Elas podem parecer concordar com você por educação, mas, intimamente, ficam magoadas ou, talvez, algo que você disse inadvertidamente até as ofendeu. As palavras têm uma insidiosa capacidade de ser interpretadas de acordo com o estado de humor ou insegurança da outra pessoa. Até mesmo o melhor argumento não tem fundamentos sólidos, pois todos nós desconfiamos da natureza escorregadia das palavras. E, dias depois de concordar com alguém, com frequência voltamos à nossa antiga opinião só por hábito. Compreenda isto. Palavras custam um tostão a dúzia. Todos sabem que, no calor da discussão, nós todos falamos qualquer coisa para defender a nossa causa. Citamos a Bíblia, mencionamos estatísticas não averiguáveis. Quem se convence com essas bolhas de ar? Atitudes e demonstrações têm muito mais poder e sentido. Elas estão ali, diante dos nossos olhos. Sim, agora o nariz da estátua parece correto. Não há termos ofensivos, nenhuma possibilidade de mal-entendidos. Ninguém pode discutir com uma prova visível, como Baltasar Graciã observa. A verdade é geralmente vista, raramente ouvida. Sir Christopher Wren foi a versão inglesa do homem renascentista. Ele havia dominado as ciências da matemática, astronomia, física e fisiologia. No entanto, durante a sua carreira extremamente longa, como o mais famoso arquiteto da Inglaterra, seus patronos com frequência lhe diziam para fazer alterações pouco práticas em seus projetos. Nenhuma só vez ele discutiu ou ofendeu. Tinha outras maneiras de provar que estava com a razão. Em 1688, Wren projetou um magnífico prédio para a prefeitura da cidade de Westminster. O prefeito, entretanto, não ficou satisfeito. De fato, estava nervoso. Ele disse a Wren que temia que o segundo andar não estivesse firme e que pudesse vir abaixo destruindo o seu escritório no primeiro andar. Ele exigiu que Wren acrescentassem duas colunas de pedras como um apoio extra. Wren, excelente engenheiro, sabia que estas colunas não serviriam de nada e que os temores do prefeito não tinham fundamento. Mas ele as construiu e o prefeito agradeceu. Só anos mais tarde é que os operários em cima de um andaime alto viram que as colunas terminavam pouco antes do teto. Eram falsas. Mas os dois homens conseguiram o que desejavam. O prefeito pôde relaxar e Wren garantiu que a posteridade soubesse que o seu projeto original funcionava e que as colunas eram desnecessárias. O poder de demonstrar a sua ideia é que os seus adversários não ficam na defensiva e, por conseguinte, estão mais dispostos a ser convencidos. Fazê-los sentir literal e fisicamente o que você quer dizer é muitíssimo mais eficaz do que discutir. Um sujeito, certa vez, interrompeu Nikita Khrushchev no meio de um discurso em que ele denunciava os crimes de Stalin. O senhor foi colega de Stalin? gritou o sujeito. Por que não o impediu na época? Khrushchev, aparentemente, não podia ver o cara e rosnou. Quem disse isso? Ninguém levantou a mão. Ninguém moveu um músculo. Passados alguns segundos de tenso silêncio, Khrushchev disse com voz tranquila, agora você sabe por que eu não o impedi. Em vez de simplesmente argumentar que qualquer pessoa diante de Stalin teria medo, sabendo que o mais leve sinal de rebeldia significa morte certa, ele o fez sentir o que era enfrentar Stalin. O fez sentir a paranoia, o medo de falar em voz alta, o terror do confronto com o líder, neste caso, Khrushchev. A demonstração foi cabal e não se discutiu mais. A forma de persuasão ainda mais eficaz do que a atitude é o símbolo. O poder de um símbolo, bandeira, história mítica, monumento a um episódio carregado de emoções é que todos compreendem sem você ter de dizer nada. Em 1975, quando Henry Kissinger estava envolvido em negociações frustrantes com os israelenses sobre a devolução de parte do deserto do Sinai de que eles tinham se apossado na guerra de 1967, de repente, ele suspendeu uma reunião tensa e resolveu visitar os pontos interessantes da cidade. Foi as ruínas da antiga fortaleza de Massada, conhecida por todos os israelenses como o local onde 700 guerreiros judeus cometeram suicídio em massa no ano 73 d.C., em vez de ceder às tropas romanas que o cercavam. Os israelenses compreenderam na mesma hora a mensagem de Kissinger. Ele os estava acusando indiretamente de estar incentivando o suicídio em massa, embora a visita por si só não mudasse a opinião deles, os fez pensar com mais seriedade do que qualquer alerta direto. Símbolos como este têm um grande significado emocional. Quando a meta é ter poder ou tentar conservá-lo, busque sempre a via indireta e também escolha com cuidado as suas batalhas. Se a longo prazo não tiver importância que a outra pessoa concorde ou não com você, ou se o tempo e a própria experiência fizerem compreender o que você quer dizer, então é melhor nem mesmo se preocupar em mostrar nada. Poupe a sua energia e afaste-se. Imagem. A gangorra para cima e para baixo, para cima e para baixo, seguem os que discutem sem chegar rápido a lugar algum. Desça da gangorra e mostre a eles o que você quer dizer sem forçar nada. Deixe-os no topo e que a gravidade os traga gentilmente até o chão. A autoridade não discuta. Em sociedade nada deve ser discutido. Dê apenas resultados. Benjamin, de Israel, 1804-1881. O inverso. O argumento verbal tem uma utilidade vital na esfera do poder. Distrair e ocultar suas pegadas quando você está praticando a dissimulação ou for apanhado mentindo. Nesses casos, você ganha mais argumentando com toda a convicção possível. leve a outra pessoa a uma discussão para distraí-la dos seus movimentos dissimulados. Quando apanhado mentindo, quanto mais emocionado e seguro você parecer, menor a probabilidade de parecer que está mentindo. Esta técnica salvou a pele de muitos charlatões. Certa vez, o conde Victor Lustig, trapaceiro por excelência, tinha vendido a dezenas de vítimas em todo o país uma caixa esquisita que lhe dizia ser capaz de copiar dinheiro. Vendo que tinham sido enganadas, as vítimas em geral preferiam não procurar a polícia para não se arriscarem ao constrangimento do caso tornado público. Mas um xerife, Richards, de Hampson County, em Oklahoma, não era o tipo de homem que aceitasse ser lesado em 10 mil dólares. E uma manhã seguiu Lustig até um hotel em Chicago. Lustig ouviu baterem a porta. Ao abrir, viu o cano de uma espingarda. Qual é o problema? Perguntou ele calmamente. Seu filho da mãe, gritou o xerife. Eu vou matá-lo. Você me enganou com aquela sua caixa. Lustig fingiu não entender. Quer dizer que não está funcionando? Perguntou. Você sabe que não está, retrucou o xerife. Mas isso é impossível, disse Lustig. Não tem como não funcionar. Você usou como devia. Fiz exatamente o que você me disse para fazer, disse o xerife. Não. Você deve ter feito alguma coisa errada, disse Lustig. A discussão não saía do lugar. O cano da espingarda foi gentilmente baixado. Lustig passou a fase seguinte da tática da argumentação. Despejou um monte de jargões técnicos sobre a operação da caixa, deixando o xerife atordoado, parecendo menos seguro e argumentando com menos insistência. Olhe, disse Lustig, vou lhe devolver o dinheiro agora mesmo. Também vou lhe dar instruções por escrito sobre o funcionamento da máquina e vou a Oklahoma me certificar de que está funcionando corretamente. Não há o que perder num negócio desses. O xerife concordou relutante. Para deixá-lo totalmente satisfeito, Lustig pegou cem notas de cem dólares e lhe deu, dizendo para relaxar e ter um bom final de semana em Chicago. Mas calmo e um pouco confuso, o xerife finalmente foi embora. Nos dias que se seguiram a esse encontro, Lustig conferia o jornal todas as manhãs. Acabou encontrando o que procurava. Um pequeno artigo com a notícia da prisão, julgamento e condenação do xerife Richard por passar notas falsas. Lustig ganhou a discussão. O xerife nunca mais o importunou. Notas O sultão e o vizir Durante uns trinta anos, um vizir serviu ao seu senhor e era conhecido e admirado por sua lealdade, sinceridade e devoção a Deus. Sua honestidade, entretanto, ligrangeara muitos inimigos na corte que espalhava histórias sobre a sua perfídia e má-fé. Eles falavam no ouvido do sultão o dia inteiro até que ele também começou a desconfiar do inocente vizir e acabou condenando à morte o homem que lhe servira tão bem. Naquele reino, quem fosse condenado à morte era amarrado e jogado no cercado onde o sultão mantinha os seus cães de caça mais ferozes. Os animais estraçalhariam a vítima de imediato. Antes de ser jogado aos cães, entretanto, o vizir fez um último pedido. Gostaria de dez dias de trégua, disse ele, para poder pagar minhas dívidas, recolher o dinheiro que me devem, retornar artigos que as pessoas me deram para guardar e dividir meus bens entre os membros da minha família e meus filhos e indicar um guardião para eles. Depois de ter a garantia de que o vizir não ia tentar fugir, o sultão lhe concedeu o pedido. O vizir correu para casa, juntou cem moedas de ouro, depois foi visitar o caçador que cuidava dos cães do sultão. Ele ofereceu ao homem as cem moedas de ouro e disse, deixe-me cuidar dos cães durante dez dias. O caçador concordou e durante os dez dias seguintes o vizir cuidou das seras com muita atenção, tratando-as bem e alimentando-as bastante. No final dos dez dias eles estavam comendo na sua mão. No décimo primeiro dia o vizir foi chamado à presença do sultão, as acusações se repetiram e o sultão assistiu enquanto o vizir era amarrado e jogado aos cães. Mas quando as seras o viram, correram até ele abanando os rabos. Eles mordiscaram afetuosamente seus ombros e começaram a brincar com ele. O sultão e as outras testemunhas ficaram espantadas e o sultão perguntou ao vizir por que os cães haviam poupado a sua vida. O vizir respondeu, cuidei desses cães durante dez dias. O sultão mesmo viu o resultado. Eu cuidei do senhor durante trinta anos e qual foi o resultado? Fui condenado à morte pela força de acusações levantadas por meus inimigos. O sultão corou de vergonha. Ele não só perdoou o vizir, como lhe deu belas roupas e lhe entregou os homens que o haviam difamado. O nobre vizir os libertou e continuou a tratá-los com bondade. The Subitly Rules, The Book of Arabic Wisdom and Guile, século XIII. Os trabalhos de Amaziz. Quando Apris foi deposto, como descrevi, Amaziz subiu ao trono. Ele pertencia ao distrito de Issaes e era nativo da cidade chamada Siuf. No início, os egípcios mostraram desprezo e não o consideraram muito bem devido à sua origem humilde e sem distinção. Porém, mais tarde, ele espertamente os dominou sem recorrer a medidas ríspidas. Entre os seus inúmeros tesouros, ele tinha um lavapés de ouro que ele e seus hóspedes usavam ocasionalmente para lavar os pés. Este ele quebrou e com o material mandou fazer uma estátua de um dos deuses que depois colocou no lugar que achou o mais adequado na cidade. Os egípcios que passavam constantemente pela estátua a tratavam com profunda reverência e, assim que Amaziz soube do efeito que causara sobre eles, convocou uma reunião e revelou que a estátua tão reverenciada tinha sido um lavapés onde eles lavavam os pés, urinavam e vomitavam. Ele seguiu dizendo que o seu caso era muito parecido, pois que um dia ele fora uma pessoa comum e agora era o rei deles, de forma que, assim como eles começaram a reverenciar o lavapés, transformado, eles deviam honrá-lo e respeitá-lo mais também. Assim, os egípcios foram persuadidos a aceitá-lo como seu senhor. As histórias de Heródoto, século V a.C. Deus e Abraão O Deus Supremo tinha prometido que não levaria a alma de Abraão a não ser que o homem quisesse morrer e lhe pedisse isso. Quando a vida de Abraão estava chegando ao fim e Deus determinou a possar-se dele, enviou um anjo disfarçado como um velho decrépito, quase totalmente incapacitado. O velho parou diante da porta da casa de Abraão e lhe disse, Oh, Abraão, gostaria de comer alguma coisa. Abraão ficou intrigado ao ouvi-lo dizer isto. Morra! exclamou Abraão. Seria melhor para você do que continuar vivendo nestas condições. Abraão sempre tinha comida pronta em casa para seus convidados que passavam por lá. Ele deu, portanto, ao velho uma tigela de caldo com carne e migalhas de pão. O velho se sentou e comeu. Engolia com dificuldade e, assim que pegava a comida, esta lhe caía da mão, espalhando-se pelo chão. Oh, Abraão, disse ele, me ajude a comer. Abraão pegou a comida na mão e a levou aos lábios do velho, mas ela escorregou por sua barba e sobre o peito. Qual a sua idade, velho? Perguntou Abraão. O velho disse um número ligeiramente maior do que a idade de Abraão. Aí Abraão exclamou, Oh, Senhor nosso Deus, leve-me consigo antes que eu chego à idade deste homem e fique nas mesmas condições em que ele está agora, assim que Abraão pronunciou estas palavras, Deus se apossou de sua alma. Pasta 10 Lei 10 Contágio Evite o infeliz e azarado Julgamento A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto as doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se ao contrário, aos felizes e afortunados. A lei transgredida Nascida em Limerick, Irlanda, em 1818, Mary Gilbert foi para Paris na década de 1840 fazer fortuna como dançarina e atriz. Adotando o nome de Lola Montez, sua mãe era descendente e distante de espanhóis, ela se dizia dançarina de flamenco, vinda da Espanha. Em 1845, sua carreira ia mal e para sobreviver, ela virou prostituta de luxo, rapidamente uma das mais bem-sucedidas em Paris. Só um homem poderia salvar a carreira de dançarina de Lola, Alexandre du Jarrier, dono do jornal de maior circulação na França e também o crítico de teatro do jornal. Ela resolveu cortejá-lo e conquistá-lo. Sondando seus hábitos, ela descobriu que ele saía para cavalgar todas as manhãs, sendo ela mesma uma excelente amazona, certa manhã foi dar um passeio a cavalo e acidentalmente esbarrou com ele. Não demorou muito e estavam cavalgando juntos todos os dias. Passaram-se algumas semanas e Lola se mudou para o apartamento dele. Por uns tempos, os dois viveram felizes juntos. Com a ajuda de de Dijarriê, Lola começou a retomar a sua carreira de dançarina. Apesar de estar arriscando a sua posição social, Dijarriê contou aos amigos que se casaria com ela na primavera. Lola nunca lhe disse que fugira de casa aos 19 anos com o inglês e continuava legalmente casada com ele. Embora Dijarriê estivesse apaixonadíssimo, sua vida entrou em declínio. Sua sorte nos negócios virou e os amigos influentes começaram a evitá-lo. Uma noite, Dijarriê foi convidado para uma festa frequentada por alguns dos rapazes mais ricos de Paris. Lola quis ir também, mas ele não deixou. Tiveram a primeira briga e Dijarriê foi à festa sozinho. Ali, totalmente bêbado, lhe insultou o importante crítico de teatro, Jean-Baptiste Rosemont de Beauvalon, talvez por causa de algum comentário seu a respeito de Lola. Na manhã seguinte, Beauvalon o desafiou para um duelo. Beauvalon era um dos melhores atiradores da França. Dijarriê tentou se desculpar, mas o duelo aconteceu e ele foi morto. Assim, terminou a vida de um dos jovens mais promissores da sociedade parisiense. Arrasada, Lola deixou Paris. Em 1846, Lola Montez estava em Munique, onde resolveu cortejar e conquistar o rei Ludovico da Baviera. A melhor maneira de chegar a Ludovico, ela descobriu, foi através do seu ajudante de ordens, o conde Otto von Herschberg, homem com uma certa queda por moças bonitas. Um dia, o conde fazia o dejejum num café ao ar livre quando Lola passou a cavalo, escorregou acidentalmente da cela e aterrissou aos seus pés. O conde se apressou a ajudá-la e ficou encantado. Prometeu apresentá-la a Ludovico. Herschberg arranjou uma audiência com o rei para Lola, mas quando ela chegou à antessala, escutou-o dizer que estava muito ocupado para receber uma estranha atrás de favores. Lola afastou as sentinelas e entrou na sala ela mesma, ou por uma das sentinelas, e para a admiração geral, mais particularmente do rei, seus seios nus ficaram impudentemente expostos. Lola teve a sua audiência com Ludovico. 55 horas depois, ela estreava num palco bávaro. As críticas foram terríveis, mas não impediram Ludovico de arranjar outras apresentações. Ludovico estava, segundo as suas próprias palavras, enfeitiçado por Lola. Começou a aparecer em público com ela pelo braço e depois comprou e decorou um apartamento para ela num dos bulevares mais elegantes de Munique. Embora conhecido como um homem sovina que não se dava extravagâncias, ele passou a encher Lola de presentes e a escrever poemas para ela. Agora, sua amante favorita, ela ganhou fama e fortuna da noite para o dia. Lola começou a perder o senso de limite. Um dia, num dos seus passeios a cavalo, ela encontrou pela frente um homem idoso que cavalgava um pouco lento demais para o seu gosto. Sem poder ultrapassá-lo, ela lhe bateu com o rebenque. Em outra ocasião, ela levou seu cachorro para passear solto. O animal atacou um transeunte e ela, em vez de ajudar um homem, bateu nele com a correia. Incidentes como estes enfureciam os impassíveis cidadãos da Baviera. mas Ludovico ficou ao lado de Lola e até a naturalizou cidadã Bávara. O entorrage do rei tentou alertá-lo para os perigos dessa aventura, mas quem criticava Lola era sumariamente despedido. Enquanto os bávaros que antes amavam seu rei, agora o desrespeitavam declaradamente, Lola ganhava o título de Condessa, um palácio novo construído para ela e já estava se metendo na política aconselhando Ludovico. Ela era a maior força do reino. Sua influência no gabinete do rei aumentava cada vez mais e ela tratava os outros ministros com desdém. Consequentemente, explodiam rebeliões por todo o reino. Uma terra antes pacífica. Encontrava-se virtualmente à beira de uma guerra civil e os estudantes cantavam por toda a parte. House Meet Lola. Em fevereiro de 1848, Ludovico finalmente não conseguiu mais suportar a pressão. Com grande tristeza, mandou que Lola deixasse a Baviera imediatamente. Ela deixou, mas não antes de conseguir o que queria. Nas cinco semanas seguintes, a ira dos bávaros se voltou contra o seu rei antes tão amado. Em março daquele ano, ele foi forçado a abdicar. Lola Montez se mudou para a Inglaterra. Mais do que tudo, ela precisava de respeitabilidade e, apesar de casada, ainda não tinha se divorciado do inglês com que se casara anos antes. Ela voltou seus olhares para George Trafford Held, um jovem oficial do exército com um bom futuro pela frente, filho de um influente advogado. Embora dez anos mais novo do que Lola e podendo escolher entre as moças mais bonitas e ricas da sociedade inglesa, Held cedeu aos seus encantos. casaram-se em 1849. Presa logo em seguida, acusada de bigamia, ela fugiu enquanto desfrutava a liberdade provisória e os dois foram para a Espanha. Eles discutiam muito e, certa ocasião, Lola o feriu com uma faca. Finalmente, ela o mandou embora. Voltando para a Inglaterra, ele descobriu que tinha perdido seu posto no exército. Banido da sociedade inglesa e pobre, mudou-se para Portugal. Poucos meses depois, num acidente de barco, a sua curta vida chegou ao fim. Anos depois, o homem que publicou a autobiografia de Lola Montes foi a falência. Em 1853, Lola se mudou para a Califórnia, onde se casou com um homem chamado Pat Hull. Esse relacionamento foi tão tempestuoso quanto os anteriores e ela trocou Hull por outro. Ele começou a beber e entrou em depressão profunda até morrer, quatro anos depois, ainda relativamente jovem. Aos 41 anos de idade, Lola doou suas roupas e ornamentos e se voltou para Deus. Excursionou pela América dando palestras sobre temas religiosos, vestida de branco e usando uma tiara na cabeça como se fosse uma auréola. Morreu dois anos mais tarde, em 1861. Interpretação Lola Montez atraía os homens com seus artifícios, mas o seu poder sobre eles ia além do sexo. Era através da sua força de caráter que ela mantinha seus amantes subjugados. Os homens eram sugados pelo turbilhão que ela criava ao seu redor. Eles ficavam confusos, perturbados, mas a intensidade das emoções que ela despertava os fazia se sentir vivos. Como costuma acontecer com os contágios, os problemas só surgiam com o passar do tempo. A instabilidade inerente de Lola começava a irritar seus amantes. Eles se viam envolvidos nos seus problemas, mas o apego emocional fazia com que desejassem ajudá-la. Este era o ponto crucial da doença, pois Lola Montez não podia ser ajudada. Seus problemas eram muito profundos. Uma vez identificando-se com eles, o amante estava perdido, ele se viria enredado em discussões, o contágio se espalhava pela sua família e amigos, ou, no caso de Ludovico, por toda uma nação. O único jeito era eliminá-la ou sofrer um futuro colapso. O tipo de personalidade contagiosa não se restringe às mulheres, nada tem a ver com gênero. A sua raiz está numa instabilidade interior que irradia, atraindo desastres. Existe quase que um desejo de destruir e perturbar. Você poderia passar a vida inteira estudando a patologia das personalidades contagiantes, mas não perca o seu tempo. Aprenda a lição apenas. Se desconfiar de que está na presença de uma pessoa contagiosa, não discuta, não tente ajudar, não passe a pessoa adiante para seus amigos, ou você cairá na teia, fuja ou sofrerá as consequências. Aquele Cássius tem uma expressão magra e faminta, ele pensa demais. Não conheço outro homem a quem deve evitar com tanta rapidez como esse minguado Cássius. Homens assim não ficam à vontade vendo outro maior do que eles e, portanto, são muito perigosos. Júlio César, William Shakespeare, 1564-1616. As Chaves do Poder Aqueles infelizes derrubados por circunstâncias fora do seu controle merecem toda a nossa ajuda e simpatia. Mas há outros que não nasceram infelizes ou desventurados, mas atraem a infelicidade e a desventura com seus atos destrutivos e o efeito perturbador que exercem sobre os outros. Seria ótimo se pudéssemos chamá-los de volta à vida, mudar seus padrões, mas quase sempre são esses padrões que são assimilados por nós e nos mudam. A razão é simples. Os seres humanos são extremamente suscetíveis a humores, emoções e até maneiras de pensar daqueles com quem convivem. A pessoa irremediavelmente infeliz e instável tem um poder de contaminação muito forte porque sua personalidade e emoções são muito intensas. ela costuma se apresentar como vítima ou o que torna difícil ver logo de início que é ela mesma a origem desse sofrimento até você perceber a verdadeira natureza dos seus problemas já está contaminado. Compreenda isto. No jogo do poder as pessoas com quem você se associa são importantíssimas. O risco de se associar a contaminadores é que você desperdiça tempo e energia preciosos para se livrar disso. Culpado por uma espécie de associação você também será um sofredor aos olhos dos outros. Jamais subestime o perigo do contágio. São muitos os tipos de pessoas contagiosas com os quais devemos ter cuidado. Um dos mais insidiosos porém é o que sofre de insatisfação crônica. Cássios o romano que conspirava contra Júlio César tinha a insatisfação que se origina da inveja profunda. Ele simplesmente não suportava a presença de alguém mais talentoso provavelmente porque percebeu a interminável amargura do homem. César o rejeitou para o posto de primeiro pretor preferindo Brutus. Cássios guardou rancor e seu ódio por César se tornou patológico. Ao próprio Brutus dedicado republicano não agradava a ditadura de César. Se ele tivesse tido paciência de esperar teria sido o primeiro homem em Roma depois da morte de César e poderia ter desfeito o mal que o líder havia causado. Mas Cássios o contaminou com seu próprio rancor enchendo seus ouvidos diariamente com histórias sobre a maldade de César. Finalmente ele convenceu Brutus a conspirar. Foi início de uma grande tragédia. Quantos infortúnios teriam sido evitados se Brutus tivesse aprendido a temer o poder do contágio. Só existe uma solução para isso quarentena. Mas quando você reconhece o problema em geral já é tarde. Uma Lola Montez vence você com sua personalidade forte. Cássios intriga você com sua natureza confiante e a profundidade dos seus sentimentos. Como se proteger desses vírus insidiosos? A resposta está em julgar as pessoas pelos efeitos que elas exercem sobre o mundo e não pelas razões que elas dão para os seus próprios problemas. As pessoas contagiantes são reconhecidas pela infelicidade que atraem sobre si mesmas por seu passado turbulento, pela extensa fileira de relacionamentos rompidos, por suas carreiras instáveis e pela própria força de uma personalidade que se apodera de você e o faz perder o juízo. Imagem um vírus despercebido ele entra pelos seus poros sem avisar espalhando-se silenciosa e lentamente antes que você perceba o contágio ele já o pegou. Esteja alerta a estes sinais do contaminador aprenda a olhar o descontente no olho e o mais importante não tenha dó não se complique tentando ajudar o contaminador não vai mudar mas você se confunde o outro aspecto da contaminação é igualmente válido e talvez mais fácil de compreender há pessoas que atraem a felicidade com o seu bom humor com a sua natural animação e inteligência elas são fontes de prazer e você deve se associar a elas para partilhar a prosperidade que atraem sobre si mesmas não estamos falando apenas de bom humor e sucesso todas as qualidades positivas podem nos contagiar Talleyrand tinha muitos traços estranhos e intimidadores a maioria das pessoas entretanto concordava que ele era entre os franceses o mais elegante aristocrático e inteligente na verdade ele era de uma das famílias nobres mais antigas do país e apesar da sua crença na democracia e na república francesa conservava suas maneiras da corte Napoleão seu contemporâneo era o oposto um camponês da córcega taciturno e deselegante até violento não havia ninguém que Napoleão admirasse mais do que a Talleyrand ele invejava a maneira como o ministro tratava o povo a inteligência e a habilidade com que deixava as mulheres encantadas e na medida do possível conservava Talleyrand ao seu lado esperando assimilar a cultura que lhe faltava não há dúvida de que Napoleão mudou com o andar do seu governo muitas asperezas foram polidas com sua constante associação com Talleyrand tire proveito do aspecto positivo desta osmose emocional se você for triste por natureza por exemplo jamais ultrapassará um certo limite apenas as almas generosas atingem a grandeza associe-se com generosos portanto e eles o contaminarão soltando o que está apertado e contido dentro de você se você é melancólico gravite em torno das pessoas animadas se tender ao isolamento force-se a ser amigo do gregário jamais se associe com quem tem os seus mesmos defeitos eles reforçarão tudo o que trava o seu caminho crie associações apenas com afinidades positivas que esta seja uma regra de vida e você se beneficiará mais do que com todas as terapias do mundo autoridade reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia e o desafortunado para poder evitá-la o infortúnio é em geral uma tolice e entre os que sofrem dela não há doença mais contagiosa não abra sua porta para a menor das infelicidades pois se o fizer muitas outras virão em seguida não morra da infelicidade alheia Baltazar Graciã 1601 1658 o inverso esta lei não aceita o inverso sua aplicação é universal nada se lucra associando-se com quem pode contagiar com sua miséria só se obtém poder e sorte associando-se com os afortunados ignore esta lei por sua própria conta e risco notas a noz e o campanário uma noz foi levada por um corvo até o topo de um alto campanário e caindo numa fresta na parede conseguiu escapar ao seu terrível destino então ela suplicou a parede que a abrigasse invocando a graça de Deus louvando a sua altura e beleza e o nobre tom de seus sinos ai de mim continuou como não fui capaz de cair sob os verdes ramos da minha velha mãe e me deitar no terreno pousio coberta por suas folhas secas você pelo menos não me abandone quando me vi no bico do cruel corvo jurei que se escapasse e terminaria a minha vida num pequeno buraco ouvindo estas palavras a parede compadecida de bom grado abrigou a noz ali onde ela havia caído em breve a noz se abriu as raízes se estenderam pelas fendas forçando a passagem os brotos avançaram em direção ao céu logo estavam mais altos do que o prédio e à medida que as raízes retorcidas engrossavam iam derrubando paredes e deslocando as velhas pedras então a parede tarde demais e inutilmente lamentou a causa da sua destruição e em pouco tempo só restavam ruínas leonardo da vinte mil quatrocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e dezenove na sua época simon thomas foi um grande médico lembro-me de eu ter encontrado um dia na casa de um tísico velho e rico ele dizia ao paciente discutindo a sua cura que um dos meios para se conseguir isso era permitir que eu privasse da sua companhia ele fixaria os olhos na frescura do meu rosto e os pensamentos na alegria transbordante e no vigor da minha jovem masculinidade enchendo seus sentidos com as flores da minha juventude talvez ele se sentisse melhor esqueceu-se de acrescentar que eu poderia me sentir pior montaine mil quinhentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e dois muitas coisas se diz serem contagiantes a insônia pode ser contagiante e o bocejo também na estratégia em larga escala quando o inimigo está agitado e mostra a tendência a se apressar não se preocupe demonstre calma total e o inimigo se impressionará com isso e relaxará você contagia o seu espírito você pode contagiá-lo com um espírito despreocupado como que é embriagado com o tédio ou mesmo com a fraqueza a book of five rings Miyamoto Musahi século XVII não olhe para um tolo como se fosse um homem culto embora você possa reconhecer um homem talentoso como sábio e não considere um abstemio ignorante como sendo um verdadeiro acerta não se associe aos tolos especialmente aqueles que se consideram sábios e não se satisfaça com a sua própria ignorância que as suas relações sejam apenas com homens de boa reputação pois é por meio dessas associações que os homens conquistam uma boa reputação não vê você como o óleo de gergelim se mistura com rosas ou violetas e como depois de estar em associação um certo tempo com rosas ou violetas ele deixa de ser óleo de gergelim e é chamado de óleo de rosas ou de violetas a mirror for princes caicaus ibn iskandar século 11 pasta 11 lei 11 aprenda a manter as pessoas dependentes de você julgamento para manter a sua independência você deve sempre ser necessário e querido quanto mais dependerem de você mais liberdade você terá faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas e você não terá nada o que temer não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você a lei transgredida certa vez na idade média um soldado mercenário um condottieri cujo nome não ficou registrado salvou a cidade de siena de um agressor estrangeiro como os bons cidadãos de siena iriam recompensá-lo não há dinheiro ou homenagens que paguem a liberdade os cidadãos pensaram em fazer o mercenário senhor da cidade mas até isso eles decidiram não bastava finalmente um deles tomou a palavra na assembleia reunida para debater a questão e disse vamos matá-lo e depois o adoramos como nosso santo patrono e assim fizeram o conde de carman minhola entre todos os condottieri foi um dos mais valentes e bem sucedidos em 1442 ele estava a serviço da cidade de veneza há muito tempo em guerra com florença quando de repente recebeu um chamado de veneza favorito do povo ele foi recebido com todas as honras e esplendores naquela noite ele ia jantar com doge em pessoa no palácio do cal a caminho do palácio entretanto ele notou que a guarda o conduzia por um caminho diferente do de costume ao cruzar a famosa ponte dos suspiros ele percebeu para onde estavam indo para a masmorra ele foi condenado sob uma acusação falsa e no dia seguinte na praça São Marco diante de uma multidão horrorizada que não conseguia entender como seu destino havia mudado tão radicalmente ele foi degolado interpretação muitos grandes condottieri do renascimento na Itália sofreram o mesmo destino do santo patrono de Siena e do conde de Carmanignola venceram várias batalhas seguidas para os seus patrões para se verem no final banidos presos ou executados o problema não era a ingratidão é que havia muitos outros condottieri tão capazes e valentes quanto eles eles eram substituíveis nada se perdia matando-os enquanto isso os mais velhos já estavam cheios de poder cobrando cada vez mais caro por seus serviços era muito melhor portanto acabar com eles e contratar um mercenário mais jovem e mais barato esse foi o destino do conde de Carmanignola que estava começando a se mostrar capitulante e independente ele estava tão certo do seu poder que não se preocupava em ser realmente indispensável esse é o destino num grau menos violento espera-se de quem não faz com que os outros dependam dele mais cedo ou mais tarde surge alguém capaz de fazer o mesmo trabalho com a mesma eficiência alguém mais jovem mais disposto mais barato menos ameaçador seja a única pessoa capaz de fazer o que você faz e transe o destino de quem o contrata de tal forma com o seu que seja impossível livrar-se de você do contrário você um dia será forçado a cruzar a sua própria ponte dos suspiros a lei observada quando Otto von Bismarck se tornou deputado no parlamento prussiano em 1847 tinha 32 anos e nenhum aliado ou amigo olhando em volta ele concluiu que não deveria se aliar ao partido nem dos liberais nem dos conservadores no parlamento também a nenhum ministro em particular e certamente não ao povo ao rei Frederico Guilherme IV sim foi uma escolha estranha para dizer o mínimo pois o poder de Frederico estava em baixa homem indeciso fraco ele concordava sempre com os liberais no parlamento de fato faltava-lhe coragem e ele representava quase tudo que desagradava a Bismarck pessoal e politicamente mas Bismarck cortejava Frederico dia e noite quando os outros deputados atacavam o rei por sua inépcia só Bismarck o defendia finalmente funcionou em 1851 Bismarck foi nomeado ministro de gabinete do rei agora agora ele ia trabalhar repetidas vezes ele forçou a mão do rei fazendo-o aumentar o exército e enfrentar os liberais exatamente como Bismarck desejava ele trabalhava com a insegurança de Frederico quanto a sua própria masculinidade desafiando-o a ser firme e governar com orgulho e ele lentamente restaurou o poder do rei até que a monarquia voltou a ser a força mais poderosa da Prússia quando Frederico morreu em 1861 seu irmão Guilherme subiu ao trono Guilherme antipatizava profundamente com Bismarck e não pretendia mantê-lo por perto mas ele também herdou a mesma situação do irmão muitos inimigos desejavam lhe tomar o poder na verdade ele pensava em abdicar sentindo não ter força suficiente para enfrentar essa precária e perigosa posição mas Bismarck se insinuou mais uma vez ficou ao lado do novo rei deu-lhe força e o incentivou a agir com firmeza e decisão o rei passou a depender das táticas violentas usadas por Bismarck para manter seus inimigos afastados e apesar da sua antipatia pelo homem não demorou a nomeá-lo primeiro ministro os dois discutiam com frequência sobre política Bismarck que era muito mais conservador mas o rei compreendia sua própria dependência sempre que o primeiro ministro ameaçava renunciar o rei cedia sempre e era de fato Bismarck quem definia a política de estado anos mais tarde os atos de Bismarck como primeiro ministro da Prússia levaram vários estados alemães a se unir formando um só país agora Bismarck conseguiu convencer o rei a se deixar coroar imperador da Alemanha mas era Bismarck realmente quem tinha alcançado o ápice do poder como o braço direito do imperador como chanceler imperial e cavaleiro armado ele movia todas as alavancas interpretação a maioria dos jovens e ambiciosos políticos visando a paisagem política da Alemanha da década de 1840 teria tentado construir uma base de poder entre aqueles mais poderosos Bismarck viu as coisas de outra forma unir forças com os poderosos pode ser tolice eles o engolirão como o doge de Veneza engoliu o conde de Carmanola ninguém vai depender de você se já for suficientemente forte se você é ambicioso é muito mais sensato procurar governantes ou mestres fracos com quem poderá criar uma relação de dependência você se torna a força deles a sua inteligência o seu suporte quanto poder você tem se eles se livrarem de você todo o edifício vem abaixo a necessidade governa o mundo as pessoas raramente agem se não forem forçadas a isso se você não se faz necessário será eliminado na primeira oportunidade se por outro lado você compreender as leis do poder e fizer com que os outros dependam de você para o bem-estar deles se você puder contrapor a fraqueza deles com o seu próprio ferro e sangue na frase de Bismarck então você sobreviverá aos seus senhores como fez Bismarck você ficará só com os benefícios do poder sem os seus espinhos assim um príncipe sábio pensará em como manter todos os seus cidadãos e em todas as circunstâncias dependentes do Estado e dele e aí eles serão sempre confiáveis Nicolau Maquiavel 1469 1527 as chaves do poder poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja então seu poder é intocável a melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência o senhor precisa dos seus serviços ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você que se misturou de tal forma no trabalho dele que eliminando ele ficaria em grandes dificuldades ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você uma vez estabelecida uma relação dessas você é quem tem o controle a influência para forçar o senhor a fazer o que você quer é o caso clássico do homem por trás do trono o servo do rei que na verdade controla o rei Bismarck não teve de intimidar Frederico ou Guilherme para fazer o que ele pedia simplesmente deixou bem claro que se não conseguisse o que queria ir embora deixando o rei sem saber para que lado se virar os dois reis em breve estavam dançando conforme a música de Bismarck não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência o poder implica um relacionamento entre as pessoas você sempre vai precisar dos outros como aliados peões ou até como senhores fracos que servem de fachada para você o homem totalmente independente viveria numa cabana na floresta estaria livre para ir e vir à vontade mas não teria poder o máximo que você pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir de um tipo inverso de independência a necessidade que eles sentem de você o deixa livre Luís XI 1423 1483 o grande rei aranha da França tinha um fraco por astrologia na corte havia um astrólogo a quem ele admirava até que um dia o homem previu que uma senhora da corte morreria dentro de oito dias quando a profecia se realizou Luís ficou assustadíssimo achando que o homem tinha assassinado a mulher para provar a sua competência ou então era tão versado na ciência que seus poderes representavam uma ameaça para o próprio Luís de uma forma ou de outra ele tinha de morrer uma noite Luís mandou chamar o astrólogo até o seu quarto no alto do castelo antes que ele chegasse o rei disse aos criados que fariam um sinal para eles erguerem um astrólogo levá-lo até a janela e atirá-lo lá de cima a quase 100 metros de altura o astrólogo chegou logo mas antes de dar o sinal Luís resolveu lhe fazer uma última pergunta você diz conhecer astrologia e saber o destino das pessoas então me diga qual será o seu destino e quanto tempo ainda viverá morrerei três dias antes de vossa majestade o astrólogo respondeu o rei não deu sinal a vida do homem foi poupada o rei aranha não só protegeu o seu astrólogo durante toda sua vida como o enchia de presentes e fazia questão de que fosse tratado pelos melhores médicos da corte o astrólogo morreu anos depois da morte do rei desmentindo o seu poder de profecia mas provando a sua perícia no poder o modelo é este faça com que os outros dependam de você livrar-se de você pode significar um desastre até a morte e o seu senhor não ousará desafiar a sorte tentando descobrir se isso é verdade há muitas maneiras de alcançar essa posição a principal é possuir talento e capacidade criativa insubstituíveis durante o renascimento a maior dificuldade para o sucesso de um pintor era encontrar o patrono certo ninguém melhor do que Miguel Ângelo sabia disso seu patrono foi o Papa Júlio II mas os dois discutiram sobre a construção do túmulo de mármore do Papa e Miguel Ângelo deixou Roma desgostoso para espanto das pessoas que geraram em torno do Papa não só ele não despediu o artista como foi atrás dele e no seu jeito arrogante lhe implorou que ficasse Miguel Ângelo ele sabia poderia encontrar outro patrono mas ele jamais encontraria um outro Miguel Ângelo você não precisa ter o talento de um Miguel Ângelo basta uma habilidade para que o destaque da multidão você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo com o seu talento particular e se na realidade você não for mesmo indispensável deve encontrar um jeito de parecer que é aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados lhe dá uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você a dependência real por parte do seu senhor entretanto o deixa mais vulnerável a você do que a falsa e você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável e isto é o que se entende por destinos entrelaçados como a era que vai se agarrando no muro você está tão enredado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali e você não precisa necessariamente ficar entrelaçado como o senhor outra pessoa ficará desde que ela também seja indispensável na cadeia um dia Harry Cohn presidente da Columbia Pictures recebeu no seu escritório um grupo desanimado de executivos era 1951 no auge da caça às bruxas do movimento anticomunista em Hollywood conduzida pela comissão de atividades anti-americanas do congresso dos Estados Unidos os executivos traziam más notícias um dos funcionários o roteirista John Howard Lawson tinha sido apontado como comunista tinha de se livrar dele imediatamente ou incorrer na ira da comissão Harry Cohn não era um liberal fanático de fato sempre foi um republicano reacionário sua figura política favorita era Benito Mussolini que uma vez ele fora visitar e cuja fotografia guardava numa moldura pendurada na parede se odiasse alguém Cohn chamava de bastardo comunista mas para o assombro dos executivos Cohn lhes disse que não despediria Lawson ele o manteve não porque fosse um bom roteirista havia outros muito bons em Hollywood ele o manteve porque escrevia papéis para Humphrey Bogart e Bogart era um astro da Colúmbia se Cohn se metesse com Lawson arruinaria um relacionamento muito lucrativo que valia mais do que a terrível publicidade que o seu desafio à comissão gerou Henry Kissinger conseguiu sobreviver a muitas sangrias na Casa Branca de Nixon não porque fosse o melhor diplomata que o presidente poderia encontrar havia outros ótimos negociadores e também não porque os dois se dessem bem eles não se davam nem compartilhavam das mesmas crenças e políticas Kissinger sobreviveu porque estava arraigado em tantas áreas da estrutura política que o seu afastamento representava o caos o poder de Miguel Ângelo era concentrado dependia de uma só habilidade a sua habilidade de artista o de Kissinger era abrangente ele se envolveu em tantos aspectos e departamentos da administração que esse envolvimento se tornou um trunfo na sua mão e também ele conquistou muitos aliados se você conseguir uma posição como essa vai ser perigoso se livrar de você surgirão vários tipos de interdependências ainda assim a forma concentrada de poder dá mais liberdade do que a abrangente porque os que a possuem não dependem de um senhor em particular ou de uma posição particular de poder para sua segurança para fazer com que os outros dependam de você um caminho a tomar é a tática do serviço secreto sabendo o segredo das outras pessoas guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas o seu destino fica selado ao delas você fica intocável os ministros da polícia secreta mantiveram esta posição por séculos eles podem fazer ou derrubar um rei ou como no caso de J. Edgar Hoover um presidente mas o papel é tão cheio de inseguranças e paranoias que o poder que ele confere quase se anula você não descansa e de que serve o poder se não lhe dá tranquilidade um último aviso não pense que o seu senhor porque depende de você vai amá-lo de fato ele pode se ressentir e ter medo de você mas como disse Maquiavel é melhor ser temido do que amado o medo você pode controlar o amor não depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como amor ou amizade só deixa você inseguro é melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia imagem trepadeira com muitos espinhos embaixo as raízes se espalham profundas por cima trepadeira se emaranha nos arbustos se enrosca nas árvores postes e beirais de janela livrar-se dela dá tanto trabalho que é mais fácil deixá-la subir a autoridade faça as pessoas dependerem de você ganha-se mais com essa dependência do que cortejando-as quem já saciou a sua sede dá logo as costas para a fonte não precisando mais dela não havendo dependência desaparece também a civilidade e a decência e depois o respeito a primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva a esperança porém nunca satisfeita manter até um patrono real sempre precisando de você Baltazar Graciã 1601-1658 o inverso o lado negativo de fazer os outros dependerem de você é que você de certa forma fica dependente deles mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores ficar sozinho sem depender de ninguém esse é o impulso monopolista de um G.P. Morgan ou de um John Rockefeller eliminar toda a concorrência ficar no controle total se você pode encurralar o mercado melhor toda independência tem o seu preço você é forçado a se isolar os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna eles também despertam fortes ressentimentos fazendo os inimigos se unirem contra eles o impulso para o controle total é muitas vezes pernicioso e inútil a interdependência é a regra a independência uma rara e quase sempre fatal exceção é preferível se colocar numa posição de dependência mútua portanto e seguir esta regra do que procurar o inverso você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo e o senhor acima de você é que será o seu escravo pois ele é quem vai depender de você notas os dois cavalos dois cavalos transportavam duas cargas o da frente ia bem mas o de trás era preguiçoso os homens começaram a empilhar a carga do cavalo de trás sobre o da frente depois de transferir em tudo o cavalo de trás aliviado disse para o da frente labuta e sua quanto mais você tentar mais terá de sofrer ao chegar a taverna o dono falou por que devo alimentar dois cavalos se transportei tudo num só é melhor dar a um toda a comida que ele quiser e cortar a garganta do outro pelo menos aproveita o couro e assim o fez fábulas leão tolstoi 1828 1910 o gato que passeava sozinho aí a mulher riu e deu uma tigela de leite branco e morno para o gato dizendo ó gato você é tão inteligente quanto o homem mas lembre-se de que fez um trato comigo não com o homem e o cão e não sei o que eles farão quando chegarem a casa o que me importa disse o gato se tem o meu lugar na caverna perto do fogo e meu leite branco e morno três vezes por dia não me interessa que o homem e o cão podem fazer e a partir desse dia meu amado de cada cinco homens honestos três jogarão coisas sobre o gato quando o virem e todos os cães honestos o escorraçarão a árvore acima mas o gato também cumpre a sua parte no trato ele mata os ratos e é gentil com os bebês quando está em casa desde que não lhe puxem o rabo com muita força mas depois e nos intervalos e quando a lua se ergue no céu vem a noite ele é o gato que passeia sozinho e para eles todos os lugares são iguais ele sai pelos bosques silvestres molhados sobe nas árvores silvestres molhadas ou nos telhados silvestres molhados abanando a cauda e caminhando pelos seus ermos silvestres Just So Stories Rudyard Kipling 1865 1936 O Olmo e a Trepadeira Uma jovem e extravagante trepadeira futilmente ambicionando independência e gostando de se espalhar à vontade desprezou a aliança de um Olmo imponente que crescia ali por perto e namorava seus abraços tendo crescido até uma certa altura sem nada para sustentá-la ela lançou seus ramos delgados a uma distância muito incomum e excessiva chamando o vizinho para ver como não precisava da sua ajuda pobre arbusto pretencioso respondeu o Olmo como é incoerente a sua conduta se você fosse mesmo independente usaria a sua seiva para engrossar o seu caule que desperdice em vão uma folhagem inútil em breve a verei rastejando no chão mas com o estímulo na verdade de muitos da raça humana que ébrios de vaidade desprezaram a economia e que para apoiar por um momento a sua vã ostentação de liberdade exauriram a própria fonte em gastos frívolos Fabros Robert Dodds Lei 1703-1764 fim de notas pasta 12 lei 12 use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima julgamento um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas uma vez que a sua honestidade seletiva as desarma você pode enganá-las e manipulá-las à vontade um presente oportuno um cavalo de troia será igualmente útil a lei observada um dia em 1926 um homem alto e bem vestido foi visitar Al Capone o mais temido gangster da sua época falando com elegante sotaque continental o homem se apresentou como conde Victor Lustig ele prometeu a Capone que se lhe desse 50 mil dólares seria capaz de duplicar essa quantia Capone tinha fundos mais do que suficientes para cobrir um investimento entre aspas mas não o hábito de confiar grandes somas a estranhos ele examinou o conde algo naquele homem era diferente o seu estilo chique seus modos e resolveu experimentar ele mesmo contou as notas e as entregou a Lustig tudo bem conde disse Capone dobre isso em 60 dias como disse Lustig saiu com os dólares guardou-os num cofre em Chicago e foi para Nova York onde tinha em andamento outros planos para ganhar dinheiro os 50 mil dólares ficaram no cofre do banco intocados Lustig não fez nada para duplicá-los dois meses depois ele voltou a Chicago pegou o dinheiro e foi novamente falar com Capone olhando os rostos impassíveis dos seus guarda-costas ele sorriu constrangido e disse sinto muito senhor Capone mas lamento lhe dizer que o plano falhou eu falhei Capone se ergueu devagar olhou para Lustig com ar ameaçador pensando em que parte do rio jogaria mas o conde colocou a mão no bolso do casaco retirou 50 mil dólares e os colocou sobre a mesa aqui senhor o seu dinheiro até o último centavo mais uma vez minhas sinceras desculpas é muito constrangedor as coisas não funcionaram como pensei adoraria ter duplicado o seu dinheiro para o senhor e para mim Deus sabe como eu precisava disso mas o plano não se concretizou Capone despencou na poltrona confuso sei que você é um charlatão conde disse Capone soube no momento em que entrou aqui eu esperava os 100 mil dólares ou nada mas isto receber de volta o meu dinheiro bem minhas desculpas novamente senhor Capone disse Lustig pegando o chapéu e se preparando para sair meu Deus você é honesto gritou Capone se está em dificuldades fique com 5 mil para ajudar por enquanto ele retirou 50 notas de 100 dólares no maço de 50 mil o conde parecia atordoado curvou-se profundamente murmurou um agradecimento e saiu levando dinheiro os 5 mil dólares era o que Lustig pretendia desde o início interpretação o conde Victor Lustig homem que falava várias línguas e se orgulhava do seu refinamento e cultura foi um dos grandes vigaristas dos tempos modernos era conhecido por sua audácia temeridade e o mais importante por seu conhecimento da psicologia humana ele avaliava um homem em minutos descobrindo seus pontos fracos e tinha um radar para otários Lustig sabia que a maioria dos homens se arma contra o ataque de escroques e outros criadores de problemas a tarefa do vigarista é derrubar estas defesas a melhor maneira de conseguir isso é aparentando sinceridade e honestidade quem vai desconfiar de uma pessoa literalmente apanhada num ato honesto Lustig usou a honestidade seletiva várias vezes mas com Capone ele foi mais adiante nenhum vigarista comum cometeria tamanha ousadia teria escolhido suas vítimas pela humildade por aquele ar que diz que engolirão o remédio sem se queixar engane Capone você vai passar o resto da vida o quanto ainda lhe restar com medo mas Lustig sabia que um homem como Capone vive desconfiando de todo mundo ninguém ao seu redor é honesto ou generoso e conviver tanto tempo com lobos é exaustivo até deprimente um homem como Capone quer ser alvo de um gesto honesto ou generoso quer sentir que nem todos agem com segundas intenções ou estão a fim de roubá-lo o ato de honestidade seletiva de Lustig desarmou Capone porque foi inesperado o vigarista gosta dessas emoções conflitantes porque é muito fácil distrair e enganar a pessoa tomada por esses sentimentos não hesite em praticar esta lei com os Al Capone da vida um gesto generoso e honesto bem calculado e a fera mais brutal e cínica do reino vem comer na sua mão tudo perde a graça se não tem um otário em perspectiva a vida parece vazia e deprimente não consigo compreender os homens honestos vivem-se em esperanças cheios de tédio Conde Victor Lustig 1890 1947 as chaves do poder a essência da trapaça é a distração distraindo as pessoas a quem pretende enganar você ganha tempo e espaço para fazer algo que elas não perceberão um gesto delicado generoso ou honesto muitas vezes é a forma mais eficaz de distração porque desarma as suspeitas da outra pessoa elas ficam como crianças aceitando ansiosas qualquer demonstração de afeto na antiga china isto se chamava dar antes de tomar o dar dificulta a outra pessoa perceber o tomar é um artifício de infinita utilidade prática tomar alguma coisa de alguém descaradamente é perigoso até para os poderosos a vítima vai tramar uma vingança também é perigoso pedir apenas ainda que gentilmente aquilo de que você precisa a não ser que a outra pessoa veja nisso algum lucro ela pode se ressentir com a sua necessidade aprenda a dar antes de tomar isso prepara o terreno torna menos desagradável uma futura solicitação ou simplesmente cria uma distração e o dar pode ter várias formas um presente real um gesto generoso um favor um reconhecimento honesto entre aspas o que for necessário é melhor usar a honestidade seletiva logo no primeiro encontro somos todos criaturas de hábitos e nossas primeiras impressões duram muito se alguém acreditar desde o início que você é honesto vai demorar para convencer essa pessoa do contrário você ganha espaço para manobra Jay Gold como Al Capone era um homem que desconfiava de todo o mundo aos 33 anos já era quase milionário principalmente por meio de trapaças e ameaças de violência no final da década de 1860 Gold investiu pesado na era e Railroad depois descobriu que o mercado estava imerso numa quantidade enorme de certificados de ações falsos da empresa ele ia perder uma fortuna e passar por muitos constrangimentos no meio desta crise um homem chamado Lord John Gordon Gordon se ofereceu para ajudar Gordon Gordon um Lord escocês aparentemente tinha feito uma pequena fortuna investindo em estradas de ferro contratando alguns peritos em caligrafia Gordon Gordon conseguiu provar a Gold que os culpados pelos certificados falsos eram na verdade vários autos executivos da própria Airy Railroad Gold agradeceu Gordon Gordon então propôs que ele e Gold se juntassem para comprar a maioria das ações da Airy Gold concordou por uns tempos a especulação pareceu prosperar os dois homens agora eram bons amigos e todas as vezes que Gordon Gordon vinha pedir a Gold dinheiro para comprar mais ações Gold lidava em 1873 entretanto Gordon Gordon colocou no mercado todas as suas ações ganhando uma fortuna mas desvalorizando drasticamente as ações de Gold depois sumiu investigando Gold descobriu que Gordon Gordon na verdade se chamava John Crowningfield e era filho bastardo de um marinheiro mercante e de uma garçonete de Londres antes disso havia muitas pistas de que Gordon Gordon era um vigarista mas o seu ato inicial de honestidade e apoio deixou Gold tão cego que foi preciso perder milhões para ele perceber a fraude em geral não basta uma única atitude honesta o que é necessário é a reputação de pessoa honesta baseada numa série de atitudes mas estas podem ser bastante inconsequentes na antiga China o duque Wu de Sheng decidiu que era hora de assumir o comando do reino cada vez mais poderoso de Hu sem contar a ninguém o que planejava casou a filha com o governante de Hu depois reuniu um conselho e perguntou aos seus ministros estou pensando numa campanha militar que país devemos invadir como tinha esperado um dos seus ministros retrucou Hu deve ser invadido o duque pareceu se zangar e disse Hu agora é um estado irmão porque sugere invadi-lo e mandou executar um ministro por sua observação pouco política o governante de Hu soube disso e levando em conta outras provas da honestidade de Hu e o casamento com a sua filha não tomou precauções para se defender de Sheng poucas semanas depois as forças de Sheng invadiram Hu e tomaram o país e nunca mais devolveram a honestidade é uma das melhores formas de desarmar o previdente mas não é a única qualquer tipo de atitude nobre aparentemente altruísta serve talvez a melhor entretanto seja a generosidade rara são as pessoas que resistem a um presente mesmo do inimigo mais ferrenho por isso esta costuma ser a maneira perfeita de desarmar as pessoas um presente desperta em nós a criança derrubando na mesma hora as nossas defesas apesar de olharmos com descrença o comportamento das outras pessoas raramente vemos o elemento maquiavélico de um presente com frequência escondendo segundas intenções um presente é objeto perfeito para esconder uma atitude falsa há mais de três mil anos os antigos gregos cruzaram mar para recapturar a bela Helena raptada por Páris e destruir a cidade dele Troia o cerco durou dez anos muitos heróis morreram mas nenhuma das duas partes chegava perto da vitória um dia o profeta Cáucas reuniu os gregos parem de golpear essas muralhas disse-lhes é preciso encontrar uma outra maneira um ardil não podemos tomar Troia pela força apenas temos de encontrar uma estratégia engenhosa o astuto líder grego Ulisses teve então a ideia de construir um gigantesco cavalo de madeira esconder soldados lá dentro e depois dar de presente aos Troianos Neoptolemos filho de Aquiles não gostou da ideia não era digno de homens melhor que milhares morressem nos campos de batalha do que alcançar a vitória de uma forma tão dissimulada mas os soldados entre escolher mais dez anos de masculinidade honra e morte por um lado e uma rápida vitória por outro preferir o cavalo que foi logo construído o truque teve êxito e Troia caiu um presente foi mais vantajoso para os gregos do que dez anos de lutas imagem o cavalo de Troia a sua astúcia se esconde dentro de um magnífico presente irresistível para o seu adversário as muralhas se abrem uma vez lá dentro destrua tudo a bondade seletiva também deve fazer parte do seu arsenal de dissimulações durante anos os antigos romanos fizeram ser com a cidade dos faliscanos sempre sem sucesso um dia porém quando o general romano Camilo estava acampado do lado de fora da cidade viu de repente um homem que vinha em sua direção trazendo algumas crianças era um professor faliscano e as crianças depois se soube filhos e filhas dos cidadãos mais nobres e ricos da cidade fingindo estar levando as crianças para dar um passeio ele as conduziu direto até onde estavam os romanos oferecendo-as como reféns na esperança de agradar Camilo o inimigo da cidade Camilo não aceitou despiu o professor amarrou suas mãos nas costas deu a cada uma das crianças uma vareta e mandou que elas o fossem açoitando de volta à cidade o gesto teve um efeito imediato sobre os faliscanos se Camilo tivesse ficado com as crianças como reféns algumas pessoas na cidade teriam votado a favor da rendição e mesmo que os faliscanos tivessem continuado lutando a sua resistência teria esmorecido a recusa de Camilo de se aproveitar da situação abalou a resistência dos faliscanos e eles se renderam o general calculara corretamente e de qualquer forma ele não tinha nada a perder sabia que o truque dos reféns não acabaria com a guerra pelo menos não imediatamente invertendo a situação ele conquistou a confiança e o respeito do inimigo desarmando-o a bondade seletiva com frequência desarma o inimigo mais obstinado acertando em cheio no coração ela corraia o desejo de revidar lembre-se jogando com as emoções dos outros gestos calculados de bondade podem transformar um alcapone numa criança ingênua como qualquer abordagem emocional a tática deve ser praticada com prudência se as pessoas perceberem os sentimentos de gratidão e cordialidade frustrados se transformarão em ódio e desconfiança na sua forma mais violenta se não for capaz de fazer o gesto para ser sincero não brinque com fogo a autoridade quando o duque Hissien de Xin estava para atacar de surpresa Yu ele presenteou a cidade com uma peça de jade e uma junta de cavalos quando o conde Xi estava para atacar de surpresa Shou Yu ele os presenteou com duas grandes carruagens daí o ditado quando se vai tomar deve se dar Han Feitze filósofo chinês século 3 antes de Cristo o inverso quando você já tem um histórico de dissimulações não há honestidade generosidade ou gentileza que consiga enganar as pessoas de fato isso só chamará mais atenção quando você já é visto como falso uma atitude honesta de repente apenas suspeita nestes casos é melhor bancar o patife o conde Lustig tentando a maior trapaça da sua carreira estava quase vendendo a torre Eiffel para um industrial incauto que acreditou que ela estava sendo leiloada pelo governo como sucata o industrial já estava para entregar uma enorme quantia Lustig que se tinha feito passar com sucesso por um funcionário do governo no último minuto entretanto a vítima desconfiou alguma coisa em Lustig o incomodava no encontro marcado para receber o dinheiro Lustig sentiu a sua súbita desconfiança inclinando-se para o industrial Lustig explicou sussurrando que ele ganhava muito pouco estava em dificuldades financeiras e outras coisas mais depois de alguns minutos nisso o industrial percebeu que Lustig estava querendo receber alguma coisa por fora pela primeira vez relaxou agora sabia que podia confiar em Lustig como todos os funcionários do governo são desonestos Lustig tinha de ser real o homem entregou o dinheiro fingindo desonestidade Lustig pareceu o próprio McCoy neste caso a honestidade seletiva teria o efeito contrário com a idade a fama de mestre em mentiras e dissimulações do diplomata francês Thalerhan se espalhou no congresso de Viena 1814 1815 ele inventava histórias fabulosas e fazia observações impossíveis para pessoas que sabiam que ele só podia estar mentindo sua desonestidade não tinha outro propósito a não ser encobrir as ocasiões em que estava realmente enganando todo mundo um dia por exemplo entre amigos Thalerhan disse com aparente sinceridade nos negócios é preciso colocar as cartas na mesa ninguém conseguiu acreditar nos próprios ouvidos o homem que nunca na vida tinha colocado suas cartas na mesa agora dizia que os outros tinham de fazer isso táticas como esta tornava impossível distinguir quando Thalerhan estava trapaceando para valer ou não alimentando a fama de desonesto ele preservou a sua capacidade de enganar os outros nada na esfera do poder está escrito em pedra a falsidade declarada às vezes encobre as suas pegadas e até o faz ser admirado pela honestidade da sua desonestidade nota Francesco Borri cortesão vigarista Francesco Giuseppe Borri de Milão cuja morte em 1695 se deu bem no fim do século 17 foi um precursor daquele tipo especial de aventureiro vigarista o cortesão ou cavalheiro impostor seus verdadeiros dias de glória começaram quando ele se mudou para Amsterdã lá ele adotou o título de médico universale manteve um grande secto e andava de um lado para o outro numa carruagem puxada por seis cavalos os pacientes afluíam em grande número e alguns inválidos se faziam transportar em liteiras de Paris até a sua casa em Amsterdã Borri não aceitava pagamento por suas consultas distribuía grandes somas entre os pobres e nunca se soube que recebesse dinheiro ou letras de câmbio pelo correio não obstante como ele continuava vivendo com tanto luxo supunha-se que possuísse a pedra filosofal de repente este bem feitor desapareceu de Amsterdã descobriu-se então que havia levado com ele dinheiro e diamantes que estavam sob sua custódia The Power of the Charlatan Great de Francesco 1939 fim de nota pasta 13 lei 13 ao pedir ajuda apele para o egoísmo das pessoas jamais para sua misericórdia ou gratidão julgamento se precisar pedir ajuda a um aliado não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado ele encontrará um meio de ignorar você em vez disso revele algo na sua solicitação ou na sua aliança com ele que o vá beneficiar e exagere na ênfase ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso a lei transgredida no início do século 14 um jovem chamado Castruccio Castracani passou de soldado comum a senhor da grande cidade de Lucca na Itália uma das famílias mais poderosas da cidade os pódio tinha sido um instrumento da sua ascensão que se deu por meio de traições e muito sangue derramado mas depois que ele assumiu o poder começou a achar que ele a havia esquecido a ambição foi mais forte que o seu sentimento de gratidão em 1325 enquanto Castruccio estava longe enfrentando a principal rival de Lucca Florença os pódio conspiraram com outras famílias nobres da cidade para se livrar deste príncipe incômodo e ambicioso armando uma rebelião os conspiradores atacaram e assassinaram o governador que Castruccio tinha deixado no seu lugar para administrar a cidade estouraram motins e os defensores de Castruccio e dos pódio estavam em vias de lutar uns contra os outros no auge da tensão entretanto Stéfano de pódio o membro mais velho da família interveio e fez ambos os lados baixarem as armas homem pacífico Stéfano não participara da conspiração tinha dito a família que aquilo terminaria numa inútil carnificina agora ele insistia em interceder em nome da família e convencer Castruccio a ouvir suas queixas e satisfazer as suas exigências Stéfano era o mais velho e mais sábio do clã e sua família concordou em confiar mais na diplomacia dele do que nas suas armas quando a notícia da rebelião alcançou Castruccio ele voltou correndo para Luca ao chegar entretanto a luta tinha cessado por intermédio de Stéfano e ele ficou surpreso com a calma e a paz da cidade Stéfano de pódio tinha imaginado que Castruccio lhe agradeceria por sua participação em sufocar a rebelião por isso foi fazer uma visita ao príncipe explicou como tinha conseguido a paz depois implorou a misericórdia de Castruccio disse que os rebeldes da sua família eram jovens e impetuosos com sede de poder mas inexperientes lembrou a generosidade da sua família com Castruccio no passado por todas essas razões disse ele o grande príncipe devia perdoar os pódio e ouvir suas queixas e isto ele disse era a única coisa justa a fazer visto que a família tinha de bom grado deposto suas armas e sempre o apoiara Castruccio ouviu o paciente não parecia nem um pouco zangado ou ressentido pelo contrário disse a Stéfano que ficasse tranquilo porque a justiça prevaleceria e lhe pediu que trouxesse toda a sua família ao palácio para conversarem sobre suas queixas e chegarem a um acordo ao se despedirem Castruccio disse que agradecia a Deus pela oportunidade que lhe deram de mostrar sua clemência e bondade naquela noite a família pódio inteira foi ao palácio Castruccio imediatamente mandou os prender e em poucos dias foram todos executados inclusive Stéfano interpretação Stéfano de pódio é a personificação de todos aqueles que acreditam que a justiça e a nobreza da sua causa prevalecerão sem dúvida apelos a justiça e a gratidão ocasionalmente tiveram êxito no passado com mais frequência porém suas consequências foram medonhas em especial nas negociações com os catrutio da vida Stéfano sabia que o príncipe tinha subido ao poder pela traição e crueldade era um homem afinal de contas que tinha mandado matar um amigo íntimo e dedicado quando disseram a Castruccio que tinha sido uma coisa terrível matar um velho amigo ele respondeu que não tinha executado um velho amigo mas sim um novo inimigo um homem como Castruccio só conhece a força e o egoísmo quando a rebelião começou terminá-la e se colocar à sua mercê foi a atitude mais perigosa possível entretanto mesmo depois de cometer aquele erro fatal Stéfano de Pódio ainda tinha opções poderia ter oferecido dinheiro a Castruccio poderia ter feito promessas para o futuro poderia ter mostrado que os Pódio continuariam contribuindo para o poder de Castruccio a sua influência sobre as famílias mais importantes de Roma por exemplo e o grande casamento que poderiam ter intermediado mas Stéfano foi falar do passado e de dívidas que não acarretavam obrigações não só um homem não é obrigado a ser grato como a gratidão quase sempre é uma carga terrível da qual ele tem prazer em se descartar e neste caso Castruccio se livrou das suas obrigações para com os Pódio eliminando-os a lei observada em 433 a.C. pouco antes da guerra do Peloponneso a ilha de Córsira depois chamada Corfu e a cidade-estado grega de Corinto estavam na iminência de um conflito ambas as partes enviaram embaixadores a Atenas para tentar conquistar os atenienses para o seu lado havia muita coisa em jogo pois quem Atenas apoiasse certamente venceria e quem vencesse a guerra sem dúvida não teria misericórdia do derrotado Córsira falou primeiro seu embaixador começou reconhecendo que a ilha jamais havia ajudado os atenienses antes e que de fato se aliara aos inimigos de Atenas não havia laços de amizade ou gratidão entre Córsira e Atenas sim o embaixador admitiu vier a Atenas porque estava com medo e preocupado com a segurança de Córsira a única coisa que tinha para oferecer era uma aliança de interesses mútuos Córsira tinha uma armada que só de Atenas superava em força e tamanho uma aliança entre os dois estados criaria uma força formidável capaz de intimidar o estado rival de Esparta isso infelizmente era tudo que Córsira tinha a oferecer o representante de Corinto fez então um brilhante apaixonado discurso em nítido contraste com a sequipálida abordagem do Corsírio ele falou de tudo que Corinto tinha feito por Atenas no passado perguntou o que os outros aliados achariam se os atenienses preferissem fazer um acordo com um antigo inimigo em vez do amigo atual que tinha servido lealmente aos interesses de Atenas talvez esses aliados rompessem seus acordos com Atenas se vissem desvalorizada a sua lealdade ele se referiu a lei helênica e a necessidade de recompensar Corinto por todas as suas boas ações finalmente relacionou os muitos serviços que a sua cidade prestar a Atenas e a importância de mostrar gratidão aos amigos depois do discurso os atenienses debateram a questão em assembleia na segunda rodada votaram em peso a favor da aliança com Córsera e abandonaram Corinto interpretação a história associa os atenienses à nobreza mas eles foram os grandes realistas da Grécia clássica com eles toda a retórica todos os apelos emocionais do mundo não se comparavam a um bom argumento pragmático especialmente se contribuísse para aumentar o seu poder o que o embaixador de Corinto não percebeu foi que as suas referências à generosidade passada de Corinto só fez irritar os atenienses ao pedir sutilmente que se sentissem culpados e devedores os atenienses estavam pouco se importando com favores passados e sentimentos de amizade ao mesmo tempo sabiam que se os outros aliados achassem que estavam sendo ingratos abandonando Corinto continuaria sendo improvável que essas cidades e estados rompessem seus vínculos com Atenas o maior poder na Grécia Atenas governava o seu império pela força e simplesmente forçaria qualquer aliado rebelde a voltar para o seu canto quando as pessoas escolhem entre falar do passado e falar do futuro a pessoa pragmática sempre opta pelo futuro e esquece o passado como os corcírios perceberam é sempre melhor falar pragmaticamente com uma pessoa pragmática e afinal as pessoas na sua maioria são pragmáticas raramente agem contrariando seus próprios interesses a regra sempre foi que os fracos devem se submeter aos fortes e além disso nos consideramos merecedores do nosso poder até o presente momento vocês também pensavam assim mas agora depois de avaliar os seus próprios interesses começam a falar em termos do que é certo e do que é errado considerações desse tipo jamais desviaram as pessoas das oportunidades de engrandecimento oferecidas pela força superior representante ateniense a esparta citado em a guerra do Peloponeso dito Cídides aproximadamente 465 a 395 antes de Cristo as chaves do poder na sua busca de poder você vai se encontrar constantemente na posição de ter que pedir ajuda aos mais poderosos pedir ajuda é uma arte que depende da sua capacidade para compreender a pessoa com quem está lidando e não confundir o que você precisa com as necessidades dela as pessoas na sua maioria não conseguem isso porque estão totalmente presas aos seus próprios desejos e necessidades elas começam supondo que as pessoas com quem estão lidando têm um interesse altruísta em ajudá-las falam como se as suas necessidades tivesse alguma importância para estas pessoas que provavelmente não estão dando a mínima às vezes elas se referem a questões maiores uma grande causa ou emoções grandiosas como amor e gratidão preferem o quadro geral quando as simples realidades cotidianas seriam muito mais atraentes o que elas não percebem é que até a pessoa mais poderosa está presa ao seu próprio conjunto de necessidades e que se você não acenar para o seu egoísmo ela simplesmente o verá como alguém desesperado ou na melhor das hipóteses uma perda de tempo no século 16 os missionários portugueses tentaram durante anos converter o povo do Japão ao catolicismo enquanto ao mesmo tempo Portugal mantinha um monopólio comercial entre Japão e Europa embora os missionários tivessem algum êxito nunca foram longe com a elite governante no início do século 17 de fato o seu proselitismo ofenderam o imperador japonês Yei Yasu quando os holandeses começaram a chegar em grande número Yei Yasu respirou aliviado ele precisava do conhecimento dos europeus sobre armas e navegação e esses europeus não estavam nem um pouco preocupados em divulgar religião os holandeses só queriam fazer negócio e Yei Yasu providenciou logo a expulsão dos portugueses a partir de então só quis saber de tratar de negócios com os práticos holandeses Japão e Holanda são culturas muito diferentes mas as duas têm a mesma eterna e universal preocupação o próprio interesse cada pessoa com quem você lida é como se fosse uma outra cultura uma terra estranha com um passado que nada tem a ver com o seu no entanto é possível desfazer as diferenças entre dois apelando para o egoísmo do outro não seja sutil você tem um conhecimento valioso para dividir você vai encher os cofres dele de ouro você tornará sua vida mais longa e feliz esta é uma linguagem que todos nós falamos e compreendemos um passo essencial nesse processo é compreender a psicologia do outro ele é vaidoso está preocupado com a sua reputação ou posição social tem inimigos que você poderia ajudar a vencer a sua motivação é apenas o dinheiro e o poder quando os mongóis invadiram a china no século 12 eles ameaçavam apagar uma cultura próspera com mais de 2 mil anos seu líder Gengis Khan não via nada na china não ser um país sem pastos para seus cavalos e decidiu destruir tudo arrasar todas as suas cidades pois era melhor exterminar os chineses e deixar a grama crescer não foi um soldado um general ou um rei quem salvou os chineses da devastação mas um homem chamado Yeluxu Tsai ele mesmo um estrangeiro Xu Tsai aprender a valorizar a superioridade da cultura chinesa conseguiu-se fazer conselheiro de confiança de Gengis Khan e o convenceu de que conseguiria colher muitas riquezas naquele lugar se em vez de destruí-lo simplesmente obrigasse todos os que viviam ali a lhe pagar impostos Khan viu sabedoria nisso e seguiu o conselho de Xu Tsai quando Khan tomou a cidade de Kaifeng depois de um demorado cerco e decidiu massacrar seus habitantes como tinha feito com outras cidades que haviam resistido Xu Tsai lhe disse que os melhores artesãos e engenheiros da China tinham fugido para Kaifeng e que seria melhor aproveitá-los Kaifeng foi poupada nunca antes Gengis Khan tinha se mostrado tão clemente mas não foi realmente a clemência o que salvou Kaifeng Xu Tsai conhecia bem Gengis Khan ele era um camponês bárbaro que não ligava para a cultura ou na verdade para nada que não fosse guerra e resultados práticos Xu Tsai apelou para o único sentimento que funcionava com um homem desse tipo a ganância o egoísmo é a alavanca que move as pessoas se conseguir que elas vejam que você pode de alguma forma satisfazer as suas necessidades ou favorecer a sua causa a resistência aos seus pedidos de ajuda desaparece como que por um passe de mágica a cada etapa no caminho da conquista do poder você deve procurar sempre ver o que passa pela cabeça da outra pessoa quais são as necessidades e interesses dela para afastar a cortina dos seus próprios sentimentos que obscurecem a verdade domine esta arte e não haverá limites para você imagem a corda que une a corda da misericórdia e da gratidão está puída e se romperá o primeiro choque não jogue esta corda salva vidas a corda do egoísmo mútuo é tecida com muitas fibras e não se parte facilmente vai lhe servir por muitos anos autoridade a maneira mais rápida e eficaz de fazer fortuna é deixar as pessoas verem claramente que é do interesse delas promover o seu Jean de la Bruyère 1645 1696 O inverso Há pessoas que consideram apelo ao seu egoísmo como uma atitude feia e ignóbil elas na verdade preferem poder exercitar a caridade a misericórdia e a justiça que é a sua maneira de se sentirem superiores a você quando você lhes implora ajuda está enfatizando o poder e a posição delas elas são fortes o bastante para não precisarem nada de você exceto a chance de se sentirem superiores é este o vinho que as embriaga estão morrendo de vontade de patrocinar o seu projeto apresentar você a pessoas poderosas desde é claro que tudo isto seja feito em público e por uma boa causa em geral quanto mais público melhor nem todos portanto podem ser abordados usando o egoísmo cínico algumas pessoas ficarão desconcertadas porque não querem parecer motivadas por essas coisas elas querem uma oportunidade para exibir o seu bom coração não seja tímido dê a elas essa oportunidade não é que você esteja abusando da sua boa fé pedindo ajuda elas realmente sentem prazer em dar e serem vistas dando você deve saber diferenciar as pessoas poderosas e descobrir quais são os seus motivos e necessidades básicas se elas transpiram ganância não apele para sua caridade se elas querem parecer nobres e caridosas não apele para sua ganância notas o camponês e a macieira um camponês tinha no seu jardim uma macieira que não dava frutos servia apenas de poleiro para pardais e gafanhotos ele resolveu cortá-la fora e pegando seu machado golpeou firme as suas raízes os gafanhotos e os pardais lhe imploraram para não cortar a árvore que lhe servia de abrigo que a poupasse e eles cantariam para ele e alegrariam seu trabalho o camponês não deu atenção ao pedido e desfechou sobre a árvore o segundo e o terceiro golpes com um machado atingindo o oco da árvore ele encontrou uma colmeia cheia de mel provando o favo jogou fora o machado e olhando a árvore como sendo sagrada cuidou muito bem dela só o egoísmo comove alguns homens fábula esopo século 6 antes de cristo os homens na sua maioria são tão subjetivos que nada realmente os interessa a não ser eles mesmos pensam sempre no seu próprio caso assim que é feita uma observação e toda a sua atenção é monopolizada e absorvida a menor referência casual a qualquer coisa que os afete pessoalmente por mais remota que seja Arthur Schopenhauer 1788-1860 fim de notas pasta 14 lei 14 banque o amigo haja como espião julgamento conhecer o seu rival é importantíssimo use espiões para colher informações preciosas que o colocarão um passo à frente melhor ainda represente você mesmo o papel de espião em encontros sociais aprenda a sondar faça perguntas indiretas para conseguir que as pessoas revelem seus pontos fracos e intenções todas as ocasiões são oportunidades para uma ardilosa espionagem a lei observada Joseph Duven foi indubitavelmente o maior marchão do seu tempo de 1904 a 1940 ele monopolizou quase sem ajuda de ninguém o mercado milionário das coleções de arte mas um ricaço o evitava um industrial Andrew Mellon antes de morrer Duven estava determinado a fazer de Mellon um cliente os amigos de Duven diziam que esse era um sonho impossível Mellon era um homem frio e taciturno as histórias que lhe contavam sobre o agradável e falador Duven o deixavam arrepiado deixou claro que não tinha nenhum desejo de conhecer o homem mas Duven disse aos amigos que duvidavam não só Mellon vai comprar de mim como vai comprar só de mim durante vários anos ele perseguiu a sua presa aprendendo os hábitos os gostos e as fobias do homem para isso ele colocou secretamente várias pessoas da equipe de Mellon na sua própria folha de pagamento obtendo delas informações preciosas quando resolveu agir ele conhecia Mellon tão bem quanto a mulher dele em 1921 Mellon estava em Londres hospedado numa suíte palaciana no terceiro andar do Clare de G. Hotel Duven reservou uma suíte bem embaixo da de Mellon no segundo andar tendo combinado com o seu camareiro para fazer amizade com o de Mellon no dia fatídico escolhido para a ação o camareiro de Mellon disse ao camareiro de Duven que em seguida disse a Duven que tinha acabado de ajudar Mellon a vestir o sobretudo e que o industrial já tinha saído do quarto e ia chamar o elevador o camareiro de Duven ajudou-o também a vestir rapidamente o seu sobretudo segundos depois Duven entrou no elevador e vejam só lá estava Mellon como vai senhor Mellon disse Duven se apresentando estou indo para National Gallery ver alguns quadros que coisa estranha era para lá exatamente que Mellon estava indo e assim Duven pôde acompanhar a sua presa até o único local que lhe garantiria o sucesso ele conhecia o gosto de Mellon de trás para frente enquanto os dois vagavam pelo museu ele fascinou o magnata com o seu conhecimento mais uma vez era fantástico como os dois tinham gostos tão semelhantes Mellon estava surpreso este não era o Duven que esperava o homem era encantador e agradável e nitidamente dono de um gosto sofisticado quando voltaram para Nova York Mellon visitou a galeria exclusiva de Duven e se apaixonou pela coleção tudo que surpreendente parecia ser exatamente o que ele desejava colecionar pelo resto da sua vida ele foi o melhor e mais generoso cliente de Duven Interpretação um homem tão ambicioso e competitivo como Joseph Duven não deixava nada ao acaso de que adianta improvisar ou apenas esperar conseguir chamar a atenção deste ou daquele cliente é como atirar no escuro arme-se com um pouco de conhecimento e a sua pontaria vai melhorar Mellon foi a captura mais espetacular de Duven mas ele espionou muitos milionários colocando secretamente na sua própria folha de pagamento membros da equipe de empregados domésticos de seus clientes ele tinha acesso constante a informações valiosas sobre as idas e vindas de seus patrões mudanças de gostos e outras pequenas notícias que o colocavam um passo à frente um rival de Duven que desejava ter como cliente Henry Freak notou que sempre que visitava este rico nova-iorquino Duven chegava antes como se tivesse um sexto sentido para outros machãs Duven parecia estar por toda a parte e saber de tudo antes deles seus poderes os desencorajavam até que muitos simplesmente desistiram de correr atrás de clientes ricos que poderiam fazer a fortuna de um marchã assim é o poder da espionagem bem feita faz você parecer onipotente clarividente o conhecimento que você tem da sua vítima pode também fazer você parecer encantador capaz de prever tão bem os seus desejos ninguém vê a fonte do seu poder e o que não se pode ver não se pode combater governantes eles enxergam através de espiões as vacas através do cheiro os brâmanes através das escrituras e o resto do povo vê com seus olhos normais Kaut Lia filósofo indiano século 3 antes de Cristo as chaves do poder na esfera do poder o seu objetivo é um certo grau de controle sobre acontecimentos futuros parte do seu problema portanto é que as pessoas não lhe dirão tudo o que pensam sentem e planejam controlando o que dizem elas quase sempre mantêm ocultas as partes mais críticas da sua personalidade suas fraquezas seus motivos secretos suas obsessões o resultado é que não se pode prever seus movimentos e fica-se constantemente no escuro o truque é achar um meio de sondá-las descobrir seus segredos e intenções ocultas sem deixar que saibam o que você está pretendendo fazer não é assim tão difícil como você pensa uma fachada cordial permitirá que você colhe informações sigilosas de amigos e inimigos igualmente deixe que os outros consultem o horóscopo ou as cartas do tarot você tem meios mais concretos de ver o futuro a maneira mais comum de espionar é usando outras pessoas como fez Duvem o método é simples eficaz mas arriscado você certamente obtém informações mas tem pouco controle sobre as pessoas que estão fazendo o trabalho talvez por inépcia elas revelem a sua espionagem ou até secretamente se voltem contra você é muito melhor ser você mesmo o espião posar de amigo enquanto sigilosamente colhe informações o político francês Thay Léhan foi um dos maiores praticantes desta arte ele possui uma incrível habilidade para arrancar segredos das pessoas em conversas amáveis um contemporâneo o barão de Vitrolles escreveu inteligência e graça marcavam as suas conversas ele possui a arte de simular seus pensamentos ou a sua malícia sob o véu transparente das insinuações das palavras que sugerem mais do que dizem somente quando necessário ele injetava sua própria personalidade aqui a chave é a habilidade de Thay Léhan em se subtrair nas conversas fazer as pessoas falarem sem parar sobre elas mesmas e inadvertidamente revelarem seus planos e intenções durante toda sua vida as pessoas disseram que Thay Léhan era um soberbo conversador e no entanto ele dizia muito pouco jamais falava sobre as suas próprias ideias fazia os outros falarem das ideias deles organizava jogos cordiais com charadas para diplomatas estrangeiros reuniões sociais onde entretanto ele pesava cuidadosamente o que eles diziam com agrados obtinha deles confidências e colhia informações preciosas para o seu trabalho como ministro das relações exteriores da França no congresso de Viena 1815 14.815 ele fazia a sua espionagem de outra forma deixava escapar o que parecia ser um segredo na verdade algo que tinha inventado depois observava as reações dos ouvintes ele inventava uma história para um grupo de diplomatas por exemplo contando que soubera por fonte confiável que o czar da Rússia planejava prender o seu primeiro general por traição observando a reação deles ele saberia quem se entusiasmava mais com o enfraquecimento do exército russo talvez seus governos tivessem planos com relação à Rússia como disse o barão Von Stetten Monsier Tyler Lehan atira para o ar para ver quem salta pela janela nas reuniões sociais e encontros inocentes preste atenção é quando as pessoas baixam a guarda abafando a sua própria personalidade você pode fazê-las revelar coisas a vantagem da manobra é que elas confundirão seu interesse com amizade e você não só fica sabendo das coisas como conquista aliados não obstante você deve praticar esta tática com prudência se as pessoas começarem a desconfiar de que você está extraindo delas segredos sob o disfarce de uma conversa elas o evitarão terminantemente dê ênfase ao bate-papo amigo não as informações preciosas sua busca de preciosidades não pode ser óbvia demais ou suas sondagens revelaram mais sobre você mesmo e as suas intenções do que sobre o que você quer saber um truque para tentar a espionagem nos é dado por la Rochefoucault que escreveu encontra-se a sinceridade em pouquíssimos homens e com frequência ela é a mais esperta das artimanhas se é sincero para atrair a confiança e obter os segredos do outro fingindo abrir o seu coração você em outras palavras faz com que a outra pessoa se incline a revelar os seus próprios segredos faça-lhe uma confissão falsa e ela lhe fará uma verdadeira outro truque foi identificado pelo filósofo Arthur Schopenhauer que sugeria veementemente contradizer a pessoa com quem você está conversando para irritá-la até ela perder o controle do que está dizendo reagindo com a emoção ela revelará toda a verdade sobre si mesma verdade que você depois poderá usar contra ela outro método indireto de espionagem é testar as pessoas armar pequenas armadilhas que as farão revelar coisas sobre si mesmas coro segundo rei persa notoriamente esperto tinha muitas maneiras de enxergar através do seu súdito sem despertar suspeitas se percebesse por exemplo que dois dos seus cortesãos tinham se tornado muito amigos ele chamava um de lado e dizia que fora informado de que o outro era um traidor e em breve seria morto o rei dizia ao cortesão que confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa e que ele devia guardar segredo sobre essa informação depois ficava observando atento os dois homens se visse que o segundo cortesão não mudava o seu comportamento com relação ao rei concluiria que o primeiro cortesão tinha guardado segredo e rapidamente promovia o homem depois o chamava de lado e confessava eu pretendia mandar matar o seu amigo por causa de certas informações que me foram dadas mas investigando melhor descobri que eram falsas se por outro lado o segundo cortesão começasse a evitar o rei tenso e distante coros saberia que o segredo fora revelado ele expulsaria o segundo cortesão da corte lhe diria que tudo não passara de um teste mas que embora o homem não tivesse feito nada errado não poderia mais confiar nele o primeiro cortesão entretanto tinha revelado um segredo e a ele coros expulsaria do seu reino pode parecer uma forma estranha de espionagem que revela não uma informação empírica mas o caráter de uma pessoa com frequência entretanto é a melhor maneira de solucionar problemas antes que eles apareçam ao tentar fazer com que as pessoas cometam determinados atos você fica sabendo sobre a sua lealdade honestidade e outras coisas mais e este tipo de conhecimento quase sempre é o mais valioso de todos com essa arma você pode prever como as pessoas agirão no futuro imagem o terceiro olho do espião onde todos têm dois olhos o terceiro olho lhe dará a onisciência divina você enxerga mais e melhor dentro deles ninguém está livre do olho só você a autoridade ora o que faz um soberano brilhante e um sábio general conquistarem sempre o inimigo e suas realizações superarem as dos homens comuns é a presciência da situação do inimigo essa presciência não vem dos espíritos nem dos deuses nem de uma analogia com acontecimentos passados nem de cálculos astrológicos deve ser obtida de homens que conhecem a situação do inimigo dos espiões Sun Tzu a arte da guerra século 4 antes de Cristo o inverso a informação é fundamental para o poder mas assim como você espiona os outros deve se preparar para também ser espionado uma das armas mais eficazes na luta pelas informações portanto é divulgar informações falsas como disse Winston Churchill a verdade é tão preciosa que deveria estar sempre escoltada por mentiras você deve se cercar desses guarda-costas para proteger a sua verdade divulgando as informações que você mesmo escolhe o jogo está nas suas mãos em 1944 a quantidade de bombardeios nazistas sobre Londres aumentou de repente mais de duas mil bombas V1 caíram sobre a cidade matando mais de 5 mil pessoas e deixando um número ainda maior de feridos mas por alguma razão os alemães sempre erravam o alvo as bombas que deviam cair sobre Tower Bridge ou Piccadilly caíam distante da cidade em subúrbios menos povoados isto porque ao fixar seus alvos os alemães confiavam em agentes secretos que haviam plantado na Inglaterra eles não sabiam que estes agentes tinham sido descobertos e que no lugar deles agentes ingleses os estavam alimentando sutilmente com informações falsas as bombas caíam cada vez mais longe dos seus alvos no fim da campanha elas estavam acertando as vacas no campo divulgando informações falsas portanto você ganha uma enorme vantagem enquanto a espionagem dá a você um terceiro olho a desinformação deixa o inimigo cego de um olho um ciclope ele erra sempre o alvo nota se você tem motivos para desconfiar de que uma pessoa está lhe mentindo finja acreditar em tudo que ela diz e isto lhe dará coragem para continuar ela ficará cada vez mais veemente em suas afirmativas e no final acabará se traindo por outro lado se você perceber que uma pessoa está tentando lhe esconder alguma coisa mas com êxito apenas parcial finja que não acredita a sua oposição a fará revelar o restante da verdade no esforço de vencer a sua incredulidade Arthur Schopenhauer 1788 1860 fim de nota pasta 15 lei 15 aniquile totalmente o inimigo julgamento todos os grandes líderes desde Moisés sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente às vezes eles aprendem isso da maneira mais difícil se restar uma só brasa por menor que seja acabará se transformando numa fogueira perde-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação o inimigo se recuperará e quererá vingança esmague-o física e espiritualmente a lei transgredida não há rivalidade entre líderes mais famosa na história da China do que a briga entre Hsiang Yu e Liu Pang estes dois generais começaram como amigos lutando lado a lado Hsiang Yu vinha da nobreza grande e poderoso dado a explosões de violência e mau humor um tanto lento das ideias era no entanto um guerreiro forte que sempre lutou à frente das suas tropas Liu Pang vinha de uma família de camponeses nunca foi lá um grande soldado e preferia mulheres e vinho às batalhas de fato era de certo modo um patife mas astuto capaz de reconhecer os melhores estrategistas tê-los como seus conselheiros e ouvir o que eles tinham a dizer ele subiu no exército devido a esse seu poder em 208 a.C. o rei de Shu enviou dois exércitos inteiros para conquistar o poderoso reino de Xin um exército seguiu para o norte sob a liderança de Sung Yi com Hsiang Yu como segundo em comando o outro liderado por Liu Pang foi direto para Xin o alvo era a esplêndida capital do reino Hsiang Yang e Hsiang Yu sempre violento e impaciente não conseguiu suportar a ideia de que Liu Pang chegaria em Hsiang Yang primeiro e talvez assumisse o comando de todo o exército em um determinado local no fronte norte o comandante de Hsiang Sung Hi hesitou em mandar suas tropas para o combate furioso Hsiang entrou na tenda de Sung Hi proclamou o traidor cortou-lhe a cabeça fora e assumiu sozinho o comando do exército sem esperar ordens deixou o fronte norte e marchou diretamente para Hsiang e Yang ele tinha certeza de que era melhor soldado e general do que Liu mas para seu espanto o rival comandando um exército menor mas rápido conseguiu chegar primeiro em Hsiang e Yang Hsiang tinha um conselheiro Fan Tseng que o avisou o chefe desta cidade Liu Pang só queria saber de dinheiro em mulheres mas depois que entrou na capital não tem se deixado distrair por riquezas vinho ou sexo isso mostra que ele tem grandes pretensões Fan Tseng insistiu para que Hsiang matasse seu rival antes que fosse tarde demais disse ao general para convidar o astuto camponês para um banquete no acampamento deles fora de Hsiang e Yang e no meio de uma dança cerimonial das espadas mandar cortar a cabeça dele o convite foi enviado Liu caiu na armadilha e foi ao banquete mas Hsiang demorou para ordenar a dança das espadas e quando ele finalmente deu o sinal Liu farejou uma armadilha e conseguiu escapar bah gritou Fan Tseng desgostoso vendo que Hsiang tinha estragado o plano não se pode confiar num simplório Liu Pang ainda vai roubar o seu império e nos fazer a todos prisioneiros percebendo o seu erro Hsiang marchou rapidamente para Hsiang Yang desta vez determinado a arrancar fora a cabeça do rival Liu não era do tipo que entrava numa briga se não tivesse chance de ganhar e abandonou a cidade Hsiang capturou Hsiang e Yang assassinou o jovem príncipe de Xin e tocou fogo na cidade destruindo-a Liu agora era o inimigo ferrenho de Hsiang que o perseguiu durante muitos meses encurralando-o finalmente numa cidade murada sem comida o exército desbaratado Liu pediu paz mais uma vez Fan Tseng avisou Hsiang acabe com ele agora se o deixar escapar vai se arrepender depois mas Hsiang decidiu ser misericordioso queria trazer Liu de volta para Chu vivo e forçar o seu ex-amigo a reconhecê-lo como senhor mas Fan estava certo Liu deu um jeito de usar as negociações para sua rendição como uma distração e escapou com um pequeno exército num determinado momento depois de capturar o pai de Liu numa batalha Hsiang ergueu o velho durante a luta e gritou para Liu do outro lado da tropa renda-se agora ou cozinhe o seu pai vivo Liu respondeu calmamente mas juramos ser irmãos portanto meu pai também é seu pai se você insistir em cozinhar o nosso próprio pai mande-me uma tigela do caldo Hsiang recuou e a luta prosseguiu semanas depois no auge da perseguição Hsiang espalhou mal as suas tropas e Liu atacando de surpresa conseguiu cercar a sua principal guarnição pela primeira vez a mesa virou agora era Hsiang que estava pedindo o paz o primeiro conselheiro de Liu insistiu para que ele destruísse Hsiang aniquilasse o seu exército sem piedade deixá-lo escapar seria o mesmo que criar um tigre mais tarde ele o devorará o conselheiro disse Liu concordou fingindo um acordo ele induziu Hsiang a relaxar as suas defesas depois massacrou quase todo o seu exército Hsiang conseguiu fugir sozinho e a pé sabendo que Liu havia colocado sua cabeça a prêmio ele encontrou um pequeno grupo formado por seus próprios soldados que batiam em retirada e gritou ouvi dizer que Liu Pang está oferecendo mil moedas de ouro e um feudo de dez mil famílias pela minha cabeça vou lhes fazer um favor e aí cortando o próprio pescoço morreu interpretação Hsiang Yu mostrou a sua crueldade várias vezes raramente hesitou em matar um rival se isso lhe interessasse mas com Liu Pang ele agiu diferente ele respeitava o rival não queria derrotá-lo com tapeações queria provar a sua superioridade no campo de batalha até mesmo forçar o esperto Liu a se render e lhe servir todas as vezes em que teve o rival nas mãos alguma coisa o fazia hesitar uma inevitável simpatia ou respeito pelo homem que afinal de contas já tinha sido um amigo e companheiro de armas mas no momento em que Hsiang deixou claro que pretendia acabar com Liu mas falhou o seu destino estava selado Liu não teria a mesma hesitação depois de virada à mesa este é o destino de todos nós quando temos compaixão pelos inimigos quando a pena ou esperança de reconciliação nos impede de acabar com eles com isso só reforçamos o medo e o ódio que sentem de nós nós os derrotamos e eles estão humilhados mas nós continuamos alimentando estas víboras ressentidas que um dia nos matarão não é assim que se lida com o poder ele tem de ser exterminado aniquilado e negadas as suas chances de voltar a nos perseguir e isso é ainda mais verdadeiro no caso de um amigo que virou inimigo a lei que governam os antagonismos inevitáveis diz a reconciliação está fora de questão só um lado pode vencer e deve vencer totalmente Liu Pang aprendeu bem a sua lição depois de derrotar Hsian Yu este filho de camponês chegou a comandante supremo dos exércitos de Shu aniquilando seu próximo rival o rei de Shu seu próprio ex-líder ele se coroou o imperador derrotou todos no seu caminho e ficou na história como um dos maiores governantes da China o imortal Han Kao Tse fundador da dinastia Han para conseguir as coisas não se deve ter misericórdia Kao Tse lia filósofo indiano século 3 antes de Cristo a lei observada Wu Shao nascida no ano 625 depois de Cristo era filha de um duque e sendo jovem bela e de muitos encantos estava consequentemente ligada ao harém do imperador Tai Tsung o harém imperial era um lugar perigoso cheio de jovens concubinas competindo para ser a favorita do imperador a beleza e o caráter enérgicos de Wu rapidamente lhe conquistou essa batalha mas sabendo que o imperador como qualquer outro homem poderoso é uma criatura de veneta e que ela poderia facilmente ser substituída ficou de olho no futuro Wu deu um jeito de seduzir o filho devasso do imperador Kao Tsung na única ocasião possível em que poderia encontrá-lo sozinho enquanto ele se aliviava no urinol real mesmo assim quando o imperador morreu e Kao Tsung subiu ao trono ela ainda teve o destino a que estão presas segundo a lei e a tradição todas as esposas e concubinas de um imperador morto com a cabeça raspada ela entrou para um convento supostamente para o resto da sua vida durante sete anos Wu planejou fugir comunicando-se em segredo com um novo imperador e fazendo amizade com sua esposa a imperatriz ela conseguiu um decreto real muito raro autorizando a sua volta para o palácio e o harem real uma vez lá dentro ela bajulava a imperatriz enquanto continuava dormindo com o imperador a imperatriz não colocava obstáculos ela ainda precisava dar um herdeiro ao imperador sua posição era vulnerável e Wu era uma preciosa aliada em 654 Wu Shao deu à luz uma criança um dia a imperatriz foi visitá-la e assim que ela saiu Wu asfixiou o recém-nascido o seu próprio filho descoberto o crime a suspeita caiu logo sobre a imperatriz que estivera no local momentos antes e cuja natureza ciumenta era do conhecimento de todos este era exatamente o plano de Wu logo em seguida a imperatriz foi acusada de assassinato e morta Wu Shao foi coroada imperatriz no seu lugar seu novo marido habituado a uma vida de prazer passou as rédeas do governo para as mãos de Wu Shao que desde então ficou conhecida como imperatriz Wu embora ocupando uma posição de grande poder Wu não se sentia segura havia inimigos por toda parte não podia se descuidar nem por um momento de fato aos 41 anos ela começou a temer que sua bela e jovem sobrinha se tornasse a favorita do imperador e a envenenou com argila misturada a sua comida em 675 seu próprio filho anunciado como sucessor legítimo também foi envenenado o segundo filho mais velho e legítimo mas agora príncipe coroado foi exilado pouco depois sob acusações falsas e quando o imperador morreu em 683 Wu conseguiu que o terceiro filho fosse declarado incapaz finalmente o filho caçula o menos capaz foi coroado imperador dessa forma ela continuou governando nos cinco anos seguintes aconteceram na corte inúmeros golpes todos falharam e todos os conspiradores foram executados em 688 não sobrar a ninguém para desafiar Wu ela se proclamou descendente divina de Buda e em 690 seus desejos foram finalmente satisfeitos foi nomeada sagrado e divino imperador da China Wu se tornou imperador porque não restava literalmente mais ninguém da dinastia Tang anterior e assim ela governou incontestada por mais de uma década de relativa paz em 705 aos 80 anos foi forçada a abdicar interpretação todos que conheciam a imperatriz Wu comentavam a sua energia e inteligência naquela época para uma mulher ambiciosa não havia outra glória além de ser escolhida para passar alguns anos no areia imperial e depois viver o resto da vida emparedada num convento na gradativa porém notável ascensão de Wu ela jamais foi ingênua ela sabia que qualquer hesitação qualquer fraqueza momentânea seria o seu fim se mal ela se livrava de um rival surgia logo outro a solução era simples matar todos eles ou ela mesma seria morta outros imperadores antes dela seguiram o mesmo caminho para o sucesso mas Wu que por ser mulher não tinha quase nenhuma chance de conquistar o poder teve de ser ainda mais cruel o reinado da imperatriz Wu que durou 40 anos foi o mais longo na história da China apesar de a história da sua sanguinária ascensão ao poder ser famosa na China ela é considerada uma das governantes mais capazes e eficazes do período um padre perguntou ao moribundo estadista e general espanhol Ramon Maria Narvaez 1800-1868 vossa excelência já perdoou todos os seus inimigos não preciso perdoar meus inimigos respondeu Narvaez já mandei matar todos as chaves do poder não é por acaso que as duas histórias escolhidas para ilustrar esta lei são chinesas a história da China está repleta de exemplos de inimigos que foram perdoados e voltaram para perseguir o leniente esmague o inimigo é um princípio estratégico chave de Sun Tzu o autor do século IV antes de Cristo que escreveu a arte da guerra a ideia é simples seus inimigos não gostam de você o que eles mais querem é acabar com você se ao combatê-los você parar no meio do caminho ou mesmo depois de percorrer três quartos do caminho por misericórdia ou esperança de reconciliação você só os tornará mais determinados mais amargurados e um dia eles se vingarão eles podem agir cordialmente por uns tempos mas isso só porque você os derrotou eles não têm outra escolha a não ser aguardar a solução não ter misericórdia esmagá-los totalmente como eles o esmagariam a única paz e segurança que você pode esperar dos seus inimigos é quando eles desaparecem Mao Tse Tung dedicado leitor de Sun Tzu e da história da China em geral conhecia a importância desta lei em 1934 o líder comunista em uns 75 mil soldados mal equipados fugiram para as montanhas desoladas do oeste da China para escapar do exército muito maior de Chiang Kai-shek fuga que ficou conhecida como a longa marcha Chiang estava decidido a eliminar até o último comunista e poucos anos depois restavam a Mao menos de 10 mil soldados em 1937 de fato quando o Japão invadiu a China Chiang calculou que os comunistas não representavam mais uma ameaça ele preferiu desistir da caçada e se concentrar nos japoneses 10 anos depois os comunistas tinham se recuperado bastante para dispersar o exército de Chiang ele havia esquecido o antigo princípio que diz para esmagar o inimigo Mao? não Chiang foi perseguido até que ele e todo o seu exército fugiram para a ilha de Taiwan nada restou do seu regime no continente chinês até hoje o princípio por trás de esmagar o inimigo é tão antigo quanto a bíblia o primeiro a colocá-lo em prática foi Moisés que a aprendeu com o próprio Deus que abriu o mar vermelho para os judeus e depois deixou que as águas fluíssem novamente afogando os egípcios que vinham logo atrás de forma a não sobrar nenhum só deles Moisés quando desceu do monte Sinai com os dez mandamentos e viu o seu povo adorando o bezerro de ouro mandou matar todos os pecadores e pouco antes de morrer ele contou ao seu povo finalmente prestes a entrar na terra prometida que ao derrotarem as tribos de Canaã deveriam tê-las destruído totalmente sem aliança e nem misericórdia a vitória total como meta é um dos axiomas da guerra moderna e foi codificada como tal por Karl von Clausewitz o ministro filósofo da guerra analisando as campanhas de Napoleão von Clausewitz escreveu nós sustentamos que a aniquilação total das forças inimigas deva sempre ser a ideia predominante uma vez obtido uma grande vitória não se pode falar em descansar em respirar mas apenas de perseguir de ir atrás do inimigo novamente conquistar a sua capital atacar suas reservas e tudo mais que possa dar ao seu país ajuda e conforto isso porque depois da guerra vem as negociações e a divisão de território se você teve apenas uma vitória parcial vai inevitavelmente perder nas negociações o que lucrou com a guerra a solução é simples não dê opção aos seus inimigos aniquile-os e você é quem vai trinchar o território deles o objetivo do poder é controlar seus inimigos totalmente fazê-los sujeitar se é o que você deseja você não pode se dar ao luxo de fazer concessões sem outra opção eles serão forçados a fazer o que você manda esta lei não se aplica apenas ao campo de batalha negociações são como uma víbora insidiosa que corrói a sua vitória portanto não negocie nada com o inimigo não lhe dê nenhuma esperança nenhum espaço de manobra eles estão esmagados e ponto final entenda isto na sua luta pelo poder você vai despertar rivalidades e criar inimigos haverá pessoas que você não conseguirá convencer que permanecerão suas inimigas não importa o que aconteça mas seja qual a dor que você lhes causar deliberadamente ou não não leve o ódio delas para o lado pessoal reconheça apenas que não há possibilidade de paz entre vocês dois principalmente se você continuar no poder se você deixar que elas fiquem por perto elas vão procurar se vingar com tanta certeza quanto depois do dia vem a noite esperar que elas mostrem suas cartas é tolice como a imperatriz Wu percebeu aí já será tarde demais seja realista com um inimigo assim por perto você jamais terá segurança aprenda com os exemplos da história e com a sabedoria de Moisés e mal não faça concessões não é uma questão de morte é claro mas de exílio suficientemente enfraquecidos e depois banidos para sempre da sua corte seus inimigos se tornam inofensivos não tem mais esperanças de se recuperar de vir se insinuando e ferir você e se for impossível baní-los pelo menos saiba que eles estão tramando contra você e não dê atenção aos seus gestos fingidos de amizade a sua única arma numa situação dessa é a sua própria cautela se não puder baní-los imediatamente então planeje o melhor momento para agir imagem uma víbora esmagada sob seu pé mas ainda viva vai se erguer e morder você com uma dose dupla de veneno um inimigo por perto é como uma víbora semi-morta a quem você ajuda a recuperar a saúde o tempo fortalece o veneno autoridade pois é preciso notar que os homens devem ser afagados ou então aniquilados eles se vingarão de pequenas ofensas mas não poderão fazer o mesmo nas grandes ofensas quando ofendemos um homem portanto devemos fazê-lo de modo a não ter de temer a sua vingança Nicolau Maquiavel 1469-1527 o inverso raramente se deve ignorar esta lei mas acontece que às vezes é melhor deixar que os seus inimigos se destruam se isso for possível do que fazê-los sofrer nas suas mãos na guerra por exemplo um bom general sabe que atacando um exército encurralado seus soldados lutarão com muito mais entusiasmo por isso às vezes é melhor lhes deixar uma saída de emergência uma escapatória recuando eles se desgastam e a retirados deixa mais desmoralizados do que qualquer derrota nas mãos desse general no campo de batalha se você tem alguém com a corda no pescoço então mas só se você tiver certeza de não haver chances de recuperação é melhor deixar que ele se enforque que ele mesmo seja o agente da sua própria destruição o resultado será o mesmo e você não se sentirá tão mal finalmente ao esmagar um inimigo às vezes você o irrita tanto que ele passa anos a fio tramando uma vingança o tratado de Versalhes teve esse efeito sobre os alemães há quem diga que a longo prazo é melhor mostrar uma certa clemência o problema é que a sua clemência implica um outro risco ela pode encorajar o inimigo que ainda aguarda rancor mas agora tem mais espaço para agir quase sempre é mais sensato esmagar o inimigo se anos depois ele quiser se vingar não baixe a guarda simplesmente esmague-o de novo notas os vestígios de um inimigo podem se tornar ativos como os de uma doença ou fogueira devem portanto ser extintos totalmente não se deve jamais ignorar um inimigo achando que ele é fraco ele se tornará perigoso no devido tempo como uma faísca num monte de feno cautelia filósofo indiano século 3 antes de cristo no dia em que ramiro foi executado césar borja abandonou césena deixando o corpo mutilado no meio da praça e marchou para o sul três dias depois chegou a fano onde recebeu os emissários de ancona que lhe garantiram lealdade um mensageiro de vitelodos o vitelli anunciou que o pequeno porto de sinigalha no adriático tinha se rendido aos condottieri soldados mercenários só a cidadela a cargo do genovês andréa dória ainda se mantinha firme e dória se recusava a entregá-la a outro que não o próprio césar borja mandou dizer que chegaria no dia seguinte que era exatamente o que os condottieri queriam ouvir de volta a sinigalha césar seria presa fácil apanhado entre a cidadela e suas forças cercando a cidade os condottieri estavam certos da sua superioridade militar acreditando que a retirada das tropas francesas tinha deixado césar com apenas um pequeno exército de fato segundo maquiavel borja tinha saído de césar com 10 mil soldados de infantaria e 3 mil cavalos não se preocupando em dividir seus homens de forma que marchassem em rotas paralelas antes de convergirem em sinagália a razão desse grande exército era que ele sabia por uma confissão extraída de ramiro de lorca o que os condottieri tinham escondido na manga ele por conseguinte decidiu fazer o feitiço virar contra o feiticeiro esta foi a obra prima da arte da trapaça que o historiador Paolo Dióvio mais tarde chamou de a magnífica fraude ao alvorecer do dia 31 de dezembro 1502 césar chegou aos arredores de sinigália liderada por Michelotto Corella a guarda avançada de césar com 200 lanças tomou posição na ponte sobre o canal este controle da ponte impedia efetivamente a retirada das tropas dos conspiradores césar saudou efusivamente os condottieri e os convidou a se juntar a ele Michelotto tinha preparado o palácio Bernardino para césar usar e o duque convidou os condottieri a entrar uma vez lá dentro os homens foram silenciosamente presos pelos guardas que se infiltraram pela retaguarda césar deu ordem de ataque contra os soldados de vitelli e orsini do lado de fora naquela noite enquanto as suas tropas eram esmagadas Michelotto estrangulava o livereto e vitelli no palácio Bernardino de um só golpe Borges se livrou dos seus antigos generais e piores inimigos de Borges Ivan Clauelas 1989 para obter a vitória definitiva é preciso ser cruel Napoleão Bonaparte 1769 1821 fim de notas pasta 16 lei 16 use a ausência para aumentar o respeito e a honra julgamento circulação em excesso faz os preços caírem quanto mais você é visto e escutado mais comum vai parecer se você já se estabeleceu em um grupo afastando-se temporariamente se tornará uma figura mais comentada até mais admirada você deve saber quando se afastar crie valor com a escassez a lei transgredida e a lei observada ser Guilhom de Balão era um trovador que perambulava pelo sul da França na Idade Média indo de castelo em castelo recitando poemas e representando o papel do perfeito cavaleiro no castelo de Javiac ele se apaixonou pela bela dona da casa madame Guilhelma de Javiac ele cantava para ela suas canções recitava seus poemas e era seu parceiro no xadrez aos poucos ela acabou se apaixonando por ele Guilhom tinha um amigo Sir Pierre de Barjac companheiro de viagem e também hóspede do castelo Pierre também se apaixonou por uma senhora em Javiac a graciosa porém temperamental Vierneta mas um dia Pierre e Vierneta tiveram uma violenta briga ela o mandou embora e ele foi pedir ajuda ao amigo Guilhom para fazer as pazes Guilhom ia se afastar do castelo por uns tempos mas ao voltar várias semanas depois ele fez a sua mágica e Pierre e a senhora se reconciliaram Pierre sentiu que o seu amor estava dez vezes mais forte que não havia amor mais forte de fato do que o que se segue a uma reconciliação quanto mais forte e prolongada a divergência ele disse para Guilhom mais doce o sentimento que vem com a paz e a reaproximação como trovador Sir Guilhom se orgulhava de ter experimentado todas as alegrias e tristezas do amor ao escutar o que amigo lhe dizia ele também quis conhecer o prazer da reconciliação depois de uma briga por isso ele fingiu estar com muita raiva de Lady Guilhom parou de lhe mandar cartas de amor e deixou o castelo abruptamente mantendo-se afastado mesmo durante os festivais e a época de caça isso deixou a jovem senhora enlouquecida Guilhom enviou mensageiros atrás de Guilhom para descobrir o que tinha acontecido mas ele os mandava embora ele achava que tudo isso a deixaria zangada forçando-a implorar a reconciliação como tinha acontecido com Pierre mas ao contrário a sua ausência teve o efeito oposto Guilhom ficou ainda mais apaixonada agora a senhora perseguia o seu cavaleiro enviava mensageiros e bilhetes de amor o que não era comum uma senhora jamais perseguia o seu trovador e Guilhom não gostou disso o atrevimento de Guilhom o fez pensar que ela havia em parte perdido a sua dignidade não só ele não tinha mais certeza quanto ao seu plano como não estava mais certo a respeito da sua senhora finalmente depois de vários meses sem saber de Guilhom Guilhom desistiu não lhe enviou mais mensageiros e ele começou a pensar será que ela está zangada talvez o plano tivesse funcionado afinal de contas melhor assim ele não esperaria mais era tempo de se reconciliarem vestiu então a sua melhor túnica adornou o cavalo com seu elegante jaez escolheu um elmo magnífico e se dirigiu para Javiaque ao saber que seu amado voltara Guilhom correu para vê-lo ajoelhou-se diante dele deixou cair o véu para beijá-lo e lhe implorou perdão por algum deslize que pudesse ter causado a sua raiva imagine a confusão e o desespero dele seu plano falhara totalmente ela não estava zangada nunca estivera estava só ainda mais apaixonada e ele jamais experimentaria o prazer de uma reconciliação depois de uma briga vendo-o agora e ainda desesperado para provar aquela alegria ele decidiu tentar mais uma vez afastou-a com palavras rudes e gestos ameaçadores ela se foi desta vez jurando nunca mais vê-lo na manhã seguinte o trovador se arrependeu do que tinha feito voltou para javiaque mas a senhora não quis recebê-lo e mandou que os criados corressem com ele pela ponte levadiça até o outro lado do morro guilhome fugiu de volta ao quarto ele caiu em prantos tinha cometido um erro terrível durante todo o ano seguinte impossibilitado de ver a sua senhora ele experimentou a ausência a terrível ausência que só faz inflamar o amor escreveu um dos seus mais belos poemas aspas meu canto se eleve implorando misericórdia fecha aspas e mandou muitas cartas a guilhelma explicando o que tinha feito e pedindo perdão depois de muito lei de guilhelma lembrando-se das suas belas canções da sua figura elegante da sua habilidade nas artes da dança e da falcoaria passou a desejá-lo de volta como castigo por sua crueldade ela ordenou que ele retirasse a unha do dedo mindinho da mão direita e lhe enviasse junto com o poema descrevendo o seu tormento ele atendeu ao seu pedido finalmente guilhome de balaum conseguiu provar a grande sensação uma reconciliação ainda maior do que a do seu amigo Pierre interpretação tentando descobrir as alegrias de uma reconciliação guilhome de balaum comprovou a veracidade da lei da ausência e da presença no início você precisa se fazer mais presente aos olhos do outro se você se ausenta cedo demais pode ser esquecido depois que a pessoa amada já está envolvida emocionalmente e o amor já está cristalizado a ausência inflama e excita não explicar a sua ausência é ainda mais excitante a outra pessoa supõe que a culpa é dela enquanto você está longe a imaginação do amante voa e uma imaginação excitada não pode deixar de tornar ainda mais forte o amor inversamente quanto mais guilhama perseguia guilhome menos ele a amava ela se tornara presente demais acessível demais sem dar espaço para imaginação e fantasias dele de tal forma que ele se sentia sufocado nos seus sentimentos quando ela finalmente parou de lhe enviar mensageiros ele conseguiu respirar de novo e voltar ao seu plano o que se retrai o que se torna escasso de repente parece merecer o nosso respeito e estima o que permanece tempo demais saturando-nos com sua presença desperta o nosso desprezo na idade média as senhoras exigiam constantemente de seus cavaleiros provas de amor enviando-os para longas e árduas buscas tudo para criar uma oscilação entre ausências e presenças na verdade se Guilhomi não tivesse se adiantado abandonando antes a sua senhora ela talvez fosse forçada a mandá-lo embora criando ela mesma uma ausência a ausência enfraquece as paixões medíocres e inflama as grandes paixões como o vento apaga a chama de uma vela e atiça-as de uma fogueira La Roche Foucault 1613-1680 A lei observada durante muitos séculos os assírios governaram a Ásia superior com um punho de ferro no século 8 antes de Cristo entretanto o povo de média hoje noroeste do Irã se revoltou e finalmente se libertou deles os medos tiveram então que formar um novo governo determinados a evitar qualquer forma de despotismo eles se recusaram a dar o poder máximo a um só homem ou estabelecer uma monarquia sem um líder entretanto o país em breve entrou no caos dividindo-se em pequenos reinos com aldeias lutando umas contra as outras numa delas vivia um homem chamado Deiossis que começou a ficar famoso como uma pessoa justa e capaz de resolver disputas ele fazia isso tão bem de fato que logo todos os conflitos legais eram levados a sua presença para serem julgados e o seu poder crescia no país inteiro a lei estava desacreditada os juízes eram corruptos e ninguém confiava nos tribunais para resolver os seus problemas preferindo recorrer à violência quando a notícia se espalhou sobre a sabedoria a incorruptibilidade e a inabalável imparcialidade de Deiossis as aldeias merdas em peso vieram lhe pedir para resolver todos os tipos de problemas em breve era ele o único juiz naquela terra no auge do seu poder Deiossis de repente deu um basta naquilo não ia mais se sentar na cadeira do juiz não ouviria mais os litígios não resolveria mais nenhuma disputa entre irmãos nem aldeias dizendo gastar tempo demais cuidando dos problemas dos outros a ponto de esquecer os seus próprios negócios ele se retirou de cena o país mais uma vez entrou no caos com o súbito afastamento de um juiz enérgico como Deiossis a criminalidade aumentou e o desprezo pela lei cresceu ainda mais os medos reuniram todas as aldeias para achar uma solução para suas dificuldades não podemos continuar vivendo nessas condições disse um líder tribal vamos nomear um de nós para governar para podermos viver com ordem em vez de perdermos nossos lares neste caos e assim apesar de tudo que os medos tinham sofrido sob o despotismo dos assírios eles decidiram instalar uma monarquia e nomearam um rei e o homem que eles mais desejavam para governá-los era é claro o justo Deiossis foi difícil convencê-lo ele não queria mais saber das lutas e implicâncias entre as aldeias mas os medos imploraram sem ele o país estava uma anarquia Deiossis finalmente concordou mas ele também impôs condições queria um enorme palácio construído só para ele e também guarda-costas em uma cidade capital de onde pudesse governar tudo isso feito e Deiossis se instalou no seu palácio no centro da capital o palácio era rodeado de muros e totalmente inacessível às pessoas comuns Deiossis então definiu os termos do seu governo estava proibido o acesso até ele comunicar-se com o rei só por intermédio de mensageiros ninguém na corte real podia vê-lo mais de uma vez por semana e mesmo assim só com autorização Deiossis governou durante 53 anos ampliou o império médio e estabeleceu as bases para o que seria posteriormente o império persa sob o seu tataraneto Ciro durante o reinado de Deiossis o respeito que o povo tinha por ele foi aos poucos se transformando em adoração ele não era um simples mortal acreditavam mas sim o filho de um deus interpretação Deiossis era um homem muito ambicioso desde cedo chegou à conclusão de que o país precisava de um governante enérgico e que ele era o homem para essa tarefa numa terra assolada pela anarquia o homem mais poderoso é quem atua como juiz e árbitro portanto Deiossis começou a sua carreira criando a sua fama de homem de justiça impecável no auge do seu poder como juiz entretanto Deiossis pôde comprovar a veracidade da lei da ausência e da presença servindo a tantos clientes ele tinha se feito demasiadamente notado disponível e perder o respeito de que gozava no início as pessoas tinham se acostumado com seus serviços a única forma de recuperar a veneração e o poder que ele desejava era retirando-se de cena totalmente e deixar que os medos experimentassem o que era viver sem ele como esperava eles foram lhe implorar para governá-los uma vez tendo descoberto a validade desta lei ele a levou às últimas consequências no palácio que o seu povo construiu para ele ninguém podia vê-lo a não ser uns poucos cortesãos e mesmo assim raramente como escreveu Heródoto havia o risco de que o hábito de poder vê-lo sempre despertasse ciúmes e ressentimentos e daí se originariam conspirações mas se ninguém o visse a lenda de que ele era uma pessoa diferente dos homens comuns cresceria um homem disse a um derviche por que não vejo com mais frequência o derviche respondeu porque a pergunta por que não veio me ver é mais doce aos meus ouvidos do que as palavras o que está fazendo aqui de novo Moulage Ami citado em Caravan of Dreams de Idris Shah 1968 As Chaves do Poder Tudo no mundo depende de ausências e presenças uma forte presença atrai o poder e as atenções para você você brilha mais do que as pessoas ao seu redor mas tem um ponto inevitavelmente em que a presença em demasia cria o efeito contrário quanto mais você é visto e ouvido mais o seu valor diminui você se torna um hábito não importa o quanto você tente ser diferente sutil sem você saber porque as pessoas começam a respeitá-lo cada vez menos é preciso aprender a se retirar no momento certo antes que elas inconscientemente o forcem a isso é um jogo de pique esconde a verdade dessa lei pode ser comprovada facilmente quando se trata de amor e sedução no início a ausência da pessoa amada estimula a sua imaginação envolvendo a ele ou a ela numa espécie de aura mas esta aura desaparece quando você sabe demais quando sua imaginação não tem mais espaço para devagar o ser amado se torna uma pessoa como outra qualquer alguém cuja presença não desperta mais tanto interesse é por isso que a cortesã francesa do século 17 aconselhava fingir sempre estar se afastando da pessoa amada o amor não morre de inanição ela escreveu mas com frequência sim de indigestão quando você se permite ser tratado como uma pessoa qualquer já é tarde demais já foi engolido e digerido para que isso não aconteça você tem de deixar que o outro anseie pela sua presença impõe a respeito ameaçando-o com a possibilidade de perdê-lo para sempre crie um padrão de presenças e ausências depois de morto tudo relacionado com você muda você fica imediatamente envolto numa aura de respeitabilidade as pessoas se lembram das críticas que lhe fizeram das discussões que vocês tiveram e ficam cheias de arrependimento e culpa elas sentem falta de uma presença que não voltará mais mas você não precisa esperar até morrer afastando-se totalmente por uns tempos você cria uma espécie de morte anterior à morte e quando voltar será como se estivesse voltado do outro mundo um clima de ressurreição ficará associado a você e as pessoas se sentirão aliviadas com a sua volta foi assim que Deiosses conseguiu ser rei Napoleão estava reconhecendo a lei da ausência e presença quando disse se me virem com frequência no teatro o povo vai deixar de me notar hoje no mundo imerso em presenças pelo excesso de imagens o jogo do retraimento é ainda mais eficaz raramente sabemos quando nos retirar e nada parece acontecer na privacidade portanto nos espanta alguém conseguir desaparecer por livre vontade sabendo quando desaparecer romancistas como G.D. Salinger e Thomas Pynchon criaram um secto de fiéis devotos outro aspecto mais corriqueiro desta lei mas que demonstra ainda melhor a sua verdade é a lei da escassez na economia retirando um produto do mercado você cria instantaneamente um valor na Holanda do século XVII as classes mais altas queriam fazer da tulipa mais do que simplesmente uma linda flor queriam que ela fosse uma espécie de símbolo de status tornando-a escassa no mercado quase impossível de ser obtida eles induziram ao que mais tarde se chamou de tulipomania uma única flor passou a valer mais do que o seu peso em ouro da mesma forma no século XX o marchand Joseph de Vem fez questão de que os quadros que vendia fossem os mais difíceis e raros de se encontrar para manter seus preços elevados e o seu status lá em cima ele comprava coleções inteiras e as guardava no porão elas se transformavam em algo mais do que simples telas eram objetos de fetiche mais valiosos por sua raridade você pode ter todos os quadros de 50 mil dólares que desejar isso é fácil disse ele certa vez mas quadros de 250 mil dólares é preciso saber como imagem o sol sol valorizamos quando ausente quanto mais longo o período de chuvas mais se deseja o sol com dias de calor em demasio o sol cansa aprenda a se manter apagado e a fazer com que as pessoas exijam a sua volta ajuste a lei da escassez as suas próprias habilidades torne raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo e estará na mesma hora aumentando o seu valor sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade ficamos cansados deles perdemos o respeito passamos a vê-los como iguais ao resto da humanidade o que significa dizer que os vemos como piores pois inevitavelmente comparamos o que vemos agora com o que víamos antes é uma arte saber quando se retirar praticando-a corretamente recupera-se o respeito perdido e se conserva uma parte do seu poder o maior governante do século XVI foi Carlos V rei da Espanha imperador dos Habsburgo ele governou um império que em certo momento chegou a incluir grande parte da Europa e do Novo Mundo mas no auge do poder em 1557 ele se retirou para o mosteiro de Iust toda a Europa ficou fascinada com a sua súbita retirada de cena quem o havia odiado e temido de repente dizia que ele era ótimo e ele acabou sendo considerado um santo em épocas mais recentes a atriz de cinema Greta Garbo nunca foi tão admirada quanto depois que se aposentou em 1941 para alguns ela se ausentou cedo demais tinha 30 e poucos anos mas ela sabiamente preferiu decidir quando sair de cena em vez de esperar que a plateia se cansasse dela torne-se disponível demais e a aura de poder que você construiu à sua volta desaparecerá vire o jogo torne-se menos acessível e aumentará o valor da sua presença autoridade use a ausência para criar respeito e estima se a presença diminui a fama a ausência a faz crescer o homem que quando ausente é considerado um leão torna-se quando presente comum e ridículo os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior mais rico até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado o inverso esta lei só se aplica depois que já se alcançou um certo nível de poder a necessidade de se retirar de cena só aparece depois que você estabeleceu a sua presença afaste-se cedo demais e você não será mais respeitado será simplesmente esquecido quando você estiver começando a atuar no palco do mundo crie uma imagem que possa ser reconhecida reproduzida e vista por toda parte enquanto você não alcançar este status a ausência é perigosa em vez de atiçar as chamas ela as extinguirá no amor e na sedução similarmente a ausência só é eficaz se você tiver envolvido o outro com a sua própria imagem se ele ou ela já o estiver vendo por toda parte tudo deve lembrar ao seu amor da sua presença de tal forma que se você resolver se afastar ele estará sempre pensando em você sempre vendo você mentalmente lembre-se no início não desapareça seja onipresente só o que é visto apreciado e amado deixará saudades na sua ausência notas o camelo e as varetas flutuantes o primeiro homem que viu um camelo fugiu o segundo se aventurou a chegar perto o terceiro ousou passar um laço pelo seu pescoço nesta vida a familiaridade domestica tudo pois o que pode parecer terrível ou bizarro quando nosso olhar tem tempo para se acostumar torna-se comum e por falar nisso ouvi dizer que uma sentinelas que vigiavam a praia vislumbraram ao longe algo flutuando não resistiram e gritaram uma vela uma vela um poderoso navio de guerra cinco minutos depois era um barco a vela depois um esquife em seguida um fardo e finalmente algumas varetas flutuando sei de muita gente a quem esta história se aplica gente a quem a distância amplia mas que de perto não valem nada fábulas selecionadas Jean de la Fontaine 1621-1695 as cinco virtudes do galo quando servia ao duque Aideleu Tien Jaô ressentindo-se da sua obscura posição disse ao seu senhor vou sair por aí bem longe como um ganso da neve o que quer dizer com isso perguntou o duque está vendo o galo disse Tien respondendo sua crista é símbolo de civilidade suas esporas poderosas sugerem força sua ousadia enfrentando qualquer inimigo denota coragem seu instinto para convidar os outros a dividir o alimento mostra benevolência e finalmente não menos importante por isso sua pontualidade marcando a hora a noite toda nos dá um exemplo de veracidade apesar disso entretanto de todas estas cinco virtudes mata-se todos os dias um galo para encher os nossos pratos à mesa por quê? porque ele está ao nosso alcance por outro lado o ganso da neve voa de uma só vez milhares de li descansando no seu jardim ele pesca os seus peixes caça suas tartarugas e bica o seu grão embora não tendo nenhuma das cinco virtudes do galo você aprecia este pássaro porque ele é raro sendo assim voarei para bem longe como um ganso das neves antigas parábolas chinesas yu hiziu sem org 1974 fim de notas pasta 17 lei 17 mantenha os outros em um estado latente de terror cultive uma atmosfera de imprevisibilidade julgamento os homens são criaturas de hábitos com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nos atos alheios a sua previsibilidade lhes dá um senso de controle vire à mesa seja deliberadamente imprevisível o comportamento que parece incoerente ou absurdo os manterá desorientados e eles vão ficar exaustos tentando explicar seus movimentos levada ao extremo esta estratégia pode intimidar e aterrorizar a lei observada em maio de 1972 o campeão de xadrez Boris Spassk aguardava ansioso seu rival Bob Fischer em Reykjavik Islândia o encontro dos dois estava programado para o campeonato mundial de xadrez mas Fischer se atrasara e a partida estava suspensa por enquanto Fischer tinha problemas com o tamanho do prêmio em dinheiro problemas com a forma como o dinheiro seria distribuído problemas com a logística da prova a ser realizada na Islândia ele poderia desistir a qualquer momento Spassk tentava ser paciente seus chefes russos achavam que Fischer o estava humilhando e lhe disseram para ir embora mas Spassk queria este jogo ele sabia que poderia destruir Fischer e nada ia estragar a maior vitória da sua carreira parece que todo o nosso trabalho vai dar em nada Spassk contou a um camarada mas o que fazer é a jogada de Fischer se ele vier nós jogamos se não vier não jogamos um homem que está querendo se suicidar tem a iniciativa Fischer finalmente chegou a Reykjavik mas os problemas a ameaça de cancelamento continuaram ele não gostou do lugar onde se daria a competição criticou a iluminação queixou-se do barulho das câmeras e até detestou as cadeiras em que eles Spassk se sentariam agora a União Soviética tomou a iniciativa e ameaçou retirar o seu jogador o blefe aparentemente funcionou depois de todas aquelas semanas de espera depois de intermináveis e irritantes negociações Fischer concordou em jogar todos ficaram aliviados ninguém mais do que Spassk mas no dia das apresentações oficiais Fischer se atrasou muito e no dia em que a competição do século deveria começar ele se atrasou de novo desta vez entretanto as consequências seriam graves se ele se atrasasse demais perderia como penalidade a primeira partida o que estava acontecendo estaria ele fazendo algum jogo de nervos ou Bob Fischer estava simplesmente com medo de Boris Spassk os grandes mestres reunidos ali em Spassk começaram a achar que o garoto do Brooklyn estava sofrendo de uma terrível tremedeira a cinco horas e nove minutos Fischer apareceu exatamente um minuto antes de ser cancelado o jogo a primeira partida de um torneio de xadrez é crítica porque é ela que dá o tom do que vai acontecer nos meses seguintes costuma ser uma luta lenta e tranquila com os dois jogadores se preparando para a guerra e tentando entender as estratégias um do outro esta partida foi diferente Fischer fez uma jogada horrível logo no início talvez a pior da sua carreira e quando Spassk o encurralou ele pareceu desistir mas Spassk sabia que Fischer jamais desistia mesmo diante de um cheque mate ele lutava até o amargo fim deixando o adversário exausto desta vez entretanto ele parecia resignado então de repente ele surgiu com uma jogada ousada que deixou a sala em alvoroço o movimento chocou Spassk mas ele se recuperou e conseguiu vencer a partida mas ninguém conseguia entender o que Fischer estava querendo tinha perdido deliberadamente ou estava confuso desconcertado até maluco alguns pensaram depois da sua derrota no primeiro jogo Fischer reclamou mais alto ainda da sala das câmeras e de tudo mais também não apareceu no segundo jogo desta vez os organizadores disseram basta ele foi multado ele já estava perdendo de 2 a 0 posição da qual ninguém saiu para vencer um campeonato de xadrez Fischer estava nitidamente perturbado mas no terceiro jogo como todas as testemunhas se lembram ele tinha uma expressão feroz no olhar um ar que preocupou nitidamente Spassk e apesar da cova que cavara para si próprio ele parecia extremamente confiante fez o que parecia mais um grande disparate como no primeiro jogo mas no seu ar arrogante Spassk farejou uma armadilha apesar das desconfianças dos russos ele não conseguia imaginar que armadilha era aquela e sem ele nem perceber como Fischer lhe deu um checkmate de fato as táticas pouco ortodoxas de Fischer tinham deixado o adversário exasperado no fim do jogo Fischer deu um salto e saiu correndo gritando para seus confederados e batendo com um punho na mão espalmada estou esmagando com a força bruta nas partidas seguintes Fischer fez jogadas que ninguém jamais o vira fazer antes movimentos que não eram de seu estilo Spassk então começou a errar depois de perder a sexta partida ele começou a chorar um grande mestre disse depois disso Spassk deve se perguntar se é seguro para ele voltar para a Rússia depois do oitavo jogo Bob Fischer o estava hipnotizando ele decidiu não olhar Fischer nos olhos perdeu da mesma forma depois do décimo quarto jogo ele pediu uma reunião com a equipe e anunciou estão tentando controlar a minha mente ele queria saber se tinha alguma droga no suco de laranja que bebiam na mesa de xadrez talvez tivessem soprado no ar alguma substância química finalmente Spassk acusou em público a equipe de Fischer de colocar alguma coisa na sua cadeira para perturbá-lo mentalmente a KGB entrou em alerta Boris Spassk estava deixando a União Soviética numa situação complicada as cadeiras foram retiradas e examinadas com raio-x um químico não encontrou nada de diferente nelas de fato só acharam duas moscas mortas num equipamento de iluminação Spassk começou a se queixar de alucinações tentou continuar jogando mas sua mente estava confusa ele não podia continuar no dia 2 de setembro ele entregou os pontos embora ainda relativamente jovem jamais se recuperou desta derrota interpretação nos jogos anteriores com Spassk Fischer não tinha se saído bem Spassk tinha uma incrível habilidade para entender e usar a estratégia do adversário contra ele mesmo adaptável e paciente ele montava ataques que derrotariam não em sete movimentos mas em setenta ele sempre derrotava Fischer porque previa os movimentos com muita antecedência e porque era um brilhante psicólogo que jamais perdia o controle um mestre disse ele não procura apenas o melhor movimento ele procura o movimento que vai perturbar o homem com quem está jogando Fischer entretanto finalmente compreendeu que esta era uma das chaves do sucesso de Spassk ele jogava com a sua previsibilidade derrotando com o seu próprio jogo o que Fischer fez no campeonato foi procurar tomar ele mesmo a iniciativa e manter Spassk desequilibrado nitidamente a interminável espera teve o seu efeito na psique de Spassk mais eficaz que tudo entretanto foram os erros deliberados de Fischer e a sua aparência de não ter uma estratégia clara de fato ele estava fazendo o possível para embaralhar os seus antigos padrões mesmo que isso significasse perder a primeira partida e ser eliminado da segunda Spassk era conhecido por seu sangue frio e equilíbrio mental mas pela primeira vez na vida ele não conseguiu entender o seu adversário foi lentamente desmoronando até que no fim era ele que parecia maluco o xadrez contém a essência da vida primeiro porque para vencer você tem que ser extremamente paciente e previdente segundo porque o jogo se baseia em padrões sequências inteiras de movimentos que já foram feitos antes e continuarão sendo feitos com ligeiras alterações em qualquer jogo o adversário analisa os padrões que você está usando e os aproveita para tentar prever os seus movimentos não lhe dando nada de previsível em que basear a sua estratégia você consegue uma grande vantagem no xadrez como na vida quando não conseguem imaginar o que você está fazendo as pessoas ficam em estado de terror aguardando incertas confusas a vida na corte é um jogo de xadrez sério e melancólico onde temos que colocar em formação nossas armas e batedores criar um plano persegui-lo e nos defender do plano do nosso adversário às vezes entretanto é melhor arriscar e fazer a jogada mais caprichosa e imprevisível Jean de la Bruyère 1645-1696 as chaves do poder nada é mais aterrorizante do que o repentino e imprevisível por isso tememos tantos terremotos e tornados não sabemos quando eles vão acontecer depois do primeiro esperamos aterrorizados o segundo em grau menor é assim que o comportamento humano imprevisível atua sobre nós os animais tem um padrão fixo de comportamento por isso é possível caçá-los e matá-los só o homem tem a capacidade de alterar conscientemente o seu comportamento de improvisar e se livrar do peso da rotina e do hábito mas a maioria dos homens não percebe esse poder preferem o conforto da rotina da natureza animal que os faz repetir sempre as mesmas ações compulsivamente várias vezes agem assim pela lei do menor esforço e porque se enganam achando que se não perturbarem ninguém ninguém o perturbará compreenda a pessoa com poder infunde um certo medo ao perturbar deliberadamente as pessoas a sua volta mantendo a iniciativa do seu lado às vezes você precisa atacar de repente deixar os outros tremendo quando menos esperam por isso é um artifício usado pelos poderosos há séculos Filipe Maria o último dos duques Visconti de Milão na Itália do século 15 fazia conscientemente o contrário do que se esperava dele por exemplo às vezes ele enchia de atenções um cortesão e aí quando o homem já estava começando a achar que ia ser promovido de um momento para o outro ele passava a tratá-lo com o maior desprezo confuso o homem deixava a corte mas o duque de repente se lembrava dele e voltava a tratá-lo bem duplamente confuso o cortesão ficava imaginando se o duque não teria achado óbvia e ofensiva demais a sua suposição de que seria promovido e começava a se comportar como se não esperasse mais tal honra o duque o repreenderia por falta de ambição e o mandaria embora o segredo para se lidar com filipo era simples não pretender saber o que ele quer não tentar adivinhar o que lhe agrada nunca forçar a sua vontade simplesmente ceder a vontade dele depois esperar para ver o que acontece no meio da confusão e da incerteza gerada por ele o duque governava supremo incontestável e em paz a imprevisibilidade é com frequência a tática do mestre mas o pobre diabo também pode usá-la com grande eficácia se você estiver em minoria ou encurralado faça uma série de movimentos imprevisíveis seus inimigos ficarão tão confusos que se retrairão ou cometerão um erro tático na primavera de 1862 durante a guerra civil americana o general Stonewall Jackson com um exército de 4.600 soldados confederados estava atormentando os exércitos maiores da União no vale Shenandoah enquanto isso não muito longe dali o general George Brighton Mac Cleland chefiando um exército de 90 mil soldados da União saia de Washington marchando para o sul a fim de cercar Richmond na Virgínia a capital confederada durante aquela campanha Jackson várias vezes saiu com seus soldados do vale Shenandoah e depois voltou seus movimentos não faziam sentido estaria ele se preparando para ajudar a defender Richmond estaria marchando sobre Washington agora que a ausência de MacLaylan a deixara desprotegida dirigia-se para o norte para arrasar tudo por lá porque o seu pequeno exército se movia em círculos os movimentos inexplicáveis de Jackson fizeram os generais da União retardarem a marcha sobre Richmond enquanto aguardavam para descobrir o que ele estava tramando nesse meio tempo o sul conseguiu enviar reforços para a cidade uma batalha que poderia ter esmagado a confederação se transformou num empate Jackson ou esta tática repetida às vezes ao enfrentar forças numericamente superiores desoriente confunda e surpreenda o inimigo sempre se possível dizia ele essas táticas vencerão sempre e um pequeno exército será capaz portanto de destruir outro maior esta lei se aplica não só a guerra mas as situações do cotidiano os outros estão sempre tentando entender o motivo das suas ações e usar a sua previsibilidade contra você faça um movimento totalmente imprevisível e os colocará na defensiva sem entender nada eles ficam aflitos e nesse estado é fácil intimidá-los Pablo Picasso disse certa vez o melhor cálculo é a ausência de cálculo quando você alcança um certo grau de reconhecimento os outros em geral imaginam que se você faz alguma coisa deve ser por um motivo inteligente portanto é tolice planejar com muito cuidado e antecedência os seus movimentos é melhor agir caprichosamente durante uns tempos Picasso trabalhou com o machin Paul Rosenberg deixava-o livre para vender seus quadros mas um dia sem nenhum motivo aparente ele disse ao sujeito que não lhe daria mais nenhuma obra para vender segundo Picasso Rosenberg ficou 48 horas tentando imaginar porque eu estaria reservando peças para um outro machin eu continuava trabalhando e dormindo e Rosenberg imaginando dois dias depois ele voltou nervoso ansioso dizendo afinal de contas caro amigo você não me abandonaria se ele oferecesse tudo isso dizendo uma quantia substancialmente maior por esses quadros em vez do preço que estou acostumado a pagar não é mesmo? a imprevisibilidade não é apenas um instrumento de terror embaralhando seus padrões diariamente você agita as coisas e estimula o interesse as pessoas falarão de você atribuirão motivos e darão explicações que nada tem a ver com a verdade mas estarão sempre pensando em você no final quanto mais caprichoso você parecer mais respeito conquistará só os extremamente subordinados agem de maneira previsível imagem o ciclone não se pode prever uma ventania mudanças repentinas no barômetro alterações inexplicáveis na direção e velocidade não há defesa um ciclone semeia terror e confusão autoridade o governante esclarecido é tão misterioso que parece não ter morada é tão inexplicável que não se sabe onde buscá-lo ele repousa na inação lá em cima e seus ministros tremem cá embaixo Han Fei Tzu filósofo chinês século 3 a.C. O inverso às vezes a previsibilidade funciona a seu favor criando um padrão com o qual as pessoas se sintam à vontade você as deixa anestesiadas elas armam tudo de acordo com o que sabem sobre você essa tática pode ser útil de várias maneiras primeiro é uma cortina de fumaça uma fachada confortável por trás da qual você poderá enganar os outros segundo permite que você em raras ocasiões faça algo totalmente contrário ao padrão perturbando de tal forma o adversário que ele desmonta sozinho em 1974 Muhammad Ali e George Foreman estavam prestes a se enfrentar numa luta do campeonato mundial de boxe de pesos pesados todos sabiam o que acontecer o grandalhão George Foreman tentaria acertar um nocaute enquanto Ali dançaria ao seu redor até ele ficar exausto era assim que Ali lutava esse era o seu padrão e há dez anos ele fazia a mesma coisa mas neste caso isso parecia dar a Foreman uma vantagem ele tinha um soco devastador e se esperasse mais cedo ou mais tarde Ali teria de se aproximar Ali mestre e estrategista tinha outros planos nas entrevistas coletivas antes da grande luta ele disse que ia mudar de estilo e socar Foreman ninguém muito menos Foreman acreditou o plano era um suicídio Ali estava brincando como de costume mas aí antes da luta o treinador de Ali afrouxou as cordas do ringue como é hábito fazer quando um boxeador pretende ser muito agressivo ninguém entretanto acreditou na manobra só podia ser uma armação para espanto de todos Ali fez exatamente o que tinha dito enquanto Foreman esperava que ele começasse a dançar ao seu redor Ali partiu direto para cima dele e lhe deu um soco e perturbou totalmente a estratégia do adversário confuso Foreman acabou exausto não corria atrás de Ali mas disparava socos feito um desvairado recebendo outros tantos de volta finalmente Ali acertou um cruzado de direita drástico que nocauteou Foreman o hábito de supor que o comportamento de uma pessoa se ajustará sempre aos seus padrões anteriores é tão arraigado que nem mesmo Ali anunciando uma mudança de estratégia conseguiu alterar isso Foreman caiu numa armadilha a armadilha sobre a qual tinham lhe avisado atenção a imprevisibilidade às vezes é um tiro que sai pela culatra especialmente se você estiver numa posição inferior há ocasiões em que é melhor deixar as pessoas ao seu redor se sentindo à vontade e tranquilas o excesso de imprevisibilidade é visto como sinal de indecisão ou até de algum problema psíquico mais grave os padrões têm um poder muito grande e se você os quebra pode deixar as pessoas assustadíssimas deve-se ter bom senso ao usar esse poder pasta 18 lei 18 não construa fortalezas para se proteger o isolamento é perigoso julgamento o mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte todos precisam se proteger uma fortaleza parece muito segura mas o isolamento expõe você a mais perigos do que o protege deles você fica isolado de informações valiosas transforma-se num alvo fácil e evidente melhor circular entre as pessoas descobrir aliados se misturar a multidão serve de escudo contra os seus inimigos a lei transgredida xin xi huangti o primeiro imperador da china 221 210 antes de cristo era o homem mais poderoso da sua época seu império era mais vasto e poderoso do que o de alexandre o grande ele conquistou todos os reinados ao redor do seu e os unificou num grande reino chamado china mas nos seus últimos anos de vida quase ninguém o via o imperador morava no palácio mais magnífico já construído até aquela data na capital de hissien yang eram 270 pavilhões interligados por passagens secretas subterrâneas que permitiam ao imperador ir de um lado ao outro do palácio sem ser visto cada noite ele dormia num quarto diferente e quem inadvertidamente olhasse para ele era decapitado na mesma hora apenas alguns homens sabiam onde ele estava e se revelassem alguém morriam também o primeiro imperador tinha tanto terror do contato humano que se tivesse de sair do palácio viajava incógnito cuidadosamente disfarçado em uma dessas viagens pelas províncias ele morreu subitamente seu corpo foi trazido de volta para a capital na carruagem imperial acompanhada por uma carreta cheia de sal para disfarçar o cheiro do defunto apodrecendo ninguém deveria saber da sua morte ele morreu sozinho longe das suas esposas da família dos amigos e dos cortesãos na companhia apenas de um ministro e um punhado de eunucos interpretação Xi Huang-Ti começou como rei de Xin um guerreiro corajoso de ambição desvairada os escritores da época descreveram como um homem com um nariz de vespa olhos rasgados voz de chacal e coração de tigre ou lobo ele às vezes sabia ser misericordioso com mais frequência porém ele engolia os homens sem escrúpulos foi por meio de trapaças e violências que ele conquistou as províncias ao redor da sua e criou a China forjando uma única nação e cultura a partir de muitas ele rompeu com o sistema feudal e para ficar de olho nos inúmeros membros de famílias reais que se espalhavam pelos vários reinados levou 120 mil deles para a capital onde abrigava os cortesãos mais importantes no vasto palácio de Hsien Yang ele uniu as diversas muralhas existentes nas fronteiras transformando-as na grande muralha da China padronizou as leis do país a sua língua escrita e até o tamanho das rodas dos carros como parte deste processo de unificação entretanto o primeiro imperador baniu os escritos e ensinamentos de Confúcio o filósofo cujas ideias sobre a vida moral já eram virtualmente uma religião na cultura chinesa sob as ordens de Shi Huang e Ti milhares de livros relacionados com Confúcio foram queimados e quem citasse Confúcio era decapitado com isto o imperador conquistou muitos inimigos estava sempre com medo ficou até paranoico crescia o número de execuções um contemporâneo escritor Han Feizu observou que Xin tem sido vitoriosa quatro gerações mas vive em constante terror e apreensiva com a destruição à medida que o imperador tentava se proteger enfiando-se cada vez mais no seu palácio ia lentamente perdendo o controle do seu reino eunucos e ministros colocavam em vigor política sem a sua aprovação e até conhecimento também tramavam contra ele no final era imperador apenas no nome e vivia tão isolado que quase ninguém soube da sua morte provavelmente foi envenenado pelos mesmos ministros conspiradores que incentivaram o seu isolamento este é o resultado do isolamento retire-se para uma fortaleza e você perde o contato com as fontes do seu poder você não ouve o que está acontecendo ao seu redor e perde o senso de limite em vez de ficar mais seguro você se isola do conhecimento de que depende para viver não se distancie tanto das ruas a ponto de não escutar mais o que acontece por perto inclusive o que estão tramando contra você a lei observada Luís XIV mandou construir o palácio de Versalhes para ele e sua corte na década de 1660 e não havia outro palácio real igual no mundo como numa colmeia tudo girava em torno do rei ele vivia rodeado pela nobreza que dividia apartamentos ao redor do seu e cuja proximidade dependia do posto que ocupavam o quarto do rei ocupava literalmente o centro do palácio e era o foco das atenções todas as manhãs o rei era saudado nos seus aposentos com um ritual conhecido como o lever o despertar às oito horas da manhã sua majestade era acordada pelo primeiro valete que dormia aos pés da cama real em seguida páginas abriam a porta e deixavam entrar aqueles que tinham uma função no lever a ordem de entrada era rígida primeiro vinham os filhos ilegítimos do rei e seus netos depois os príncipes e princesas de sangue depois o seu médico e cirurgião seguiam-se os oficiais do guarda-roupa o leitor oficial do rei e todos os encarregados de distraí-lo os próximos a entrar eram os vários funcionários do governo em ordem ascendente de posto por último mas não menos importante chegavam os convidados especiais no fim da cerimônia o quarto estava pinhado de gente eram mais de cem criados reais e visitantes o dia era organizado de tal forma que toda a energia do palácio era direcionada para o rei e passava por ele Luís era constantemente atendido por cortesãos e oficiais todos lhe solicitando conselhos e julgamentos a todas as perguntas ele em geral respondia verei como Saint-Simon observou se ele olhasse para alguém se lhe fizesse uma pergunta uma observação insignificante os olhos de todos os presentes se viravam para esta pessoa a distinção era comentada e crescia o prestígio a privacidade no palácio era uma coisa impossível até mesmo para o rei todos os quartos se comunicavam e todos os corredores levavam a quartos maiores onde grupos de nobres se reuniam constantemente as ações de todos eram interdependentes e nada nem ninguém passava despercebido o rei não só cuidava que toda a alta nobreza estivesse presente na sua corte escreveu Saint-Simon como exigia o mesmo da nobreza menor no seu lever e no seu coucher durante as suas refeições nos passeios pelos jardins de Versalhes ele sempre olhava ao redor observando tudo ficava ofendido se os nobres mais distintos não vivessem permanentemente na corte e os que nunca ou quase nunca apareciam expunham-se a cair em desgraça se um destes desejasse alguma coisa o rei dizia orgulhoso não o conheço e o critério era irrevogável Interpretação Luís XIV subiu ao poder no fim de uma terrível guerra civil a Fronde uma das principais instigadoras da guerra tinha sido a nobreza que se ressentia profundamente do crescente poder do trono e ansiava pelo tempo do feudalismo quando os senhores governavam seus próprios feudos e o rei tinha pouca autoridade sobre eles os nobres perderam a guerra civil mas permaneceram como um grupo à parte e ressentido a construção de Versalhes portanto foi muito mais do que um capricho decadente de um rei amante do luxo ela teve uma função crucial o rei poderia ficar de olhos e ouvidos atentos a todos e a tudo ao seu redor a nobreza um dia orgulhosa se viu reduzida à disputa pelo direito de ajudar o rei a se vestir de manhã ali era impossível ter privacidade não havia como se isolar Luís XIV compreendeu muito cedo o grande perigo que significava para um rei isolar-se na sua ausência as conspirações brotam como cogumelos depois da chuva animosidade se cristalizam em facções e a rebelião estoura antes que ele tenha tempo de reagir para combater isso a sociabilidade e a sinceridade são hábitos que devem não só ser encorajados como formalmente organizados e canalizados foram estas as condições inversales durante todo o reinado de Luís uns 50 anos de relativa paz e tranquilidade ao longo de todo esse tempo não caía um alfinete no chão sem que Luís ouvisse o isolamento é um perigo para a razão sem favorecer a virtude lembre-se de que o mortal solitário é certamente lascivo provavelmente supersticioso e possivelmente louco doutor Samuel Johnson 1709 1784 as chaves do poder Maquiavel argumenta que num sentido estritamente militar a fortaleza é sempre um erro ela se torna símbolo do isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos do seu construtor projetada para defender você a fortaleza na verdade o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade ela pode parecer inexpugnável mas depois que você se enfiou lá dentro todos sabem onde você está e não é preciso ter êxito num cerco para transformar a sua fortaleza numa prisão com seus espaços pequenos e confinados as fortalezas são extremamente vulneráveis a peste e a doenças contagiosas do ponto de vista estratégico o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções como seres humanos são criaturas sociais por natureza o poder depende da interação social e da circulação para se tornar poderoso você deve se colocar no centro das coisas como fez Luiz XIV em Versalhes toda atividade deve gerar em torno de você e você deve estar atento a tudo que acontece na rua e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você para a maioria das pessoas o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas nessas ocasiões elas tendem a se retrair e serrar fileiras buscar a segurança em algum tipo de fortaleza ao fazer isso entretanto elas passam a depender das informações de um círculo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor elas perdem a capacidade de manobra e se tornam alvos fáceis e o isolamento as torna paranoicas como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte nos momentos de incerteza e perigo você precisa lutar contra este desejo de se voltar para dentro em vez disso torne-se mais acessível busque antigos e novos aliados force a sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes este tem sido o truque das pessoas poderosas por séculos o estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade ele fez isso com brilhantismo identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas ele se misturava por toda parte conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que um inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalançado por um aliado ali o estadista francês Talleyrand fazia o mesmo jogo embora viesse de uma das famílias aristocráticas mais antigas da França ele fazia questão de manter contato com o que estava acontecendo nas ruas de Paris o que lhe permitia prever tendências e problemas ele sentia até um certo prazer em se misturar com tipos criminosos de má fama que lhe forneciam informações valiosas sempre que havia uma crise uma transição de poder o fim do diretório a queda de Napoleão a abdicação de Luís XVIII ele conseguia sobreviver e até prosperar porque jamais se fechou num círculo pequeno associando-se sempre com a nova ordem esta lei é para reis e rainhas e para quem está nos níveis máximos do poder assim que você perde contato com o seu povo buscando a segurança no isolamento a rebelião começa a fermentar não pense jamais estar num cargo tão elevado a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo retirando-se por uma fortaleza você se torna alvo fácil dos seus súditos conspiradores que veem o seu isolamento como insulto e motivo para a rebelião como seres humanos são criaturas muito sociais segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação quanto mais você está em contato com os outros mais gracioso e à vontade você se torna o isolamento por sua vez gera uma estranheza nos seus gestos que leva a um isolamento ainda maior quando as pessoas passam a evitar você em 1545 o duque Cosimo I de Médici resolveu para garantir a imortalidade do seu nome encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de São Lourenço em Florença ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou ficando com Jacopo da Pontormo já com uma certa idade Pontormo quis fazer destes afrescos a sua obra-prima e herança para a humanidade sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes divisórias e cortinas não queria que ninguém testemunhasse a criação da sua obra-prima ou roubasse suas ideias ele superaria o próprio Miguel Ângelo quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada na capela Jacopo a trancou ainda mais Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas a criação Adão e Eva a arca de Noé e outras no alto da parede central ele pintou Cristo em toda a sua majestade ressuscitando os mortos no dia do juízo final o artista trabalhou na capela durante 11 anos raramente saindo de lá visto que desenvolveram uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias Pontormo morreu antes de completar os afrescos e nenhum deles sobreviveu mas o grande escritor renascentista Vassari amigo de Pontormo que os viu logo depois da morte do artista deixou registrado o que ele achou a falta de proporção era total as cenas esbarravam umas nas outras figuras de histórias diferentes se justapunham numa quantidade enlouquecedora Pontormo ficar obcecado com os detalhes mas perder o sentido da composição em geral Vassari interrompeu a descrição dos afrescos dizendo que se continuasse acho que enlouqueceria e ficaria tão enredado nesta pintura assim como acredito que nos 11 anos que Jacopo passou pintando ele se confundiu e a todos que a viram em vez de coroar a carreira de Pontormo a obra foi a sua ruína estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana uma perda de proporção uma obsessão por detalhes combinada com uma incapacidade de ver o quadro geral um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada nitidamente o isolamento é tão mortal para as artes criativas quanto para as artes sociais Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura porque como dramaturgo dos palcos populares ele se abriu para as massas tornando as suas obras acessíveis a todos independente do gosto e educação os artistas que se enfiam em suas fortalezas perdem as medidas suas obras comunicam apenas ao seu pequeno círculo de conhecidos esse tipo de arte permanece encurralada e impotente por fim como o poder é uma criação humana ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas em vez de ceder a mentalidade da fortaleza veja o mundo da seguinte maneira ele é um imenso versalhes cada quarto se comunicando com o outro você precisa ser permeável capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas é essa mobilidade e contato social que o protegerão de conspiradores que não conseguirão esconder de você os seus segredos e de inimigos que não conseguirão isolar você dos seus aliados sempre mudando você se mistura nos quartos do palácio sem se sentar ou descansar num único lugar não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira imagem a fortaleza no alto da colina a cidadela se torna símbolo de tudo que é detestável no poder e na autoridade os cidadãos atrairão com o primeiro inimigo que aparecer incomunicável sem informações secretas a cidadela cai facilmente autoridade um príncipe bom e sábio desejoso de manter esse caráter e impedir que seus filhos tenham oportunidade de se tornar tirânicos não construirá fortalezas para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de cidadelas Nicolau Maquiavel 1469-1527 O inverso nem sempre é certo e propício escolher o isolamento sem escutar o que acontece lá fora você não pode se proteger o contato humano constante só não facilita o pensamento a constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo e a falta de um distanciamento das outras pessoas torna impossível pensar com clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor como um recurso temporário portanto o isolamento ajuda você a ver melhor as coisas muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões onde a única coisa que se tem para fazer é pensar Maquiavel só pôde escrever o príncipe porque estava exilado e sozinho no campo longe das intrigas políticas de Florença o perigo entretanto é que esse isolamento gere ideias estranhas e pervertidas você pode ter uma perspectiva geral melhor mas perde a noção da sua própria pequenez e limitações também quanto mais isolado você estiver mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser sem perceber você caiu num poço de areia movediça mas se você precisa de tempo para pensar só escolha o isolamento como o último recurso e apenas em pequenas doses preste atenção para deixar aberto o caminho de volta à sociedade notas a máscara da morte vermelha a morte vermelha muito devastava o país nenhuma pestilência fora tão fatal ou tão hedionda o sangue o sangue era o seu avatar e o seu selo a vermelhidão e o horror do sangue eram dores agudas a súbita tontura e aí sangramento intenso pelos poros e a morte e todo o ataque progresso e término da doença acontecia em meia hora mas o príncipe próspero era uma pessoa feliz destemida e sagaz quando a população dos seus domínios já estava reduzida à metade ele reuniu uns mil amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da sua corte e com eles se retirou na profunda reclusão de uma das suas abadias encasteladas era uma estrutura ampla e magnífica criação do próprio gosto excêntrico porém ao gosto do príncipe um muro forte e alto acercava este muro tinha portões de ferro os cortesãos depois de entrar trouxeram fornos e pesados martelos e soldaram os serrolhos resolveram não deixar meios de entrada nem de saída para os súbitos impulsos de desespero ou frenesia lá dentro a abadia tinha fartas provisões com tais precauções os cortesãos poderiam desafiar o contágio o mundo exterior ficaria por sua própria conta enquanto isso era tolice se lamentar ou pensar o príncipe tinha providenciado tudo que fosse necessário para o prazer havia bufões improvisatórios dançarinos músicos havia beleza e vinho lá dentro tinha tudo isso e mais a segurança fora ficou a morte vermelha lá pelo quinto ou sexto mês de reclusão e enquanto a pestilência se agraçava furiosa lá longe o príncipe próspero distraía seus mil amigos num magnífico baile de máscara era um espetáculo voluptuoso aquela mascarada e a festa seguia vertiginosa até que finalmente ouviu-se o suar da meia-noite no relógio e foi talvez assim que antes que se calassem totalmente os últimos ecos da última badalada muitos indivíduos distraindo-se atentos com uma figura mascarada que ninguém percebera antes a figura era alta e lúgubre em volta dos pés a cabeça em trajes mortais a máscara escondendo o rosto era tão parecida com a de um corpo enrijecido que o olhar mais atento teria dificuldade em perceber a fraude e no entanto tudo isso os foliões enlouquecidos ao redor teriam suportado até aprovado mas o mascarado chegará a ponto de assumir o tipo da morte vermelha suas roupas estavam manchadas de vermelho e a sua ampla testa e todos os traços do seu rosto estavam salpicados com horrores carlate uma multidão de foliões lançando-se de repente ao negro apartamento e percebendo o mascarado cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano sufocou um grito de horror ao ver a mortalha e a máscara do defunto que arrancaram com tamanha grosseria sem nenhuma forma tangível a sustentá-la e agora se confirmava a presença da morte vermelha ela havia entrado sorrateiramente como um ladrão e um a um foram caindo os foliões nos corredores ensanguentados da sua folia e morreram todos na mesma atitude de desespero da queda e a vida do relógio de ébano se foi com a do último folião e as chamas dos tripés se apagaram e a escuridão a decadência e a morte vermelha reinaram soberanas a máscara da morte vermelha Edgar Allan Poe 1809 1849 pasta 19 lei 19 saiba com quem está lidando não ofenda a pessoa errada julgamento no mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas reajam da mesma forma as suas estratégias engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando-se invigar de você são lobos em pele de cordeiro cuidado ao escolher suas vítimas e adversários portanto jamais ofenda ou engane a pessoa errada adversários otários e vítimas tipologia preliminar na sua ascensão ao poder você pode você pode cruzar com vários tipos de adversários otários e vítimas a arte do poder na sua forma mais refinada está em saber distinguir lobos de cordeiros raposas de lebres gaviões de abutres se você fizer bem essa distinção conseguirá o que quer sem precisar coagir ninguém mas se lidar a cegas com quem quer que cruzar o seu caminho viverá em constante pesar se chegar a viver tanto assim ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo os tipos a seguir são os cinco mais perigosos e difíceis da selva conforme identificados por artistas vigaristas ou não do passado o homem arrogante e orgulhoso embora ele possa inicialmente disfarçar isso a suscetibilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso ao mais leve sinal ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta você pode dizer mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde estavam todos bêbados não importa não há sanidade na sua reação exagerada portanto não perca tempo tentando entendê-lo se em algum momento ao lidar com uma pessoa você perceber um orgulho exageradamente sensível e ativo fuja seja lá o que você estiver esperando dela não vale a pena o homem irremediavelmente inseguro este homem está relacionado com o tipo orgulhoso e arrogante mas é menos violento e mais difícil de identificar seu ego é frágil sua noção de identidade insegura e se ele se sentir enganado ou atacado a mágoa fica contida ele o irá mordendo aos poucos e vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses suma por um bom tempo não fique por perto ou ele o irá mordiscando até você morrer o desconfiado outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin ele vê o que ele quer ver em geral o pior nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele o desconfiado é de fato menos perigoso dos três genuinamente desequilibrado ele é fácil de enganar assim como o próprio Stalin era constantemente iludido jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas mas se você se tornar o alvo das suas desconfianças cuidado a serpente de longa memória se magoado ou enganado este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva ele vai calcular e aguardar depois quando estiver em posição de virar a mesa irá reclamar uma vingança marcada por uma fria sagacidade reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida ele costuma ser frio e insensível redobre a sua atenção com esta serpente e se você de alguma forma o feriu esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente o homem simples despretencioso com frequência pouco inteligente as suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora mas este homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina cair num engodo em geral exige inteligência e imaginação uma ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso o homem bronco não morde a isca porque não a reconhece ele é distraído a este ponto o perigo não é que este homem vá magoá-lo ou querer se vingar mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo energia e recursos e até da sua sanidade mental tem a mão um teste para o otário uma piada uma história se a reação dele for totalmente literal este é o tipo com o qual está lidando se quiser continuar o risco é por sua conta a lei transgredida transgressão 1 no princípio do século 13 mohammed chá de kuarezem conseguiu depois de muitas guerras formar um enorme império estendendo-se ao oeste até a atual turquia e ao sul até o afeganistão o centro do império era a grande capital asiática de samarkand o chá tinha um poderoso e bem treinado exército e podia mobilizar 200 mil guerreiros em poucos dias em 1219 mohammed recebeu uma embaixada de um novo líder tribal do oriente gengis khan vinham cheios de presentes para o grande mohammed representando as mais finas mercadorias do pequeno porém crescente império mongol de khan gengis khan queria reabrir a rota da seda em direção à europa e se oferecia para dividi-la com mohammed prometendo em troca a paz entre os dois impérios mohammed não conhecia este novo rico do oriente que estava lhe parecendo era extremamente arrogante tentando falar de igual para igual com alguém nitidamente superior ele ignorou a oferta de khan khan tentou de novo desta vez mandou uma caravana com 100 camelos transportando os artigos mais raros que havia saqueado da china antes que a caravana chegasse a muhammed entretanto inaoshik governante de uma região na fronteira com samarkand pilhou-a para si e executou seus líderes gengis khan estava certo de que tinha sido um engano que inaoshik tinha agido sem aprovação de muhammad e lhe enviou mais uma missão reiterando sua oferta e pedindo punição para o governante desta vez o próprio muhammad mandou decapitar um dos embaixadores e mandou os outros de volta com as cabeças raspadas um insulto terrível segundo o código de honra mongol khan mandou uma mensagem ao shah você escolheu a guerra o que acontecer acontecerá e o que será isso não sabemos só deus sabe mobilizando suas forças em 1220 ele atacou a província de inaoshik onde tomou a capital capturou o governante e o mandou executar derramando prata derretida nos seus olhos e ouvidos no ano seguinte khan liderou uma série de guerrilhas contra o exército muito maior do shah seu método era novidade na época seus soldados a cavalo moviam-se muito rápido e tinham dominado a arte de atirar com arco e flecha montados a rapidez e flexibilidade de suas forças confundiu muhammad quanto as suas intenções e as direções de seus movimentos ele acabou conseguindo cercar e depois tomar samarkand muhammad fugiu e um ano depois morreu seu vasto império quebrado e destruído jengis khan era o único senhor de samarkand da rota da seda e da maior parte do norte da ásia interpretação não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você alguns homens demoram para se ofender o que pode levar você a achar que são insensíveis e a não se preocupar em insultá-los mas ofendidos na sua honra e orgulho partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação se você quer se opor a alguém é melhor agir com educação e respeito mesmo achando a solicitação atrevida ou a oferta absurda não rejeite as pessoas insultando-as antes de conhecê-las melhor você pode estar lidando com um jengis khan transgressão 2 no fim da década de 1910 alguns dos melhores escroques da américa formaram uma coligação de vigaristas sediada em denver colorado nos meses de inverno eles se espalhavam pelos estados do sul exercendo seu ofício em 1920 joe fory um dos líderes da coligação agia no texas ganhando milhares de dólares com os clássicos contos do vigário em Fort Worth ele conheceu um otário chamado G. Frank Norfleet pecuarista dono de uma grande fazenda Norfleet caiu no logro crente que ia ganhar muito dinheiro ele zerou a sua conta em 45 mil dólares no banco e entregou tudo nas mãos de Fury e um dos seus confederados dias depois recebeu seus milhões um punhado de dólares verdadeiros envolvendo um maço de recortes de jornal Fury e seus homens tinham aplicado esse conto uma centena de vezes e o otário ficava em geral tão constrangido com a sua ingenuidade que aprendia quieto a lição e aceitava o prejuízo mas Norfleet não era um trouxa igual aos outros foi procurar a polícia que o avisou de que não poderia fazer muita coisa então eu mesmo vou atrás desse pessoal disse Norfleet aos detetives eu os pegarei também nem que tenha que levar a vida inteira fazendo isso sua mulher assumiu a fazenda enquanto Norfleet vasculhava o país procurando outras pessoas que tivessem caído no mesmo jogo um desses otários se apresentou e os dois identificaram um dos trapaceiros em São Francisco conseguindo que ele fosse preso o sujeito preferiu se suicidar a ficar muito tempo na prisão Norfleet foi em frente localizou outro vigarista em Montana amarrou-o como um novilho e o arrastou pelas ruas enlameadas até a prisão da cidade ele viajou não só pelo país inteiro como foi até a Inglaterra Canadá e México atrás de Joey Furry e também do braço direito de Furry W.B. Spencer encontrando Spencer em Montreal Norfleet o perseguiu pelas ruas Spencer conseguiu escapar mas o fazendeiro ficou no seu rastro e o pegou em Salt Lake City preferindo a misericórdia da lei e a ira de Norfleet Spencer se entregou Norfleet encontrou Furry em Jacksonville na Flórida e o arrastou pessoalmente para enfrentar a justiça no Texas mas não ficou por aí continuou até Denver determinado a desfazer toda a coligação gastando não só muito dinheiro mas também outro ano da sua vida ele conseguiu colocar atrás das grades todos os líderes da coligação de vigaristas até quem ele não conseguiu pegar ficou tão assustado que acabou se entregando depois de cinco anos de perseguições Norfleet tinha destruído sozinho a maior confederação de vigaristas do país o esforço levou a falência e acabou com seu casamento mas ele morreu satisfeito interpretação os homens na sua maioria aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação eles aprendem a lição reconhecendo que nada é gratuito e que foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou alguns entretanto recusam-se a engolir o sapo em vez de refletir sobre a própria ingenuidade e avareza eles se consideram vítimas totalmente inocentes homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade mas na verdade são pessoas excessivamente inseguras o fato de terem passado por idiotas de terem sido enganados ativou essa insegurança e eles ficam desesperados para consertar o dano a vingança pelo constrangimento de ter sido espoliado valeu a fazenda hipotecada o casamento arruinado e os anos a fio pedindo dinheiro emprestado e morando em hotéis baratos para os Norflits da vida livrar-se desse constrangimento vale qualquer preço todo mundo é inseguro e quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando com suas inseguranças mas quando se trata de poder tudo é uma questão de grau e a pessoa decididamente mais insegura do que a média dos mortais representa um grande perigo cuidado se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação estude bem a sua vítima a insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa para saber se está lidando com um desses tipos teste o primeiro brinque de leve digamos as suas custas a pessoa confiante achará graça a excessivamente insegura reagirá como um insulto pessoal se você desconfia de que está lidando com um tipo assim procure outra vítima transgressão 3 no século 5º antes de cristo xung her príncipe de xin na atual china fora forçado a se exilar ele levava uma vida simples até pobre às vezes aguardando o momento de poder voltar para casa e retomar a sua vida principesca certa vez ele estava passando pelo estado de sheng e o governante sem saber quem ele era o tratou de forma grosseira o ministro do governante shu shang viu e disse este homem é um ilustre príncipe vossa majestade deve tratá-lo bem para que ele fique seu devedor mas o governante que só conseguia ver que o príncipe estava numa situação inferior ignorou o conselho e insultou mais uma vez shu shang de novo alertou seu senhor dizendo se vossa majestade não puder tratar shung er com cortesia deve condená-lo à morte para evitar uma calamidade no futuro o governante riu da ideia anos depois o príncipe finalmente pôde voltar para casa e a sua situação mudou muito ele não esqueceu de quem tinha sido generoso e de quem tinha sido insolente com ele nos seus anos de pobreza menos ainda de como tinha sido tratado pelo governante de shang na primeira oportunidade reuniu um grande exército e marchou sobre shang tomando oito cidades destruindo o reino e mandando o governante curtir o seu próprio exílio interpretação você nunca sabe ao certo com quem está lidando o homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas mas raramente de um insulto como o governante de shang ia saber que o príncipe shung er era um tipo ambicioso calculista e astuto uma serpente de memória longa ele não poderia saber você talvez diga mas se não podia era melhor não desafiar a sorte tentando descobrir nada se ganha insultando desnecessariamente alguém controle o seu impulso de ofender mesmo que o outro se mostre fraco a satisfação não é tão grande assim comparada com o perigo de que essa pessoa um dia esteja em condições de ferir você transgressão 4 o ano de 1920 foi particularmente ruim para os marchand americanos os grandes compradores a geração dos grandes capitalistas exploradores do século anterior estavam chegando a uma idade em que morriam como moscas e não surgia nenhum outro milionário para substituí-los as coisas iam tão mal que alguns grandes marchandes resolveram se unir fato inusitado pois em geral eles se relacionam como cães e gatos Joseph Duvain que vendia para os magnatas mais ricos dos Estados Unidos estava sofrendo mais do que os outros naquele ano por isso resolveu concordar com a aliança o grupo agora era formado pelos cinco maiores marchandes do país procurando um novo cliente eles decidiram que sua única esperança era Harry Ford na época o homem mais rico da América Ford ainda não se arriscara no mercado de arte e era um alvo tão grande que fazia sentido eles trabalharem em conjunto os marchands resolveram montar uma relação com os 100 melhores quadros do mundo que por acaso eles tinham todos em estoque e ofereceram o lote a Ford com apenas uma compra ele se tornaria o maior colecionador de arte do mundo o consórcio trabalhou várias semanas para produzir um objeto magnífico uma coleção de três livros com reproduções belíssimas dos quadros acompanhadas de textos escritos por especialistas no assunto em seguida foram visitar Ford pessoalmente na sua casa em Dearborn em Michigan lá se surpreenderam com a simplicidade da casa Ford era sem dúvida um homem muito simples Ford os recebeu no seu escritório folheando o livro lhe demonstrou espanto e prazer os marchands empolgados começaram a imaginar os milhões de dólares que entrariam em breve nos seus cofres mas finalmente Ford ergueu os olhos do livro e disse senhores livros assim tão belos com figuras coloridas e tão bonitas devem custar uma fortuna senhor Ford exclamou Duven não esperamos que o senhor compre estes livros nós os fizemos especialmente para o senhor para lhe mostrar os quadros os livros são um presente para o senhor Ford parecia intrigado senhores disse ele é muita gentileza mas realmente não vejo como posso aceitar um presente tão bonito e caro de pessoas que não conheço Duven explicou a Ford que as reproduções nos livros eram de quadros que eles esperavam lhe vender Ford finalmente compreendeu mas senhores explicou ele para que eu vou querer os quadros originais se esses aqui no livro já são tão bonitos interpretação Joseph Duven se orgulhava de estudar suas vítimas e clientes com antecedência descobrindo seus pontos fracos e as peculiaridades de seus gostos antes de falar com elas foi o desespero que o fez esquecer essa tática apenas uma vez ao atacar Henry Ford ele levou meses para se recuperar deste equívoco tanto mental quanto financeiramente Ford era o tipo de homem simples e despretencioso no qual não vale a pena investir ele era a personificação daquelas pessoas prosaicas que não tem imaginação suficiente para ser enganadas a partir de então Duven gastou suas energias com os Mellon e Morgan da vida homens maliciosos o bastante para cair nas suas armadilhas as chaves do poder saber avaliar as pessoas e conhecer com quem você está lidando é o mais importante para conquistar e manter o poder sem essa habilidade você fica cego não só ofenderá as pessoas erradas como escolherá para trabalhar os tipos errados e pensará que está elogiando as pessoas quando na verdade as está insultando antes de iniciar qualquer movimento avalie a sua vítima ou adversário em potencial do contrário estará desperdiçando seu tempo e criando mal entendidos estude as fraquezas das pessoas as brechas nas suas armaduras as suas áreas de orgulho e insegurança conheça as suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócio com elas mais duas palavras de alerta primeiro ao julgar e avaliar o seu adversário não confie jamais nos seus instintos você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos nada pode substituir o conhecimento concreto estude e espione o seu adversário pelo tempo que for necessário valerá a pena a longo prazo segundo não confie nas aparências um coração de serpente pode se esconder sob um manto de aparente bondade quem externamente faz muito escarcel costuma ser na realidade um covarde aprenda a entender as aparências com as suas contradições não confie na versão que as pessoas dão de si próprias ela não é nada confiável imagem o caçador ele não monta para a raposa a mesma armadilha que usa para pegar o lobo ele não coloca a isca onde ninguém vai morder ele conhece bem a sua presa seus hábitos e esconderijos e caça de acordo com esse conhecimento autoridade creia não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis e elas podem qualquer dia desses ser úteis a você o que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo injustiças se esquecem desprezo jamais nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre Lord Shesterfield 1694-1773 o inverso que benefício pode haver em não conhecer os outros aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arco e com as consequências obedeça totalmente a esta lei ela não tem inverso nem se preocupe em procurar nota quando encontrar um espadachim saque da espada não recite poemas para quem não é poeta de um clássico budista Chan citado em Thunder in Sky traduzido para o inglês por Thomas Cleary 1993 a vingança de Lope de Aguirre existe uma anedota que ilustra muito bem a personalidade de Lope de Aguirre ela foi encontrada na crônica de Garcilaso de la Vega contando que em 1548 Aguirre fazia parte de uma tropa de soldados que escoltava escravos índios das minas em Potosi Bolívia até um depósito do tesouro real os índios carregavam ilegalmente uma quantidade excessiva de prata e o oficial local prendeu Aguirre condenando-a dezenas de chicotadas em vez de multá-lo por estar explorando os índios o soldado Aguirre ao receber a sentença disse ao Al-Qaeda que ao chicote ele preferia ser condenado à morte pois que era fidalgo de nascimento tudo isso não teve nenhum efeito sobre o Al-Qaeda que mandou o carrasco uma besta executar a sentença o carrasco foi até a prisão e colocou Aguirre sobre o animal fizeram o animal andar e ele recebeu as chicotadas livre Aguirre anunciou a sua intenção de matar o oficial que o havia condenado o Al-Qaeda Esquivel o tempo de serviço de Esquivel expirou e ele fugiu para Lima dois mil quilômetros dali mas em quinze dias Aguirre o encontrou lá o assustado juiz viajou para Quito mais dois mil e quatrocentos quilômetros e em vinte dias lá chegou Aguirre quando Esquivel soube da sua presença segundo Garcilaso fez outra viagem de três mil quilômetros para Cusco mas em poucos dias Aguirre também chegou tendo viajado a pé e descalço dizendo que um homem açoitado não viaja a cavalo ou vai onde pode ser visto desta forma Aguirre seguiu seu juiz por três anos e quatro meses exausto com a perseguição Esquivel ficou em Cusco cidade cujo governo era tão rígido que ele achou que estaria a salvo de Aguirre alugou uma casa perto da catedral e não se aventurava a sair sem uma espada e uma adaga entretanto numa certa segunda-feira ao meio-dia Aguirre entrou na sua casa e depois de percorrê-la toda tendo atravessado o corredor um salão uma alcova e o quarto particular onde o juiz guardava seus livros finalmente o encontrou dormindo debruçado sobre um deles e o matou a facadas o assassino então saiu mas na porta de casa percebeu que tinha esquecido o chapéu e teve a temeridade de voltar para pegá-lo e aí foi embora The Golden Dream Seekers of El Dorado Walker Chapman 1967 O Corvo e a Ovelha Um impertinente corvo aboletou-se nas costas de uma ovelha a ovelha muito a contragosto o carregou para cima e para baixo durante um bom tempo mas acabou dizendo se você tratasse um cachorro assim já teria recebido dos seus dentes afiados o que merece ao que o corvo respondeu desprezo o fraco e obedeço ao forte sei a quem posso intimidar e a quem devo adular e assim espero viver até ficar bem velho Fábulas Exopo Século VI Antes de Cristo Fim de Notas Pasta 20 Lei 20 Não se comprometa com ninguém Julgamento Tolo é quem se apressa a tomar um partido Não se comprometa com partidos ou causas só com você mesmo Mantendo-se independente você domina os outros colocando as pessoas umas contra as outras fazendo com que sigam você Parte 1 Não se comprometa com ninguém mas seja cortejado por todos Deixando que outros sintam que o possuem de alguma forma você perde o poder sobre eles Não comprometendo seus afetos eles se esforçarão mais para conquistá-lo Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas Faça o papel da rainha virgem de esperanças jamais a satisfação A lei observada Quando a rainha Elizabeth I subiu ao trono da Inglaterra em 1558 houve muita agitação porque achavam que ela precisava arranjar o marido A questão foi debatida no parlamento e era o principal assunto das conversas entre os ingleses de todas as classes quase sempre discordando quanto a escolha do noivo mas todos achando que ela deveria se casar o mais rápido possível pois uma rainha deve ter um rei e dar herdeiros ao trono Os debates se estenderam por muitos anos enquanto isso os solteiros mais simpáticos e elegíveis do reino Sir Robert Dudley o duque de Essex e Sir Walter Halleig disputavam a mão de Elisabeth Ela não os desencorajava mas parecia não ter pressa com frequência se contradizendo ao sugerir quem poderia ser o seu favorito Em 1566 o parlamento enviou uma delegação a Elisabeth insistindo para que ela se casasse antes de ficar velha demais para ter filho Ela não discutiu nem desencorajou a delegação mas continuou virgem O delicado jogo que Elisabeth fazia com seus pretendentes aos poucos a transformou em tema de inúmeras fantasias sexuais e objeto de adoração O médico da corte Simon Forman descreveu no seu diário os seus sonhos deflorando-a Pintores a representaram como Diana e outras deusas O poeta Edmund Spencer e outros escreveram elogios à rainha e à virgem Referiam-se a ela como a imperatriz do mundo a virgem virtuosa que governa o mundo e move as estrelas Conversando com ela seus inúmeros pretendentes faziam ousadas e insinuações sexuais atrevimento que Elisabeth não desencorajava Ela fazia o possível para estimular o interesse deles mantendo-os ao mesmo tempo afastados Por toda a Europa reis e príncipes sabiam que um casamento com Elisabeth selaria uma aliança entre a Inglaterra e uma outra nação O rei da Espanha cortejava assim como o príncipe da Suécia e o arquiduque da Áustria Ela polidamente recusou todos A grande questão diplomática na época de Elisabeth era a revolta das terras baixas flamengas e holandesas que pertenciam então à Espanha Deveria a Inglaterra romper a sua aliança com a Espanha e escolher a França como sua principal aliada no continente encorajando portanto a independência flamenga e holandesa Em 1570 parecia que uma aliança com a França seria a decisão mais sábia A França tinha dois homens elegíveis de sangue nobre os duques de Anjou e Alençon irmãos do rei francês um deles se casaria com Elisabeth ambos tinham as suas vantagens e Elisabeth manteve acesas as suas esperanças A questão se arrastou por anos O duque de Anjou fez várias visitas à Inglaterra beijou Elisabeth em público até a chamou por nomes carinhosos Ela parecia retribuir o seu afeto Nesse meio tempo enquanto ela flertava com os dois irmãos foi assinado um tratado selando a paz entre a França e Inglaterra Em 1582 Elisabeth achou que poderia acabar com um namoro No caso do duque de Anjou em particular para ela foi um grande alívio No interesse da diplomacia ela aceitar a corte de um homem cuja presença não suportava e a quem achava fisicamente repugnante Uma vez garantida a paz entre França e Inglaterra ela abandonou o untuoso duque da maneira mais gentil possível Nesta época Elisabeth já estava muito velha para ter filhos Ela pôde assim viver o resto da vida como quis e morreu rainha virgem Não deixou nenhum herdeiro direto mas governou por um período de incomparável paz e fertilidade cultural Interpretação Elisabeth tinha boas razões para não se casar Fora testemunha dos erros cometidos por Mary rainha da Escócia sua prima resistindo a ideia de serem governados por uma mulher os escoceses queriam que Mary se casasse e se casasse sensatamente Casar-se com um estrangeiro não agradaria ao povo favorecer uma casa nobre em particular seria criar rivalidades terríveis Mary acabou escolhendo Lorde Darling um católico com isso ela incorreu na ira dos protestantes escoceses seguiram-se daí intermináveis rebeliões Elisabeth Elisabeth sabia que o casamento quase sempre é um desastre para uma mulher no governo ao se casar e estabelecer uma aliança com determinado partido ou nação a rainha se vê envolvida em conflitos que não quis conflitos que podem acabar por destruí-la ou levá-la a uma guerra inútil e não só isso quem governa de fato é o marido e frequentemente ele tenta eliminar a esposa a rainha como Dunley tentou se livrar de Mary Elisabeth aprendeu a lição muito bem eram dois os seus objetivos como governante evitar o casamento e evitar a guerra ela conseguiu combinar os dois deixando em suspenso a possibilidade de se casar para formar uma aliança assim que se comprometesse com um único pretendente neste momento ela perderia o poder ela precisava criar um clima de mistério e desejo sem tirar as esperanças porém jamais cedendo durante toda esta vida de flertes e recuos Elisabeth dominou o país e todos os homens que tentaram conquistá-la centro das atenções ela se mantinha no controle prezando a sua independência acima de tudo Elisabeth protegeu seu poder e se fez adorada prefiro ser mendiga e solteira a rainha e casada rainha Elisabeth primeiro 1533 1603 as chaves do poder visto que o poder depende tanto das aparências você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles quando você se retrai não desperta raiva mas um certo respeito você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível em vez de se render a um grupo ou a um relacionamento como faz a maioria das pessoas com o tempo essa aura de poder só faz crescer conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente mais desejado você será todos querendo ser aquele que fará você se comprometer o desejo é como um vírus se vemos alguém ser desejado por outras pessoas tendemos a achá-lo desejável também assim que você se compromete foi-se o encanto você se torna igual a todo mundo as pessoas tentarão todos os métodos e excusos possíveis para levar você a um compromisso vão lhe dar presentes encher você de favores tudo para colocá-lo na situação de devedor incentive as atenções estimule os interesses mas não se comprometa de forma alguma aceite os presentes e favores se assim desejar mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante você não pode se permitir inadvertidamente sentir-se devedor com relação a ninguém mas lembre-se o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso como a rainha virgem você tem que agitar as coisas estimular o interesse atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você você tem de se dobrar as suas atenções ocasionalmente portanto mas não demais o general e estadista grego Alcibiades era mestre neste jogo foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 anos antes de Cristo quando em casa os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas ele passou para o lado do inimigo os espartanos para não ter de enfrentar um julgamento na sua própria cidade depois quando os atenienses foram derrotados em Siracusa ele trocou Esparta pela Pérsia apesar de o poder de Esparta estar em ascensão mas agora tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibiades por sua influência com os persas e os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos ele distribuía promessas para todos os lados mas não se comprometia com nenhum e no final quem dava as cartas era ele se você quer ter poder e influência experimente a tática de Alcibiades coloque-se no meio de duas forças concorrentes atraia um dos lados prometendo ajuda o outro sempre querendo superar o inimigo seguirá você também enquanto os dois disputam a sua atenção você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados para aperfeiçoar a sua tática você tem de se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos a seu redor como peões para sua ascensão você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa no meio das eleições presidenciais nos Estados Unidos em 1968 Harry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon Kissinger se aliar a Nelson Rockefeller que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo partido republicano agora Rockefeller estava oferecendo a campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã que estavam sendo realizadas em Paris ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos a equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta ao mesmo tempo entretanto Kissinger também abordou o candidato dos democratas Hubert Humphrey e ofereceu a sua ajuda o pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon e ele deu veja disse Kissinger ao pessoal de Humphrey há anos que detesto Nixon de fato ele não tinha interesse em nenhum dos dois lados o que ele queria na verdade foi o que conseguiu a promessa de um posto de alto nível no ministério tanto de Nixon quanto de Humphrey não importando qual dos dois vencesse nas eleições a carreira de Kissinger estava garantida o vencedor claro foi Nixon e Kissinger teve o seu cargo no ministério mesmo assim ele teve o cuidado de não se parecer demais com o homem de Nixon quando ele foi reeleito em 1972 homens muito mais fiéis do que Kissinger foram despedidos Kissinger foi também o único alto funcionário do governo Nixon que sobreviveu a Watergate e serviu ao presidente seguinte Gerald Ford mantendo uma ligeira distância ele prosperou em épocas turbulentas quem usa esta estratégia com frequência nota um estranho fenômeno as pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas pois sua ajuda é obtida com muita facilidade enquanto as que se retraem se veem cercadas de pedintes o distanciamento delas é poderoso e todos as querem ao seu lado Picasso passado os primeiros anos de pobreza e já o artista de maior sucesso no mundo não se comprometeu com este ou com aquele marchand embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis pelo contrário ele parecia não se interessar por seus serviços esta técnica deixava os marchands loucos e enquanto disputavam o preço das suas obras subia quando Harry Kissinger como secretário de estado dos Estados Unidos quis relaxar a tensão com a Rússia não fez concessões nem gestos conciliatórios mas cortejou a China isso enfureceu e até assustou os soviéticos eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem o movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações a tática tem um paralelo na sedução se quiser conquistar uma mulher aconselha Stendhal seduza primeiro a irmã dela mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você será um desafio para elas conquistar o seu afeto desde que você imite a sábia Rainha Virgem e mantém acesas esperanças estará sempre atraindo o interesse e o desejo Imagem a Rainha Virgem centro de atenções desejo e adoração jamais se rendendo a um ou a outro pretendente a Rainha Virgem os mantém a todos gravitando ao seu redor como satélites incapazes de sair da sua órbita mas jamais se aproximando dela Autoridade não se comprometa com ninguém nem com coisa alguma pois isso é ser escravo escravo de todos os homens principalmente mantenha-se livre de compromissos e obrigações esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder Baltazar Graciá 1601-1658 parte 2 não se comprometa com ninguém não entre na briga não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões pareça interessado e prestativo mas encontre um jeito de se manter neutro deixe que os outros briguem enquanto você se retrai observando e aguardando quando as partes litigantes se cansarem estarão maduras para a colheita você pode fazer disso uma prática incentivar as discussões entre as pessoas depois se oferecer como mediador conquistando o poder como intermediário a lei observada no final do século 15 as cidades estados mais fortes da Itália Veneza Florença Roma e Milão estavam em constantes disputas rondando essas brigas estavam França e Espanha prontas para agarrar o que pudessem dos poderes enfraquecidos italianos e preso ali no meio ficava o pequeno estado de Mântua governado pelo jovem duque Gianfrancesco Gonzaga Mântua tinha uma posição estratégica no norte da Itália e para que um dos poderes a engolisse e ela deixasse de existir como um reino independente parecia apenas uma questão de tempo Gonzaga era um guerreiro feroz e hábil comandante de tropas e se tornou uma espécie de general mercenário servindo a quem lhe pagasse melhor em 1490 ele se casou com Isabela Deste filha do governante de outro pequeno ducado italiano Ferrara visto que agora lhe passava a maior parte do tempo longe de Mântua coube a Isabela governar no seu lugar o primeiro teste de Isabela como governante foi em 1498 quando o rei Luís XII da França preparava seus exércitos para atacar Milão com a sua costumeira perfidia os estados italianos imediatamente procuraram um jeito de lucrar com as dificuldades de Milão o Papa Alexandre VI prometeu não intervir dando por conseguinte carta branca aos franceses os venezianos assinalaram que também não ajudariam Milão mas em troca esperavam que os franceses lhe dessem Mântua o governante de Milão Lodovico Esforça se viu de repente sozinho abandonado voltou-se para Isabela Deste uma das suas melhores amigas corriam boatos de que era também sua amante e lhe implorou que convencesse o Duque Gonzaga a ajudá-lo Isabela tentou mas o marido se esquivou pois via a causa dos Esforça como perdida e assim em 1499 Luís avançou sobre Milão e a tomou sem dificuldade Isabela agora estava diante de um dilema se permanecesse fiel a Lodovico os franceses viriam em cima dela mas se ao contrário se aliasse com a França faria inimigos por toda a Itália comprometendo Mântua quando Luís finalmente se retirasse e se pedisse auxílio a Veneza ou Roma elas simplesmente se apossariam de Mântua fingindo estar ajudando mas ela precisava fazer alguma coisa o poderoso rei da França não saia de trás dela resolveu então aceitá-lo como amigo como fizera antes com Lodovico Esforça seduzindo-o com presentes cartas inteligentes e espirituosas e a possibilidade da sua companhia pois Isabela era famosa como mulher de incomparável beleza e encanto em 1500 Luís convidou Isabela para uma grande festa em Milão para comemorar a vitória Leonardo da Vinci construiu um enorme leão mecânico para a ocasião quando o animal abria a boca cuspia lírios frescos símbolos da realeza francesa para a festa Isabela vestia um dos seus famosos vestidos o seu era de longe o maior guarda-roupa de todas as princesas italianas e como esperava encantou e cativou Luís que ignorou todas as outras senhoras que disputavam a sua atenção ela se tornou logo a sua constante companhia e em troca da sua amizade ele prometeu proteger a independência de Mântua contra Veneza à medida que um perigo ia passando entretanto surgia outro mais preocupante desta vez do sul na figura de César Borja desde 1500 Borja marchava em ritmo constante em direção ao norte engolindo todos os pequenos reinados no seu caminho em nome do seu pai o Papa Alexandre Isabela entendeu César muito bem não se podia confiar nele nem de forma alguma ofendê-lo ele tinha de ser bajulado e mantido à distância Isabela começou a lhe mandar presentes falcões cães de raça perfumes e dezenas de máscaras que ela sabia que ele usava sempre para caminhar pelas ruas de Roma ela lhe enviava saudações com elogios embora os mensageiros também atuassem como seus espiões num determinado momento César perguntou se poderia hospedar algumas tropas em Mântua Isabela conseguiu dissuadi-lo polidamente sabendo muito bem que uma vez as tropas aquarteladas na cidade dali não sairiam mais mesmo enquanto seduzia César Isabela convencia todos ao seu redor a tomar cuidado para não pronunciar jamais uma palavra grosseira a seu respeito pois ele tinha espiões espalhados por toda a parte e usaria o menor pretexto para invadir a cidade quando Isabela teve um filho pediu a César para ser o padrinho até acenou diante dele com a possibilidade de um casamento entre a sua família e a dele de alguma forma isso funcionou pois apesar de pilhar tudo que encontrasse no seu caminho ele poupou o Mântua em 1503 morreu o pai de César Alexandre e poucos anos depois o novo papa Júlio II entrou em guerra para tirar as tropas francesas da Itália quando o governante de Ferrara Alfonso irmão de Isabela ficou do lado dos franceses Júlio decidiu atacá-lo e humilhá-lo mais uma vez Isabela se viu no meio o papa de um lado os franceses e o irmão do outro ela não ousava se aliar com um nem com o outro mas ofender um dele seria igualmente desastroso mais uma vez ela fez o jogo duplo no qual já era mestre por um lado conseguiu que o marido Gonzaga lutasse pelo papa sabendo que ele não se esforçaria muito por outro deixou as tropas francesas passarem por Mântua para virem socorrer Ferrara enquanto publicamente se queixava de que os franceses tinham invadido seu território em particular ela lhes fornecia valiosas informações para que a invasão fosse plausível para Júlio ela até fez os franceses fingirem que estavam saqueando Mântua funcionou de novo o papa deixou Mântua em paz em 1513 depois de um prolongado cerco Júlio derrotou Ferrara e os franceses foram embora exausto do esforço o papa morreu poucos meses depois com a sua morte o pesadelo das batalhas e brigas mesquinhas cíclicas recomeçou muita coisa mudou na Itália durante o reinado de Isabela papas vieram e foram embora César Borja subiu e depois caiu Veneza perdeu seu império Milão foi invadida Florença entrou em declínio e Roma foi saqueada pelo imperador dos Habsburgo Carlos V passando por tudo isso a pequena Mântua não só sobreviveu como prosperou e sua corte era invejada por toda a Itália sua riqueza e soberania permaneceram intactas durante um século após a morte de Isabela em 1539 Interpretação Isabela Deste compreendeu a situação política da Itália com surpreendente clareza uma vez tomando partido de uma força qualquer em campo você está condenado o poderoso passará a controlar você o fraco vai exauri-lo qualquer nova aliança fará um novo inimigo e conforme este ciclo vai adiçando mais conflitos outras forças vão sendo arrastadas até que se torna impossível sair desse emaranhado no final você cai exausto Isabela conduziu seu reino pelo único caminho seguro para ela não se permitiu perder a cabeça pela lealdade a um duque ou a um rei nem tentou impedir o conflito que graçava a sua volta o que só a arrastaria para dentro dele e de qualquer forma o conflito era vantajoso para ela enquanto as diversas partes lutavam até a morte exaurindo-se nesse processo não tinham condições de devorar mântua a origem do poder de Isabela foi a sua esperteza em parecer interessada nos problemas e interesses de cada um dos lados embora sem se comprometer na verdade com ninguém a não ser com ela mesma e com o seu reino quando você entra numa briga que não foi você que começou perde a iniciativa os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses você passa a ser uma ferramenta que eles usam aprenda a se controlar a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga seja amável e encantador com cada um dos combatentes depois se afaste e deixe que eles se enfrentem a cada batalha eles sigam mais fracos enquanto você se fortalece a cada batalha que evita quando a narceja e o mexilhão brigam quem leva a melhor é o pescador antigo ditado chinês as chaves do poder para ganhar no jogo do poder você deve dominar suas emoções mas ainda que você consiga esse autocontrole não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta e aí está o perigo a maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções constantemente reagindo alimentando discussões e conflitos o seu autocontrole e autonomia só vai deixá-las aborrecidas e furiosas elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão implorando para que você tome partido nas suas intermináveis batalhas ou faça as pazes por elas se você sucumbir às suas súplicas emocionais pouco a pouco verá a sua mente e o seu tempo ocupados com os problemas delas não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade qualquer que você possa sentir deste jogo você não vai sair vencedor os conflitos só se multiplicam por outro lado você não pode ficar totalmente de fora pois seria uma afronta inútil para fazer bem esse jogo você deve parecer interessado nos problemas da outra pessoa às vezes até tomar o seu partido mas ao mesmo tempo que demonstre externamente o seu apoio você deve manter interiormente a sua energia e sanidade íntegras não se deixando envolver emocionalmente não importa o quanto as pessoas tentem atrair você não deixe que o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial deles presentes ouça com ar de simpatia até ocasionalmente banque o sedutor mas por dentro mantenha distância dos reis amáveis e dos pérfidos Borja recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia a iniciativa continua sendo sua seus movimentos continuam sendo escolha sua e não reações defensivas aos puxa-empurra dos outros ao redor demorar para escolher as suas armas já pode ser por si só uma arma especialmente se você deixar os outros se exaurirem lutando para depois se aproveitar da exaustão deles na antiga China o reinado de Xin certa vez invadiu o reinado de Hissing Juan o governante de uma província vizinha achou que devia correr em defesa de Hissing mas seu conselheiro lhe disse para esperar Hissing ainda não vai ser destruída falou ele e Xin ainda não está exausto se Xin não está exausto nós não podemos influenciar muita coisa além disso o mérito de apoiar um estado em perigo não é tão grande quanto a virtude de ressuscitar um estado em ruínas o argumento do conselheiro venceu e como ele tinha previsto Juan mais tarde teve a glória de salvar Hissing à beira da destruição e depois de conquistar um Xin exausto ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas nela se exauriram mutuamente quando foi seguro para ele intervir esta é a vantagem de se manter longe da confusão você ganha tempo para se posicionar para se aproveitar da situação assim que uma das partes começa a perder você também pode levar o jogo um pouco mais adiante prometendo apoio a ambos os lados num conflito enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta foi isso que Castrúcio Castracani governante da cidade italiana de Luca no século XIV fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia um cerco seria muito caro em termos de vidas e dinheiro mas Castrúcio sabia que em Pistoia existiam duas facções os negros e os brancos que se odiavam ele negociou com os negros prometendo ajudá-los contra os brancos depois sem que eles soubessem prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros e Castrúcio manteve as suas promessas enviou um exército para um dos portões da cidade controlado pelos negros que as sentinelas é claro deixaram entrar enquanto isso outro exército seu entrava por um portão controlado pelos brancos os dois exércitos se encontraram no meio do caminho ocuparam a cidade mataram os líderes das suas facções terminaram a guerra interna e entregaram Pistoia Castrúcio preservar a sua autonomia lhe dá opções quando as pessoas chegam às vias de fato você pode bancar o mediador o agente da paz enquanto está na realidade garantindo seus próprios interesses você pode prometer ajuda a um lado e o outro terá que atraí-lo com uma oferta maior ou como Castrúcio você pode parecer que está apoiando ambos os lados depois representar o antagonista de um e de outro frequentemente num conflito fica-se tentado a tomar o partido do mais forte ou do que lhe oferecer as vantagens evidentes de uma aliança esse é um negócio arriscado primeiro quase sempre é difícil prever qual dos lados prevalecerá a longo prazo e mesmo que você acerte se ali com o partido mais forte poderá se ver engolido e perdido ou convenientemente esquecido quando eles se tornarem vitoriosos fique do lado do mais fraco se você está condenado mas faça o jogo da espera e não poderá perder na França depois de três dias de rebeliões durante a revolta de julho de 1830 o estadista Thay Leran já idoso sentou-se a sua janela em Paris ouvindo repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado voltando-se para um assistente ele disse ah os sinos estamos ganhando nós quem Montprince perguntou o assistente fazendo um gesto para o homem se calar Thay Leran replicou nenhuma palavra amanhã amanhã lhe direi quem somos nós ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam que se comprometendo rápido demais você perde a capacidade de manobra as pessoas também respeitam você menos por isso quem sabe amanhã pensam elas você vai se comprometer com outra causa diferente visto que se entregou tão facilmente a esta a boa sorte é uma divindade volúvel que muda de lado com muita frequência o compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera deixe que os outros se apaixone por este ou aquele grupo mas você não se apresse nem perca a cabeça finalmente há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo alardeando pelo contrário a sua independência e autoconfiança a atitude aristocrática independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar a jovem república americana uma base firme como presidente Washington fugiu a tentação de se aliar a França ou a Inglaterra apesar das pressões que sofria nesse sentido ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo com o passar do tempo ele sabia que era mais eficaz estabelecer a autonomia da nação a Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade lembre-se a sua energia e o seu tempo tem limite todos os momentos desperdiçados com os problemas alheios são subtraídos da sua energia você pode temer ser acusado de insensibilidade mas no final mantendo-se independente e confiante em si próprio você será mais respeitado e conquistará o poder de escolher quando deve ou não tomar a iniciativa de ajudar os outros notas os milhafares os corvos e a raposa os milhafares e os corvos combinaram dividir igualmente tudo o que encontrassem na floresta um dia eles viram uma raposa ferida pelos caçadores em defesa debaixo de uma árvore e se reuniram à sua volta os corvos disseram ficaremos com a parte superior da raposa então ficaremos com a parte inferior disseram os milhafares a raposa achou graça e disse sempre achei que os milhafares eram criaturas superiores aos corvos na criação assim eles devem ficar com a parte superior do meu corpo da qual faz parte a minha cabeça e as outras coisas delicadas que existem dentro dela oh sim está certo disseram os milhafares ficaremos com essa parte da raposa de jeito nenhum disseram os corvos nós é que ficaremos como foi combinado e assim começou a guerra entre os rivais muitos morreram de ambos os lados e os poucos sobreviventes escaparam com dificuldade a raposa continuou ali por alguns dias alimentando-se tranquila com os milhafares e corvos mortos e depois foi embora bela e fagueira observando os fracos se beneficiam com as brigas dos poderosos fábulas indianas homens espertos são lentos no agir pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles nessas ocasiões teste o seu bom senso é mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles uma obrigação leva a outra maior e você chega à beira do desastre Baltazar Graciã 1601-1658 A Águia e a Porca Uma águia construiu um ninho numa árvore e colocou algumas águiazinhas e uma porca selvagem trouxe a sua cria para baixo da árvore a águia costumava sair voando em busca das suas presas e as trazia para os seus filhotes e a porca escavava em torno da árvore e caçava nos bosques ao anoitecer ela trazia alguma coisa para os seus filhotes comerem e a águia e a porca viviam como boas vizinhas mas uma gata velha planejando destruir as águiazinhas e os porquinhos procurou a águia e disse Águia é melhor não voar muito longe cuidado com a porca ela está planejando uma maldade ela vai corroer as raízes da árvore veja como ela escava o tempo todo aí a gata foi falar com a porca porca você não tem uma boa vizinha ontem de noite ouvi a águia dizer para as suas águiazinhas vou lhes trazer um porquinho assim que a porca sair vou lhes trazer um filhote de porco a partir de então a águia deixou de voar em busca de suas presas e a porca não saiu mais para os bosques as águiazinhas morreram de fome e a gata se refestelou com elas fábulas Leon Tolstoi 1828 1910 o preço da inveja uma pobre mulher vendia queijos no mercado quando um gato se aproximou e roubou um o cão viu o larape tentou tirar o queijo dele o gato enfrentou o cão e os dois se atracaram o cão latia e mordia o gato chiava e arranhava mas não chegavam a nenhuma decisão vamos pedir a raposa para servir de juiz o gato finalmente sugeriu de acordo disse o cão e lá foram os dois procurar a raposa que ouviu seus argumentos com ar pensativo animais tolos ela ralhou para que tudo isso se quiserem eu divido o queijo pela metade e os dois ficam satisfeitos de acordo disseram o gato e o cão assim a raposa pegou a sua faca e cortou o queijo em dois mas em vez de cortar no sentido do comprimento cortou-o na largura a minha metade é menor protestou o cão a raposa avaliou o ponderado pedaço do cão através da lente dos seus óculos tem razão é isso mesmo concluiu e deu uma mordida na parte do gato assim ficaram iguais disse ela quando o gato viu que a raposa tinha feito começou a miar olha só a minha parte agora ficou menor a raposa colocou de novo os óculos e avaliou a parte do gato tem razão disse a raposa espere só um momento que eu conserto isso e deu uma mordida no queijo do cão e assim continuou a raposa mordendo ora a parte do cão ora a do gato até que finalmente comeu o queijo inteiro bem diante dos seus olhos a treasury of jewish folklore nata alzubel edição 1948 fim de notas pasta 21 lei 21 faça-se de otário para pegar os otários pareça mais bobo do que o normal julgamento ninguém gosta de se sentir mais idiota do que o outro o truque portanto é fazer com que suas vítimas se sintam espertas e não só espertas mas mais espertas do que você uma vez convencidas disso elas jamais desconfiarão que você possa ter segundas intenções a lei observada no inverno de 1872 o financista americano Asbury Harpending estava em Londres quando recebeu um telegrama tinham descoberto uma mina de diamantes no oeste americano o telegrama vinha de uma fonte confiável William Halston dono do banco da Califórnia mas Harpending achou que era brincadeira provavelmente inspirada pela recente descoberta de enormes minas de diamantes na África do Sul o fato é que quando se começou a falar de gente encontrando minas de ouro no oeste dos Estados Unidos ninguém acreditou e no final era verdade mas uma mina de diamantes no oeste Harpending mostrou o telegrama para seu amigo financista o barão Rothschild um dos homens mais ricos do mundo dizendo que deveria ser brincadeira o barão entretanto retrucou não tenha tanta certeza disso a América é um país muito grande já surpreendeu o mundo de muitas formas talvez ainda aguarde outras surpresas Harpending pegou logo o primeiro navio para os Estados Unidos quando Harpending chegou em São Francisco havia uma excitação no ar que lembrava a corrida do ouro no final da década de 1840 dois rudes garimpeiros chamados Philip Arnold e John Slack é que tinham descoberto a mina de diamantes não disseram onde exatamente em Wyoming mas tinham levado um técnico em Minas muito respeitado até lá algumas semanas antes dando várias voltas para ele não adivinhar onde estava lá o técnico assistiu aos dois mineradores tirarem da terra os diamantes retornando a São Francisco o técnico mostrou as pedras a vários joalheiros um dos quais as avaliou em um milhão e meio de dólares Harpending e Halston então pediram a Arnold Slack para acompanhá-los até Nova York onde o joalheiro Charles Tiffany ia conferir essas primeiras estimativas os garimpeiros responderam constrangidos farejavam uma armadilha será que podiam confiar nestes espertalhões da cidade e se Tiffany e os financistas ficassem com a mina deles Halston procurou tranquilizá-los colocando nas suas mãos 100 mil dólares e mais outros 300 mil em títulos se o negócio desse certo eles receberiam mais 300 mil dólares os mineradores concordaram o grupo viajou para Nova York onde se reuniu na mansão de Samuel L. Barlow a nata da aristocracia da cidade estava presente o general George Bryton MacLillan comandante das forças da União na Guerra Civil o general Benjamin Butler Horace Greeley editor de jornal New York Tribune Harpending Halston e Tiffany só faltavam Slack e Arnold turistas na cidade eles resolveram dar uma volta quando Tiffany anunciou que as gemas eram verdadeiras e valiam uma fortuna os financistas ficaram excitadíssimos telegrafaram para Rothschild e outros magnatas para contar sobre a mina de diamantes e convidá-los a participar do investimento ao mesmo tempo disseram aos garimpeiros que queriam fazer mais um teste eles faziam questão de escolher um perito para ir com Slack e Arnold até o local e verificar a riqueza da mina os garimpeiros concordaram relutantes enquanto isso disseram eles teriam de voltar para São Francisco as pedras que Tiffany tinha examinado eles deixaram guardadas com Harpending semanas depois um homem chamado Lewis Jenning o melhor técnico em mineração do país encontrou-se com os garimpeiros em São Francisco Jenning era um cético de nascença e estava determinado a conferir se a mina não era uma fraude acompanhando Jenning vinha Harpending e vários outros financistas interessados como aconteceu com o técnico anterior os garimpeiros conduziram o grupo por uma série complicada de canyons deixando-os totalmente confusos sem saber onde estavam chegando lá os financistas vinham espantados Jenning escavar o terreno derrubar cupinzeiros revirar matações descobrindo esmeraldas rubis safiras e principalmente diamantes a escavação durou oito dias e no final Jenning se convenceu disse aos investidores que eram donos das terras mais ricas da história da mineração com 100 homens e máquinas adequadas informou eu garantiria a retirada de um milhão de dólares em diamantes por mês voltando para São Francisco dias depois Halston Harpending e companhia se apressaram a formar uma empresa de investidores privados com um capital de 10 milhões de dólares primeiro entretanto tinham de se livrar de Arnold e Slack isso significava dissimular o seu entusiasmo não precisavam revelar o verdadeiro valor do terreno fizeram-se portanto de desentendidos quem garante se Jenning está certo disseram aos garimpeiros a mina talvez não seja tão rica quanto pensamos os garimpeiros ficaram zangados mudando de tático os financistas disseram aos dois homens que se insistissem em ficar com ações da mina acabariam tosqueados pelos magnatas e investidores inescrupulososos que dirigiriam a empresa é melhor eles disseram pegar os 700 mil dólares que estavam lhe oferecendo uma quantia enorme na época e deixar de lado a ganância e isso os garimpeiros pareceram entender e acabaram concordando em aceitar o dinheiro cedendo-lhes em troca os seus direitos e os mapas também a notícia sobre a mina espalharam-se rapidamente garimpeiros chegavam de todas as partes de Wyoming enquanto isso Harpendim e seu grupo começaram a gastar os milhões depositados pelos investidores comprando equipamentos contratando os melhores profissionais dessa área e decorando escritórios luxuosos em Nova York e San Francisco semanas depois era a primeira vez que voltavam ao local souberam da triste verdade não havia um só diamante ou rubi tinha sido tudo uma armação estavam arruinados Harpendim involuntariamente havia atraído os homens mais ricos do mundo para a maior fraude do século Interpretação Arnold e Slack não armaram a sua estupenda trapaça usando o engenheiro falso ou subornando Tiffany todos os especialistas tinham falado a verdade todos acreditaram sinceramente na existência da mina e no valor das gemas o que os confundiu foram os próprios Arnold e Slack os dois homens pareciam tão caipiras tão jecas tão ingênuos que ninguém acreditou nem por um momento que fossem capazes de inventar uma fraude tão audaciosa os garimpeiros simplesmente observaram a lei que diz que você deve parecer mais otário do que a sua vítima o primeiro mandamento do trapaceiro a logística da fraude foi bastante simples meses antes de Arnold e Slack anunciarem a descoberta entre aspas da mina de diamantes eles foram comprar na Europa pedras verdadeiras pelas quais pagaram cerca de 12 mil dólares parte do dinheiro economizado no tempo em que garimpavam ouro em seguida salgaram a mina com essas pedras que o primeiro especialista recolheu e levou para São Francisco os joalheiros que as avaliaram inclusive Tiffany foram contagiados pela febre e lhes deram valor exageradamente alto e aí Houston deu aos garimpeiros 100 mil dólares como garantia eles de Nova York antes de voltar para São Francisco foram simplesmente até Amsterdã comprar vários sacos com pedras brutas quando salgaram pela segunda vez a mina havia muito mais gemas para serem encontradas mas a fraude funcionou não por causa desses truques mas porque Arnold e Slack foram perfeitos representando seus papéis na viagem a Nova York onde se misturaram com milionários e magnatas eles representaram a figura do caipira de calças e paletós curtos e apertados e agindo como se não acreditassem em tudo que viam na grande cidade ninguém achou que aqueles jecas pudessem estar passando a perna nos financistas mais desonestos e sem escrúpulos da época e depois que Harpending Halston e até Rothschild aceitaram a existência da mina quem duvidasse estaria duvidando da inteligência dos homens de negócios mais bem sucedido do mundo no final a reputação de Harpending ficou arruinada e ele nunca mais se recuperou Rothschild aprendeu a lição e não se deixou mais enganar Slack pegou seu dinheiro e desapareceu de vista nunca mais foi encontrado Arnold simplesmente foi para casa em Kentucky afinal de contas a venda dos seus direitos de mineração tinha sido legal os compradores foram bem aconselhados e se a mina se esgotara o problema não era deles Arnold usou o dinheiro para ampliar bastante a sua fazenda e abrir o seu próprio banco as chaves do poder a sensação de que alguém é mais inteligente do que nós é quase insuportável em geral tentamos justificá-la de várias maneiras o conhecimento dele é só teoria enquanto o meu se baseia na realidade os pais dela pagaram para ela estudar se meus pais tivessem tido tanto dinheiro assim se eu tivesse sido privilegiado ele não é tão inteligente quanto pensa e ela pode conhecer melhor do que eu a sua areiazinha restrita mas fora disso ela não é nem um pouco esperta até Einstein era um idiota quando não se tratava de física visto que a ideia de inteligência é tão importante para a vaidade da maioria das pessoas é importante não insultar ou impugnar jamais inadvertidamente o poder do cérebro de uma pessoa esse é um pecado imperdoável mas se você conseguir tirar vantagem desta regra ela abrirá para você todas as portas para fraude subliminarmente assegure as pessoas de que elas são mais inteligentes do que você ou mesmo que você é um tanto bronco e vai conseguir fazer delas o que você quiser a sensação de superioridade intelectual que você lhes dá afrouxará suas desconfianças em 1865 o conselheiro prussiano Otto von Bismarck queria que a Áustria assinasse um determinado tratado esse tratado era totalmente a favor da Prússia e contra os interesses da Áustria e Bismarck teria de lançar mão de estratégias para convencer os austríacos mas o negociador austríaco Kond Blom era um ávido jogador de cartas seu jogo preferido era o 15 e ele costumava dizer que podia julgar o caráter de um homem pelo seu estilo de jogar o prussiano mais tarde escreveria foi a última vez que joguei 15 fui tão imprudente que todos ficaram atônitos perdi vários táleres a moeda da época mas conseguia enganar Blom porque ele achou que eu era mais irresponsável do que sou na verdade e recuou além de parecer afoito Bismarck também se fez de ignorante e tolo dizendo coisas absurdas e se pavoneando em um excesso de energia nervosa tudo isso fez Blom achar que ele tinha informações valiosas ele sabia que Bismarck era agressivo o prussiano já tinha essa fama e o modo como jogava confirmava isso e homens agressivos Blom sabia podem ser tolos e imprudentes por conseguinte na hora de assinar o tratado Blom achou que estava levando vantagem um tolo afoito como Bismarck ele pensou é incapaz de calcular e enganar a sangue frio por isso só olhou o tratado de relance antes de assinar não leu as letrinhas miúdas assim que a tinta secou um alegre Bismarck exclamou na sua cara ora pensei que eu não fosse encontrar um diplomata austríaco disposto a assinar esse documento os chineses têm um ditado vestir a máscara do porco para matar o tigre é uma referência a uma antiga técnica de caça em que o caçador se cobre com a pele e o focinho de um porco e sai gruindo o poderoso tigre pensa que um porco vem chegando deixa-o se aproximar saboreando a perspectiva de uma refeição fácil mas é o caçador quem ri por último mascarar-se de porco funciona muito bem com quem como os tigres é muito arrogante e seguro de si quanto mais eles acham que é fácil apanhar você mais facilmente você vira a mesa este truque também é útil se você for ambicioso mas ocupa uma posição inferior na hierarquia aparentar ser menos inteligente do que é até meio tolo é o disfarce perfeito pareço um porco inofensivo e ninguém acreditará que tem ambições perigosas podem até promovê-lo pois você parece tão agradável e subserviente Cláudio antes de se tornar imperador de Roma e o príncipe da França que mais tarde se tornou Luís XIII usavam esta tática quando seus superiores desconfiavam de que tinham pretensões ao trono bancando os tolos quando jovens eles foram deixados em paz quando chegou a hora de atacar e agir com vigor e decisão eles apanharam todos desprevenidos a inteligência é a qualidade óbvia para ser minimizada mas por que parar por aí? gosto e sofisticação estão no mesmo nível da inteligência na escala das vaidades faça as pessoas se sentirem mais sofisticadas do que você e elas baixarão a guarda como Arnold e Sleck sabiam um ar de total ingenuidade funciona as mil maravilhas aqueles elegantes financistas estavam rindo pelas suas costas mas no final quem riu por último? deixe sempre as pessoas acreditarem que são mais espertas e mais sofisticadas do que você elas o manterão por perto porque você as faz se sentir melhor e quanto mais você ficar por perto mais chances terá de enganá-las imagem o gambá fingindo-se de morto o gambá se faz de idiota muitos predadores o deixaram em paz por isso quem acreditaria que uma criaturinha tão feia burra e nervosa seria capaz de tamanha fraude? autoridade saiba usar a burrice o homem sábio usa esta carta às vezes há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada você não precisa ser ignorante basta ser capaz de fingir que é não é muito bom ser sábio entre tolos e lúcido no meio de lunáticos quem se faz de tolo não é tolo a melhor maneira de ser bem recebido por todos é fingindo ser um grande idiota Baltasar Graciã 1601-1658 o inverso raramente vale a pena revelar a verdadeira natureza da sua inteligência você deve criar o hábito de minimizá-la sempre se as pessoas inadvertidamente ficarem sabendo da verdade que você é mesmo mais esperto do que parece vão admirá-lo ainda mais por ser discreto e não ficar se exibindo no início da sua ascensão é claro você não pode bancar o idiota é bom deixar que seus chefes saibam sutilmente que você é mais esperto do que os seus concorrentes à medida que você for subindo entretanto tente brilhar menos existe no entanto uma situação em que vale a pena fazer o contrário quando você pode encobrir uma trapaça demonstrando inteligência quando se trata de esperteza como na maioria das coisas o importante são as aparências se você parece ter autoridade e conhecimento as pessoas acreditarão no que você diz e isto pode servir para livrá-lo de uma enrascada certa vez o marchand Joseph de Wynne estava numa festa em Nova York na casa de um magnata a quem acabara de vender um quadro de dirê por um preço altíssimo um dos convidados era um jovem crítico de arte francês que parecia extremamente culto e seguro de si querendo impressioná-lo a filha do magnata lhe mostrou dirê que ainda não estava pendurado na parede o crítico estudou alguns minutos depois disse sabe não acho que isto seja um dirê ele seguiu a jovem quando ela foi correndo contar para o pai sabe meu jovem que pelo menos uns 20 especialistas em arte aqui na Europa foram consultados também e disseram que o quadro não é autêntico e agora você cometeu o mesmo engano o seu tom confiante e o ar de autoridade intimidaram o francês que se desculpou pelo erro de vem sabia que o mercado de arte estava inundado de fraudes e que muitos quadros tinham sido falsamente atribuídos a antigos mestres ele fazia o possível para distinguir o verdadeiro do falso mas no afã de vender uma obra com frequência exagerava sua autenticidade o importante para ele era que o comprador acreditasse que tinha comprado um dirê e que o próprio de vem convencesse todos da sua perícia com seu ar de impecável autoridade por isso é importante ser capaz de bancar o professor quando necessário e não impor aos outros essa atitude à toa notas ora não há nada que um homem se orgulhe mais do que da sua capacidade intelectual pois é ela que o coloca no comando do mundo animal é muita imprudência deixar que alguém o veja como decididamente superior nesse ponto e deixar que outras pessoas vejam isso também por conseguinte embora a classe social e o dinheiro possam sempre contar com um tratamento privilegiado na sociedade com isso a capacidade intelectual não pode contar o maior favor que podem prestar à inteligência é ignorá-la e se as pessoas a percebem é porque a consideram uma impertinência ou algo a que o seu possuidor não tem nenhum direito legítimo e do qual ele apenas ousa se orgulhar e em retaliação e vingança por sua conduta as pessoas secretamente tentam humilhá-lo de alguma outra forma e só demoram para fazer isso é só porque esperam pela ocasião mais adequada um homem pode ser o mais humilde possível nesse sentido e ainda assim dificilmente conseguirá que as pessoas lhe perdoem o pecado de se colocar intelectualmente acima delas em Guardian of Roses Sadi observa você deveria saber que os tolos são cem vezes mais avessos a se encontrar com o sábio do que o sábio tem disposição para estar em companhia de tolos por outro lado ser idiota é uma recomendação verdadeira pois assim como o calor é agradável ao corpo também é agradável a mente sentir a sua superioridade e o homem procura a companhia que vai lhe dar essa sensação tão instintivamente quanto ele se aproxima da lareira ou caminha no sol quando quer se aquecer mas isto significa que ele não agradará por sua superioridade e se um homem quer agradar deve ser intelectualmente inferior Arthur Schopenhauer 1788-1860 fim de notas pasta 22 lei 22 use a tática da rendição transforme a fraqueza em poder julgamento se você é o mais fraco não lute só por uma questão de honra é preferível se render rendendo se você tem tempo para se recuperar tempo para atormentar e irritar o seu conquistador tempo para esperar que ele perca o seu poder não lhe dê a satisfação de lutar e derrotar você renda-se antes oferecendo a outra face você o enraivece e desequilibra faça da rendição um instrumento de poder a lei transgredida a ilha de melos situa-se estrategicamente no coração do mediterrâneo na antiguidade clássica a cidade de Atenas dominava o mar e as regiões litorâneas ao redor da Grécia mas foi esparta no Peloponeso quem primeiro colonizou melos durante a guerra do Peloponeso portanto os melianos se recusaram a firmar aliança com Atenas permanecendo fiéis a mãe esparta em 416 a.C. os atenienses enviaram uma expedição contra melos antes de atacar entretanto eles despacharam uma delegação para convencer os melianos a se renderem e se aliarem para evitar a devastação e a derrota vocês sabem tão bem quanto nós disseram os delegados que o critério de justiça depende da capacidade de constrangimento do poder e que de fato o forte faz o que tem poder para fazer e o fraco aceita o que tem de aceitar quando os melianos responderam que isso negava a noção de jogo limpo os atenienses disseram que os que detinham o poder determinavam o que era justo e o que não era os melianos argumentaram que esta autoridade pertencia aos deuses não aos mortais nossa opinião sobre os deuses e nosso conhecimento dos homens respondeu um membro da delegação ateniense nos leva a concluir ser uma lei geral e necessária da natureza dominar tudo que for possível os melianos não cederam esparta eles insistiram viria em sua defesa os atenienses retrucaram que os espartanos eram um povo prático conservador e não ajudariam melos porque não ganhariam nada com isso pelo contrário perderiam finalmente os melianos começaram a falar de honra e do princípio de resistência à força bruta não se deixe seduzir por uma falsa noção de honra disseram os atenienses a honra em geral leva os homens à ruína quando se vêem diante de um perigo óbvio que de alguma forma fere o seu orgulho não há nada de desonroso em ceder a maior cidade da élade quando ela lhe oferece termos tão razoáveis encerrou-se o debate os melianos discutiram a questão entre eles e decidiram confiar na ajuda dos espartanos na vontade dos deuses e na justiça da sua causa delicadamente recusaram a oferta de Atenas poucos dias depois os atenienses invadiram melos os melianos lutaram com nobreza mesmo sem os espartanos que não apareceram para ajudar foram necessárias várias tentativas até os atenienses conseguirem cercar a principal cidade eles mataram todos os homens em idade militar que conseguiram capturar venderam as mulheres e crianças como escravos e repovoaram a ilha com seus próprios colonizadores apenas um punhado de melianos sobreviveu interpretação os atenienses foram dos povos mais pragmáticos da história e argumentaram com os melianos da maneira mais pragmática possível se você é a parte mais fraca não lucrará nada metendo-se numa briga inútil ninguém aparece para ajudar os fracos isso só traz prejuízo os fracos estão sozinhos e devem se entregar lutar não lhe dará nada além do martírio e muita gente que não acredita na sua causa morrerá fraqueza não é pecado e pode até se tornar uma força se você aprender a jogar corretamente se os melianos tivessem se rendido logo teriam conseguido sutilmente sabotar os atenienses ou se aproveitar ao máximo da aliança e depois cair fora quando os atenienses estivessem enfraquecidos como de fato aconteceu vários anos depois a sorte muda e os poderosos quase sempre são derrubados a rendição disfarça um grande poder despertando a complacência do inimigo você tem tempo para se recuperar tempo para ir minando o terreno tempo para se vingar não sacrifique este tempo em troca do mérito de participar de uma batalha da qual não sairá vencedor os fracos jamais cedem quando deveriam cardeal de rets 1613 1679 a lei observada em algum momento na década de 1920 o escritor alemão berthold brest se converteu ao comunismo a partir daí suas peças ensaios e poemas refletiam seu fervor revolucionário e em geral ele tentava declarar a sua ideologia da forma mais clara possível quando hitler subiu ao poder na alemanha brest e seus colegas comunistas eram homens marcados ele tinha muitos amigos nos estados unidos americanos que simpatizavam com suas crenças assim como colegas intelectuais alemães que tinham fugido de hitler em 1941 por conseguinte brest emigrou para os estados unidos estabelecendo-se em los angeles onde esperava ganhar a vida na indústria de filmes durante alguns anos brest escreveu roteiros de filmes com tendências nitidamente anticapitalistas mas fez pouco sucesso em hollywood e em 1947 terminada a guerra ele resolveu voltar para a europa naquele mesmo ano entretanto a comissão de atividades anti-americanas do congresso dos estados unidos iniciou as suas investigações sobre uma suposta infiltração comunista em hollywood começar a colher informações sobre brest que tinha tão abertamente defendido o marxismo e no dia 19 de setembro de 1947 um mês antes da data planejada para deixar os estados unidos ele foi intimado a se apresentar à comissão além de brest vários outros roteiristas produtores e diretores também foram chamados e o grupo ficou conhecido como os 19 de hollywood antes de ir para o washington os 19 de hollywood se reuniram para decidir sobre um plano de ação a abordagem deveria ser de confronto em vez de responder sobre suas filiações ou não ao partido comunista eles leriam declarações preparadas com antecedência contestando a autoridade da comissão e argumentando que suas atividades eram inconstitucionais mesmo que a estratégia significasse serem todos presos daria publicidade para a causa brest discordou de que adiantava perguntou ele bancar os mártires e conquistar um pouquinho da simpatia do público se nisso eles perderiam a possibilidade de futuramente encenar suas peças e vender seus roteiros ele tinha certeza de que todos eram mais inteligentes do que os membros da comissão porque se rebaixar ao nível do adversário discutindo com ele porque não passar sutilmente a perna no adversário fingindo se render os 19 de hollywood escutaram o que brest tinha a dizer mas mantiveram seu plano deixando-o livre para fazer o que quisesse a comissão finalmente intimou brest a comparecer no dia 30 de outubro esperavam esperavam que ele agisse como os outros do grupo dos 19 de hollywood que haviam prestado declarações antes dele discutir recusar-se a responder desafiar o direito da comissão de realizar a sua auditoria e até gritar e vociferar insultos mas para sua surpresa brest foi a própria imagem da sociabilidade estava de terno coisa rara fumou um charuto tinha ouvido dizer que o presidente da comissão era apaixonado por charutos respondeu com educação as perguntas que lhe fizeram e se rendeu a autoridade deles ao contrário das outras testemunhas brest respondeu quando lhe perguntaram se pertencia ao partido comunista não era membro disse o que era verdade alguém da comissão lhe perguntou é verdade que o senhor escreveu várias peças revolucionárias brest tinha escrito muitas peças com claras mensagens comunistas mas respondeu eu escrevi vários poemas canções e peças na luta contra Hitler e é claro fui contra a derrubada do seu governo esta declaração passou incontestada o inglês de brest era mais do que suficiente mas ele usou o intérprete durante todo o depoimento tática que lhe permitiu fazer jogos de palavras sutis se os membros da comissão viam tendências comunistas em versos das edições inglesas de seus poemas ele os repetia em alemão para o intérprete que depois os retraduzia e de certa forma eles surgiam inofensivos num determinado momento um dos participantes da comissão leu em voz alta um dos poemas revolucionários de brest na sua versão inglesa e perguntou se eram dele não respondeu eu escrevi um poema em alemão que é muito diferente disso aí as respostas evasivas do autor deixaram a comissão frustrada mas seus modos gentis e a forma como ele reconheceu a autoridade deles impossibilitou que ficassem zangados com ele com uma hora só de interrogatório a comissão se deu por satisfeita muito obrigado disse o presidente você é um bom exemplo para as outras testemunhas não só o deixaram livre como ofereceram ajuda caso surgisse algum problema com os funcionários da imigração que talvez tivessem as suas próprias razões para detê-lo no dia seguinte brest deixou os estados unidos para sempre interpretação a abordagem contestadora dos 19 de hollywood despertou muita simpatia e anos depois eles conseguiram de uma certa forma se vingar através da opinião pública mas foram também para a lista negra e perdendo muitos anos preciosos de trabalho lucrativo brest por outro lado manifestou seu desagrado diante da comissão de uma forma mais indireta não mudou suas crenças nem comprometeu seus valores mas durante o seu breve depoimento foi ele que se manteve na posição mais vantajosa parecendo ceder enquanto o tempo todo confundia a comissão com respostas vagas mentiras que ninguém contestava porque estavam envoltas em enigmas e jogos de palavras no final ele continuou livre para escrever seus textos revolucionários em vez de ficar preso ou detido nos Estados Unidos mesmo tendo zombado sutilmente da comissão ou da sua autoridade com uma pseudo-obediência lembre-se quem está tentando exibir a sua autoridade ilude-se facilmente com a tática da rendição se você se mostra submisso eles se sentem importantes contentes porque estão sendo respeitados tornam-se alvos mais fáceis para um contra-ataque ou para uma zombaria dissimulada como fez Brecht ao avaliar o seu poder ao longo do tempo não sacrifica a capacidade de manobra a longo prazo pelas glórias efêmeras do martírio quando o grande senhor passa o camponê sábio se inclina profundamente e peida em silêncio provérbio etíope as chaves do poder o que nos causa problemas na esfera do poder é quase sempre a nossa própria reação exagerada aos movimentos de nossos inimigos e rivais esse exagero cria dificuldades que teríamos evitado se fôssemos mais sensatos tem também o efeito ricochete interminável pois o inimigo vai reagir com o mesmo exagero como os atenienses fizeram com os melianos o nosso primeiro instinto é sempre o de reagir enfrentar a agressão com outra agressão mas da próxima vez que alguém lhe der um empurrão e você perceber que está começando a reagir experimente isto não resista nem brigue ceda dê outra face curve-se verá que isso quase sempre neutraliza o comportamento deles eles esperavam até queriam que você reagisse com energia e foram portanto apanhados desprevenidos e a sua não resistência os deixou confusos na verdade ao ceder você passa a controlar a situação porque isso faz parte de um plano maior para que eles acreditem que o derrotaram esta é a essência da tática da rendição no íntimo você permanece firme mas por fora você se inclina sem mais motivos para se zangar seus adversários ficam confusos é improvável que reajam com mais violência o que exigiria de você uma reação em vez disso você tem tempo e espaço para armar um contra-movimento para derrubá-los no confronto entre o inteligente e o bruto agressivo a tática da rendição é a melhor arma mas é preciso ter autocontrole quem se rende de fato perde a liberdade e pode ser esmagado pela humilhação da derrota você deve se lembrar de só parecer que está se rendendo como um animal que se finge de morto para salvar a pele vimos que é melhor se render do que brigar diante de um adversário mais forte da garantia de uma derrota quase sempre é melhor se render do que sair correndo na hora a fuga pode ser a salvação mas o agressor acabará alcançando você rendendo-se entretanto você terá a oportunidade de se enroscar no inimigo e atacá-lo com unhas e dentes bem de perto em 473 a.C. na antiga China o rei Gojian de Yue sofreu uma terrível derrota nas mãos do governante de Wu na batalha de Fujial Gojian quis fugir mas um conselheiro lhe disse para se render e se colocar a serviço do governante de Wu posição que lhe permitiria estudar o sujeito e planejar uma vingança decidido a seguir o conselho Gojian deu ao governante todas as suas riquezas e foi trabalhar nos estábulos do conquistador como seu criado mais simples passou três anos se humilhando diante do governante que finalmente satisfeito com a sua lealdade permitiu que ele voltasse para casa secretamente entretanto Gojian naqueles três anos colheu informações e armou uma vingança durante uma terrível seca que assolou Wu e o reino civil enfraquecido por rebeliões internas ele armou um exército invadiu e venceu com facilidade este é o poder da rendição você fica com tempo e flexibilidade para armar um contra-ataque devastador fugindo Gojian teria perdido esta chance quando o comércio exterior começou a ameaçar a independência do Japão em meados do século XIX os japoneses discutiram como derrotar os estrangeiros o ministro Hota Masai-yoshi escreveu um memorando em 1857 que influenciou a política japonesa durante muitos anos estou portanto convencido de que a nossa política deveria ser fazer alianças cordiais enviar navios a todos os países estrangeiros e fazer comércio com eles copiar os estrangeiros naquilo que eles fazem melhor reparando assim as nossas próprias deficiências incentivando a nossa força nacional e complementando nossos armamentos e submeter assim gradualmente os estrangeiros a nossa influência até que no final todos os países do mundo conheçam as bênçãos da perfeita tranquilidade e a nossa hegemonia seja reconhecida no mundo inteiro esta é uma aplicação brilhante da lei use a rendição para ter acesso ao inimigo aprenda com ele insinue-se lentamente conforme-se externamente aos seus hábitos mas no íntimo conserve a sua própria cultura no fim você sairá vitorioso pois enquanto ele o considera fraco e inferior e não toma nenhuma precaução para se defender você usa este tempo para se recuperar e ficar mais forte do que ele esta forma branda e permeável de invasão quase sempre é a melhor pois o inimigo nenhum motivo tem para reagir nada para se preparar ou resistir e se os japoneses tivessem resistido à influência ocidental pela força poderiam ter sofrido uma devastadora invasão que alteraria para sempre a sua cultura a rendição também é uma forma de você rir do inimigo de virar o poder contra eles mesmos como fez Brecht o romance A Brincadeira de Milan Kundera baseado nas experiências do autor numa colônia penal na Tchecoslováquia conta que os guardas da prisão organizaram uma corrida de revezamento guardas contra prisioneiros para eles esta era uma chance de exibir a sua superioridade física os prisioneiros sabiam que era para eles perderem por isso fizeram tudo para agradar fingindo um esforço exagerado enquanto mal se mexiam caindo no chão depois de correr só alguns metros capengando andando cada vez mais devagar enquanto os guardas disparavam na frente aceitando ao mesmo tempo participar da corrida e perder eles tinham obedecido aos guardas mas o excesso de obediência tornou o evento ridículo a ponto de arruiná-lo a super obediência a rendição nesse caso foi uma demonstração de superioridade ao inverso a resistência teria colocado os prisioneiros num ciclo de violências rebaixando-os ao nível de guardas a super obediência entretanto colocou os guardas numa situação ridícula mas eles não podiam punir justamente os prisioneiros que só fizeram o que eles tinham pedido o poder está sempre fluindo visto que o jogo é por natureza fluido e uma arena de lutas constantes quem está com o poder quase sempre acaba se encontrando na descida do pêndulo se você se vir temporariamente enfraquecido a tática da rendição é perfeita para levá-lo para cima de novo ela disfarça sua ambição ensina você a paciência e o autocontrole habilidade chave para o jogo e o coloca na melhor posição possível para tirar vantagem do súbito deslize do seu opressor se você foge ou revida não poderá vencer a longo prazo se você se rende é quase certo sair vitorioso imagem um carvalho o carvalho que resiste à ventania perde seus galhos um a um e sem mais nada para protegê-lo o tronco acaba se partindo o carvalho que se curva vive mais seu tronco engrossa suas raízes ficam mais profundas e tenazes autoridade ouviste-se o que foi dito olho por olho dente por dente eu porém vos digo não resistais ao perverso mas a qualquer que vos ferir a face direita voltai-lhe também a outra e ao que quer demandar convosco e tirar-vos a túnica deixai-lhe também a capa se alguém vos obrigar a andar uma milha ide com ele duas Jesus Cristo em Mateus 5.38.41 O inverso o objetivo da rendição é salvar a sua pele para quando você puder se firmar novamente é para evitar o martírio que alguém se rende mas há momentos em que o inimigo não descansa e o martírio parece ser a única escapatória além do mais se você estiver disposto a morrer outros poderão tirar do seu exemplo poder e inspiração mas o martírio o inverso da rendição é uma tática confusa pouco precisa e tão violenta quanto a agressão que ele combate para cada mártir famoso existem milhares que não inspiraram religiões nem rebeliões de forma que se o martírio às vezes confere um certo poder isso é imprevisível e o que é mais importante você não estará por aqui para usufruir desse poder e existe decididamente algo de egoísmo e arrogância nos mártires como se achassem que seus seguidores são menos importantes do que a sua própria glória quando o poder o abandona é melhor ignorar esta inversão da lei deixe para lá o martírio o pêndulo acaba oscilando para o seu lado novamente e você precisa estar vivo para ver isso notas o castanheiro e a figueira um homem em cima de uma figueira puxava para si galhos para colher os frutos maduros e colocando-os na boca destruí-los com seus dentes duros o castanheiro vendo isso esticou os longos galhos e num ruflar agitado exclamou ó figueira como a natureza deixou menos protegida do que eu veja como meus frutos doces ficam juntos e apinhados primeiro revestidos por uma capa macia sobre a qual se estende a casca dura mas delicada e não satisfeita com todo esse cuidado a natureza também nos deu espinhos afiados para que a mão do homem não nos machuque aí a figueira começou a rir e depois disse você sabe muito bem que o homem é tão engenhoso que é capaz de privá-lo também dos seus filhos mas no seu caso ele faz isso com pedras e varas e quando os frutos caem ele pisa sobre eles ou bate com as pedras para quebrar sua armadura enquanto eu sou tocada por suas mãos cuidadosas e nunca como você vê com brutalidade Leonardo da Vinci 1452-1519 Voltaire vivia exilado em Londres numa época em que estava no auge ser contra os franceses um dia caminhando pelas ruas ele se viu cercado por uma multidão irada enforquem-no enforquem o francês gritavam Voltaire calmamente se dirigiu à turba dizendo o seguinte ingleses desejam me matar porque sou francês já não fui punido o suficiente por não ter nascido em inglês a multidão aplaudiu as suas palavras sensatas e o escoltaram de volta aos seus alojamentos The Little Brown Book of Anodotes Clifton Fadman Edição 1985 Fim de notas Pasta 23 Lei 23 Concentre as suas forças Julgamento Preserve suas forças e sua energia concentrando-se no seu ponto mais forte Ganha-se mais descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra A profundidade derrota a superficialidade sempre Ao procurar fontes de poder para promovê-lo descubro um patrono-chave a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo A Lei Transgredida Na China no início do século VI antes de Cristo o reinado de Wu entrou em guerra com as províncias vizinhas do Reino Médio ao Norte Wu era uma potência em crescimento mas faltava-lhe a história e a civilização do Reino Médio durante séculos centro da cultura chinesa Ao derrotar o Reino Médio o rei de Wu elevaria instantaneamente o seu status A guerra começou com grandes fanfarras e várias vitórias mas logo mergulhou num atoleiro A vitória numa frente deixava os exércitos de Wu vulneráveis em outra O primeiro-ministro e conselheiro do rei Wu Tsu Hissiu alertou de que o exército bárbaro de Iue ao sul estava começando a notar os problemas do Reino de Wu e tinha intenções de invadi-lo O rei achou graça só mais uma vitória e o Grande Reino Médio seria seu No ano de 490 Wu Tsu Hissiu mandou o filho para um local seguro no Reino de Xie Ao fazer isso ele estava sinalizando ao rei que desaprovava a guerra e que acreditava que sua ambição egoísta estava conduzindo Wu à ruína O rei farejando uma traição atacou violentamente o ministro acusando-o de deslealdade e num acesso de cólera mandou que ele se matasse Wu Tsu Hissiu obedeceu mas antes de enterrar a faca no peito gritou arranque meus olhos e os dependure no portão de Wu para que eu possa ver a entrada triunfante de Yue Como Wu Tsu Hissiu previu em poucos anos um exército de Yue atravessou os portões de Wu quando os bárbaros rodearam o palácio o rei se lembrou das últimas palavras do seu ministro e sentiu o olhar descarnado assistindo a sua desgraça Incapaz de suportar a própria vergonha o rei se matou cobrindo o rosto para não ver o olhar de reprovação do seu ministro no outro mundo Interpretação A história de Wu é um paradigma de todos os impérios que encontraram a ruína querendo dar um passo maior que as pernas inebriados pelo sucesso e doentes de tanta ambição esses impérios se expandem em proporções grotescas e encontram a ruína total foi o que aconteceu com a antiga Atenas que desejou ardentemente a distante ilha da Sicília e acabou perdendo seu império os romanos ampliaram as suas fronteiras ocupando vastos territórios com isso tornaram-se mais vulneráveis e aumentaram as chances de invasão de outra tribo bárbara A expansão inútil levou seu império ao esquecimento Para os chineses o destino do reino de Wu serve de lição elementar sobre o que acontece quando você dispersa suas forças em várias frentes perdendo de vista os perigos distantes em prol do ganho presente Se não estiver correndo perigo de Sun Tzu não lute é quase uma lei física o que cresce desmesuradamente vai entrar em colapso A mente não deve vagar de um objetivo ao outro ou deixar que o sucesso a distraia de seu senso de propósito e limite O que se concentra o que é coerente e está conectado ao seu passado tem poder O que se dissipa divide e distende apodrece e vem ao chão Quanto mais ele cresce mais se esborracha A lei observada A família de banqueiros Rothschild começou humilde num gueto judeu de Frankfurt na Alemanha As rígidas leis da cidade impediam que os judeus se misturassem com quem não fosse do gueto Mas os judeus tinham transformado isso numa virtude Tornaram-se autoconfiantes e faziam questão de preservar sua cultura a qualquer custo Meyer Amschel o primeiro dos Rothschild a ficar rico emprestando dinheiro no fim do século XVIII compreendeu muito bem o poder que advém deste tipo de concentração e coesão Primeiro Meyer Amschel se aliou a uma família os poderosos príncipes de Tur und Taxis Em vez de espalhar seus serviços ele se transformou no principal banqueiro desses príncipes Segundo ele não confiava nenhum dos seus negócios a pessoas de fora usando apenas seus filhos e parentes próximos Quanto mais unida e entrelaçada a família mais poderosa ela seria Não demorou muito e os cinco filhos de Meyer Amschel estavam dirigindo os negócios e no seu leito de morte em 1812 Meyer Amschel se recusou a indicar um herdeiro principal organizando as coisas de forma que todos os filhos continuassem com a tradição da família permanecendo unidos e resistindo aos perigos da descentralização e da infiltração de estranhos Assim que os filhos de Meyer Amschel passaram a controlar os negócios da família concluíram que a chave para a fortuna em grande escala era garantir uma base nas finanças da Europa como um todo em vez de ficar preso a um país ou príncipe Dos cinco irmãos Nathan já estava negociando em Londres Em 1813 James se mudou para Paris Amschel continuou em Frankfurt Salomon se estabeleceu em Viena e Karl o mais novo foi para Nápoles Com todas as esferas de influência cobertas eles poderiam apertar o cerco aos mercados financeiros europeus Esta ampla rede é claro deixou os Rothschilds expostos exatamente àquele perigo sobre o qual o pai lhes alertara descentralização divisão dissensão Eles evitaram esse perigo e se estabeleceram como a maior potência na política e nas finanças da Europa recorrendo mais uma vez à estratégia do gueto excluindo estranhos concentrando suas forças os Rothschilds criaram o sistema de courrier mais rápido da Europa que lhes permitia saber as notícias antes de todos os seus concorrentes Eles mantinham um monopólio virtual das informações e suas comunicações e correspondências internas eram escritas no Idsch de Frankfurt e num código que só os irmãos conseguiam decifrar Não adiantava roubar informações ninguém as compreendia Até os banqueiros mais espertos não conseguem se entender no labirinto dos Rothschilds reconheceu um financista que tentou se infiltrar no clã Em 1824 James Rothschild decidiu que estava na hora de se casar e isto era um problema para os Rothschilds visto que significava incorporar um estranho no clã dos Rothschilds uma pessoa de fora que poderia trair seus segredos James portanto resolveu se casar dentro da família e escolheu a filha do seu irmão Salomon Os irmãos ficaram em êxtase era a solução perfeita para seus problemas de casamento A escolha de James tornou-se política familiar Dois anos depois Natan casou a filha com o filho de Salomon Nos anos seguintes os cinco irmãos arranjaram 18 casamentos entre seus filhos 16 foram contraídos entre primos e primeiro grau Somos como o mecanismo de um relógio Todas as partes são essenciais disse o irmão Salomon Como num relógio cada peça dos negócios girava com as outras e o funcionamento interno era invisível para o mundo que só via o movimento dos ponteiros Enquanto outras famílias ricas e poderosas sofrendo reveses irrecuperáveis durante a tumultuada primeira metade do século XIX os coesos Rothschild não só conseguiram preservar como expandiram a sua fortuna sem precedentes Interpretação Os Rothschild nasceram numa época estranha vinham de um lugar que não mudava há séculos mas viveram numa era que deu origem à Revolução Industrial a Revolução Francesa e a uma interminável série de rebeliões Os Rothschild conservaram vivo o passado resistiram aos modelos de dispersão da sua era e por isso são o símbolo da lei de concentração Ninguém melhor para representar isso do que James Rothschild o filho que se estabeleceu em Paris ao longo da sua vida James assistiu à derrota de Napoleão à restauração da monarquia Bourbon à monarquia burguesa de Orleans ao retorno a uma república e finalmente à coroação de Napoleão III Durante todo este tumulto os estilos e as modas francesas mudavam no ritmo implacável sem parecer uma relíquia do passado James guiava sua família como se o gueto continuasse vivo dentro deles ele manteve viva a coesão e a força interior do seu clã somente com essa âncora no passado a família foi capaz de prosperar em meio ao caos a concentração foi a base do poder da riqueza e da estabilidade dos Rothschild a melhor estratégia é ser sempre muito forte primeiro em geral depois no momento decisivo não há lei de estratégia melhor e mais simples do que manter as próprias forças concentradas em resumo o primeiro princípio é haja com a máxima concentração da guerra Carl von Clausewitz 1780 1831 as chaves do poder o mundo está passando por uma epidemia de divisões cada vez maiores dentro de países grupos políticos famílias até indivíduos estamos todos num estado de total distração e difusão mal conseguimos colocar nossas cabeças numa direção e já estamos sendo puxados para centenas de outras o nível de conflito no mundo moderno está mais alto do que nunca e já nos acostumamos com isso a solidão é uma forma de nos retirarmos para dentro de nós mesmos para o passado para formas mais concentradas de pensamento e ação como escreveu Schopenhauer o intelecto é uma medida de profundidade não uma medida de superficialidade Napoleão conhecia o valor de concentrar suas forças no ponto fraco do inimigo era o segredo do seu sucesso nos campos de batalha mas a sua força de vontade e a sua mente também estavam moldados segundo esta noção o propósito único a total concentração na meta e o uso destas qualidades contra pessoas menos concentradas pessoas distraídas a flecha acertará sempre o alvo e conquistará o inimigo Casanova atribuiu seu sucesso na vida a sua capacidade de se concentrar num único objetivo e forçar até ele ceder foi a sua capacidade de se entregar totalmente às mulheres que desejava que o tornava tão sedutor durante as semanas ou meses em que uma destas mulheres vivia na sua órbita ele não pensava em mais ninguém quando esteve preso nas traiçoeiras passagens do palácio dos doges em Veneza prisão de onde ninguém jamais escapara ele só pensava na fuga como seu único objetivo dia após dia uma mudança de cela que significou meses e meses de escavações inúteis não o desencorajou ele persistiu e acabou fugindo sempre acreditei escreveu ele mais tarde que se um homem coloca na cabeça que vai fazer uma coisa e se ele se ocupa exclusivamente disso acaba conseguindo por mais difícil que seja esse homem se tornará grão-vizir ou papa concentre-se numa única meta uma única tarefa e insista até conseguir no mundo do poder você está sempre precisando da ajuda dos outros em geral daqueles que tem mais poder do que você o tolo pula de um para o outro acreditando que sobreviverá se espalhando mas um dos corolários da lei de concentração é que se economiza muita energia e se obtém mais poder fixando-se numa única fonte adequada de poder o cientista Nikola Tesla se arruinou acreditando que conservaria a sua independência se não tivesse de servir a um único senhor ele até rejeitou a oferta de JP Morgan que lhe ofereceu um rico contrato no final a independência de Tesla significava que ele podia não depender de um único patrono mas estava sempre tendo de adular uma dúzia deles no final da vida ele percebeu o seu erro todos os grandes pintores e escritores renascentistas se debateram com este problema não mais do que o escritor seiscentista Pietro Aretino ao longo de toda sua vida Aretino passou pela indignidade de ter que agradar a este ou aquele príncipe ele acabou dando um basta e foi cortejar Carlos V prometendo ao imperador os serviços de sua poderosa pena finalmente ele descobriu a liberdade de servir a uma única fonte de poder Miguel Ângelo descobriu esta liberdade com o Papa Júlio II Galileu com os Médici no final o patrono único aprecia a sua lealdade e passa a depender dos seus serviços com o tempo o senhor serve ao escravo finalmente o poder está sempre concentrado em qualquer organização é inevitável que um pequeno grupo controle tudo e quase sempre não são aqueles com títulos no jogo do poder apenas o tolo golpeia aqui e ali sem fixar a sua meta é preciso descobrir quem controla as operações quem realmente dirige a cena por trás dos bastidores como Richelieu descobriu no início da sua ascensão ao topo do cenário político francês no início do século XVII não era o rei Luís XIII que decidia as coisas era a mãe dele portanto ele se ligou a ela e passou por cima de todos os níveis dos cortesãos direto para o topo basta encontrar petróleo uma vez sua riqueza e poder estão garantidos para o resto da vida imagem a flecha não se pode acertar dois alvos com uma só flecha se a mente devaga você não acerta o coração do inimigo mente e flecha tem de ser uma só apenas com muita concentração mental e física a sua flecha acertará o alvo bem no coração autoridade preze a profundidade mais do que a superficialidade a perfeição está na qualidade não na quantidade o superficial não sai da mediocridade e a desgraça dos homens com interesses amplos e generalizados é que enquanto desejam comandar tudo acabam não comandando nada a profundidade da fama e equivale ao heroísmo em questões sublimes Baltazar Graciã 1601-1658 o inverso a concentração pode ser perigosa e há momentos em que a dispersão é a tática adequada lutando contra os nacionalistas pelo controle da China Mao Tse Tung e os comunistas fizeram uma guerra de retração em várias frentes usando como suas principais armas a sabotagem e as emboscadas a dispersão costuma ser adequada para o lado mais fraco ela é de fato o princípio crucial das guerrilhas ao lutar contra um exército superior concentrando suas forças você só se torna um alvo mais fácil melhor se dispersar no cenário e frustrar seu inimigo com a intangibilidade da sua presença ligar-se a uma única fonte de poder tem um grande perigo se a pessoa morre vai embora ou cai em desgraça você sofre foi o que aconteceu com César Borja cujo poder vinha do pai o Papa Alexandre VI o Papa é que deu a César exércitos e guerras para travar em seu nome quando ele morreu de repente talvez envenenado César também estava morto tinha feito inimigos demais ao longo dos anos e agora não tinha mais a proteção do pai nos casos em que você pode precisar de proteção portanto quase sempre é melhor se ligar a várias fontes de poder e isso é bastante prudente em épocas de grandes tumultos e mudanças violentas ou quando seus inimigos são numerosos quanto mais patronos e senhores você tiver menor o risco que você corre se um deles perder o poder essa dispersão até permitirá que você jogue um contra o outro mesmo que você se concentre numa única fonte de poder continua tendo de ter cautela e se preparar para o dia em que o seu senhor o patrono não estiver mais aqui para protegê-lo finalmente exagerar num propósito único pode fazer de você um chato insuportável especialmente nas artes o pintor renascentista Paolo Uccello era tão obcecado com a perspectiva que suas pinturas chegam a parecer monótonas e falsas enquanto Leonardo da Vinci se interessava por tudo arquitetura pintura guerra escultura mecânica a descentralização foi a fonte do seu poder mas gênios assim são raros quanto ao restante de nós é melhor pender para o lado da profundidade notas o ganso e o cavalo um ganso que estava arrancando o capim no campo se sentiu ofendido com a presença de um cavalo que se alimentava perto dele e num tom sibilante falou sou certamente um animal mais nobre e perfeito do que você pois todo o âmbito e extensão das suas faculdades se limitam a um elemento eu posso pisar no solo como você além disso tenho asas com as quais posso me alçar aos ares e quando me apraz posso nadar em tanques e lagos e me refrescar nas águas frias tenho diferentes poderes como um pássaro um peixe e um quadrúpede o cavalo resfolegando com desdém retrucou é verdade que você habita três elementos mas não faz bela figura em nenhum deles você voa de fato mas o seu voo é tão pesado e deselegante que você não pode se considerar no mesmo nível da cotovia e da andorinha você pode nadar na superfície das águas mas não pode viver nelas como os peixes você não pode encontrar comida naquele elemento nem deslizar suavemente no fundo e quando você caminha ou melhor bamboleia no chão com seus pés largos seu pescoço comprido esticado assobiando para quem passa você provoca risos eu confesso que fui feito para andar só no chão como sou gracioso como meus membros são bem torneados como todo meu corpo é bem acabado como sou forte como é surpreendente a minha velocidade prefiro estar limitado a um elemento e ser admirado por isso do que ser um ganso em todos os outros fábios fábios fórum bocátio em chalcer doutor john eikin 1747 1822 cuidado para não dissipar os seus poderes lute constantemente para concentrá-los o gênio pensa que pode fazer tudo que vê os outros fazerem mas vai se arrepender de tanto desperdício Johann von Goethe 1749 1832 fim de notas pasta 24 lei 24 represente o cortesão perfeito julgamento o cortesão perfeito prospera no mundo onde tudo gira em torno do poder e da habilidade política ele domina a arte da dissimulação ele adula cede aos superiores e assegura o seu poder sobre os outros da forma mais gentil e dissimulada aprenda e aplique as leis da corte e não haverá limites para sua escalada na corte a corte é característica do ser humano estruturar uma sociedade palaciana em torno do poder no passado a corte se reunia em torno do governante e tinha muitas funções além de distrair o governante era uma forma de solidificar a hierarquia de realeza nobreza e classes superiores e manter os nobres ao mesmo tempo subordinados e próximos do governante que assim podia ficar de olho neles a corte serve ao poder de várias maneiras principalmente glorificando o governante proporcionando-lhe um microcosmo que deve se esforçar para agradá-lo ser um cortesão era um jogo arriscado um viajante árabe do século XIX na corte de Darfur onde hoje é o Sudão relatou que os cortesãos tinham de fazer tudo o que o sultão fizesse se ele se machucasse eles também tinham de se machucar se ele caísse do cavalo durante uma caçada eles caíam também tais mímicas apareceram nas cortes do mundo inteiro mais problemático era o perigo de desagradar ao governante um passo em falso significava morte ou exílio o cortesão bem sucedido tinha de fazer malabarismos agradar mas não muito obedecer mas de alguma forma se distinguindo dos outros cortesãos embora sem se destacar tanto a ponto de deixar o governante inseguro os grandes cortesãos ao longo da história dominaram a arte de manipular as pessoas eles fazem o rei se sentir mais rei eles fazem todos os outros temerem o seu poder são mágicos da aparência sabendo que quase tudo na corte é julgado pelo que parece ser os grandes cortesãos são graciosos e polidos sua agressividade é velada e indireta donos do mundo nunca dizem mais do que o necessário levando sempre a melhor num elogio ou insulto velado são imãs de prazer as pessoas querem ficar ao seu lado porque eles sabem agradar no entanto eles nunca adulam nem se humilham grandes cortesãos se tornam os favoritos do rei gozando dos benefícios dessa posição com frequência acabam mais poderosos do que o governante pois são os magos da acumulação de influência muitos hoje desprezam a vida na corte como uma relíquia do passado uma curiosidade histórica argumentam segundo Maquiavel como se os céus o sol os elementos e os homens tivessem mudado a ordem de seus movimentos e poder e fossem diferentes do que eram na antiguidade pode não haver mais rei sol mas ainda existe muita gente que acredita que o sol gira em torno delas a corte real pode ter mais ou menos desaparecido ou pelo menos ter perdido o seu poder mas cortes e cortesãos continuam existindo porque o poder ainda existe é raro hoje em dia pedir um cortesão que caia do cavalo mas as leis que governam a política da corte são eternas como as leis do poder há muito o que aprender portanto com os grandes cortesãos do passado e do presente as leis da política da corte evite a ostentação não é prudente ficar falando muito de si mesmo ou chamar muita atenção para o que você faz quanto mais você falar sobre seus feitos mais desconfiança despertará você pode também criar tanta inveja entre seus pares a ponto de induzir traições e punhaladas pelas costas tenha cuidado muito cuidado ao trombetear suas próprias conquistas e sempre fale menos de você do que dos outros é preferível a modéstia pratique o desinteresse nunca pareça estar se esforçando muito seu talento deve parecer fluir naturalmente com uma facilidade que faz as pessoas o tomarem por um gênio e não um viciado no trabalho mesmo quando alguma coisa exige muito suor faça com que pareça simples as pessoas preferem não ver o seu sangue suor e lágrimas o que é outra forma de ostentação é melhor que elas se encantem com seu estilo tranquilo de conseguir as coisas do que se perguntem por que isso está dando tanto trabalho seja frugal nos elogios pode parecer que seus superiores nunca se fartam de elogios mas o excesso até do que é bom desmerece o seu valor e também desperta a desconfiança nos seus pares aprenda a elogiar indiretamente reduzindo a importância da sua própria contribuição por exemplo para colocar o seu senhor em melhor situação providencie para ser notado existe aí um paradoxo você não pode se exibir descaradamente mas também deve se fazer notado na corte de Luís XIV a pessoa para quem o rei decidisse olhar subia instantaneamente de nível na hierarquia palaciana você não tem nenhuma chance de subir se o governante não o notar submerso no meio de todos os outros cortesãos esta tarefa exige muita arte no início quase sempre é uma questão de ser visto literalmente falando preste atenção a sua aparência física portanto e descubra como criar um estilo e uma imagem diferente sutilmente diferente altere o seu estilo e linguagem de acordo com a pessoa com quem está lidando a pseudo crença na igualdade a ideia de que falar e agir da mesma maneira com todos não importa o nível deles faz de você um modelo de pessoa civilizada é um terrível engano quem estiver abaixo de você tomará isso como uma forma de condescendência o que de fato é e os que estão acima de você ficarão ofendidos embora possam não admitir isso você deve mudar o seu estilo a sua maneira de falar de acordo com cada pessoa isto não é mentir é interpretar e interpretar é uma arte não um dom divino aprenda essa arte isto vale também para a grande variedade de culturas encontradas na corte moderna jamais jamais suponha que os seus critérios de comportamento e julgamento são universais não só é o auge do barbarismo não conseguir se adaptar a outra cultura como coloca você em desvantagem não seja o portador de más notícias o rei mato mensageiro que lhe traz más notícias é clichê mas é verdade você deve se esforçar e se necessário mentir e enganar para garantir que a sina do portador das más notícias caia sobre um colega jamais sobre você leve apenas boas notícias e a sua abordagem alegrará o senhor não finja amizade ou intimidade com o seu senhor ele não quer um amigo como subordinado ele quer um subordinado jamais se aproxime dele com um ara vontade cordial ou haja como se fossem muito amigos essa prerrogativa é dele se ele escolher lidar com você neste nível adote um ar circunspecto de intimidade ou então peque pelo excesso e deixe clara distância entre vocês dois não critique diretamente quem está acima de você pode parecer óbvio mas há ocasiões em que uma certa crítica é necessária ficar calado ou não dar nenhum conselho vai deixá-lo exposto a outros tipos de risco você deve aprender entretanto a dar o seu conselho ou fazer a sua crítica da forma mais indireta e polida possível pense duas vezes ou três para ter certeza de ter sido suficientemente indireto peque pela sutileza e gentileza seja frugal ao pedir um favor a quem está em posição superior a você nada irrita mais um senhor do que ter de negar um pedido isto desperta o seu sentimento de culpa e ressentimento peça favores o mais raramente possível e saiba quando parar melhor do que se fazer de suplicante é merecer os seus favores de forma que o governante os conceda de boa vontade mais importante não peça favores em nome de outra pessoa muito menos de um amigo não brinque com o gosto nem com a aparência o bom humor e a espirituosidade são qualidades essenciais para um bom cortesão e há momentos em que a vulgaridade é apropriada e interessante mas evite qualquer tipo de piada sobre gosto ou aparência duas áreas altamente sensíveis especialmente quando se trata de pessoas acima de você nem mesmo tente se não estiverem por perto vai cavar a sua própria sepultura não seja sarcástico expresse admiração pelo bom trabalho dos outros se você constantemente criticar seus iguais ou subordinados parte dessa crítica vai sobrar para você acompanhando como uma nuvem negra onde quer que você vá as pessoas vão resmungar a cada novo comentário cético e você as irritará ao expressar uma modesta admiração pelas conquistas dos outros você paradoxalmente chama atenção para as suas a sua capacidade de se surpreender e parecer sincero é um talento raro em extinção mas ainda muito valorizado tenha autocrítica o espelho é uma invenção milagrosa sem ele você cometeria grandes pecados contra a beleza e o decoro você também precisa de um espelho para suas ações ele pode às vezes vir na forma de outras pessoas que lhe dizem o que estão vendo em você mas esse não é o método mais confiável o espelho tem de ser você treinando a sua mente para se ver como os outros o veem suas atitudes estão muito obsequiosas está se esforçando muito para agradar parece desesperado por atenção dando a impressão de estar em declínio tem autocrítica e evitará uma montanha de disparates controle suas emoções como um ator numa grande peça você deve aprender a chorar e a rir por encomenda e na hora certa deve ser capaz tanto de disfarçar sua raiva e frustração quanto de fingir que está satisfeito e de acordo você deve saber controlar a expressão do seu próprio rosto pode chamar de mentira se quiser mas se preferir não fazer esse jogo e ser sempre honesto e direto não se queixe quando os outros o chamarem de antipático e arrogante entre no espírito da época uma leve afetação de uma era passada pode ser um charme desde que já tenham se passado no mínimo 20 anos usar a moda de 10 anos atrás é ridículo a não ser que você goste do papel de bobo da corte seu espírito e maneira de pensar devem estar atualizados mesmo que a moda agrida a sua sensibilidade pense muito à frente do seu tempo entretanto e ninguém o compreenderá não é uma boa ideia ficar muito em evidência nesta área no mínimo é mais vantajoso ser capaz de imitar o espírito da época seja uma fonte de prazer isto é importante uma lei óbvia da natureza humana nos faz fugir do que é desagradável e repugnante enquanto o charme e a promessa de prazer nos atraem como mariposas para a chama da vela seja a chama e você subirá no topo como a vida é tão cheia de coisas desagradáveis e o prazer é tão raro você se torna tão indispensável quanto comer e beber pode parecer óbvio mas o óbvio às vezes é ignorado ou desvalorizado há graduações nisso nem todos podem representar o papel do favorito pois nem todos foram abençoados com charme e inteligência mas todos nós podemos controlar nossas qualidades desagradáveis e obscurecê-las quando necessário o homem que conhece a corte é senhor dos seus gestos dos seus olhos e do seu rosto ele é profundo impenetrável ele dissimula maus ofícios sorri para os inimigos controla sua irritação disfarça suas paixões desmente o seu coração fala e age de modo diferente do que está sentindo Jean de Labrouillère 1645-1696 Cenas da vida na corte Atos exemplares e erros fatais Cena 1 Alexandre o Grande conquistador da bacia do Mediterrâneo e do Oriente Médio através da Índia teve o grande Aristóteles como tutor e mentor e ao longo de toda sua breve vida permaneceu fiel à filosofia e aos ensinamentos do seu mestre certa vez ele se queixou com Aristóteles de nas suas longas campanhas não ter com quem discutir assuntos filosóficos Aristóteles respondeu sugerindo que levasse Calistênis um ex-aluno seu e filósofo promissor junto com ele na próxima campanha Aristóteles tinha instruído Calistênis nas artes do bom cortesão mas o jovem secretamente as achava ridículas ele acreditava na filosofia pura nas palavras sem adornos em dizer a verdade nua e crua se Alexandre gostava tanto de aprender pensou Calistênis não se incomodaria se alguém lhe dissesse o que pensava durante uma das principais campanhas de Alexandre Calistênis disse demais o que pensava e Alexandre mandou matá-lo interpretação na corte honestidade é bobagem não seja tão autocentrado a ponto de acreditar que o senhor está interessado nas suas críticas mesmo que elas tenham fundamento cena 2 começando pela dinastia Han dois mil anos atrás os eruditos chineses compilaram uma série de textos chamados 21 histórias que são a biografia oficial de cada dinastia incluindo histórias estatísticas números de censos e crônicas de guerra cada história possui também um capítulo chamado ocorrências inusitadas e aqui entre as relações de terremotos e enchentes às vezes aparecem descrições de manifestações bizarras como ovelhas de duas cabeças gansos que vão para trás estrelas surgindo de repente em diferentes partes do céu e por aí vai os terremotos puderam ser historicamente conferidos mas os monstros e estranhos fenômenos naturais foram nitidamente inseridos de propósito e ocorriam sempre aglomerados o que isso queria dizer o imperador chinês era considerado mais do que um homem ele era uma força da natureza seu reino era o centro do universo e tudo girava ao seu redor ele personificava a perfeição do mundo criticá-lo ou alguns de seus atos era o mesmo que criticar a ordem divina nenhum ministro ou cortesão ousava abordar o imperador com a mais leve palavra de advertência mas imperadores falham e o reino sofria muito com seus erros inserir visões de fenômenos estranhos nas crônicas da corte era a única forma de avisá-los o imperador o imperador leria que os gansos estavam voando de trás para a frente e que as luas tinham saído de órbita e perceberia que estava sendo advertido seus atos estavam desequilibrando o universo e precisavam mudar interpretação para os cortesãos chineses era muito importante saber como aconselhar o imperador ao longo dos anos milhares deles tinham morrido tentando alertar ou aconselhar o seu senhor para serem seguras suas críticas tinham de ser indiretas mas se fosse indiretas demais não seriam ouvidas as crônicas foram a solução sem identificar ninguém como a origem da crítica tornando o conselho mais impessoal possível mas informando o imperador sobre a gravidade da situação o seu senhor não é mais o centro do universo mas continua achando que tudo gira em torno dele quando você eu critico ele vê a pessoa que faz a crítica e não a crítica em si como os cortesãos chineses você deve encontrar um jeito de sumir por trás do alerta use símbolos e outros métodos indiretos para pintar um quadro dos problemas futuros sem colocar em risco o seu pescoço cena 3 no início da sua carreira o arquiteto francês Jules Mansart foi chamado para projetar pequenos acréscimos ao palácio de Versalhes para o rei Luís XIV para cada projeto ele desejava as plantas certificando-se de estarem de acordo com as instruções de Luís depois ele as apresentava a sua majestade o cortesão Saint-Simon descreveu a técnica de Mansart para lidar com o rei a sua habilidade estava em mostrar ao rei plantas nas quais havia alguma imperfeição quase sempre tratando-se dos jardins que não eram a especialidade de Mansart o rei como Mansart esperava ia direto no problema e propunha uma solução quando Mansart então exclamava para todos ouvirem que ele jamais teria notado o problema que o rei tão magistralmente descobriu e solucionou ele explodia em palavras de admiração confessando que comparado ao rei ele não passava de um humilde aluno aos 30 anos de idade tendo usado esses métodos repetidas vezes Mansart recebeu uma encomenda real de grande prestígio embora menos talentoso e experiente do que vários outros desenhistas franceses ele foi encarregado de ampliar Versalhes a partir de então foi o arquiteto do rei interpretação quando o jovem Mansart tinha visto muitos artesãos reais a serviço de Luís XIV perderem seus postos não por falta de talento mas devido a uma mancada social que lhes custou muito caro ele não cometeria o mesmo engano Mansart sempre procurou deixar Luís satisfeito com ele mesmo sempre procurou alimentar a vaidade do rei da maneira mais pública possível não imagine que basta ter habilidade de talento na corte a arte do cortesão é mais importante do que o seu talento não gaste tanto tempo estudando a ponto de negligenciar o traquejo social e o mais importante é fazer o senhor parecer mais talentoso do que os outros cena 4 Jean-Baptiste Isabel foi o pintor extra-oficial da corte de Napoleão durante o congresso de Viena em 1814 quando Napoleão derrotado estava preso na ilha de Elba aqueles que iam decidir o futuro da Europa convidaram Isabel para imortalizar os eventos históricos num quadro épico quando Isabel chegou a Viena Thaler o principal negociador do lado dos franceses foi visitar o artista considerando-se o seu papel no processo o estadista explicou ele esperava ser a figura dominante no quadro Isabel cordialmente concordou dias depois o duque de Wellington principal negociador dos ingleses também foi procurar Isabel e disse quase a mesma coisa que Talleyrand o sempre polido Isabel concordou que o grande duque deveria ser o centro das atenções de volta ao estúdio Isabel ponderou sobre a questão se desse projeção a um dos dois homens causaria uma ruptura nas relações diplomáticas criando ressentimentos numa época em que a paz e a concórdia eram fundamentais mas quando o quadro finalmente foi mostrado tanto Talleyrand como Wellington se sentiram honrados e satisfeitos a obra retrata um grande saguão repleto de diplomatas e políticos de toda a Europa de um lado vê-se o duque de Wellington entrando na sala e todos os olhos se voltam para ele é o centro das atenções no centro propriamente dito do quadro está sentado Talleyrand interpretação quase sempre é muito difícil satisfazer um senhor mas contentar dois senhores de uma só vez exige o talento de um grande cortesão esses apuros são comuns na vida de um cortesão atendendo um ele desagrada outro você deve encontrar um meio de navegar entre Sila e Caribides com segurança os senhores devem receber o que lhes é devido jamais inadvertidamente desperte o ressentimento de um ao agradar ao outro cena 5 George Brumel também conhecido como Bo Brumel ou Belo Brumel ficou famoso no final do século 18 por sua extrema elegância pela popularização das fivelas nos sapatos logo imitadas por todos os dandes e por sua habilidade com as palavras sua casa em Londres era o lugar elegante da cidade e Brumel era a autoridade máxima quando se tratava de moda se ele não gostasse dos seus sapatos você imediatamente se livrava deles e ia comprar logo seja lá o que fosse que ele estivesse usando foi ele quem aperfeiçoou a arte do nó da gravata dizem que Lord Byron passava noites na frente do espelho tentando descobrir o segredo da perfeição dos nós de Brumel um dos maiores admiradores de Brumel era o príncipe de Gales que se julgava um jovem elegante ligando-se a corte do príncipe e com uma pensão real Brumel em breve estava tão certo da sua própria autoridade ali que começou a fazer piada sobre os quilos a mais do príncipe referindo ao seu anfitrião como Big Ben visto que a esbeuteza era uma qualidade importante para um dande esta era uma crítica mortal à mesa do jantar certa vez quando o serviço estava demorando Brumel disse para o príncipe toque o sino Big Ben o príncipe tocou mas quando o valete chegou ele o mandou mostrar a porta da rua a Brumel e nunca mais admiti-lo ali dentro apesar de cair em desgraça com o príncipe Brumel continuou tratando todos à sua volta com arrogância sem o patrocínio do príncipe de Gales para sustentá-lo ele se atolou em dívidas enormes mas continuou insolente e logo ninguém mais queria saber dele morreu na mais triste pobreza sozinho e mentalmente perturbado interpretação a soberba espirituosidade de Brumel foi uma das qualidades que o fizeram estimado pelo príncipe de Gales mas nem mesmo ele o árbitro do bom gosto e da moda conseguiu escapar impunemente a uma brincadeira com a aparência do príncipe ainda mais por ter sido na sua frente não brinque com a gordura de ninguém mesmo de forma indireta e particularmente se for o seu senhor os asilos para indigentes estão repletos de pessoas que brincaram assim as custas dos seus senhores cena 6 o papa urbano oitavo queria ser lembrado por sua habilidade como poeta que infelizmente na melhor das hipóteses era medíocre em 1629 o duque francesco deste conhecendo as pretensões literárias do papa enviou o poeta fulvio teste como seu embaixador ao vaticano uma das cartas de teste ao duque revela porque foi escolhido quando acabamos a nossa discussão eu me ajoelhei para partir mas sua santidade fez um sinal e se encaminhou para o outro quarto onde dorme e depois de procurar numa mesinha pegou um maço de papéis e então virando-se para mim com um sorriso disse queremos que vossa senhoria ouça algumas das nossas composições e de fato ele leu para mim dois longos poemas pindáricos um louvando a virgem santíssima e o outro falando da condessa matilde não sabemos exatamente o que teste achou destes poemas tão longos visto que seria perigoso para ele emitir abertamente a sua opinião mesmo numa carta mas ele continuou escrevendo eu no mesmo estado de espírito comentei cada um dos versos tecendo os devidos elogios e tendo beijado o pé de sua santidade em agradecimento por um sinal tão inusitado de benevolência a leitura dos poemas saí semanas depois quando o próprio duque foi visitar o papa ele deu um jeito de recitar versos inteiros de seu poema elogiando-o bastante para deixar o papa tão jubiloso que pareceu perder a cabeça interpretação em questões de gosto você nunca será obsequioso demais com seu senhor o gosto é uma das partes mais melindrosas do ego jamais empugne ou questione o gosto do senhor sua poesia sublime sua roupa impecável e seus modos um modelo para todos cena 7 uma tarde na antiga china xao que governou o han de 358 a 333 antes de cristo bebeu demais e pegou no sono nos jardins do palácio o guardador da coroa cuja única tarefa era cuidar do adorno de cabeça do governante passou pelo jardim e viu que o seu senhor dormia sem casaco como estava começando a esfriar o guardador da coroa colocou o seu próprio casaco sobre o governante e foi embora quando xao acordou e viu o casaco em cima dele perguntou aos seus assessores quem colocou mais roupa sobre meu corpo o guardador da coroa responderam o governante imediatamente mandou chamar o seu guardador de casacos oficial e o puniu por ter negligenciado seus deveres mandou chamar também o guardador da coroa a quem mandou decapitar interpretação não passe dos seus limites faça o que lhe mandaram fazer o melhor possível e nada mais do que isso a ideia que fazendo mais você estará fazendo melhor é uma asneira muito comum não é bom parecer que está se esforçando demais é como se você estivesse encobrindo alguma deficiência cumprir uma tarefa que não lhe foi solicitada só faz as pessoas desconfiarem se você é guardador de coroas cuide da coroa economize o seu excesso de energia para quando não estiver na corte cena 8 certo dia para se distrair o pintor italiano renascentista Fra Filippo Lippi 1406 1469 e alguns amigos foram velejar num barquinho em Ancona foram capturados por duas galés mouras que os carregaram acorrentados para a barbárie onde foram vendidos como escravos durante 18 longos meses Filippo labutou sem esperanças de voltar para a Itália Filippo viu o homem que o comprara passar por ele várias vezes e um dia resolveu fazer um esboço para um retrato dele usando um pedaço de carvão da fogueira ainda acorrentado ele encontrou uma parede branca onde desenhou um retrato em tamanho natural do seu dono em roupas mouras o dono logo soube disso pois ninguém por ali jamais vira tal habilidade para o desenho parecia um milagre um dom divino o desenho agradou tanto ao dono que ele na mesma hora libertou Filippo e lhe deu emprego na sua corte todos os grandes homens da costa da barbárie iam ver os magníficos retratos coloridos que Fra Filippo começou a fazer e finalmente em gratidão pela fama que isso lhe trouxe o dono de Filippo devolveu o artista ação e salvo para a Itália interpretação nós que trabalhamos para os outros de certa forma fomos capturados por piratas e vendidos como escravos mas como Fra Filippo embora num grau menor a maioria de nós possui algum dom algum talento uma habilidade para fazer alguma coisa melhor do que as outras pessoas dê de presente o seu talento para o seu senhor e você se elevará acima dos outros cortesãos deixe que ele fique com o crédito se necessário será por pouco tempo use-o como degrau como uma forma de exibir o seu talento e acabar comprando a sua liberdade cena 9 um criado de Alfonso I de Aragão certa vez lhe contou que tinha tido um sonho na noite anterior Alfonso o presenteava com armas cavalos e roupas Alfonso homem generoso e nobre achou que seria divertido realizar este sonho e prontamente deu ao criado aqueles presentes pouco depois o mesmo criado anunciou a Alfonso que tinha tido mais um sonho e que neste Alfonso lhe dera uma pilha considerável de florins de ouro o rei sorriu e disse não acredite mais em sonhos eles mentem interpretação ao lidar com o primeiro sonho do criado Alfonso permaneceu no controle ao realizar ao realizar um sonho ele reivindicou para si um poder divino ainda que de uma maneira suave e espirituosa no segundo sonho entretanto a aparência de magia se foi tudo não passou de uma feia tentativa de fraude não peça demais portanto e saiba quando parar dar é prerrogativa do senhor dar quando ele quer e o que ele quer e fazer isso sem ser solicitado não lhe dê chance de negar os seus pedidos é melhor receber favores por merecê-los para que sejam dados sem você pedir cena 10 o grande pintor de paisagens inglês J.M.W. Turner 1775 1851 ficou conhecido por sua técnica no uso das cores que ele aplicava com muito brilho e uma estranha iridescência a cor nos seus quadros era tão surpreendente que os outros artistas não queriam suas obras penduradas ao lado dos quadros dele tudo ficava inevitavelmente apagado o pintor Sir Thomas Lawrence certa vez teve o azar de ver a obra prima de Turner Cologne por uma exposição entre dois quadros seus Lawrence queixou-se amargamente ao dono da galeria que não lhe deu ouvidos afinal de contas alguém tinha de pendurar seus quadros ao lado dos de Turner mas Turner soube das queixas de Lawrence e antes da inauguração apagou um pouco o céu dourado brilhante em Cologne tornando-o tão monótono quanto o de Lawrence um amigo de Turner que viu o quadro procurou horrorizado o artista o que fez com seu quadro disse ele ora o pobre do Lawrence estava tão infeliz Turner retrucou é só negro de fumo eu limpo depois da exposição interpretação muitas das preocupações de um cortesão tem a ver com o senhor onde reside a maioria dos perigos mas é um engano imaginar que o senhor é o único a determinar o seu destino seus iguais e subordinados também fazem o seu papel a corte é um vasto viveiro de ressentimentos medos e muita inveja é preciso acalmar todos aqueles que um dia possam vir a prejudicar você desviando seus ressentimentos e invejas e direcionando a hostilidade deles para outras pessoas Turner eminente cortesão sabia que a sua sorte e fama dependiam dos seus colegas pintores assim como de seus marchãs e patronos quantas personalidades ilustres foram derrubadas por colegas invejosos é melhor apagar temporariamente seu brilho do que sofrer as pedradas da inveja cena 11 Winston Churchill era um artista amador e depois da primeira guerra mundial suas pinturas se tornaram peças de coleção o editor americano Henry Lutz criador das revistas Time e Life tinha nas paredes de seu escritório particular em Nova York uma paisagem de Churchill certa vez numa turnê pelos Estados Unidos Churchill estava no escritório de Lutz e os dois examinaram juntos o quadro o editor observou o quadro é bom mas acho que precisa de alguma coisa em primeiro plano uma ovelha talvez para o horror de Lutz a secretária de Churchill ligou para ele no dia seguinte e pediu para mandar o quadro para Londres Lutz mandou mortificado com a possibilidade de ter ofendido o ex-primeiro-ministro dias depois entretanto o quadro estava de volta mas com uma ligeira alteração uma única ovelha pastava pacificamente em primeiro plano interpretação em estatura e fama Churchill estava acima de Lutz mas Lutz sem dúvida era um homem de poder portanto vamos imaginar uma leve igualdade entre os dois mesmo assim o que Churchill tinha a temer de um editor americano por que inclinar-se diante da crítica de um diletante uma corte neste caso todo mundo de diplomatas e estadistas internacionais e também de jornalistas que os cortejam é um espaço de mútuas dependências não é sensato insultar ou ofender o gosto de pessoas de poder mesmo que estejam abaixo ou no mesmo nível que você se um homem como Churchill é capaz de engolir as críticas de um homem como Lutz ele se mostra um cortesão ímpar talvez o fato de ter corrigido o quadro sugerisse uma certa condescendência também mas ele fez isso com tanta sutileza que Lutz nem percebeu e Mitch Churchill coloque a ovelha é sempre vantajoso representar o cortesão prestativo mesmo quando você não está servindo a nenhum senhor o delicado jogo de cortejar um alerta Talleyham foi um consumado bajulador especialmente ao servir ao seu senhor Napoleão quando os dois estavam começando a se conhecer Napoleão certa vez disse de passagem vou almoçar na sua casa um dia desses Talleyham tinha uma casa em Euteil nos subúrbios de Paris ficaria encantado monge general retrucou o ministro e como minha casa fica próxima de Bois de Boulogne o senhor poderá se distrair praticando tiro ao alvo à tarde não gosto de atirar disse Napoleão mas gosto muito de caçar tem javalis no Bois de Boulogne Napoleão vinha da Córcega onde a caça ao javali é um esporte muito apreciado ao perguntar se existiam javalis num parque de Paris ele se mostrou ainda um homem provinciano quase um caipira Talleyham não riu entretanto mas não conseguiu resistir a uma piada sobre o homem que agora era seu superior na política embora não no sangue e na nobreza visto que Talleyham era de uma família aristocrática antiga a pergunta de Napoleão portanto ele respondeu simplesmente poucos mon general mas aposto que o senhor dará um jeito de encontrar um foi combinado que Napoleão chegaria à casa de Talleyham no dia seguinte às sete horas e ficaria a manhã inteira lá a caça ao javali seria de tarde durante toda a manhã o excitado general só fazia perguntar sobre a caça ao javali enquanto isso Talleyham mandou seus criados escondidos ao mercado comprar dois enormes porcos pretos e levá-los para o parque depois do almoço os caçadores partiram com seus cães para Boa de Bolonho a um sinal secreto de Talleyham os criados soltaram um dos porcos estou vendo um javali Napoleão girou contente saltando sobre o cavalo para correr atrás dele Talleyham ficou para trás meia hora de galope pelo parque e o javali foi finalmente capturado no momento triunfal entretanto Napoleão foi abordado por um dos seus assessores que sabia que aquela criatura não podia ser um javali e temia que o general caísse em ridículo quando a história se espalhasse senhor disse ele para Napoleão certamente está percebendo que isto não é um javali e sim um porco enfurecido Napoleão imediatamente saiu a galope para a casa de Talleyham no caminho ele percebeu que agora ia ser motivo de muitas piadas e que explodir com Talleyham só o tornaria ainda mais ridículo era melhor demonstrar bom humor ainda assim não escondeu seu desagrado também Talleyham achou melhor tentar apaziguar o ego ofendido do general disse para Napoleão não voltar logo para Paris ele deveria ir caçar novamente no parque lá havia muitos coelhos e caçá-los tinha sido um dos passatempos preferidos de Luiz XVI Talleyham até sugeriu que Napoleão usasse um conjunto de pistolas que tinham pertencido a Luiz com muito elogio e bajulação ele conseguiu mais uma vez que Napoleão concordasse em caçar o grupo saiu para o parque no final da tarde no caminho Napoleão disse a Talleyham não sou Luiz XVI e certamente não vou matar nenhum coelho mas naquela tarde por estranho que pareça o parque estava cheio de coelhos Napoleão matou uns 50 e seu humor passou da raiva para satisfação mas no final dessa matança toda o mesmo assessor se aproximou dele e sussurrou no seu ouvido para falar a verdade senhor estou começando a acreditar que estes não sejam coelhos selvagens desconfio que esse tratante Talleyham nos pregou outra peça o assessor estava certo Talleyham tinha mesmo mandado seus criados novamente ao mercado onde compraram dezenas de coelhos que depois soltaram no boá de bolonho Napoleão montou imediatamente no seu cavalo e saiu galopando desta vez direto para Paris mais tarde ele ameaçou Talleyham alertando para não contar a ninguém o que tinha acontecido se ele se tornasse alvo de piadas em Paris ia ser um inferno levou meses para Napoleão recuperar a confiança em Talleyham e nunca o perdoou totalmente por essa humilhação interpretação cortesão cortesão são como mágicos brincam com as aparências deixando que as pessoas ao seu redor vejam apenas aquilo que ele quer com tanta trapaça e manipulação em jogo é essencial impedir que as pessoas vejam seus truques e percebam o que você faz com as mãos Talleyham era normalmente o grande mago da corte e não fosse o assessor de Napoleão ele teria se saído muito bem na sua tentativa de agradar ao seu senhor e ao mesmo tempo divertir-se às suas custas mas a arte de cortejar tem suas sutilezas e descuidar das armadilhas e possíveis erros pode arruinar os seus melhores truques não se arrisque a ser apanhado nas suas manobras não deixe que as pessoas vejam seus artifícios se isso acontecer elas passam a vê-lo não mais como um cortesão muito bem educado mas como um tratante execrável é um jogo muito delicado tem o máximo cuidado para não deixar pistas e não deixe que o seu senhor o desmascare notas os dois cães parbus o fiel cão de guarda que serve ao seu senhor com dedicação vê sua velha amiga Juju a cadelinha de estimação de pelo encaracolado sentada na janela sobre uma macia almofada de penas sorrateiro ele se aproxima afetuosamente como uma criança que procura os pais e chora de emoção e ali debaixo da janela abano rabo e saltita que vida você leva agora Jujútica desde que o senhor a levou para sua mansão você deve se lembrar sem dúvida de como passávamos fome no pátio como é seu serviço atualmente seria um pecado reclamar da minha sorte responde Jujútica meu senhor me dá toda a atenção possível vivo na riqueza e na abundância e como e bebo em peças de prata brinco com o senhor e se fico cansada descanso sobre tapetes ou numa almofada macia e como você está eu responde barbos deixando cair a cauda como um chicote baixando a cabeça vivo como costumava viver passo frio e fome e aqui enquanto guardo a casa do meu senhor tenho que dormir encostado no muro e fico encharcado na chuva e se começo a latir na hora errada sou chicoteado mas como você Juju tão pequena e fraca conseguiu cair nas suas graças enquanto eu me esfolo inutilmente o que você faz o que você faz é uma boa pergunta respondeu Juju com ar de zombaria eu ando sobre as pernas traseiras fábulas Ivan Krylov 1768 1844 é sensato ser polido por conseguinte é idiotice ser rude criar inimigos com a falta desnecessária e proposital de civilidade é insensatez tão grande quanto tocar fogo na própria casa porque a polidez é como uma ficha uma moeda reconhecidamente falsa e com a qual é tolice agir com avareza o homem de bom senso será generoso ao zala a cera substância naturalmente dura e quebradiça pode se tornar macia aplicando-se um pouco de calor adquirindo a forma que mais lhe agradar da mesma maneira sendo polido e gentil você pode tornar as pessoas dóceis e servis mesmo que tendam a ser rabugentas e malevolentes portanto a polidez é para a natureza humana o que o calor é para a cera Arthur Schopenhauer 1788 1860 fim de notas fim do cd mp3 1